Fixe o conhecimento, a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Prefácio Em geral, as pessoas lidam com a aprendizagem de maneira equivocada. As pesquisas empíricas sobre como aprendemos e lembramos mostram que muito do que consideramos verdadeiro sobre como aprender acaba se revelando um esforço, em grande parte, desperdiçado. Até mesmo alunos de medicina e outros universitários cujo principal ofício é aprender confiam em técnicas de estudo que estão longe de serem ideais. Ao mesmo tempo, esse campo de pesquisa, embora exista há 125 anos, tem sido particularmente produtivo nos últimos anos, gerando um conjunto de achados que encorpam uma ciência sobre a aprendizagem em plena expansão, estratégias altamente eficazes, com base em evidências, substituem práticas menos eficazes, mas amplamente aceitas, arraigadas em teorias, crenças e intuições. Contudo, existe um paradoxo, as mais eficazes estratégias de aprendizagem não são intuitivas. Dois de nós, Henry Roediger e Mark MC Daniel, são cientistas cognitivos e dedicamos nossas carreiras ao estudo da aprendizagem e da memória. Peter Brown é um contador de histórias. Formamos uma equipe para explicar como funcionam a aprendizagem e a memória, e fazemos isso menos citando pesquisas do que contando histórias sobre pessoas que alcançaram o domínio de habilidades e de conhecimentos complexos. Com esses exemplos, iluminamos os princípios da aprendizagem que, segundo as pesquisas, mostram alta eficácia. Este livro se originou em parte de uma colaboração entre 11 psicólogos cognitivos. Em 2002, a James S. M. C. Donnell Foundation, de St. Louis, Estados Unidos, em um esforço para superar a lacuna entre os conhecimentos básicos sobre a aprendizagem em psicologia cognitiva e a sua aplicação na educação, concedeu a nós e a mais nove colegas a Bolsa de Pesquisa Applying Cognitive Psychological de Theoin-Hands Educational Practice, aplicando a psicologia cognitiva para melhorar a prática educacional, com Ruediger como pesquisador principal. Ao longo de dez anos, a equipe colaborou em pesquisas para traduzir a ciência cognitiva em ciência educacional, e, sob vários aspectos, este livro é o resultado direto daquele trabalho. Os pesquisadores e uma boa parcela de seus estudos são citados neste livro, nas notas e em nossos agradecimentos. Nosso trabalho também é apoiado por vários outros financiadores, e M. C. Daniel é o co-diretor do Centro de Pesquisas Integrativas em Aprendizagem e Memória da Washington e Universat. Os livros, em sua maioria, lidam com tópicos de maneira sequencial, cobrem um aspecto, avançam ao próximo, e assim por diante. Seguimos essa estratégia no sentido de que cada capítulo aborda temas novos, mas também aplicamos dois princípios de aprendizagem que consideramos primordiais, a repetição espaçada de ideias-chave e a intercalação de tópicos diferentes, mas relacionados. Se os alunos ampliam seus estudos sobre um tópico, periodicamente retornando a ele, eles o memorizam com mais facilidade. Da mesma forma, ao intercalar o estudo de diferentes tópicos, os alunos aprendem cada um deles mais facilmente do que se os tivessem estudado um por um, em sequência. Desse modo, deliberadamente, tratamos de ideias-chave mais de uma vez, repetindo princípios em contextos diferentes ao longo do livro. Assim, o leitor irá memorizá-los melhor e usá-los com mais eficácia. Esta é uma obra sobre o que as pessoas podem fazer em seu próprio benefício, neste exato momento, no intuito de aprender melhor e lembrar por mais tempo. A responsabilidade pela aprendizagem recai sobre cada indivíduo. Professores e instrutores também podem ser mais eficazes imediatamente, aplicando esses princípios ao seu ensino e ajudando os alunos a entendê-los. Este não é um livro sobre como a política educacional ou o sistema escolar deveriam ser reformados. Claramente, porém, existem implicações para as políticas educativas. Por exemplo, professores universitários na vanguarda da aplicação dessas estratégias em sala de aula têm experimentado o potencial dessas ideias para estreitar as disparidades de aproveitamento em IT em ciências, e os resultados desses estudos são reveladores. Nosso público-alvo, é claro, são alunos e professores, e todos os leitores para quem a aprendizagem eficaz é uma alta prioridade. Também escrevemos para os eternos aprendizes chegando à meia-idade ou mais velhos que almejam lapidar suas habilidades de modo a permanecer no jogo. Se, por um lado, há ainda muito a ser conhecido sobre a aprendizagem e seus alicerces neurais, um vasto conjunto de pesquisas resultou em princípios e estratégias práticas que podem ser aplicadas imediatamente, sem nenhum custo e com efeitos excelentes. N de T, no original, Ativement Gap, termo que se refere à defasagem no aproveitamento e no rendimento escolar entre os alunos. Uma aprendizagem é mal compreendida. No começo de sua carreira como aviador, Matt Brown pilotava um bimotor Cessna a nordeste de Harlingen, no Texas, quando percebeu uma queda na pressão do óleo no motor direito. Ele estava sozinho, voando à noite, a 11 mil pés, fazendo um voo fretado direto para uma indústria em Kentucky, cuja linha de montagem permanece a interrompida, à espera de suprimentos. Baixou a altitude e ficou de óleo no medidor de óleo, torcendo para conseguir voar até a parada de reabastecimento programada, em Louisiana, onde ele poderia fazer a manutenção necessária, mas a pressão continuava a cair. Matt lidava com motores de pistão desde que era grande o suficiente para segurar uma chave inglesa, por isso, sabia que tinha um problema. Mentalmente, foi conferindo uma lista de verificação, analisando suas alternativas. Se deixasse a pressão do óleo cair demais, corria o risco de o motor entrar em pena. Por quanto tempo mais ele conseguiria voar antes de o motor apagar? O que aconteceria então? Ele perderia força no lado direito, mas conseguiria permanecer no ar? Revisou as tolerâncias que ele havia memorizado para o Cessna 401. Carregado e com apenas um motor, o melhor que você poderia fazer era desacelerar a descida. Mas ele transportava uma carga leve, e havia consumido a maior parte de seu combustível. Então, ele desligou o motor direito problemático, embandeirou a hélice para reduzir o arrasto, aumentou a potência no esquerdo, compensou com o leme a tendência do avião de pender para o lado e tropegamente venceu as 10 milhas que faltavam para seu pouso programado. Lá, fez a aproximação para o pouso em uma ampla curva pela esquerda, pelo simples, mas crucial motivo de que, sem propulsão no lado direito, somente com uma curva pela esquerda ele ainda teria a força de ascensão necessária para nivelar antes de aterrissar. Para nós, não é necessário entender cada uma das ações tomadas por Matt, mas ele com certeza precisava entendê-las, e sua capacidade de sair de uma enrascada ilustra o que queremos dizer neste livro quando falamos de aprendizagem, adquirir conhecimentos e habilidades, e a capacidade de disponibilizá-los da memória para detectar e enfrentar problemas e oportunidades futuros. Sobre a aprendizagem, existem alguns aspectos imutáveis com os quais provavelmente todos nós concordamos. Em primeiro lugar, para ser útil, a aprendizagem requer memória, para que os itens aprendidos ainda estejam lá mais tarde quando precisarmos. Em segundo lugar, temos de continuar aprendendo e relembrando durante toda a nossa vida. Não conseguimos progredir nos anos finais do ensino fundamental ENT sem ter certo domínio em línguas, matemática, ciências e estudos sociais. Destacar-se no trabalho exige o domínio de habilidades nas tarefas e com colegas difíceis. Na aposentadoria, buscamos novos interesses. Em nossa terceira idade, mudamo-nos para habitações mais simples, e, ao mesmo tempo, ainda somos capazes de nos adaptar. Se você for bom na arte de aprender, terá uma vantagem na vida. Em terceiro lugar, a aprendizagem é uma habilidade adquirida, e, com frequência, as estratégias mais eficazes são contraintuitivas. Afirmações que fazemos neste livro Talvez você não concorde com o último ponto, mas esperamos persuadi-lo. Aqui, de modo mais ou menos despojado, estão algumas das principais afirmações que fazemos para apoiar nossa argumentação. Vamos esmiuçá-las mais plenamente nos capítulos seguintes. A aprendizagem é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. A aprendizagem fácil é como escrever na areia, perdura hoje e amanhã se esvai. Somos incapazes de apreciar corretamente quando estamos aprendendo bem e quando não estamos. Quando a jornada é mais difícil, mais vagarosa e não parece produtiva, somos atraídos por estratégias que parecem mais atraentes e não nos damos conta de que os ganhos com essas estratégias são muitas vezes temporários. Reler o texto e a repetição na força bruta de uma habilidade ou um novo conhecimento são, de longe, as estratégias de estudo preferenciais de alunos de todos os matizes, contudo, contam-se entre as menos produtivas. Por força bruta, referimos-nos ao estudo repetitivo, insistente e focalizado em um único tema de algo que você está tentando gravar na memória. É a prática mais prática mais prática da sabedoria popular. Meter a cara nos livros para uma prova é um exemplo. A releitura e a prática intensiva originam sensações de fluência que são encaradas como sinais de domínio, mas, para o verdadeiro domínio ou durabilidade, essas estratégias são primordialmente uma perda de tempo. A prática de relembrar informações recordar fatos, conceitos ou eventos da memória é uma estratégia de aprendizagem mais eficaz do que revisar por meio de releitura. Cartões com as lições ou flashcards em IT são um exemplo simples. Em contraste, tentar relembrar o anteriormente aprendido fortalece a memória e interrompe o esquecimento. Responder a um questionário simples e único após ler um texto ou ouvir uma palestra produz aprendizagem e memorização melhores do que reler o texto ou revisar as anotações feitas durante a palestra. Se, por um lado, o cérebro não é um músculo que fica mais vigoroso com o exercício, as vias neurais que formam um corpo de aprendizagem realmente se tornam mais vigorosas quando a memória é recuperada e a aprendizagem é praticada. A prática periódica impede o esquecimento, reforça as rotas de recuperação de informações e é essencial para reter o conhecimento que você deseja obter. Quando você escalou na prática em uma tarefa e se sente meio enferrujado entre as sessões, ou intercala a prática de duas ou mais matérias, a recuperação de informações é mais difícil e parece menos produtiva, mas o esforço produz aprendizagem mais duradoura e permite mais versatilidade na aplicação desse aprendizado em circunstâncias posteriores. Tentar resolver um problema antes de alguém nos ensinar a solução conduz a uma melhor aprendizagem, mesmo quando se cometem erros durante a tentativa. A noção popular de que você aprende melhor ao receber instruções de forma consistente com seu estilo de aprendizagem preferido, por exemplo, como aluno auditivo ou visual, não é sustentada por pesquisas empíricas. As pessoas têm múltiplas formas de inteligência para dedicar à aprendizagem, e você aprende melhor quando abre o leque, aplicando todas as suas aptidões e recursos, do que ao limitar a instrução ou a experiência ao estilo que você considera mais favorável. Quando você aprende a extrair regras ou princípios básicos que diferenciam os tipos de problemas, será mais bem sucedido para escolher as soluções certas em situações desconhecidas. Essa habilidade é mais bem adquirida por meio de práticas intercaladas e variadas do que pela pura repetição. Por exemplo, a prática de intercalar o cálculo dos volumes de diferentes tipos de sólidos geométricos lhe torna mais capacitado para Escolher a solução certa quando um teste posterior apresentar aleatoriamente um sólido Intercalar a identificação de diferentes tipos de pássaros ou a obra de pintores a óleo melhora sua capacidade de aprender os atributos unificadores dentro de cada tipo E de diferenciar entre os tipos, melhorando sua habilidade de categorizar novos espécimes quando encontrá-los mais tarde Todos nós somos suscetíveis a ilusões que podem confundir nossa apreciação sobre o que sabemos e podemos fazer Realizar testes nos ajuda a calibrar nossas apreciações sobre o que aprendemos Um aviador que precisa lidar com um defeito nos sistemas hidráulicos em um simulador de voo descobre rápido se está ou não completamente ciente dos procedimentos corretivos Em quase todas as áreas de aprendizagem, dominará melhor o assunto quem usa testes como ferramenta para identificar e trazer à tona seus pontos fracos Toda nova aprendizagem requer uma base de conhecimentos prévios Você precisa saber como aterrissar um bimotor com os dois motores funcionando antes de aprender a aterrissar com apenas um Para aprender trigonometria, você precisa se lembrar de seus ensinamentos de álgebra e geometria Para aprender marcenaria, você precisa antes dominar as propriedades da madeira e dos materiais como o MDF Como unir as tábuas, preparar encaixes, usar uma tupia e fazer encaixes em meia-esquadria Em uma tira da série Farside, do cartunista Gary Lorson, um rapaz de olhos esbugalhados levanta o braço na sala de aula e pergunta Professor Osborne, posso sair da sala de aula? Não cabe mais nada em meu cérebro Se você estiver apenas se envolvendo em repetição mecânica, é verdade, logo você atinge o limite do que consegue guardar na mente Entretanto, se você praticar a elaboração, não existem limites conhecidos do quanto você pode aprender A elaboração é o processo de dar significado a novos conteúdos, expressando-os em suas próprias palavras e conectando-os com o que você já sabe Quanto mais você conseguir relacionar sua nova aprendizagem com seus conhecimentos prévios Mais forte será o domínio da nova aprendizagem, e mais conexões você cria, as quais, mais tarde, lhe ajudarão a recordar dela O ar quente pode conter mais umidade do que o ar frio Para saber que isso é verdade em sua própria experiência, basta pensar no gotejamento de água na parte traseira de um condicionador de ar Ou em como um sufocante dia de verão torna-se mais ameno com a proximidade de uma tempestade repentina A evaporação tem efeito refrigerador, você sabe disso porque um dia úmido na casa do seu tio em Atlanta Localizada em uma região muito úmida parece mais quente do que um dia seco na casa do seu primo em Phoenix No meio do deserto, onde seu suor desaparece mesmo antes de você sentir a pele úmida Ao estudar os princípios da transferência de calor, você entende a condução ao aquecer as mãos em torno de uma xícara de chocolate quente Também, a radiação pela forma como o calor do sol atravessa a vidraça e esquenta o escritório em um dia de inverno A convecção pelo sopro reconfortante do ar condicionado Colocar os novos conhecimentos em um contexto mais amplo ajuda a aprendizagem Por exemplo, quanto mais você conhece o desenrolar da história, mais consegue aprender sobre ela E quanto maior for seu leque de estratégias para dar significado àquela história, digamos, conseguindo conectá-la a seu entendimento Se você estiver tentando aprender sobre a ambição humana e as incertezas do destino, melhor você vai guardar a história na cabeça Da mesma forma, se você estiver tentando aprender uma abstração, como o princípio do momento angular Vai ficar mais fácil se você alicerçar a aprendizagem em algo concreto que você já sabe, como a maneira que uma patinadora acelera o giro ao encolher os braços junto ao peito As pessoas que aprendem a extrair as ideias essenciais dos novos conteúdos e organizá-las em um modelo mental, conectando esse modelo aos conhecimentos prévios, mostram vantagens na aprendizagem e em entender assuntos mais complexos Um modelo mental é a representação Mental de determinada realidade externa Pense em um rebatedor de beisebol, esperando um arremesso Ele tem menos de uma fração de segundo para decifrar se a bola é curva, lenta ou outra coisa Como ele faz isso? Alguns sinais sutis ajudam, o jeito que o arremessador pega embalo, o jeito que ele faz o arremesso, a rotação das costuras da bola Um excelente rebatedor assala todas as distrações perceptivas extrínsecas, vendo apenas essas variações nos arremessos E, com a prática, forma distintos modelos mentais com base em um conjunto diferente de pistas para cada tipo de arremesso Conecta esses modelos ao que ele sabe sobre a postura de batedura, a zona de strike e o swing, movimento de rebatida, com o objetivo de acertar a bola em cheio Conecta isso aos modelos mentais das posições dos jogadores Se ele tiver companheiros na primeira e na segunda bases, talvez ele opte por sacrificar-se para ajudar os outros a avançar para as bases seguintes Se ele tiver companheiros na primeira e na terceira bases e um eliminado, fora, ele tem de evitar rebater uma queimada dupla e, ao mesmo tempo, ainda rebater para o colega pontuar Seus modelos mentais sobre as posições dos jogadores se conectam com seus modelos do adversário Eles estão jogando profundo ou raso, e com os sinais que pululam ao redor, partindo do banco de suplentes, passando pelos técnicos das bases, até chegar nele Em uma rebatida memorável, todas essas peças se encaixam imperceptivelmente, o rebatedor se conecta com a bola e a lança por uma brecha no campo externo Ganhando o tempo necessário para chegar à primeira base e possibilitar o avanço de seus companheiros de equipe Um craque em rebatidas descarta tudo, menos os elementos mais importantes, para identificar e responder a cada tipo de arremesso Constrói modelos mentais a partir dessa aprendizagem e conecta esses modelos a seu domínio de outros elementos essenciais desse esporte complexo chamado beisebol Assim, o grande rebatedor tem mais chances de pontuar do que um menos experiente, que não consiga absorver e processar o vasto e Dinâmico conjunto de informações que enfrenta toda vez que chega na posição inicial, home plate Muita gente acredita que a capacidade intelectual desses jogadores é programada desde o nascimento, e que o fracasso em enfrentar um desafio de aprendizagem é um indicador de sua falta de capacidade natural Mas cada vez que você aprende alguma coisa nova, você modifica o cérebro ou resíduo de suas experiências é armazenado É verdade que começamos a vida com os danos de nossos genes, mas também é verdade que nos tornamos capazes por meio da aprendizagem e do desenvolvimento de modelos mentais que nos permitam raciocinar, solucionar e criar Em outras palavras, os elementos que moldam suas habilidades intelectuais estão, em uma escala surpreendente, dentro de seu próprio controle Entender que isso acontece nos capacita a encarar o fracasso como um emblema de esforço e uma fonte de informação útil à necessidade de se dedicar com mais afinco ou tentar uma estratégia diferente É também necessário entender que, quando o aprendizado se revela difícil, você está no rumo certo Entender que empenhar-se e sofrer rivesas, como em qualquer videogame ou nova acrobacia com a bicicleta de BMX, são essenciais se você quiser superar seu nível atual de desempenho rumo à verdadeira expertise Cometer erros e corrigi-los constrói as pontes para a aprendizagem avançada Evidências empíricas versus teorias, crenças e intuições Boa parte de como estruturamos a instrução e a escolaridade baseia-se na aprendizagem de teorias que nos foram transmitidas, E essas teorias são moldadas por nossa própria percepção do que funciona, sensibilidade e essa obtida de nossas experiências pessoais como professores, instrutores, alunos e miras humanos em geral O modo como ensinamos e estudamos é primordialmente uma mescla de teorias, crenças e intuições Porém, de uns 40 anos para cá, os psicólogos cognitivos vêm trabalhando para construir um conjunto de evidências que esclareçam o que funciona e descobrir estratégias que alcancem resultados A psicologia cognitiva é a ciência básica dedicada a entender como a mente funciona, conduzindo pesquisas empíricas sobre como as pessoas percebem, lembram-se e pensam Muitos outros profissionais também procuram montar o quebra-cabeça da aprendizagem Os psicólogos educacionais e de desenvolvimento estão preocupados com as teorias de desenvolvimento humano e como elas podem ser utilizadas para moldar as ferramentas da educação São tais como sistemas de testes, organizadores instrucionais, PEs, resumos em tópicos e ilustrações esquemáticas, e recursos para grupos especiais, como aqueles envolvidos na educação de reforço, de alunos problemáticos e de superdotados Os neurocientistas, aplicando técnicas de imagem inovadoras e outras ferramentas, estão progredindo em nossa compreensão sobre os mecanismos cerebrais que embasam a aprendizagem Mas ainda temos um longo caminho pela frente até saber o que a neurociência vai nos revelar sobre como aprimorar a educação Como saber quais conselhos devemos acatar para melhorar o processo de aprendizagem É prudente manter uma boa dose de ceticismo Conselhos são fáceis de encontrar, bastam apenas alguns cliques do mouse Contudo, nem todos os conselhos são fundamentados em pesquisas longe disso Nem tudo o que se alardeia como pesquisa satisfaz os padrões metodológicos da ciência, tais como ter os grupos de controle adequados para assegurar que os resultados de uma investigação sejam objetivos e generalizáveis Os melhores estudos empíricos são de natureza experimental O pesquisador desenvolve uma hipótese e, em seguida, atesta por meio de um conjunto de experiências que deve atender a rigorosos critérios de planejamento e objetividade Nos capítulos seguintes, destilamos os achados de um grande corpo desses estudos que passaram pelo crivo analítico da comunidade científica antes de serem publicados em periódicos profissionais Somos colaboradores em alguns desses estudos, mas não da maioria deles Onde oferecemos hipóteses em vez de resultados cientificamente validados, nós deixamos isso bem claro Para explicar nossos pontos de vista, utilizamos, além da ciência empiricamente validada, relatos como os do aviador Matt Brown, cujo trabalho requer o domínio de habilidades e conhecimentos complexos São narrativas que ilustram os princípios que embasam como aprendemos e lembramos A discussões técnicas dos estudos e pesquisas é mantido a um mínimo, mas você encontrará vários deles citados nas notas no final do livro, se quiser esmiuçar ainda mais o assunto As pessoas não compreendem direito à aprendizagem Na verdade, a maior parte do que temos feito como professores e alunos não está nos ajudando muito, mas algumas mudanças relativamente simples podem fazer uma grande diferença Em geral, as pessoas acreditam que, se você se expõe a algo um número suficiente de vezes, digamos, um trecho do livro-texto ou um conjunto de termos de biologia do oitavo ano do ensino fundamental, você consegue gravá-lo na memória Não é bem assim Muitos professores acreditam que se conseguirem tornar a aprendizagem Mais fácil e mais rápida, a aprendizagem será melhor Boa parte das pesquisas vira essa crença de cabeça para baixo, quando a aprendizagem é mais difícil, ela é mais forte e perdura por mais tempo Professores e instrutores acreditam amplamente que a maneira mais eficaz de dominar uma habilidade nova é dar a ela um foco centrado e insistente, praticando-a várias vezes até entendê-la A nossa fé nessa fórmula é inabalável, porque a maioria de nós percebe ganhos rápidos durante a fase de aprendizagem da prática intensiva Porém, o que fica aparente a partir das pesquisas é que os ganhos obtidos por meio da mera repetição são transitórios e se esvaiem rapidamente A conclusão de que reler livros didáticos é, com frequência, um trabalho em vão, devia causar um frio na espinha de educadores e educandos Porque essa é a estratégia de estudo número um da maioria das pessoas, incluindo mais de 80% dos estudantes universitários em algumas pesquisas E é central no que decidimos fazer nas horas que dedicamos a aprender Reler tem três pontos contra si Consome tempo Não resulta em memória duradoura É, muitas vezes, envolve um tipo de auto-engano involuntário, à medida que a crescente familiaridade com o texto dá a impressão de domínio do conteúdo As horas imersas na releitura podem parecer um esforço necessário, mas a quantidade de tempo de estudo não serve como medida de domínio 2. Você não precisa procurar muito longe para encontrar sistemas de treinamento que se apoiam demasiadamente na convicção de que a mera exposição conduz à aprendizagem Analise o caso de Matt Brown, o aviador Quando Matt estava pronto para progredir além das aeronaves com motores a pistão, ele teve de dominar um novo conjunto de conhecimentos Afim de obter a certificação para pilotar o jato comercial para o qual havia sido contratado Pedimos para ele nos descrever esse processo O patrão dele o enviou a um treinamento de 18 dias, 10 horas por dia, no método de instrução que Matt denominou de mangueira de incêndio, pois despejasse Sobre o aluno uma enxurrada de informações Em seus primeiros sete dias foram dedicados a aulas teóricas sobre todos os sistemas da aeronave, elétrico, de combustível, pneumático, e assim por diante Como esses sistemas operavam e interagiam, e todas as suas tolerâncias fail safia em termos de pressões, pesos, temperaturas e velocidades Foi exigido de Matt que ele dominasse cerca de 80 diferentes itens de ação memorizada, memory action items, as ações a serem tomadas sem hesitação ou pensamentos A fim de estabilizar a aeronave no momento em que ocorresse qualquer um entre uma dúzia de acontecimentos inesperados Poderia ser uma descompressão súbita, um reversor de empuxo sendo desbloqueado em pleno voo, um defeito no motor, um incêndio elétrico Matt e seus colegas pilotos assistirão, durante horas a fio, a anestesiantes slides de PowerPoint ilustrando os principais sistemas da aeronave deles Subitamente, aconteceu algo interessante Lá pela metade do dia 5 contou Matt e eles mostraram na tela um diagrama esquemático do sistema de combustível, com sensores de pressão, válvulas de corte, bombas de ejeção, linhas de desvio, e assim por diante A qualquer custo, você tenta manter a concentração Então, o tal instrutor nos indaga, alguém aqui já passou por uma situação em que a luz do filtro de combustível se acendeu em pleno voo No outro lado da sala, um dos pilotos ergue a mão Daí o instrutor fala, conte para a gente o que aconteceu, e de repente você está pensando, puxa vida, e se fosse eu? Então, esse cara está a 33 mil pés de altitude ou algo parecido e prestes a perder os dois motores, porque o combustível está sem anticongelante e seus filtros estão quase entupidos com gelo Você escuta aquela história e, acredite em mim, aquele esquema ganha vida e se fixa em nossa memória É comum que o combustível dos jatos tenha um pouco de água, e quando a temperatura despenca em altas elta tubes, a água condensa e é expelida, podendo congelar e bloquear a linha Por isso, sempre que você reabastece, não deve se esquecer de conferir um aviso no caminhão de combustível dizendo que o combustível contém prista, que é um anticongelante É, se por acaso um dia você ver essa luz se acender em voo, trate de reduzir a altitude até alcançar um ar mais quente, e faça isso bem rápido 3. A aprendizagem é mais forte quando é relevante, quando o abstrato se torna concreto e pessoal Foi então que a natureza do treinamento de Matt se modificou Os próximos 11 dias foram investidos em uma mescla de sala de aula com treinamento em simulador de voo Nesse ponto, Matt descreveu o tipo de envolvimento ativo que conduz à aprendizagem duradoura, à medida que os pilotos tinham de lidar com suas aeronaves para demonstrar o domínio de procedimentos operacionais de rotina Responder a situações inesperadas e treinar o ritmo e a memória física dos movimentos necessários no cockpit para lidar com elas Um simulador de voo fornece a prática de recuperar informações e a prática é espaçada, intercalada e variada, envolvendo, na medida do possível, os mesmos processos mentais que Matt invocará quando ele estiver em um voo real Em um simulador, o abstrato se torna concreto e pessoal Um simulador é também uma série de testes, no sentido de que ajuda Matt e seus instrutores a calibrar sua apreciação sobre onde ele precisa se concentrar para aprimorar seu domínio Em alguns lugares, como no simulador de voo de Matt Brown, professores e instrutores têm descoberto o caminho para técnicas de aprendizagem altamente eficazes, porém, em praticamente qualquer área, essas técnicas tendem a ser a exceção, e palestras do tipo mangueira de incêndio, ou equivalente, com muita frequência, são a norma Na verdade, os alunos são aconselhados a fazer algo que está, muitas vezes, redondamente errado Por exemplo, as dicas de estudo publicadas em um site da George Mason e Universat incluem este conselho A chave para aprender bem é a repetição Quanto mais vezes você repassar o conteúdo, mais chances terá de guardá-lo permanentemente O outro, de um site da faculdade de Dartmouth, sugere, se você tiver a intenção de se lembrar de algo, provavelmente se lembrará 5. Um anúncio de utilidade pública estampado ocasionalmente no jornal Street Lewis Post despat oferecendo Conselhos de estudo Mostra uma criança com o nariz enterrado em um livro Concentri-se, diz a legenda Mantenha o foco em uma coisa e apenas em uma coisa Repita, repita, repita Repetir o que você precisa se lembrar pode ajudar a gravar isso em sua memória 6. A crença no poder da releitura, na intencionalidade e na repetição está arraigada Mas a verdade é que, em geral, você não consegue incorporar algo na memória simplesmente repetindo e repetindo aquilo Essa tática pode funcionar ao encontrar um número de telefone e guardá-lo na cabeça Enquanto o digita em seu telefone, mas não funciona para uma aprendizagem de longo prazo Um exemplo singelo, reproduzido na internet, busque Penny Memory Test Apresenta uma dúzia de imagens diferentes de uma moeda comum de um centavo Mas apenas uma delas está correta Por mais vezes que já tenha visto a moeda De um centavo, você fica na dúvida em dizer com confiança qual delas é a certa Da mesma forma, um estudo recente solicitou a professores e alunos que trabalhavam no prédio da psicologia da University of California, Los Angeles, UCLA, que identificassem o extintor de incêndio mais próximo de suas salas A maioria não passou no teste Um professor, que lesionava na UCLA há 25 anos, retirou-se da aula sobre segurança e decidiu procurar o extintor mais perto de sua sala Descobriu que o extintor ficava bem ao lado da porta de sua sala, a pouca distância da maçaneta que ele girava toda vez que entrava na sala Assim, nesse caso, até mesmo décadas de exposição repetitiva foram insuficientes para que ele aprendisse onde pegar o extintor mais próximo se sua cesta de lixo pegasse fogo 7. Primeiras evidências Pensar que a exposição repetitiva constrói a memória é uma falácia Isso ficou perfeitamente estabelecido por meio de uma série de pesquisas que remontam a meados da década de 1960 Quando o psicólogo Indel Tulvin, da University of Toronto, começou a testar a capacidade de as pessoas se Lembrarem de listas de substantivos comuns da língua inglesa Em uma primeira fase do experimento, os participantes simplesmente liam, por seis vezes seguidas, uma lista de itens pareados P.S. Um par na lista poderia ser cadeira 9 Eles não esperavam um teste de memória O primeiro item em cada par era sempre um substantivo Após lerem seis vezes os pares listados, os participantes então foram informados de que receberiam uma lista de substantivos, dos quais seriam solicitados a recordar Para um grupo de pessoas, os substantivos eram os mesmos que haviam acabado de ler seis vezes na fase de leitura prévia Para outro grupo, os substantivos a serem aprendidos eram diferentes dos que haviam lido anteriormente Surpreendentemente, Tulvin constatou que a aprendizagem dos dois grupos de substantivos não diferiu As curvas de aprendizagem foram estatisticamente indistinguíveis A intuição sugeriria o contrário, mas a exposição prévia não ajudou a posterior recordação A mera repetição não melhorou a aprendizagem Estudos posteriores conduzidos por muitos pesquisadores têm se detido mais em questões de se a exposição repetida ou os longos períodos de retenção de uma ideia na mente contribuem para recordá-las depois E esses estudos têm confirmado e aprimorado as conclusões de que a repetição, por si só, não conduz a uma boa memória de longo prazo E esses resultados instigaram os pesquisadores a investigar os benefícios da releitura de textos Em um artigo de 2008 da revista Quem Temo por R.E. de A Cational Psychology, cientistas da Washington e Universat relataram uma série de estudos conduzidos em sua própria escola e na Universat of New Mexico para avaliar a releitura como estratégia para melhorar a interpretação e a memória de textos em prosa Como na maioria das pesquisas, esses estudos apoiaram-se em trabalhos anteriores conduzidos por outros pesquisadores Alguns mostraram que, quando o mesmo texto é lido várias vezes, as mesmas inferências são feitas e as mesmas conexões entre tópicos são formadas E outros sugeriram uma destas benefícios com a releitura Esses benefícios foram observados em duas situações distintas Na primeira, alguns alunos liam e imediatamente reliam o conteúdo de estudo, enquanto outros alunos liam o conteúdo somente uma vez Os dois grupos realizaram um teste imediato após a leitura, e o grupo que lira duas vezes teve um desempenho um pouco melhor do que o grupo que lira só uma vez Porém, em um teste postergado, o benefício de releitura imediata se extinguiu, e os releitores tiveram um desempenho de mesmo nível que os leitores de uma vez só Na outra situação, os alunos leram o conteúdo pela primeira vez e depois esperaram alguns dias para releê-lo Esse grupo, tendo feito leituras espaçadas do texto, teve um desempenho melhor no teste do que o grupo que não releu o material Nove experimentos posteriores na Washington University, viçando esmiuçar algumas das perguntas que os estudos anteriores tinham desencadeado Avaliaram os benefícios da releitura entre alunos de habilidades diferentes, em uma situação de aprendizagem que estabelecia um paralelo àquela enfrentada pelos alunos nas aulas No total, 148 alunos leram cinco trechos diferentes extraídos de livros didáticos e da revista e Scientific American Os alunos cursavam duas universidades diferentes, alguns eram leitores de alta proficiência, e outros eram de baixa proficiência Alguns alunos leram o material somente uma vez, e outros o leram duas vezes seguidas Então todos eles responderam a perguntas para demonstrar o que haviam aprendido e o que recordavam Nesses experimentos, as leituras múltiplas em rápida sucessão não se comprovaram um poderoso método de estudo para os dois grupos, em qualquer uma das escolas e em qualquer uma das condições testadas Na verdade, sob essas condições, os pesquisadores não detectaram benefício algum na releitura Qual é a conclusão? Faz sentido reler um texto uma vez se houver um significativo lapso de tempo desde a primeira leitura Mas fazer várias leituras em sucessão rápida é uma estratégia de estudo que consome tempo E rende benefícios irrisórios, se comparada a estratégias bem mais eficazes que exigem menos tempo No entanto, as pesquisas com alunos universitários confirmam o que os professores há muito sabiam Realçar, sublinhar, sublinhar e a leitura atenta e continuada de anotações e textos são seguramente as estratégias de estudo mais utilizadas Se reler é essencialmente ineficaz, porque os alunos preferem esse método Um dos motivos pode ser que eles estejam recebendo maus conselhos de estudo Mas há outra maneira, mais sutil, de estarem sendo direcionados a esse método de revisão O fenômeno já mencionado, de que a familiaridade crescente com um texto e a fluência em lê-lo Podem criar a ilusão de que se domina o assunto Como qualquer professor atestará, os alunos se esforçam bastante para captar com precisão os enunciados E as terminologias que escutam nas aulas expositivas Trabalhando sob o equívoco de que a essência do assunto reside na sintaxe na qual ele foi descrito Dominar as palestras ou os textos não é o mesmo que dominar as ideias por trás deles No entanto, a leitura repetida fornece a ilusão do domínio das ideias básicas Não se engane O fato de ser capaz de repetir as frases em um texto ou suas anotações da palestra de modo algum Indica que você entende o significado das ideias que eles descrevem Sua aplicação ou como eles se relacionam com o que você já sabe sobre o assunto É bastante comum a experiência da professora universitária que ouve uma batida na porta de sua sala E descobre que é um aluno do primeiro ano, desesperado Pedindo explicações por sua nota baixa no primeiro teste em introdução à psicologia Como isso foi possível? Ele frequentou todas as aulas e se esforçou para tomar notas em todas elas Leu o texto e sublinhou os trechos importantes A professora indaga como ele estudou para o teste Bem, ele havia relido e sublinhado as anotações dele, e depois revisado várias vezes as Anotações sublinhadas e seu conteúdo sublinhado, até sentir que estava completamente familiarizado com toda a matéria Como explicar aquele D que havia recebido no teste? Ele havia usado o conjunto de conceitos-chave na parte final de cada capítulo para testar a si mesmo Conseguia se deparar com um conceito como estímulo condicionado, defini-lo e aplícá-lo em um parágrafo Enquanto lia, havia pensado em converter os principais pontos do texto em uma série de perguntas e mais tarde tentado respondê-las enquanto estudava Pelo menos reformulou as ideias principais em suas próprias palavras enquanto lia Tentou relacioná-las com o que já sabia Procurou exemplos fora do texto A resposta, em todos os casos, foi não Ele se considera o aluno modelo, dedicado e impecável, mas a verdade é que não sabe estudar de maneira eficaz A ilusão de dominar um assunto é um exemplo de metacognição precária, o que sabemos sobre o que sabemos Ser exato em sua apreciação sobre o que você sabe e não sabe é fundamental para a tomada de decisão O problema foi resumido de modo famoso, e profético, pelo ministro das Relações Exteriores Donald Rumsfeld, em uma coletiva de imprensa de 2002, relativa ao sistema de inteligência dos Estados Unidos sobre a possível posse de armas de destruição em massa pelo Iraque, a saber-sebidos, a coisas que sabemos que sabemos Há não-seibers-sebidos, ou seja, há coisas que hoje sabemos que não sabemos Mas também há não-seibers-não-sebidos há coisas que não sabemos que não sabemos Aqui a ênfase é nossa Fizemos isso para realçar o ponto de que os alunos que não se testam, e a maioria não o faz, tendem a superestimar o quão bem eles dominam a matéria ministrada em aula Por quê? Quando escutam uma palestra ou leem um texto que é um modelo de clareza, a facilidade com que seguem o raciocínio lhes dá a sensação de que já sabem aquilo e não precisam estudá-lo Em outras palavras, eles tendem a não Saber que não sabem, quando postos à prova, descobrem que não conseguem recordar as ideias principais, nem as aplicar em um novo contexto Da mesma forma, quando já relerão as anotações feitas em palestras e os textos ao ponto de alcançar a fluência, essa fluência lhes dá a falsa sensação de que dominam os conteúdos, as implicações e os princípios básicos que constituem a verdadeira aprendizagem, confiantes de que podem recordá-los a qualquer momento O resultado é que mesmo os alunos mais dedicados são frequentemente atrapalhados por dois estorvos, a inépcia em saber as áreas onde sua aprendizagem é fraca ou seja, onde precisam estudar mais para aprimorar seus conhecimentos e uma preferência por métodos de estudo que criam uma falsa sensação de maestria ou domínio 11. Conhecimentos, insuficientes, mas necessários Albert Einstein asseverou que a criatividade é mais importante do que o conhecimento, e esse sentimento parece ser amplamente compartilhado por alunos universitários, a julgar pelos dízars em suas camisetas E por que não deveriam se agarrar a esse sentimento? Ele encarna uma verdade óbvia e profunda, pois, sem a criatividade, de onde viriam nossos avanços revolucionários em questões científicas, sociais ou econômicas Além disso, acumular conhecimentos pode dar a sensação de rotina, enquanto a criatividade parece bem mais divertida Mas, é claro, essa dicotomia é falsa Você não gostaria que seu neurocirurgião ou o capitão que está pilotando seu avião sobre o Pacífico estivesse vestindo aquela camiseta Mas o sentimento ganhou fôlego como reação a testes padronizados, pelo receio de que esse tipo de teste levasse a uma ênfase na memorização, em detrimento de habilidades de alto nível Apesar das armadilhas dos testes padronizados, o que realmente deveríamos nos perguntar é como podemos melhorar na construção dos conhecimentos e na criatividade Pois, sem conhecimentos, você não tem os alicerces para as habilidades superiores de análise, síntese e solução criativa de problemas Nas palavras do psicólogo Robert Sternberg e dois colegas, a pessoa não pode aplicar o que sabe na prática se ela não sabe de nada Para aplicar.12 O domínio em qualquer campo, da culinária ao xadrez à cirurgia do cérebro, é uma acumulação gradual de conhecimentos, compreensão conceitual, apreciação e habilidade Esses são os frutos da variedade na prática de novas habilidades, bem como do esforço, da reflexão e do ensaio mental Memorizar fatos é como abastecer um canteiro de obras com os materiais para erguer a casa Construir a casa exige não só o conhecimento de inúmeros acessórios e materiais diferentes, mas a compreensão conceitual, também, de aspectos como as propriedades de resistência à Carga de uma viga ou de um sistema de tesouras para o telhado, ou os princípios de transferência e conservação de energia que vão manter a casa quente, mas o forro do telhado O domínio requer tanto a posse de conhecimentos disponíveis quanto a compreensão conceitual de como aplicá-los Quando Matt Brown precisou decidir se deveria ou não desligar o motor direito, ele estava solucionando um problema e precisava saber, a partir da memória, os procedimentos para voar com um motor desligado e as tolerâncias de sua aeronave, a fim de prever se iria despencar ou ser incapaz de nivelar para a aterrissagem A aspirante à neurocirurgia em seu primeiro ano de faculdade de medicina precisa memorizar todo o sistema nervoso, todo o sistema ósseo, todo o sistema muscular e o sistema humeral Se não conseguir, ela não vai ser uma neurocirurgia O sucesso dela vai depender da dedicação, é claro, mas também da busca de estratégias de estudo que lhe permitirão aprender o grande volume de conteúdo necessário nas horas limitadas disponíveis Teste, vareta de óleo ou ferramenta de aprendizagem Existem poucas maneiras mais seguras de atiçar uma polêmica entre alunos e educadores do que falar sobre testes Em particular, nos últimos anos, o foco crescente em avaliações padronizadas transformou os testes em um para-raios para a frustração sobre como atingir as metas de educação do país Fóruns online e artigos são bombardeados por leitores que acusam Essa ênfase em testes favorece a memorização em detrimento de uma compreensão mais ampla do contexto ou da capacidade criativa Os testes criam um estresse adicional para os alunos e dão uma falsa medida de domínio dos conteúdos, e assim por diante Mas se pararmos de pensar no teste como a vareta de óleo que mede a aprendizagem Se pensarmos nele como oferecendo a prática de recuperar da memória as informações aprendidas Em vez de como mera avaliação abrimos nossas mentes para outra possibilidade O uso dos testes como ferramenta para a aprendizagem Um dos mais contundentes resultados de pesquisa é o poder da recuperação ativa de informações ou seja, de fazer testes para fortalecer a memória Quanto mais esforço exige a recuperação de informações, mais forte é o benefício Compare o simulador de voo e a palestra de PowerPoint Compare um questionário com a releitura O ato de recuperar da memória as informações aprendidas traz dois benefícios profundos Primeiro, revela a você o que você sabe e não sabe, e, portanto, onde concentrar os estudos adicionais para melhorar nas áreas em que você é fraco Segundo, recordar o que você aprendeu estimula o seu cérebro a reconsolidar a memória, o que fortalece as conexões com o que você já sabe e torna mais fácil de recordar esse conhecimento no futuro Com efeito, recuperar as informações testar a si próprio interrompe o esquecimento Analisemos uma aula de ciências no oitavo ano do ensino fundamental Para a aula em questão, em uma escola dos anos finais do ensino fundamental em Colômbia, Illinois, os pesquisadores se organizaram para que parte do conteúdo abrangido durante o curso fosse o tema de testes de poucas consequências para os alunos, com feedback, em três momentos ao longo do semestre Outra parte do conteúdo nunca foi testada por meio de provas, mas foi estudada em três revisões sucessivas Em um teste realizado um mês depois, qual conteúdo foi mais bem relembrado? Em média, os alunos pontuarão a no conteúdo incluído nos testes e c mais no conteúdo revisado, mas não incluído neles 2.13 No caso de Matt Brown, mesmo após dez anos pilotando o mesmo jato comercial, a cada seis meses, o empregador dele reforça o conhecimento dos pilotos por meio de uma bateria de testes e simulações de voo que exigem recuperar as informações e as manobras que são essenciais para manter o controle de sua aeronave Como Matt salienta, você raramente se depara com uma emergência, por isso, se não pratica o que é necessário fazer, não há como reforçar a memória Esses dois casos, a pesquisa em sala de aula e a experiência de Matt Brown em atualizar o seu conhecimento salientam o papel crucial da prática de recuperar informações para manter nossos conhecimentos acessíveis a nós para quando precisarmos deles O poder de recuperar informações de modo ativo é o tema do capítulo 2 A lição Primordialmente, lidamos com a aprendizagem de maneira errada, e estamos dando maus conselhos àqueles que nos seguem Boa parte daquilo que achamos que sabemos sobre como aprender é aceito com base em crenças e intuições, mas não se sustenta sob pesquisas empíricas A persistente ilusão de que já sabemos de algo nos leva a trabalhar com estratégias improdutivas conforme relatado no capítulo 3, isso acontece até mesmo com pessoas que participaram de estudos empíricos e viram as evidências com os próprios olhos, em primeira mão As ilusões têm um grande poder de persuasão Um dos melhores hábitos que um aluno pode incutir em si mesmo é realizar frequentemente autotestes com provas para recalibrar sua compreensão sobre o que ele sabe e não sabe A segundo-tenente Kylie Hacklar, formada em 2013 na Academia Militar dos Estados Unidos, de West Point, e ganhadora da prestigiosa Bolsa de Estudos Rhodes, cuja trajetória narramos no capítulo 8, usa a expressão estabelecer um azimuth para descrever como ela realiza testes práticos para ajudá-la a refocalizar seus estudos Na navegação terrestre, extrair um azimuth significa subir em uma colina, avistar um objeto no horizonte na direção que você está viajando e ajustar sua bússola para garantir que você continuará se aproximando de seu objetivo enquanto se esgueira no meio da floresta A boa notícia é que hoje conhecemos estratégias simples e práticas que qualquer pessoa pode usar, em qualquer momento da vida, para aprender melhor E lembrar-se por mais tempo, várias formas de recuperar informações, tais como testes consequências nas notas e autotestes, prática espaçada ou distribuída, intercalação de práticas de tópicos ou habilidades diferentes, mas relacionadas, tentativas de resolução de um problema antes de alguém lhe ensinar a solução, destilação das regras Ou princípios básicos Que diferenciam os tipos de problemas, e assim por diante Nos capítulos seguintes, vamos descrevê-las em profundidade É, como a aprendizagem é um processo repetitivo, que exige revisitar o que você já aprendeu antes e continuamente atualizar essas informações, conectando-as com novos conhecimentos, voltamos a abordar esses tópicos várias vezes ao longo do caminho No final, no capítulo 8, condensamos tudo isso, com dicas e exemplos específicos de como colocar em prática essas ferramentas Ao N de T, a expressão Anos finais do ensino fundamental, E.F., referi-se ao termo original Middle School, que, nos Estados Unidos, vem após a El Amateur School, anos iniciais do E.F., e antes da High School, ensino médio N de RT, no ensino norte-americano, há um uso generalizado de flashcards, que são cartões em que são escritos pontos importantes do assunto estudado Os alunos vão manuseando os cartões um a um, tentando gravar na memória sua mensagem E.S.N.D.T., no original, Firiozi Nos Estados Unidos, a expressão Beber da Mangueira de Incêndio significa receber mais informações do que você é capaz de lhe dar 2. Para aprender, recupere as informações Uma tarde, no final de 2011, Mike Ebersold foi chamado à sala de emergência de um hospital para examinar um caçador de servos de Wisconsin que havia sido encontrado inconsciente em uma lavoura de milho O caçador tinha sangue na parte de trás da cabeça, e os homens que o haviam encontrado e trazido presumiam que talvez ele tivesse tropeçado e batido o crânio em algo Ebersold é neurocirurgião A lesão apresentava uma protrusão cerebral, e ele a identificou como resultante de ferimento à bala O caçador recuperou a consciência na sala de emergência, mas, quando indagado como havia se ferido, ele não tinha nem ideia Mais tarde, ao recontar o incidente, Ebersold disse Alguém de certa distância deve ter disparado o que aparentava ser uma espingarda de calibre 12 A bala fez uma parábola Sabe-se lá a que distância Atingiu esse sujeito na nuca Fraturou o crânio dele e se alojou a 2,5 centímetros no interior do cérebro O projetil já devia ter perdido a força, se não teria penetrado mais fundo Ebersold é alto, esguiu e tem como antepassados a família Vapacha, chefes da tribo Dakota, e a família Roque, comerciantes franceses que Povoaram essa região do vale do Rio Mississippi em que os irmãos Maio mais tarde fundariam sua famosa clínica O treinamento formal de Ebersold abrangia 4 anos de graduação, 4 anos de escola de medicina e 7 anos de treinamento em neurocirurgia Construindo uma base de habilidades e conhecimentos que foi ampliada e aprofundada por meio de cursos de atualização com seus colegas e o exercício profissional na clínica Maio e em outros lugares Ele se apresenta com a modéstia típica do centro-oeste, contrastando com uma carreira que inclui uma extensa lista de pacientes famosos que têm procurado seus préstimos Quando o presidente Ronald Reagan caiu do cavalo e precisou tratar das lesões decorrentes da queda, Ebersold acompanhou a cirurgia e os cuidados pós-operatórios Quando o sheik Zeid Bin Sultan Al-Nayan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, precisou de uma delicada intervenção na coluna vertebral, o sheik e aparentemente metade das forças de segurança e da cúpula daquele país se instalaram em Rochester, enquanto Mike Ebersold fazia o trabalho e supervisionava a recuperação de Zeid Após uma longa carreira na clínica Maio, Mike voltou para ajudar na clínica em Wisconsin, mostrando gratidão pelos primórdios de sua formação médica O caçador cujo azar o colocou na trajetória de um projétil perdido calibre 12 provavelmente nem se deu conta da sorte que teve pelo fato de Mike estar em prontidão naquele dia O projétil havia entrado em uma área do crânio embaixo da qual existe um grande canal venoso, feito de tecidos moros e que drena a cavidade do cérebro Com sua experiência, ao examinar o caçador, Ebersold percebeu que, no momento de abrir a ferida, havia grande probabilidade de constatar que a veia estava dilacerada Ele descreveu a situação assim, você diz a si mesmo, este paciente vai precisar de cirurgia Há tecido cerebral saindo da ferida Temos que limpar o local e fazer o reparo da melhor maneira possível, mas, ao fazê-lo, podemos danificar aquela veia grande e isso pode ser muito, muito grave Então você repassa a lista de verificação E diz, talvez eu precise de uma transfusão de sangue para este paciente, então pravidência um pouco de sangue Revisa os passos A, B, C e D Prepara a sala de cirurgia, avisando a equipe de antemão sobre o que podem encontrar Tudo isso é uma espécie de protocolo, muito parecido com um policial se preparando para mandar um carro parar para examinar os documentos do condutor NT Você sabe o que reza a cartilha, já está familiarizado com todas essas etapas Em seguida, ao entrar na sala de cirurgia, você continua no modo em que há tempo para pensar nos detalhes Você diz, puxa vida, não quero apenas chegar e arrancar o projétil Afinal, há o risco de um sangramento importante Em vez disso, vou tentar trabalhar em torno das bordas e liberar o local, sempre atento ao que possa dar errado Só então eu vou estirpar o projétil Descobriu-se que o projétil e o osso estavam alojados na veia, atuando como plugues, outro lance de sorte para o caçador Se o ferimento não tivesse sido estancado no campo, a vítima não teria sobrevivido por mais de dois ou três minutos Quando Ibersold removeu a bala, os pedaços de osso fraturado se soltarão e o sangue jorrou pela veia Em cinco minutos, você já perdeu duas ou mais unidades de sangue e agora meio que desativa o modo em que está analisando o problema e estudando as alternativas Agora você age por reflexo, mecanicamente Sabe que o ferimento vai sangrar muito, mas muito mesmo, então você dispõe de um tempo brevíssimo Você está pensando apenas, tenho que fazer uma sutura em torno desta estrutura, e sei, por experiência prévia, que tenho de fazê-la desta forma particular A veia em questão, que tem aproximadamente o tamanho do mindinho de uma pessoa adulta, estava seccionada em vários locais ao longo de uma distância de 4 centímetros Ela precisava ser amarrada acima e abaixo da ruptura, mas é uma estrutura plana que ele conhece bem Você simplesmente não consegue fazer um ponto ao redor dela, pois, quando você aperta, o tecido se rasga e a ligadura vaza Trabalhando urgente e mecanicamente, Mike recorreu a uma técnica que ele havia desenvolvido por necessidade em cirurgias anteriores envolvendo essa veia Cortou dois pedacinhos de músculo, de onde a pele do paciente tinha sido aberta na cirurgia, importou-os ao local e costurou neles as extremidades da veia estraçalhada Esses Plugs de músculo serviram para tapar a veia sem alterar sua forma natural nem rasgar o tecido É uma solução que Mike aprendeu sozinho Solução que, segundo ele, você não vai encontrar escrita em lugar nenhum, mas que é útil no momento, para dizer o mínimo Nos 60 e poucos segundos que ele levou para fazer o procedimento, o paciente perdeu outros 200 centímetros cúbicos de sangue Mas tão logo os plugues foram colocados, o sangramento estancou Algumas pessoas não conseguem sobreviver ao fechamento dessa veia sinusal Elas têm a pressão cerebral aumentada, pois o sangue não drena adequadamente Mas esse paciente foi um dos afortunados que conseguiram O caçador saiu do hospital uma semana mais tarde Ficou com a visão periférica um pouco prejudicada, mas, afora isso, saiu extraordinariamente em colume de um encontro súbito com a morte A reflexão é uma forma de prática Que inferências podemos extrair dessa história sobre como aprendemos e lembramos? Em neurocirurgia, e, sem dúvida, em todos os aspectos da vida desde que você deixa o útero, há um tipo essencial de aprendizagem que vem da reflexão sobre a experiência pessoal Ebersolda descreveu assim Muitas vezes aparecia algo na cirurgia que me colocava em dificuldades E então eu ia para casa aquela noite pensando no que havia acontecido e no que eu poderia fazer, por exemplo, para melhorar a forma de realizar a sutura Como vou conseguir pegar um pedaço maior ou menor de tecido com minha agulha? Ou, será que os pontos devem ficar mais perto uns dos outros? E se eu modificasse o método assim ou assado? Depois, no dia seguinte, eu experimentava aquilo e observava se funcionava melhor Ou, mesmo se não fosse no dia seguinte, ao menos eu pensava no assunto, e, ao fazer isso, não apenas revisitava o que aprendera em palestras ou observando os outros realizando cirurgias Mas também complementava isso acrescentando algo meu próprio, que eu não havia aprendido durante o processo de ensino A reflexão pode envolver várias atividades cognitivas que conduzem a uma aprendizagem mais forte Recuperar da memória o conhecimento e o prévio treinamento, conectando-os a novas experiências Visualizando e mentalmente ensaiando o que poderia ser feito diferente na próxima vez Foi esse tipo de reflexão que originalmente levou Ebersold a tentar uma nova técnica para restaurar a veia sinusal na parte de trás da cabeça Técnica que ele praticou em sua mente e na sala de cirurgia até se tornar uma espécie de manobra reflexiva Na qual você pode confiar quando o sangue de seu paciente está jorrando na base de 200 centímetros cúbicos por minuto Para garantir que o novo aprendizado esteja disponível quando for necessário, Ebersold assinala Você memoriza a lista de coisas com as quais precisa se preocupar em certa situação, as etapas A, B, C e D e se concentra nelas Então chega um momento em que você se vê em uma Situação crítica e deixa de ser uma questão de raciocinar a sequência de passos, é uma questão de tomar reflexivamente a ação correta A menos que você continue a recordar dessa manobra, ela não vai se tornar um reflexo Como um piloto de automobilismo em uma situação perigosa ou um atacante no futebol americano se esquivando de um bloqueio, você tem que agir de modo instintivo antes mesmo de ter tempo para pensar Recordar repetidamente, praticar repetidamente Isso é importante mesmo O efeito do teste Uma criança amarrando ramos de mirtilos em um cordão vai pendurá-los em uma na árvore, mas descobre que os frutos vão escorregar outro lado Sem um nó, não há como fazer uma fieira Sem um nó, não há colar, não há bolsa enfeitada com contas, não há magníficas tapeçarias A recuperação de informações ata o nó para a memória A repetida recuperação de informações faz a amarração e acrescenta uma alça para acelerar o processo Desde o remoto ano de 1885, os psicólogos têm feito diagramas com curvas de esquecimento que ilustram apenas o quão rápido nossos mirtilos escorregam do cordão Em um tempo brevíssimo, perdemos algo em torno de 70% de tudo o que lemos ou ouvimos falar Depois disso, o esquecimento começa a desacelerar, e os últimos 30%, aproximadamente, esvanecem mais devagar Mas a lição é clara, um desafio essencial para melhorar a maneira como aprendemos é encontrar uma forma de interromper o processo de esquecimento 2. O poder da recuperação de informações como ferramenta de aprendizagem é conhecido entre os psicólogos como o efeito do teste Em T. Em sua forma mais comum, os testes são usados para medir a aprendizagem e atribuir notas na escola Mas sabemos há muito tempo que o ato de recuperar da memória os conhecimentos tem o efeito de tornar mais fácil lembrar-se desses conhecimentos novamente no futuro Em seu ensaio sobre a memória, Aristóteles escreveu, o exercício de repetidamente recordar de algo fortalece a memória Francis Bacon escreveu sobre esse fenômeno, assim como o psicólogo William James Hoje, sabemos com base em pesquisas empíricas que praticar a recuperação de informações permite a aprendizagem se fixar bem melhor do que a reexposição ao Material original Esse é o efeito do teste, também conhecido como o efeito da prática de recuperar informações 3. Para ser mais eficaz, a recuperação de informações deve ser repetida várias vezes, em sessões espaçadas, de modo que o ato de se lembrar de alguma coisa, em vez de se tornar uma recitação mecânica, exija certo esforço cognitivo A recordação repetida parece ajudar a lembrança a se consolidar em uma representação coesa no cérebro Também parece fortalecer e multiplicar as rotas neurais pelas quais os conhecimentos podem ser recuperados posteriormente Nas últimas décadas, os estudos têm confirmado o que Mike Ebersold e todo e qualquer piloto de jato, coortar beckente experiente e adolescente craque em enviar mensagens de texto Sabe por experiência própria que a recuperação de informações pode incorporar os conhecimentos e as habilidades a ponto de torná-las como um reflexo, o cérebro age antes que a mente tenha tempo de pensar Contudo, apesar de tudo que as pesquisas e as experiências pessoais nos revelam sobre o poder do teste como ferramenta de aprendizagem Assim, professores e alunos em contextos educativos tradicionais raramente o utilizam Assim, a técnica continua pouco compreendida ou utilizada por professores ou alunos como ferramenta de aprendizagem em contextos educativos tradicionais Em 2010, o jornal The New York Times publicou um estudo científico revelador Alunos que liam um texto e, em seguida, faziam um teste que pedia para recordar o que tinham lido Retinham surpreendentes 50% a mais das informações uma semana depois do que os alunos que não tinham sido testados Isso parece uma boa notícia, mas eis como ela foi recebida em muitos comentários online Novamente, outro autor confunde aprendizagem com recordar informações Pessoalmente, eu gostaria de evitar os testes ao máximo, em especial, com a minha nota na berlinda Tentar aprender em um ambiente repleto de estresse não é um modo de ajudar a reter informações Ninguém deve se importar se a memorização é reforçada pela prática dos testes ou não Nossos filhos nem conseguem fazer muita coisa mesmo Esqueça a memorização, argumentaram muitos, a educação tem a ver com habilidades de ordem superior Se a memorização é irrelevante para a resolução de problemas complexos, não conte isso a seu neurocirurgião A frustração que muitas pessoas sentem em relação aos testes padronizados, como o Enem ou o Enad, no Brasil, aplicados com o único propósito de medir a aprendizagem É compreensível, mas nos impede de reconhecer uma das mais pudarussas ferramentas de aprendizagem disponíveis para nós Estabelecer uma contraposição entre a aprendizagem de conhecimentos básicos diante do desenvolvimento de pensamento criativo é um equívoco Os dois precisam ser cultivados Quanto mais sólido for o conhecimento de alguém sobre o assunto em questão, mais requintada poderá ser a sua criatividade ao abordar um novo problema Exatamente da forma como os conhecimentos de nada servem sem o exercício da engenhosidade e da imaginação A criatividade na ausência de uma robusta base de conhecimento constrói um castelo de cartas Estudando o efeito do teste no laboratório O efeito de um teste tem um pedigree sólido nas pesquisas empíricas A primeira investigação em grande escala foi publicada em 1917 Crianças do terceiro, quinto, sexto e oitavo anos estudaram breves biografias do quem é quem na América Algumas delas foram orientadas a passar diferentes períodos de tempo de estudo Erguendo o olhar e recitando o conteúdo baixinho, de si para si Aquelas que não fizeram isso simplesmente continuaram a reler o material No final do período, todas as crianças foram convidadas a escrever o que conseguiam se lembrar O teste de recordação foi repetido três a quatro horas mais tarde Todos os grupos que se envolveram na recitação mostraram melhor retenção em comparação aos que não recitaram Mas tinham apenas continuado a revisar o material Os melhores resultados foram daqueles que dedicaram cerca de 60% do tempo de estudo para a recitação Um segundo estudo histórico, publicado em 1939, testou mais de 3 mil alunos do sexto ano em Iowa As crianças estudaram artigos de 600 palavras e então fizeram testes em vários momentos, antes de um teste final, dois meses mais tarde O experimento mostrou dois resultados interessantes Quanto mais tempo o primeiro teste foi adiado, maior o esquecimento Em segundo lugar, assim que o aluno fazia o teste, o esquecimento quase cessava E a pontuação do aluno em testes seguintes baixava muito pouco Ponto 5 por volta de 1940 O interesse voltou-se ao estudo do esquecimento Desviando o foco da investigação do potencial do teste Como forma de praticar a recuperação de informações e como ferramenta de aprendizagem O mesmo aconteceu com o uso dos testes como ferramenta de pesquisa Já que o teste interrompe o esquecimento, você não pode usá-lo para medir o esquecimento Pois isso contamina a pesquisa O interesse no efeito do teste ressurgiu em 1967 Com a publicação de um estudo mostrando que os participantes de uma pesquisa Que eram apresentados a uma lista de 36 palavras mostraram o mesmo aprendizado A partir de testes repetidos após a exposição inicial às palavras do que a partir de estudos repetidos Esses resultados, de que fazer os testes conduzia a mesma quantidade de aprendizagem do que estudar Desafiaram as crenças de então, despertaram a atenção dos investigadores para o potencial do teste Como ferramenta de aprendizagem e estimularam uma onda de pesquisa sobre os testes Em 1978, pesquisadores descobriram que o estudo intensivo, meter a cara nos livros, leva a maior pontuação em um teste imediato Mas resulta em esquecimento mais rápido em comparação à prática de recuperar informações Em um segundo teste, dois dias após o teste inicial, os praticantes do estudo intensivo tinham se esquecido de 50% daquilo que haviam sido capazes de se lembrar no teste inicial Enquanto aqueles que tinham passado o mesmo tempo na prática de recuperar informações em vez de estudar se esqueceram de apenas 13% das informações inicialmente recordadas Um estudo posterior buscou compreender qual efeito a realização de testes múltiplos teria na retenção de longo prazo dos participantes Os alunos ouviram uma história que denominava 60 objetos concretos Aqueles alunos que foram testados logo após a exposição recordaram de 53% dos objetos nesse teste inicial, mas apenas 39% uma semana mais tarde Por outro lado, um grupo de alunos que aprendeu o mesmo material, mas só foi testado uma semana depois, recordou 28% Assim, fazer um único teste impulsionou o desempenho em 11% após uma semana Mas qual seria o efeito de três testes imediatos em comparação com um só? Outro grupo de alunos foi testado três vezes após a exposição inicial Uma semana depois, eles foram capazes de recordar 53% dos objetos o mesmo valor obtido no teste inicial para o grupo que recebeu um teste Com efeito, o grupo que recebeu três testes tinha sido vacinado contra o esquecimento, comparado ao grupo de apenas um teste E o grupo de apenas um teste lembrou-se mais do que aqueles que não receberam teste algum imediatamente após a exposição Assim, e de acordo com pesquisas posteriores, múltiplas seções da prática de recuperar informações são geralmente melhores do que uma Em especial se as sessões de teste forem espaçadas no tempo 6. Em outro estudo, pesquisadores mostraram que simplesmente pedir ao participante que preenchesse as letras que faltavam de uma palavra resultava em melhor lembrança da palavra 7. Considere uma lista de pares de palavras Para um par como P-Sapato, aqueles que estudaram o par intacto tiveram baixa recordação posterior em comparação àqueles que estudaram o par com base em uma pista tão óbvia quanto P-S underscore 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 O. Essa experiência foi uma demonstração do que os pesquisadores chamam de efeito de geração. O modesto esforço necessário para gerar a resposta com pistas enquanto estudava os pares fortaleceu a memória da palavra-alvo testada mais tarde, Sapato. Curiosamente, esse estudo constatou que a capacidade de recordar o par de palavras em testes posteriores era maior se a prática de recuperar informações fosse retardada por 20 pares de palavras intermediários do que se viesse logo após o estudo do par 7 e por que isso acontecia. Um argumento sugeriu que o maior esforço exigido pela recordação postergada solidificou melhor a memória. Os pesquisadores começaram a se perguntar se o cronograma na aplicação de testes importava. A resposta é sim. Quando a prática de recuperar é espaçada ou escalonada no tempo, permitindo que um certo esquecimento ocorra entre os testes, ela conduz à retenção de longo prazo mais forte do que quando é intensiva. Os pesquisadores começaram a buscar oportunidades de levar suas indagações para fora do laboratório e inseri-las em sala de aula, usando os tipos de conteúdo que os alunos são obrigados a aprender na escola. Estudando o efeito do teste no meio natural Em 2005, com nossos colegas, fizemos uma proposta a Roger Chamberlain, o diretor de uma escola dos anos finais do ensino fundamental nas proximidades de Columbia. Os efeitos positivos da prática de recuperar informações tinham sido demonstrados muitas vezes em contextos de laboratório controlados, mas raramente no contexto de uma sala de aula comum. Será que o diretor, os professores, as crianças e os pais da Columbia Middle School gostariam de participar de um estudo para ver como funcionava o efeito da realização dos testes no meio natural? Chamberlain mostrou certa preocupação. Se a pesquisa tivesse a ver apenas com memorização, ele não estava muito interessado. Nas palavras dele, seu objetivo era alçar os alunos da escola a formas superiores de aprendizagem-análise, síntese e aplicação. E ele estava preocupado com seus professores, um corpo docente vibrante, aplicando currículos e variados métodos instrutivos que ele relutava em interromper. Por outro lado, os resultados da pesquisa poderiam ser instrutivos, e a participação traria estímulos na forma de lousas interativas e respondedores sistemas de resposta automatizados para as salas de aula dos professores participantes. Dinheiro para novas tecnologias é algo cronicamente escasso. Uma professora de estudos sociais do sexto ano, Patrice Ben, ficou ansiosa para experimentar. Para os pesquisadores, a chance de trabalhar em sala de aula era animadora e os termos da escola foram aceitos, O estudo seria minimamente invasivo e se adaptaria aos currículos, planos de aula, formatos de teste e métodos de ensino existentes. Os mesmos livros didáticos seriam usados. A única diferença na sala de aula seria a introdução de ocasionais e breves questionários. O estudo seria realizado durante três semestres, um ano e meio, ao longo de vários capítulos do livro de estudos sociais, abordando tópicos como o antigo Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China. O projeto foi iniciado em 2006. Ficou comprovado que a decisão fora acertada. Para as seis turmas de estudos sociais, uma assistente de pesquisa, Pudja Egerwall, projetou uma série de provas, quizzes, que testariam os alunos em aproximadamente um terço do conteúdo abordado pela professora. Seriam testes sem consequências, ou seja, a pontuação neles não valia para a nota. A professora saía da sala antes de cada teste, a fim de desconhecer qual conteúdo estava sendo testado. Um teste era fornecido no início da aula, sobre o conteúdo de leitura designado que ainda não havia sido discutido em aula. Um segundo era aplicado no final da aula, após a professora ter abordado o conteúdo na aula do dia. E um teste de revisão era aplicado 24 horas antes de cada prova da disciplina. Havia a preocupação de que, caso os alunos na prova final obtivessem melhor desempenho no conteúdo que havia sido tema dos questionários em comparação ao conteúdo não incluído nos questionários, seria possível argumentar que o simples ato de reexposição ao conteúdo nos questionários era responsável pela aprendizagem superior, e não a prática de recuperar informações. Para compensar essa vantagem, o conteúdo não incluído nos questionários era entremeado com o conteúdo incluído nos questionários, na forma de simples declarações de revisão, como o Rio Nilo tem dois afluentes principais, o Nilo Branco e o Nilo Azul, sem a necessidade de qualquer prática de recuperar informações. Os fatos se tornaram alvos de questionários para algumas turmas, mas apenas reestudados por outras. Os questionários exigiam apenas alguns minutos de tempo de sala de aula. Após a professora sair da sala, Eger Wall projetava uma série de slides no quadro na frente da sala e lia-os para os alunos. Cada slide apresentava ou uma questão de múltipla escolha ou uma afirmação. Quando o slide continha uma pergunta, os estudantes utilizavam clickers, aparelhos portáteis, parecidos com um telefone celular, para indicar sua escolha de resposta, A, B, C ou D. Quando todos tinham respondido, a resposta correta era revelada, de modo a fornecer feedback e corrigir erros. Embora os professores não estivessem presentes durante esses testes, sob circunstâncias normais, com os professores administrando, eles logo perceberiam em que medida os alunos acompanhavam o conteúdo estudado e usariam os resultados para orientar novos debates ou estudos. As provas da unidade foram os testes normais, de lápis e papel, aplicados pelos professores. Provas também foram aplicadas no final do semestre e no final do ano. Os alunos tinham sido expostos a todos os conteúdos testados nessas provas, por meio das lições normais do professor em sala de aula, temas de casa, planilhas, e assim por diante, mas também tinham respondido a três testes sobre um terço do conteúdo, e tinham visto outro terço apresentado para estudo extra, em três ocasiões. O restante do material não foi incluído nos testes nem nas revisões extras em sala de aula, além da aula inicial e de outras leituras que o aluno porventura tivesse feito. Os resultados foram convincentes, as crianças tiveram notas mais altas no conteúdo incluído nos testes em comparação ao conteúdo não incluído. Além disso, os resultados dos testes para o conteúdo que havia sido revisado na forma de afirmações, mas não incluído neles, não foram melhores do que aqueles do conteúdo não revisado. Mais uma vez, demonstrou-se que a mera releitura não ajuda muito. Em 2007, a pesquisa foi ampliada para as turmas de ciências do oitavo ano, abrangendo genética, evolução e anatomia. O regime foi o mesmo e os resultados igualmente impressionantes. Ao fim de três semestres, os alunos do oitavo ano em média pontuarão 79%, nota C+, no material de ciências não incluído nos testes, comparados com 92%, nota A, no material incluído nos testes. O efeito do teste persistiu por oito meses mais tarde, nas provas de fim de ano, confirmando o que muitos estudos de laboratório haviam mostrado sobre os benefícios de longo prazo da prática de recuperar informações. Sem dúvida, o efeito teria sido maior se a prática de recuperar informações tivesse continuado e ocorrido uma vez por mês, digamos, nos meses seguintes. 8. A lição tirada a partir desses estudos foi significativa para muitos membros do quadro docente da Columbia Middle School. Muito tempo após concluir sua participação nos estudos de pesquisa, 8. Até hoje as aulas de estudos sociais de Patrícia e Ben para o sexto ano continuam a seguir uma programação de testes antes das aulas, testes após as aulas e depois um teste de avaliação antes da prova final sobre o capítulo. João Verenberg, professor de História do oitavo ano que não fez parte da pesquisa, inseriu a prática de recuperar informações em sua sala de aula de muitas formas diferentes, incluindo testes. Além disso, ele fornece ferramentas online extras em seu site na web, como flashcards e jogos. Após ler trechos sobre a história da escravidão, por exemplo, seus alunos são convidados a escrever 10 fatos sobre a escravidão acerca dos quais eles não tinham conhecimento antes de ler os trechos. Ou seja, não são necessárias engenhocas eletrônicas para a prática de recuperar informações. Alunos do sexto e sétimo anos que precisavam melhorar suas habilidades de leitura e compreensão sentaram-se em um período das aulas de inglês da professora Michelle Spive com seus livros de leitura abertos em uma história divertida. Cada aluno era convidado a ler um parágrafo em voz alta. Quando um aluno ou uma aluna vacilava, a professora Spive o incentivava a tentar de novo. Quando a leitura era correta, ela desafiava a turma a explicar o significado do trecho e a imaginar o que poderia estar acontecendo nas mentes dos personagens. Tratava-se de recuperar informações e elaborar, novamente, sem necessidade de nenhuma parafernália tecnológica. Os questionários na Columbia Middle School são eventos que não causam estresse. Após concluir os estudos da pesquisa, os alunos foram convidados a expor seus pontos de vista sobre isso. 64% dos alunos afirmaram que responder aos testes reduziu sua ansiedade. Em relação às provas da unidade, e 89% tiveram a sensação de que a aprendizagem aumentou. As crianças expressaram decepção nos dias em que os clickers não foram utilizados, pois a atividade interrompia a exposição do professor e era agradável. O que o estudo indicava? O diretor Chamberlain, ao ser perguntado sobre o que achava dos resultados, respondeu apenas, A prática de recuperar informações tem um impacto significativo na aprendizagem das crianças. Isso nos diz que ela é valiosa, e que os professores, com boas razões, podem incorporá-la em sua prática de sala de aula. 9. Será que efeitos similares são encontrados em alunos mais velhos? Andrew Sublio leciona Economia Política Internacional na Washington University, em St. Louis, curso expositivo frequentado por 160 e ifem 170 alunos, principalmente no primeiro e nos segundo anos da faculdade. Ao longo de vários anos, ele notou um problema crescente com a assiduidade. Lá pela metade do semestre, em uma aula normal, 25 e ifem 35% dos alunos da turma estavam ausentes, em comparação com o começo do semestre, quando talvez 10% estariam ausentes. O problema não era uma exclusividade de suas turmas, afirma ele. Muitos professores fornecem aos alunos as apresentações em PowerPoint, de modo que os alunos simplesmente param de comparecer às aulas. Sublio tentou combater isso retendo seus slides, mas, no final do semestre, muitos alunos deixaram de comparecer de qualquer forma. O programa do curso incluía dois testes principais, um no meio do semestre e o outro no final. No intuito de descobrir um modo de alavancar a assiduidade, Sublio substituiu as provas finais por nove testes surpresa. Como os testes seriam determinantes para a nota do curso e aconteceriam sem aviso prévio, os alunos passaram a considerar prudente comparecer às aulas. Os resultados foram angustiantes. Ao longo do semestre, um terço ou mais dos alunos debandou. Eu fui realmente massacrado no feedback dos alunos, contou Sublio. Os jovens odiaram. Se eles não iam bem em um teste, abandonavam o curso em vez de esperar uma nota ruim. Daqueles que perseveraram, notei uma bifurcação entre aqueles que realmente apareciam e se esforçavam, e aqueles que não se dedicavam. Eu me vi na situação de distribuir a mais, coisa que eu nunca fizera antes, e mais CS do que eu jamais havia dado. Descom tanta resistência, ele teve pouca escolha além de desistir da experiência e restabelecer o antigo formato, palestras expositivas com uma prova no meio de semestre e outra no final. Alguns anos mais tarde, no entanto, após ouvir uma apresentação sobre os benefícios dos testes para a aprendizagem, ele acrescentou um terceiro teste principal durante o semestre para ver qual efeito isso poderia ter na aprendizagem de seus alunos. O desempenho deles melhorou, mas não tanto quanto ele esperava, e os problemas de frequência persistirão. Ele coçou a cabeça e mudou o programa de novo. Dessa vez, anunciou que haveria nove testes durante o semestre e explicitou a data em que cada um seria aplicado. Ou seja, não haveria surpresas e nem provas no meio e no final do semestre, porque ele não queria abrir mão de seu tempo de aula. Apesar dos temores de que as matrículas fossem despencar novamente, na verdade, elas aumentaram um pouco. Ao contrário dos testes surpresa, que os jovens odiavam, esses constavam todos na emenda da disciplina. Se eles perdessem um, seria culpa deles mesmos. Não seria porque eu o surpreendi ou estava sendo maldoso. Assim, eles se sentiram confortáveis com a situação. Satisfeito, Sublio percebeu que o comparecimento também melhorou. Os alunos faltavam algumas aulas nos dias em que eles não tinham testes, em especial no semestre de primavera, mas compareciam nos dias em que estavam marcados os testes. Assim como o curso, os testes eram cumulativos, incluindo os assuntos anteriormente estudados e as questões eram similares àquelas das provas que ele costumava aplicar, mas a qualidade das respostas obtidas no meio do semestre era muito melhor do que a que ele estava acostumado a ver nas provas. Após cinco anos nesse novo formato, ele está plenamente satisfeito. A qualidade dos debates em sala de aula melhorou bastante. Percebo uma enorme diferença em seus trabalhos escritos, só de passar de três provas para nove testes. No final do semestre, ele pediu aos alunos para escrever parágrafos sobre os conceitos abordados na aula, às vezes, um ensaio de uma página inteira. Com isso, concluiu que a sua qualidade é comparável com a que ele costuma ver em suas aulas para alunos de anos mais avançados. Qualquer um pode aplicar essa fórmula. Mas também me dei conta, minha nossa, se eu tivesse feito isso anos atrás, eu teria ensinado muito mais coisas a eles. O aspecto interessante em adotar essa estratégia é que agora eu reconheço, por mais que eu me considere um bom professor, meu ensino é apenas um componente da aprendizagem deles. A maneira pela qual estruturo essa aprendizagem tem muito a ver com isso, talvez ainda mais. Nesse meio tempo, o número de matriculados na disciplina subiu para 185 e está aumentando. Explorando as nuances O exemplo de Andy Sublio não é rigorosamente científico e provavelmente reflete uma série de influências favoráveis, entre as quais não podem ser ignoradas as vantagens cumulativas da aprendizagem que aumentam como juros compostos quando o conteúdo do curso é desenvolvido em regime de testes ao longo de todo o semestre. Ainda assim, a experiência dele está em linha com pesquisas empíricas projetadas para separar os efeitos e as nuances dos testes. Por exemplo, em um experimento, alunos universitários estudaram trechos em prosa sobre vários temas científicos, semelhantes aos ensinados na faculdade. Em seguida, ou realizaram um teste de recordação imediatamente após a exposição inicial, ou reestudaram o conteúdo. Após um lapso de dois dias, os alunos que realizaram o teste inicial recordaram mais do conteúdo do que aqueles que apenas o reestudaram, 68% versus 54%, e essa vantagem foi mantida uma semana mais tarde, 56% versus 42%. Outro experimento constatou que, após uma semana, os alunos do grupo de apenas estudo apresentaram maior esquecimento do que inicialmente tinham sido capazes de recordar, esquecendo 52%, em comparação aos alunos do grupo de testes repetidos, que esquecerem somente 10%. de que modo dar feedback sobre as respostas erradas às questões do teste afeta a aprendizagem? Estudos mostram que dar feedback fortalece mais a retenção do que apenas aplicar os testes. Mas, curiosamente, alguns dados mostram que postergar o feedback por um tempo produz melhor aprendizagem no longo prazo do que dar feedback imediato. Esse achado é contraintuitivo, mas é consistente com as descobertas dos pesquisadores sobre como aprendemos tarefas motoras, como fazer uma bandeja no basquete ou dar uma tacada de aproximação a um longínquo green no golfe. Na aprendizagem motora, tentativa e erro com feedback postergado é um modo mais incômodo, porém eficaz, de adquirir uma habilidade, comparado com a tentativa de correção por meio de feedback imediato. O feedback imediato funciona como as rodinhas de segurança para o ciclista aprendiz, o ciclista mirim rapidamente, mas se torna dependente da presença continuada da correção oferecida pelas rodinhas. No caso da aprendizagem motora, uma teoria sustenta que, quando o feedback é imediato, ele se torna parte da tarefa, e, mais tarde, em um contexto do mundo real, sua ausência se torna uma lacuna no automatismo estabelecido, atrapalhando o desempenho. Outra ideia sustenta que interrupções frequentes para feedback tornam as sessões de aprendizagem muito variáveis, impedindo o estabelecimento de um padrão estabilizado de desempenho. 12 Na sala de aula, o feedback postergado também gera melhor aprendizagem de longo prazo do que o feedback imediato. No caso dos alunos estudando trechos em prosa sobre temas científicos, alguns foram expostos ao trecho novamente mesmo enquanto eram convidados a responder questões sobre o assunto, proporcionando-lhes feedback contínuo durante o teste, como se fosse uma prova com consulta de material. Os alunos do outro grupo fizeram o teste sem ter acesso ao material de estudo e só depois receberam o trecho e foram orientados a reexaminar suas respostas. Claro, o grupo que consultou o material teve melhor desempenho no teste imediato, mas aqueles que receberam feedback corretivo após completar o teste retiveram melhor a aprendizagem em outro teste realizado mais tarde. Feedback postergado sobre testes escritos pode ajudar, porque dá ao aluno uma prática espaçada no tempo, conforme discutido no próximo capítulo, a prática espaçada no tempo melhora a retenção do conhecimento. Será que alguns tipos de práticas de recuperar informações são mais eficazes para a aprendizagem de longo prazo do que outros? Os testes que exigem que o aluno forneça a resposta, como um ensaio ou teste de respostas curtas, ou a simples prática com flashcards, parecem ser mais eficazes do que testes de simples reconhecimento, como múltipla escolha ou testes de falso barra verdadeiro. No entanto, até mesmo testes de múltipla escolha, como aqueles usados na Columbia Middle School, podem gerar fortes benefícios. Embora qualquer tipo de prática de recuperar informações geralmente beneficie a aprendizagem, parece existir a implicação de que, onde mais esforço cognitivo é necessário para a recuperação, melhores são os resultados de retenção. A prática de recuperar informações tem sido amplamente estudada nos últimos anos, e uma análise desses estudos mostra que mesmo um único teste em uma turma pode produzir uma grande melhoria na pontuação da prova final, e os ganhos de aprendizagem continuam a aumentar à medida que aumenta o número de testes. 14 Sejam quais forem as teorias que a ciência nos diga serem as corretas sobre como a recuperação repetida fortalece a memória, as pesquisas empíricas nos mostram que o efeito do teste é real. Que o ato de recuperar uma lembrança modifica a memória, tornando-a mais fácil de ser recuperada mais tarde. Até que ponto a prática de recuperar informações é usada como técnica de estudo? Um levantamento revelou que alunos universitários basicamente ignoravam sua eficácia. Em outro levantamento, apenas 11% dos alunos universitários afirmaram que utilizavam essa estratégia de estudo. Mesmo quando realmente relataram que se aplicavam testes, declararam que o faziam principalmente para descobrir o que não sabiam, de modo que pudessem estudar mais esse conteúdo. Esse é um uso perfeitamente válido dos testes, mas poucos alunos percebem que a recuperação, por si só, cria maior retenção. 15 Fazer testes repetidos é simplesmente um modo de dinamizar uma aprendizagem do tipo decoreba. Na realidade, as pesquisas indicam que os testes, em comparação a reler, podem facilitar e melhorar a transferência de conhecimentos a novos contextos e problemas, além de aprimorar a capacidade de reter e recuperar conteúdos não testados, mas que tenham relação com o incluído nos testes. Sobre esse ponto, são necessárias pesquisas adicionais, mas parece que a prática de recuperar pode tornar as informações mais acessíveis quando elas forem necessárias em vários contextos. Os alunos resistem em considerar os testes como uma ferramenta para a aprendizagem. Em geral, os alunos não gostam da ideia de fazer testes, e não é difícil perceber o porquê, em especial no caso dos testes com consequências para as notas, como as provas parciais e finais do semestre, onde a avaliação traz consequências significativas. Todavia, em todos os estudos sobre testes que relataram as atitudes dos alunos, os que foram testados com mais frequência classificavam suas aulas mais favoravelmente no final do semestre do que aqueles testados com menos frequência. Aqueles que foram testados mais frequentemente chegaram ao fim do semestre dominando o conteúdo e não precisaram meter a cara nos livros para as provas. De que modo realizar um teste afeta o estudo posterior? Após um teste, os alunos investem mais tempo reestudando o material que não dominavam e aprendem mais com isso do que seus pares que reestudam o conteúdo sem terem sido testados. Os alunos cujas estratégias de estudo enfatizam a releitura, mas não testam a si próprios, revelam excesso de confiança sobre seu domínio do conteúdo. Os alunos que foram testados ao longo do curso têm uma dupla vantagem sobre aqueles que não foram, uma sensação mais exata do que sabem e não sabem, e o fortalecimento da aprendizagem que resulta da prática de recuperar informações. 16. Existe algum benefício adicional, indireto, de testes frequentes de baixo impacto em salas de aula? Além de fortalecer a aprendizagem e a retenção, um regime desse tipo de testes melhora a assiduidade do aluno. Aumenta o estudo antes da aula, porque os alunos sabem que vão ser testados, aumenta a atenção durante as aulas se os alunos são testados ao seu final e capacita os alunos a melhor calibrar o que sabem e onde precisam caprichar mais. É um antídoto contra confundir a fluência textual, resultante de repetidas leituras, com o domínio do assunto. Frequentes testes que não contam para a nota ajudam a diminuir a ansiedade provocada pelas provas entre os alunos, por serem um meio de diluir as avaliações ao longo do ano, dessa maneira, não há mais um teste único que seja um evento decisivo, de sucesso ou fracasso. E esse tipo de teste permite que os instrutores identifiquem lacunas na compreensão dos alunos e adaptem sua instrução para preenchê-las. Esses benefícios dos testes de consequências reduzidas se verificam independentemente de a instrução ser feita online ou em sala de aula. 17 A lição A prática de recuperar da memória novos conhecimentos ou habilidades é uma poderosa ferramenta para a aprendizagem e a retenção duradoura. Isso é verdadeiro para qualquer coisa que o cérebro é solicitado a lembrar e recordar novamente no futuro fatos, conceitos complexos, resolução de problemas técnicos, habilidades motoras. A prática de recuperar informações com esforço resulta em aprendizagem e retenção mais fortalecidas. Somos facilmente seduzidos a acreditar que a aprendizagem é melhor quando é mais fácil, mas as pesquisas mostram o contrário, quando a mente precisa trabalhar, melhor a aprendizagem se fixa. Quanto maior o esforço para recuperar a aprendizagem, desde que você tenha sucesso em recuperá-la, mais aquela aprendizagem é fortalecida pela recuperação. Após um teste inicial, postergar a subsequente prática de recuperar informações é mais poderoso para reforçar a retenção do que a prática imediata, pois a recuperação postergada exige mais esforço. recuperar informações de modo repetido não só torna as lembranças mais duradouras, mas produz conhecimentos que podem ser recuperados mais facilmente, em contextos mais variados e aplicados a uma variedade mais ampla de problemas. Embora meter a cara nos livros possa produzir melhores notas em provas imediatas, a vantagem se esvai rápido, pois há muito maior esquecimento após a releitura do que após a prática de recuperar informações. Os benefícios da prática de recuperar informações são de longo prazo. A simples inclusão de um teste, prática de recuperar informações, em aula resulta em uma grande melhoria nas notas das provas finais, e os ganhos continuam a aumentar à medida que aumenta o número de testes em sala de aula. A realização dos testes não precisa ser apenas uma iniciativa do instrutor. Os alunos podem realizar tal prática de recuperar informações em qualquer lugar, não existe a necessidade de testes em sala de aula. Os flashcards, a maneira pela qual os alunos do segundo ano aprendem a tabuada, também podem funcionar com a mesma perfeição para alunos de qualquer idade aplicarem autotestes sobre anatomia, matemática ou lês. Testar a si próprio talvez não seja uma proposta atraente para os estudantes, pois exige mais esforço do que reler, mas, como já foi observado, quanto maior o esforço para recuperar a informação, mais ela será retida. Os alunos que realizam testes apresentam melhor compreensão sobre seu progresso do que aqueles que simplesmente releiam o material. Da mesma forma, esses testes permitem que o instrutor detecte lacunas e concepções erradas e adapte a instrução para corrigi-las. Fornecer aos alunos um feedback corretivo após os testes os impede de reter incorretamente o conteúdo que eles haviam entendido mal e gera melhor aprendizagem das respostas corretas. Os alunos em salas de aula que incorporam testes de escassas consequências para as notas acabam por adotar esta prática. Os alunos que são testados com frequência classificam suas aulas mais favoravelmente. E quanto às preocupações iniciais de Roger Chamberlain sobre a prática de testes na Columbia Middle School de que isso poderia se tornar nada mais do que um caminho glorificado para a aprendizagem tipo decoreba. Quando indagamos sobre isso após o término da pesquisa, ele fez uma pausa e meditou por um momento. O que realmente me fez sentir confortável foi o seguinte, para as crianças serem capazes de avaliar, sintetizar e aplicar um conceito em contextos diferentes, elas vão ser muito mais eficientes em alcançar esses objetivos quando tiverem a base de conhecimentos e de retenção, de modo que não percam tempo tentando voltar e descobrir o que essa palavra pode significar ou de que se trata esse ou aquele conceito. Isso permite que os alunos alcancem um nível de proficiência mais elevado. NDRT, nos Estados Unidos, este é um momento de grande perigo, pois se for um criminoso, pode atacar o policial, para escapar da prisão. NDRT, testing effect, também traduzido como efeito de testagem. CKN DRT, atacante em futebol americano. 3 A prática espaçada e intercalada. Talvez não pareça intuitivo que a prática de recuperar informações da memória seja uma estratégia de aprendizagem mais poderosa do que revisar e reler repetidas vezes, mas a maioria de nós acha normal a importância de recuperar informações nos esportes, é o que chamamos de prática mais prática mais prática. Mas ela pode assumir várias formas e, com frequência, os tipos mais úteis para fixar a aprendizagem não são intuitivos. Analise este exemplo surpreendente, um grupo de crianças de 8 anos de idade praticou o arremesso de saquinhos de feijão em cestas na aula de educação física. Metade do grupo arremessou em uma cesta a 90 centímetros de distância. A outra metade diversificou com arremessos em cestas a 60 centímetros e 1,20 metro de distância. Após 12 semanas com esse treinamento, todas elas foram testadas em arremessar em uma cesta a 90 centímetros de distância. Sem sombra de dúvida, as crianças com desempenho melhor foram aquelas que haviam praticado em cestas a 60 centímetros e 1,20 metro de distância, mas nunca em cestas a 90 centímetros de distância. O que explica esse resultado? Vamos voltar para os saquinhos de feijão, mas primeiro vamos dar uma rápida pincelada em um mito amplamente difundido sobre como aprendemos. O mito da prática intensiva A maioria de nós acredita que a aprendizagem é melhor quando você tem um propósito focado e específico, é a prática mais prática mais prática que supostamente vai gravar uma habilidade na memória. A fé na prática focada e repetitiva de uma coisa de cada vez até memorizar está arraigada entre os professores escolares, atletas, instrutores corporativos e alunos. Os pesquisadores norte-americanos chamam esse tipo de prática de intensiva e nossa fé repousa em grande parte no simples fato de que, ao adotá-la, conseguimos enxergar que ela faz a diferença. No entanto, apesar do que nossos olhos nos dizem, essa fé não se justifica. Se a aprendizagem pode ser definida como adquirir novos conhecimentos ou habilidades e ser capaz de aplicá-los mais tarde, então o quão rápido você adquire algo é apenas parte da história. Mas o que interessa é se o que foi aprendido continua lá quando você precisa utilizá-lo em sua rotina. Embora praticar seja crucial para a aprendizagem e a memória, estudos têm mostrado que a prática é muito mais eficaz quando é dividida em períodos de treinamento que são espaçados. Os ganhos rápidos produzidos pela prática intensiva muitas vezes são evidentes, mas o rápido esquecimento que vem a seguir não é. A prática que é espaçada no tempo, intercalada com outra aprendizagem e variada produz melhor domínio, retenção mais duradoura e mais versatilidade. Mas esses benefícios têm um preço, quando a prática é espaçada, intercalada e variada, ela exige mais esforço. Você sente o maior esforço, mas não os benefícios que o esforço produz. A aprendizagem dá a sensação de ser mais lenta com esse tipo de prática, e você não obtém a rápida evolução e motivação que está acostumado a ver na prática intensiva. Até mesmo em estudos em que os participantes mostraram resultados superiores a partir da aprendizagem. Espaçada, eles não percebem a melhoria, acreditam que aprenderam melhor o conteúdo onde a prática foi intensiva. Não importa para onde você olhe, em quase todos os lugares você encontra exemplos de prática intensiva, estágios de verão para imersão em língua estrangeira, escolas que oferecem concentração em um único assunto com a promessa de aprendizagem rápida, seminários de educação continuada para profissionais em que o treinamento é condensado em um único fim de semana. Meter a cara nos livros para ir bem nas provas é uma forma de prática intensiva. Parece uma estratégia produtiva, e pode ser eficiente para gravar o conteúdo até o dia seguinte ou na prova parcial do semestre. Mas a maior parte do conteúdo terá sido esquecida há muito tempo quando você se sentar para realizar a prova final. Espaçar sua prática parece menos produtivo pela própria razão de que acontece certo esquecimento e você precisa se esforçar mais para recordar os conceitos. Você não tem a sensação de saber na ponta da língua. O que você não percebe no momento é que esse esforço extra está tornando a aprendizagem mais profunda. 2 Prática espaçada Os benefícios de espaçar as sessões de prática estão há muito tempo confirmados mas para um exemplo bem ilustrativo considere este estudo com 38 médicos residentes de cirurgia Eles realizaram uma série de quatro aulas breves sobre a microcirurgia de como suturar versos de minutos Cada aula incluiu uma parte expositiva e uma parte prática Metade dos médicos concluiu todas as quatro aulas em um único dia que é o cronograma normal para profissionais em exercício Os outros concluíram as mesmas quatro aulas mas com intervalo de uma semana entre elas .3 em um teste aplicado um mês após sua última sessão aqueles cujas aulas tinham sido espaçadas em uma semana superaram seus colegas em todos os quesitos tempo decorrido para completar a cirurgia número de movimentos manuais e sucesso em reatar as a urtas seccionadas e pulsantes de ratos vivos A diferença no desempenho entre os dois grupos foi impressionante Os residentes que tinham feito todas as quatro aulas em um único dia não só obtiveram notas mais baixas em todas as avaliações mas 16% deles danificaram os versos dos ratos a ponto de impedir a restauração e foram incapazes de completar suas cirurgias porque a prática espaçada é mais eficaz do que a prática intensiva parece que incorporar a nova aprendizagem na memória de longo prazo requer um processo de consolidação pelo qual os vestígios de memória NT as representações cerebrais da nova aprendizagem ganham significado sendo fortalecidos e conectados aos conhecimentos previos processo que se desenrola ao longo de várias horas e pode demorar vários dias a prática intensa e ininterrupta se apoia na memória de curto prazo a aprendizagem duradoura no entanto requer tempo para as repetições mentais e os outros processos de consolidação portanto a prática espaçada funciona melhor o maior esforço necessário para recuperar a aprendizagem após um pouco de esquecimento tem o efeito de reiniciar a consolidação fortalecendo a memória ainda mais exploramos algumas das teorias sobre esse processo no próximo capítulo prática intercalada intercalar a prática de duas ou mais disciplinas ou habilidades também é uma alternativa mais poderosa do que a prática intensiva a seguir apresentamos um exemplo disso dois grupos de universitários receberam instruções de como encontrar os volumes de quatro sólidos geométricos pouco conhecidos cunha esferoide cone esférico e meio cone em seguida um grupo trabalhou um conjunto de problemas agrupados por seu tipo quatro problemas para calcular o volume de uma cunha depois quatro problemas para um esferoide etc o outro grupo trabalhou os mesmos problemas mas a sequência foi diversificada intercalada em vez de agrupada por tipo de problema considerando o que já apresentamos os resultados talvez não os surpreendam durante a prática os alunos que trabalharam os problemas agrupados isto é em prática intensiva obtiveram um acerto de 89% em comparação com apenas 60% para aqueles que trabalharam os problemas em sequência diversificada mas no teste final uma semana mais tarde os alunos que tinham praticado a resolução de problemas agrupados por tipo acertaram em média apenas 20% enquanto os alunos cuja prática foi intercalada acertaram em média 63% a mescla de tipos de problemas que impulsionou o desempenho no teste final em notáveis 215% na verdade obstruiu o desempenho na aprendizagem inicial 4% suponha agora que você seja um instrutor em uma empresa tentando ensinar aos funcionários um novo e complicado processo que envolve 10 procedimentos A maneira comum de fazer isso é treinar o procedimento 1 repetindo-o muitas vezes até que os alunos pareçam tê-lo absorvido em seguida você avança para o procedimento 2 fazendo-a muitas repetições do 2 consegue que os alunos o absorvam e assim por diante isso parece produzir uma rápida aprendizagem como seria a prática intercalada nesse contexto você pratica o procedimento 1 apenas algumas vezes então alterna para o procedimento 4 depois alterna para o 3 então para o 7 e assim por diante no capítulo 8 veremos como a empresa Farmers Insurance treina novos corretores de seguros em uma série de exercícios em espiral que reciclam conjuntos de habilidades essenciais em uma sequência aparentemente aleatória que a cada vez adiciona camadas de contexto e significado a aprendizagem a partir da prática intercalada dá a sensação de ser mais lenta do que a aprendizagem a partir da prática intensiva professores e alunos percebem a diferença conseguem notar que sua compreensão de cada elemento está ocorrendo mais devagar e a vantagem compensatória de longo prazo não lhes fica aparente por isso a intercalação é impopular e raramente aplicada os professores não gostam dela porque parece morosa os alunos consideram na confusa mal começam a captar o novo conteúdo e antes de estar com ele na ponta da língua são forçados a alternar mas a pesquisa mostra de modo inequívoco que o domínio e a retenção de longo prazo são muito melhores com a prática intercalada do que com a intensiva prática variada certo e quanto ao estudo com os saquinhos em que as crianças crianças que nunca tinham praticado o arremesso a 90 centímetros de distância mostraram melhor desempenho do que as crianças que apenas tinham praticado naquela distância O estudo dos saquinhos de feijão centrava-se no domínio das habilidades motoras mas muitas evidências têm demonstrado que o princípio básico se aplica também à aprendizagem cognitiva A ideia fundamental é de que a prática variada como arremessar seus saquinhos de feijão em cestas a distâncias diversificadas melhora sua capacidade de transferir a aprendizagem a partir de uma situação e aplicá-la com êxito a outra situação Você desenvolve uma compreensão mais ampla das relações entre as diferentes condições e os movimentos necessários para executá-los com sucesso você discerne melhor o contexto e desenvolve um vocabulário de movimento mais flexível movimentos diferentes para diferentes situações A decisão sobre se o treinamento variável P.S. arremessos a 60 e 120 centímetros de distância deve incluir a tarefa específica arremesso a 90 centímetros ainda requer estudos adicionais As evidências favorecendo o treinamento variável foram apoiadas por estudos recentes de neuroimagem sugerindo que os tipos diferentes de prática mobilizam partes diferentes do cérebro A aprendizagem A aprendizagem de habilidades motoras a partir da prática variada que é cognitivamente mais desafiadora do que a prática intensiva aparenta ser localizada em uma área do cérebro associada ao processo mais difícil de aprender habilidades motoras de ordem superior Por outro lado A aprendizagem de habilidades motoras a partir da prática intensiva parece ser localizada em uma área diferente do cérebro que é usada para a aprendizagem de habilidades motoras cognitivamente mais simples e menos desafiadoras A inferência é que a aprendizagem adquirida por meio da forma de prática intensiva e menos desafiadora é codificada em uma representação mais simples ou comparativamente empobrecida do que a aprendizagem obtida a partir da prática variada e mais desafiadora que exige mais potência cerebral e codifica a aprendizagem em uma representação mais flexível que pode ser aplicada de forma mais ampla 5.5 Entre os atletas a prática intensiva há muito tempo tem sido a regra jogue a bola na cesta com o arremesso estilo gancho tente o pat de 6 metros no golfe treine o tênis rebatendo de backhand lance a bola de novo e de novo até conseguir fazer direito e treinar sua memória muscular pelo menos essa tem sido a ideia embora um pouco devagar os benefícios do treinamento variável para a aprendizagem motora vem ampliando sua aceitação analise o passe de primeira no hockey é quando você recebe o disco e imediatamente o devolve a um companheiro de equipe que está deslizando no gelo mantendo a marcação incapaz de pressionar o jogador que domina o disco jimmy compom quando era assistente técnico do los angeles quis tinha o hábito de fazer a prática da equipe com peces de primeira na mesma posição no rinque mesmo que durante a prática esse movimento seja intercalado com uma sequência de outros movimentos se você o executa sempre no mesmo lugar no rinque ou na mesma sequência de movimentos está apenas por assim dizer jogando seus saquinhos de feijão na cesta de 90 centímetros de distância agora compom descobriu a diferença e modificou seus exercícios desde que conversamos ele passou para o chicago blackhawks aqui teríamos dito fique de olho naqueles blackhawks pois tem um novo técnico mas enquanto revisávamos o texto compom e sua equipe já haviam conquistado a copa stanley será mera coincidência os benefícios da prática variável para a aprendizagem de habilidades cognitivas em oposição às habilidades motoras foram mostrados em uma experiência recente que adaptou o teste do saquinho de feijão a aprendizagem verbal neste caso os alunos resolveram anagramas ou seja mudaram as letras para formar palavras tamo se tornasse cometa alguns participantes praticavam o mesmo anagrama de modo repetido enquanto outros praticavam múltiplos anagramas para a mesma palavra ao serem todos testados no mesmo anagrama que o grupo anterior havia praticado o último grupo obteve melhor desempenho os mesmos benefícios se aplicam se você estiver praticando para identificar espécies de árvores diferenciar os princípios da jurisprudência ou dominar um novo programa de computador ponto 6 desenvolvendo habilidades de diferenciação em comparação com a prática intensiva uma vantagem significativa da intercalação e da variação é que elas nos ajudam a aprender melhor a como avaliar o contexto e diferenciar os problemas selecionando e aplicando a solução correta a partir de um leque de possibilidades no ensino tradicional da matemática a prática intensiva está incorporada no livro ou texto cada capítulo é dedicado a um tipo particular de problema que você estuda em aula e depois pratica resolvendo digamos 20 exercícios como tema de casa antes de seguir em frente o capítulo seguinte do livro texto traz um tipo diferente de problema e você mergulha no mesmo tipo de aprendizagem e prática concentradas daquela solução e assim você marcha capítulo após capítulo ao longo do semestre mas então na prova final surpresa eis que os problemas estão todos misturados você os observa um por um e indaga a si mesmo qual algoritmo eu uso estava no capítulo 5 6 ou 7 se você aprende sob condições de repetição intensiva ou em blocos você não pratica esse crucial processo de classificar mas é assim que a vida geralmente se desenrola vislumbramos os problemas e as oportunidades de forma imprevisível e fora de sequência para que nossa aprendizagem tenha valor prático devemos ser especialistas em discernir que tipo de problema é este a fim de que possamos escolher e aplicar a solução adequada vários estudos têm demonstrado melhoria nos poderes de diferenciação quando obtidos por meio da prática variada e intercalada um estudo envolveu aprender a atribuir as pinturas aos artistas que as criaram e outro focalizou aprender a identificar e classificar os pássaros pintores inicialmente os pesquisadores previram que a prática intensiva na identificação de obras dos pintores isto é estudar muitos exemplos de obras de um pintor antes de passar a estudar muitos exemplos de obras de outro artista ajudaria os alunos a aprender melhor as características definidoras do estilo de cada artista A prática intensiva de obras de cada artista um de cada vez melhor permitiria aos alunos a mais tarde correlacionar cada obra com o respectivo artista que a criou em comparação com a exposição intercalada de obras de artistas diferentes A ideia era que a intercalação seria muito difícil e confusa os alunos nunca seriam capazes de distinguir as dimensões relevantes Os pesquisadores estavam errados As semelhanças entre as obras de um pintor que os alunos aprenderam por meio da prática intensiva provaram ser menos úteis do que as diferenças entre as obras de vários pintores que os alunos aprenderam por meio da intercalação Intercalar permitiu melhor diferenciação e produziu melhores pontuações em um teste posterior o qual exigia correlacionar as obras com os respectivos pintores O grupo de intercalação também revelou melhor capacidade em correlacionar os nomes dos pintores corretamente a novos exemplos de sua obra que o grupo nunca tinha visualizado durante a fase de aprendizagem Apesar desses resultados os alunos que participaram dessas experiências persistiram em sua preferência pela prática intensiva convencidos de que ela lhes trazia mais benefícios Mesmo após realizar o teste e ter percebido com base em seu próprio desempenho que a intercalação era a melhor estratégia para a aprendizagem eles se apegavam a sua crença de que a visualização concentrada de pinturas de um artista era a melhor tática Os mitos da prática intensiva são difíceis de exorcizar até mesmo quando você experimenta as evidências . 7 O poder da prática intercalada para melhorar a capacidade de diferenciação tem sido confirmado em estudos de pessoas aprendendo a classificar os pássaros Aqui o desafio é mais complexo do que parece Um estudo abordou 20 diferentes famílias de pássaros tordos andorinhas carriças tentilhões e assim por diante Dentro de cada família os alunos eram apresentados a uma dúzia de espécies tordos pardo tordos de bico curvo tordos de bendiri etc Para identificar uma família de pássaros você analisa uma vasta gama de características como tamanho plumagem comportamento localização forma do bico cor da íris e assim por diante Um problema na identificação de pássaros é que os membros de uma família compartilham muitas características em comum mas não todas Por exemplo nem todos os tordos têm bicos compridos levemente curvados Existem traços que são típicos de uma família mas nenhum deles ocorre em todos os membros dessa família e podem servir de identificadores exclusivos Como as regras de taxonomia só podem contar com esses traços característicos e não com os traços definidores aqueles que distinguem cada membro a classificação de pássaros envolve aprender conceitos e fazer apreciações não apenas memorizar características A prática intercalada e variável provou-se mais útil do que a prática intensiva para aprender os conceitos básicos que unem e diferenciam as espécies e as famílias Parafraseando uma conclusão de um desses estudos a recordação e o reconhecimento exigem o conhecimento factual considerado um nível de aprendizagem inferior ao do conhecimento conceitual O conhecimento conceitual exige uma compreensão das inter-relações dos elementos básicos dentro de uma estrutura maior que lhes permitem funcionar juntos O conhecimento conceitual é necessário para a classificação Seguindo essa lógica algumas pessoas argumentam que a prática de recuperar informações fatos e modelos não funcionaria como estratégia para compreender as características gerais que são necessárias para níveis superiores de comportamento intelectual Os estudos de classificação de pássaros sugerem o oposto As estratégias de aprendizagem que ajudam os alunos a identificar e discernir protótipos complexos semelhanças familiares podem ajudá-los a compreender os tipos das diferenças contextuais e funcionais que vão além da aquisição de formas simples de conhecimento e alcançam a esfera superior de compreensão 8 Melhorando a compreensão de problemas complexos em alunos de medicina A distinção entre o conhecimento direto dos fatos e a aprendizagem mais profunda que permite a utilização flexível do conhecimento pode ser um pouco confusa mas se coaduna com o pensamento de Douglas Larson da Washington University Medical School em Street Lewis Segundo ele as habilidades exigidas para a classificação dos pássaros são semelhantes às exigidas de um médico para diagnosticar o que há de errado com um paciente A variedade é importante porque nos ajuda a perceber mais nuances nas coisas que então podem ser comparadas afirma ele Na medicina deparamos-nos muito com isso no sentido de que cada consulta a um paciente é um teste Existem muitas camadas de memória explícita e implícita envolvidas na capacidade de diferenciar sintomas e suas inter-relações A memória implícita é a recuperação automática de experiências passadas ao interpretar uma nova Por exemplo o paciente entra e lhe faz um relato Enquanto escuta você está conscientemente percorrendo sua biblioteca mental para ver o que se encaixa e ao mesmo tempo também inconscientemente sonda suas experiências passadas para ajudar a interpretar o que o paciente está lhe dizendo Então chega a hora de decidir com base nesta apreciação afirma Larsen 9 Larsen é um neurologista pediátrico que atende pacientes no hospital clínico da universidade Ele é uma pessoa ocupada além de praticar medicina supervisiona o trabalho dos médicos em formação leciona e quando o tempo permite conduz pesquisas em educação médica trabalhando em colaboração com os psicólogos cognitivos Ele se inspira em todas essas funções para remodelar e fortalecer o currículo escolar da neurologia pediátrica Como seria de esperar a faculdade de medicina emprega um vasto espectro de técnicas instrucionais Além de palestras expositivas em sala de aula e laboratórios os alunos praticam ressuscitações e outros procedimentos em maniquins de alta tecnologia em três centros de simulação que a escola mantém Cada paciente é ligado a maneters tem batimentos cardíacos pressão arterial pupilas que se dilatam e se contraem além da capacidade de ouvir e falar graças a um controlador que observa e opera o manequim a partir de uma sala na retaguarda A escola também faz uso de pacientes padrão ou seja atores que executam roteiros e exibem sintomas que os alunos são obrigados a diagnosticar O centro está configurado como uma clínica médica normal e os alunos devem mostrar proficiência em todos os aspectos de um encontro com o paciente desde a postura à beira da cama as habilidades para o exame físico e a lembrança de indagar todo o espectro de questões pertinentes até chegar a um plano de diagnóstico e tratamento Com base em estudos sobre esses métodos de ensino Larsen chegou a algumas conclusões interessantes Em primeiro lugar e isso pode parecer auto-evidente você tem um melhor desempenho em um teste para demonstrar sua competência em atender pacientes em uma clínica se sua experiência de aprendizagem envolveu atender pacientes em uma clínica Apenas ler sobre pacientes não é suficiente Porém em provas escritas finais alunos de medicina que examinaram pacientes e aqueles que aprenderam por meio de testes escritos tiveram desempenho igual A razão é que um teste escrito já contém um considerável grau de estruturação e as informações pedidas ao aluno são muito específicas Ao examinar o paciente você tem de escolher sozinho o modelo mental adequado e as etapas a seguir Ter praticado esses passos em pacientes verdadeiros ou pacientes simulados melhora o desempenho em relação a apenas ler sobre como fazer isso Em outras palavras o tipo de prática de recuperar informações que demonstra maior eficácia é o que reflete o que você vai fazer com o conhecimento mais tarde Não é apenas o que você sabe mas como você pratica o que sabe que determina quanto a aprendizagem lhe será útil mais tarde Como reza o ditado pratique como você joga e você vai jogar como pratica Essa conclusão se alinha com outras pesquisas sobre aprendizagem e com algumas das mais sofisticadas práticas de treinamento na ciência e na indústria incluindo o uso cada vez mais amplo de simuladores não só para aviadores e alunos de medicina mas para policiais pilotos de rebocadores marítimos e pessoal de quase todos os campos que você possa imaginar que necessitem o domínio de habilidades e conhecimentos complexos e onde seja elevado o impacto de aprender certo A aprendizagem a partir dos livros não é suficiente nesses casos a experiência prática é necessária Em segundo lugar embora seja importante que um aluno de medicina alargue a sua visão ao ver uma grande variedade de pacientes manifestando doenças diferentes colocar muita ênfase na variedade incorre no risco de subestimar a repetida prática de recuperar informações básicas sobre a forma típica que a doença se apresenta na maioria dos pacientes Há um determinado conjunto de doenças que desejamos que vocês conheçam muito bem afirma Lárce Por isso vamos exigir que vocês façam muitos e muitos atendimentos a esses pacientes padronizados avaliando seu desempenho até realmente aprenderem e conseguirem nos mostrar eu realmente faço isso direito não é isto ou aquilo variedade versus repetição precisamos nos certificar de que estamos devidamente equilibrados e também reconhecer que às vezes caímos na armadilha da familiaridade já atendi um montão de pacientes com esse problema não preciso mais fazer atendimentos mas realmente a repetida prática de recuperar informações é crucial para a retenção de longo prazo e é um aspecto crucial do treinamento um terceiro aspecto crucial é a experiência prática para um médico atender pacientes fornece um ciclo natural da prática de recuperar informações de modo espaçado intercalado e variado boa parte da medicina se baseia na aprendizagem por experiência por esse motivo após os dois primeiros anos tiramos os alunos da sala de aula e começamos a colocá-los em situações clínicas uma importante questão suscitada é o que acontece quando a aprendizagem vem junto com a experiência vivenciamos muitas experiências com as quais não aprendemos o que diferencia aquelas que nos ensinam alguma coisa uma forma de prática que nos ajuda a aprender com a experiência como o neurocirurgião Mike Ebersold narrou no capítulo 2 é a reflexão algumas pessoas são mais propensas ao ato de reflexão do que outras assim Douglass ampliou sua pesquisa para estudar como podemos estruturar a reflexão como parte essencial do treinamento ajudando os alunos a cultivá-la como um hábito ele começou a exigir que os alunos redigissem resumos diários ou semanais de suas atividades como funcionou e o que poderiam fazer diferente na próxima vez para obter melhores resultados ele especula que essa reflexão diária como forma espaçada de prática de recuperar informações é provavelmente tão crucial na aplicação da medicina no mundo real quanto são questionários e testes em construir as competências na escola de medicina e quanto as aulas expositivas ou a típica conferência de atualização que é comprimida em dois dias Larsen calcula que os residentes de sua escola passem 10% de seu tempo sentados em conferências ouvindo palestras pode ser uma conversa sobre doenças metabólicas sobre diferentes doenças infecciosas ou sobre diferentes medicamentos o orador instala o powerpoint e começa a apresentá-lo em geral termina tudo com um almoço após o qual os médicos vão embora no meu ponto de vista considerando a quantidade de esquecimento que ocorre é muito desanimador o fato de dedicarmos tantos recursos a uma atividade que como é feita hoje as pesquisas sobre aprendizagem nos afirmam ser tão ineficaz os alunos de medicina e residentes eles vão a essas conferências e não tem nenhuma exposição repetida ao assunto é só uma questão de casualidade se enfim eles acabam tendo um paciente no futuro cujo problema se relaciona com o tema da conferência caso contrário eles não estudam o conteúdo certamente não são testados no conteúdo apenas ouvem e logo vão embora no mínimo Larsen gostaria que algo fosse feito para interromper o esquecimento fazer um questionário no final da conferência e acompanhar locum uma prática espaçada de recuperar informações tornar o uso dos questionários uma parte padrão da cultura e do currículo você já sabe que toda semana vai receber em seu e-mail as 10 perguntas que precisa responder ele indaga de que modo estamos projetando sistemas de educação e formação que impeçam ou ao menos diminuam um montante de esquecimento que acontece e nos certificando de que esses sistemas sejam sistemáticos usados em toda a escola em apoio ao que estamos tentando alcançar por enquanto os programas de residência médica estão simplesmente prescrevendo você deve cumprir o currículo deve participar das conferências o assunto termina aí eles montam grandes conferências atraem todo o corpo docente e fazem suas palestras é no final o resultado efetivamente alcançado não passa de irrisório ponto 10 esses princípios são amplamente aplicáveis o futebol americano universitário pode parecer um lugar incongruente para procurar um modelo de aprendizagem mas uma conversa com o treinador vince dully sobre o regime de prática na universidade of georgias fornece um caso intrigante dully é taxativo sobre o assunto como treinador chefe da equipe de futebol americano os bulldogs entre 1964 e 1988 ele acumulou espantosas 201 vitórias com apenas 77 derrotas e 10 empates conquistando 6 títulos regionais e um campeonato nacional passou a atuar como diretor esportivo da universidade onde construiu um dos mais impressionantes programas de atletismo no país perguntamos ao treinador dully como os jogadores fazem para dominar todas as complexidades do jogo suas teorias de treinamento e formação giram em torno do ciclo semanal de um jogo de sábado até o próximo nesse curto período há muito que aprender estudar o tipo de jogo do adversário em sala de aula debater estratégias ofensivas e defensivas para enfrentá-lo levar o debate ao campo de jogo decompor as estratégias em movimentos das posições individuais e experimentá-los costurar as partes em um todo e, em seguida repetir os movimentos até que eles funcionem como um relógio enquanto tudo isso está acontecendo os jogadores também devem manter suas competências básicas em sua melhor forma bloqueio desarme apanhar a bola esconder a bola conduzir a bola Dully acredita que 1 você tem de continuar a praticar os fundamentos de vez em quando para mantê-los impecáveis caso contrário você está frito mas 2 precisa mesclar a prática porque a repetição em excesso é entediante os treinadores de cada posição trabalham com os jogadores individualmente sobre habilidades específicas e, em seguida sobre como eles vão executar suas funções durante o treino da equipe e o que mais? tem a prática dos chutes tem a questão de cada jogador dominar o manual de estratégias e existem as jogadas ensaiadas do repertório da equipe que, muitas vezes fazem a diferença entre ganhar e perder na narrativa de Dully as jogadas ensaiadas entram como exemplos da aprendizagem espaçada são praticadas somente nas quintas-feiras de modo que sempre haja uma semana entre as sessões e as jogadas são treinadas em uma sequência variada com tudo isso para ser feito não é surpreendente que um aspecto crucial do sucesso da equipe seja um cronograma diário e semanal muito específico que intercala os elementos da prática individual e em equipe o começo da prática em cada dia é estritamente concentrado nos fundamentos da posição de cada jogador a seguir os jogadores praticam em pequenos grupos treinando manobras envolvendo várias posições essas partes são gradualmente reunidas e treinadas com toda a equipe o jogo é acelerado e cadenciado ensaiado mental e fisicamente lá pelo meio da semana a equipe está treinando as jogadas em tempo real e em plena velocidade você treina para valer e tem de reagir rápido explica Dooley mas à medida que se aproxima o dia da partida você desacelera de novo agora faz um tipo de ensaio sem contato físico a cada vez o jogo começa basicamente da mesma forma mas vai mudando conforme a reação do adversário então você precisa ser capaz de se adaptar a isso você inicia o movimento e fala se eles reagirem assim então vocês devem fazer isto você pratica ajustes se você fizer isso muitas vezes em situações diferentes então será capaz de fazê-lo muito bem seja qual for a situação que surgir no campo ponto 11 como um jogador fica com um manual de estratégias na ponta da língua ele leva o manual para casa e repassa as jogadas na cabeça pode inclusive ensaiá-las mentalmente nem tudo na prática pode ser fisicamente extenuante afirmou Dooley ou você ficaria esgotado então se o jogo exige que você avance por aqui e depois por ali você pode ensaiar isso em sua mente talvez apenas inclinando o corpo como se fosse tomar aquele caminho e então se algo acontece e lhe obriga a ajustar você pode fazer isso mentalmente lendo o manual de estratégias ensaiando o em sua mente talvez dando um passo ou dois durante o ensaio você simula algo acontecendo assim esse tipo de ensaio é adicionado ao que você aprende na sala de aula e no campo as reuniões finais com o quarterback acontecem na manhã de sábado revisando o plano de jogo e repassando o mentalmente os técnicos ofensivos podem fazer todos os planos que desejarem sobre o jogo hipotético mas assim que o jogo começa a execução repousa nas mãos do quarterback para a equipe do treinador dully está tudo ali recuperação de informações espaçamento intercalação variação reflexão e elaboração o experiente quarterback que vai para o jogo de sábado mentalmente executando as jogadas as reações os ajustes está fazendo a mesma coisa que o neurocirurgião experiente que ensaia as etapas do que está prestes a se desenrolar na sala de cirurgia a lição eis um rápido resumo do que sabemos hoje sobre a prática intensiva e as alternativas a ela os cientistas vão continuar a aprofundar nossa compreensão cultivamos profundas convicções de que aprendemos melhor por meio de um foco concentrado e de repetição obstinada e essas crenças são validadas constantemente pela melhoria visível que vem durante a prática mais prática mais prática mas os cientistas chamam esse desempenho melhorado durante a fase de aquisição de uma habilidade de força momentânea e o distinguem da força básica do hábito as próprias técnicas que constroem a força do hábito como espaçamento intercalação e variação retardam a aquisição visível e não oferecem a melhoria durante a prática que ajuda a motivar e reforçar nossos esforços ponto 12 meter a cara nos livros uma forma de prática intensiva tem sido comparado ao comer exagerado para em seguida vomitar muito é consumido mas a maior parte é regurgitada em pouco tempo o simples ato de espaçar o estudo e a prática embocados permitindo que um tempo decorra entre eles fortalece a aprendizagem e a memória com efeito construindo a força do hábito e você perguntaria qual é o tempo de intervalo a resposta é simples o suficiente para que a prática não se torne uma repetição sem sentido no mínimo tempo suficiente para que um pequeno esquecimento tenha ocorrido um pequeno esquecimento entre as sessões de prática pode ser uma coisa boa caso esse esquecimento conduza a mais esforço nas práticas mas você não quer tanto esquecimento ao ponto de que a recuperação das informações envolva essencialmente reaprender o material os períodos de tempo entre as sessões de prática deixam as lembranças se consolidarem o sono parece desempenhar um relevante papel na consolidação de memória por isso é bom ao menos um dia entre uma prática e outra algo tão simples como uma pilha flash cards pode fornecer um exemplo de espaçamento entre as repetições de cada cartão individual você se depara com muitos outros o cientista alemão sebastian leitner desenvolveu seu próprio sistema de prática espaçada de flash cards conhecido como a caixa de leitner pense nisso como uma série de quatro caixinhas de cartões na primeira estão os materiais de estudo sejam eles flash cards com partituras musicais jogadas de rock ou vocabulário de espanhol que devem ser praticados com frequência porque você costuma cometer erros com aqueles cartões na segunda caixa estão os flash cards em que você é muito bom e aquela caixa é praticada com menos frequência do que a primeira talvez a metade das vezes os da terceira caixa são praticados com menos frequência do que aqueles na segunda e assim por diante se você era uma pergunta comete erros na música vacila no passe de primeira você troca o cartão de caixa de modo a praticá-lo mais vezes a ideia básica é simplesmente que quanto melhor seu domínio menos frequente é a prática mas se aquele conhecimento é importante reter o flash card nunca desaparecerá completamente de seu conjunto de caixas de prática cuidado com a armadilha da familiar idade a sensação de que você já sabe algo e de que não precisa praticá-lo se você saltar o que acha que sabe isso pode prejudicá-lo durante o autoteste Douglas afirma você precisa ser disciplinado para dizer certo vou conseguir recordar tudo isso e se não o fizer onde eu falhei como não aprendi isso mas se você tiver um teste gerado pelo instrutor de repente você precisa fazê-lo há uma expectativa você não pode trapacear não pode criar atalhos mentais para encurtar o caminho você simplesmente tem de fazer aquilo os nove questionários que Andy Sublio administra ao longo dos 26 encontros em seu curso de economia política são um exemplo simples de espaçar a prática de recuperar informações e de intercalar porque ele mistura em cada questionário sucessivo questões pertinentes ao conteúdo do início do semestre intercalar duas ou mais disciplinas durante a prática também proporciona uma forma de espaçamento a intercalação também pode ajudar a desenvolver sua posterior capacidade de diferenciar os vários tipos de problemas e escolher a ferramenta certa a partir de seu crescente ferramental de soluções na intercalação você não completa um conjunto de prática de um tópico antes de seguir a outro você alterna antes de cada prática estar completa um amigo nosso descreve sua experiência com a prática intercalada vou a uma aula de rock e estamos aprendendo habilidades de patinação no gelo manejo do disco com o taco tacadas a gol e eu noto que fico frustrado porque fazemos um pouquinho de patinação e bem na hora em que acho que estou pegando o jeito começamos a treinar o manejo do disco e do taco chego em casa frustrado dizendo porque esse cara não nos deixa continuar a treinar essas coisas até pegarmos o jeito esse na verdade é um treinador raro que entende que é mais eficaz distribuir a prática ao longo dessas diferentes habilidades do que aprimorá-las uma de cada vez O atleta fica frustrado porque a aprendizagem não está acontecendo com rapidez mas na próxima semana ele vai estar melhor em todos os aspectos a patinação o manejo do taco e assim por diante do que se ele tivesse dedicado cada sessão a aprimorar uma habilidade como na intercalação a prática variada ajuda os alunos a construir um esquema amplo uma capacidade de avaliar as condições dinâmicas e de adaptar respostas compatíveis Indiscutivelmente a intercalação e a variação ajudam os alunos a ir além da memorização e alcançar níveis mais elevados de aprendizagem conceitual e aplicação construindo aprendizagem mais desenvolvida profunda e duradoura o que em habilidades motoras se revela como a força do hábito básica algo que os pesquisadores chamam de prática em blocos sequenciais é facilmente confundida com práticas variadas é como os velhos discos de vinil que só podiam tocar as músicas na mesma sequência na prática em blocos que é comumente mas não apenas encontrada em esportes um exercício é executado sucessivas vezes o jogador se movimenta de uma estação para a próxima realizando uma manobra diferente em cada estação é assim que o time de hockey e dos lackeys estava praticando seus passes de primeira antes de se dar conta e começar a mudar seria algo como sempre rever os seus flashcards na mesma ordem você precisa embaralhá-los se você sempre pratica a mesma habilidade da mesma forma no mesmo lugar no rinque de gelo ou no campo com o mesmo conjunto de problemas de matemática ou ao longo da mesma sequência em um simulador de voo você está deixando sua aprendizagem passar fome com racionamento de variedade espaçamento intercalação e variabilidade são características naturais de como conduzimos nossas vidas cada consulta ao paciente ou jogo de futebol americano é um teste e um exercício de prática de recuperar informações cada blitz de rotina para fiscalizar o trânsito é um teste para um policial e cada fiscalização de trânsito é diferente trazendo acréscimos a memória implícita e explícita do policial e se ele prestar atenção tornando-o mais eficaz no futuro o termo comum é aprender com a experiência parece que algumas pessoas nunca aprendem uma diferença talvez entre aquelas que aprendem e não aprendem é se elas cultivarão o hábito da reflexão a reflexão é uma forma de prática de recuperar informações o que aconteceu o que eu fiz como funcionou aprimorada com a elaboração o que eu faria diferente na próxima vez como Doug Larson nos lembra as conexões entre os neurônios do cérebro são muito adaptáveis fazer o cérebro funcionar é realmente o que parece fazer a diferença formar redes mais complexas e em seguida usar esses circuitos repetidamente tornando-os mais robustos n de t no original memory traces traços ou rastros de memória 5 evite a ilusão de que você já sabe na raiz de nossa eficácia está nossa capacidade de entender o mundo que nos rodeia e de medir o nosso próprio desempenho estamos constantemente fazendo apreciações sobre o que sabemos e o que não sabemos e se somos capazes de lidar com uma tarefa ou resolver um problema quando trabalhamos em alguma coisa ficamos de olho em nós mesmos ajustando nossos pensamentos ou atos à medida que progredimos monitorar seu próprio pensamento é o que os psicólogos chamam de metacognição meta é a palavra grega para sobre ou além aprender a sermos exatos em nossa auto observação nos ajuda a evitar becos sem saída a tomar boas decisões e a refletir sobre como podemos fazer melhor na próxima vez uma parte importante dessa habilidade é ser sensível às maneiras como podemos nos iludir um problema com a nossa baixa capacidade de apreciação é que geralmente não nos damos conta dela outro problema é o vasto leque de fatores que podem distrair nossa capacidade de apreciação ponto um neste capítulo vamos discutir as ilusões perceptivas os vais as cognitivos e as distorções da memória que comumente confundem as pessoas em seguida sugerimos técnicas para manter sua apreciação enquadrada com a realidade as consequências de uma apreciação errada preenchem as manchetes dos jornais no verão de 2008 três larápios em Minneapolis bolaram uma armadilha ligavam para grandes redes de fast food faziam uma encomenda e depois roubavam toda a grana e os bens dos entregadores como modo de vida eram um modelo de simplicidade eles o repetirão sem avaliar que era burrice fazer os pedidos a partir dos mesmos dois telefones celulares e solicitar a entrega nos mesmos dois endereços David Garmin policial de Minneapolis trabalhava a paisana naquele verão a coisa foi se tornando mais violenta no início era talvez eles tivessem uma arma de repente havia duas pistolas e então os meliantes começaram além de roubar a machucar as vítimas em uma noite de agosto Garmin recebeu uma ligação sobre um grande pedido feito a um restaurante chinês rapidamente ele organizou um pequeno grupo tático e se preparou para se fazer passar por entregador vestiu um colete à prova de balas cobriu com uma camiseta casual e enfiou a pistola automática calibre 45 na cintura enquanto seus colegas assumiam posições nas proximidades do endereço de entrega Garmin pegou a comida e encaminhou se ao local estacionou diante da porta frontal com os faróis ligados cortou uma fenda na parte inferior do embrulho da comida enfiou por ali não a pistola mas um revólver calibre 38 e empunhando o foi realizar a entrega do pacote o meu 38 tem um cão escondido portanto posso acionar o gatilho dentro de um saco se eu fosse colocar a automática ali a pistola poderia emperrar e eu estaria ferrado então subi com o pacote e indaguei ei senhor vocês pediram comida ele disse a h m e por um instante chego a pensar puxa esse sujeito vai me pagar e vou me embora daqui e essa terá sido a coisa mais estúpida que já fizemos estou pensando que se ele me der 40 dólares eu nem sei o valor do pedido mas ele vira o pescoço e olha para trás e mais dois caras aparecem caminhando em minha direção com as cabeças encapuzadas então eu percebo é hora do jogo o primeiro sujeito saca uma arma do bolso engatilha e aponta para minha cabeça tudo num movimento só gritando passa a grana e o celular seu desgraçado ou vou matar você eu acabei atirando nele através do pacote foram quatro tiros no fim das contas o plano do assaltante não se revelou um modo de vida tão excelente assim o meliante foi atingido abaixo da cintura e sobreviveu embora sua virilidade tenha ficado um tanto prejudicada garmin teria mirado mais alto se o pacote de comida não fosse tão pesado e ele aprendeu uma lição com a experiência está mais bem preparado para a próxima vez embora ele prefira que não descrevamos os detalhes aqui gostamos de pensar que somos mais espertos do que o Zeman é e mesmo que não sejamos ano após ano nos sentimos consolados nessa ilusão quando a nova safra dos Darwin ao hordos circula por e-mail tratasse de uma listinha de mortes autoinfligidas causadas por julgamentos espetacularmente ruins como no caso do advogado de Toronto que foi demonstrar a resistência das janelas em sua torre empresarial de 22 andares jogando o ombro contra o vidro mas a vidraça quebrou e ele despencou lá de cima a verdade é que somos todos programados para cometer erros de apreciação das circunstâncias A capacidade de fazer uma boa apreciação é uma habilidade que a pessoa deve adquirir tornando-se uma observadora astuta de seus próprios pensamentos e desempenhos começamos em desvantagem por várias razões uma é que se somos incompetentes tendemos a superestimar nossa competência e vemos poucas razões para mudar outra é que como seres humanos somos prontamente enganados por ilusões preconceitos cognitivos e histórias que construímos para explicar o mundo ao nosso redor e nosso lugar neste mundo para se tornar mais competente ou até mesmo especialista temos de aprender a reconhecer a competência quando a vemos nos outros saber apreciar com mais exatidão o que nós mesmos sabemos e não sabemos adotar estratégias de aprendizagem que surtam efeito e encontrar maneiras objetivas de acompanhar nosso progresso dois sistemas de adquirir conhecimento em seu livro rápido e devagar duas formas de pensar Daniel Kahneman descreve nossos dois sistemas analíticos o que ele chama de sistema um ou sistema automático é inconsciente intuitivo e imediato baseia-se em nossos sentidos e lembranças para dimensionar uma situação em um piscar de olhos no futebol americano é a disparada rumo ao fim do campo e se esquivando de bloqueios e desarmes é o policial de Minneapolis que ao abordar um motorista e fazê-lo parar o carro no acostamento em um dia gélido realiza um gesto defensivo antes mesmo de estar plenamente consciente de que seu olhar percebeu uma gota de suor escorrendo na têmpora do condutor o sistema 2 o sistema controlado é nosso processo de análise e raciocínio mais lento e consciente é a parte do pensamento que avalia as alternativas toma as decisões e exerce o autocontrole também o utilizamos para treinar o sistema 1 para reconhecer e responder as situações específicas que exigem uma ação reflexiva o atacante no futebol americano utiliza o sistema 2 quando relembra os movimentos de seu manual de estratégias o policial utiliza quando pratica tomar a arma de um atirador o neurocirurgião utiliza quando ensaia a reparação da veia estraçalhada o sistema 1 é automático e profundamente influente mas é suscetível à ilusão e você depende do sistema 2 para ajudar a gerenciá-lo verificando seus impulsos planejando com antecedência identificando as escolhas pensando em suas implicações e tomando as rédeas de seus atos quando um sujeito em um restaurante passa por uma mãe com um neném e a criança grita papai esse é o sistema 1 quando a mãe enrubecida corrige não meu bem não é o papai é um homem ela está agindo como substituta do sistema 2 ajudando o filho a aprimorar seu sistema 1 o sistema 1 é poderoso pois se baseia em nossos anos acumulados de experiência e em nossas emoções profundas o sistema 1 nos dá o reflexo de sobrevivência em momentos de perigo e a destreza surpreendente obtida em milhares de horas de prática deliberada em uma área de expertise escolhida na interação entre os sistemas 1 e 2 o tema de blick a decisão num piscar de olhos o livro de mal congledo a sua capacidade instantânea de avaliar uma situação interrede com sua capacidade de ceticismo e análise ponderada claro quando as conclusões do sistema 1 surgem de percepção errônea ou ilusão elas podem lhe meter em uma enrascada aprender a quando confiar em sua intuição e quando questioná-la é uma parcela importante de como você melhora sua competência no mundo em geral e em toda e qualquer área em que você deseja se tornar especialista não são apenas os simplórios que se tornam vítimas todos nós nos tornamos em diferentes graus aviadores por exemplo são suscetíveis uma série de ilusões perceptivas pilotos de avião são treinados para ter cuidado com essas ilusões e para usarem seus instrumentos para saber se estão percebendo as coisas direito um exemplo assustador com final feliz é o voo 006 da China Airlines em um dia de inverno em 1985 o Boeing 747 estava a 41 mil pés sobrevoando o Oceano Pacífico a quase 10 horas de um voo de 11 horas entre Taipei e Los Angeles quando a turbina número 4 perdeu força a aeronave começou a perder velocidade em vez de assumir o controle manual e baixar a menos de 30 mil pés para religar o motor conforme prescrito no manual de voo a tripulação se manteve a 41 mil pés no piloto automático e tentou religar a turbina entretanto a perda de um dos motores deu ao avião uma propulsão assimétrica o piloto automático tentou corrigir isso e manter o nível do avião mas como continuava a desacelerar ele também começou a girar para a direita o piloto estava ciente da desaceleração mas não da extensão na qual o avião tinha começado a adernar para a direita a pista de seu sistema um teria sido seu reflexo vestibular como o ouvido interno detecta o equilíbrio e a orientação espacial porém devido a trajetória do avião ele teve a sensação de que voava nivelado as pistas de seu sistema de dois teriam sido um vislumbre no horizonte e em seus instrumentos o procedimento correto exigia aplicar o estabilizador leme de direção esquerdo para ajudar a elevar a asa direita mas o foco de seu sistema dois estava no indicador da velocidade e nos esforços do copiloto e engenheiro para reiniciar a turbina à medida que a inclinação aumentava o avião baixou a 37 mil pés no meio de nuvens altas que obscureceram o horizonte o capitão desligou o piloto automático e empurrou o nariz para baixo para obter mais velocidade mas o avião já tinha girado mais de 45 graus e subitamente virou de cabeça para baixo e despencou em uma trajetória descontrolada a tripulação ficou confusa com a situação compreenderam que o avião estava se comportando de forma errática mas não perceberam que tinham virado e estavam em um mergulho já não podiam discernir o empuxo das turbinas 1 e 13 concluíram que esses motores também tinham parado o mergulho do avião era evidente a partir de seus indicadores de voo mas o ângulo era tão improvável que a tripulação concluiu que os medidores tinham falhado a 11 mil pés eles saíram das nuvens atonitos perceberam que se caindo em direção ao solo o piloto e o copiloto puxaram o mant para trás impondo esforços colossais na aeronave mas conseguindo nivelar com o trem de aterrissagem pendurado na barriga do avião notaram que haviam perdido um de seus sistemas hidráulicos mas os quatro motores responderam novamente e o piloto foi capaz de continuar o voo desviando com sucesso para San Francisco uma inspeção revelou a gravidade da manobra dos tripulantes esforços de cinco vezes a força da gravidade tinham dobrado as asas do avião permanentemente para cima quebrado dois suportes do trem de aterrissagem e arrancado duas portas dele além de pedaços grandes dos estabilizadores horizontais traseiros desorientação espacial é o termo aeronáutico para uma combinação mortal de dois elementos perder de vista o horizonte e basear-se na percepção sensorial humana que não combina com a realidade mas é tão convincente que os pilotos concluem que seus instrumentos de cabine falharam como afirma Kahneman o sistema um o sistema instintivo que atua por reflexo e detecta o perigo e nos protege pode ser muito difícil de ignorar o incidente inicial do voo 006 a perda de um motor de cruzeiro em altitude não é considerado uma emergência mas rapidamente se tornou uma em razão das atitudes equivocadas do piloto em vez de seguir os procedimentos prescritos e em vez de mobilizar plenamente os recursos analíticos do sistema 2 monitorando todos os seus instrumentos ele se preocupou com a reignição do motor e com um único indicador de voo a velocidade então quando tudo se tornou uma espiral descontrolada ele confiou em seus sentidos e não nos indicadores efetivamente tentando construir sua própria narrativa do que estava acontecendo com o avião há uma longa lista de ilusões das quais os pilotos podem ser vítimas algumas com nomes mordazes como The Linus The Graveyard Spin e Black Hole Approach bem como sites na internet nos quais você pode ouvir as arrepiantes últimas palavras dos pilotos se esforçando para sem sucesso entender e corrigir o que deu errado nas alturas a desorientação espacial foi considerada a causa provável do acidente que matou Mel Carnahan o governador de Missouri enquanto a aeronave cruzava uma tempestade noturna em outubro de 2000 e também a causa provável do acidente que matou John F. Kennedy Jr. a esposa e a irmã dela ao largo da costa da ilhota Martha's Vineyard em uma nebulosa noite em julho de 1999 Felizmente o acidente da China Airlines terminou bem mas o relatório da National Transportation Safety Board sobre aquele evento revela o quão rapidamente o treinamento e o profissionalismo podem ser sequestrados por uma ilusão do sistema 1 por isso precisamos cultivar um disciplinado sistema 2 com análise e raciocínio conscientes que sempre mantém a atenção nos instrumentos de voo 3 ilusões e distorções de memória O cineasta Harold Morris em uma série de artigos sobre a ilusão no New York Times cita o psicólogo social David Dunning sobre a propensão dos seres humanos para o raciocínio motivado ou nas palavras de Dunning a completa genialidade que as pessoas têm para convencer a si próprias sobre conclusões agradáveis e ao mesmo tempo negar a verdade das conclusões inconvenientes .4 O primeiro-ministro Benjamin Desreile comentou certa vez sobre um adversário político que a consciência dele não atuava como guia mas como cúmplice Há muitas maneiras pelas quais nossas apreciações de Sistema 1 e Sistema 2 podem ser desviadas ilusões perceptivas como aquelas vivenciadas por pilotos narrativa defeituosa distorções de memória incapacidade para reconhecer quando um novo tipo de problema exige um novo tipo de solução e uma variedade de preconceitos cognitivos a que estamos sujeitos aqui vamos descrever vários desses perigos e em seguida oferecemos medidas que você pode tomar semelhantes a perscrutar os instrumentos da cabine para ajudar a manter seu pensamento alinhado com a realidade nossa compreensão sobre o mundo é moldada por uma fome de narrativa suscitada por nosso desconforto com a ambiguidade e os eventos arbitrários quando acontecem coisas surpreendentes buscamos uma explicação o impulso para resolver a ambiguidade tem um poder surpreendente mesmo quando o assunto é irrelevante em um estudo no qual os participantes pensavam que estavam sendo avaliados em termos de compreensão da leitura e da capacidade de resolver anagramas eles foram expostos à distração de uma conversa telefônica em segundo plano alguns escutaram apenas um dos lados da conversa e outros escutaram os dois lados os participantes sem saber que a distração em si era o tópico do estudo tentaram ignorar o que estavam ouvindo a fim de se concentrar na leitura e nas soluções dos anagramas os resultados mostraram que escutar um dos lados da conversa provou-se mais perturbador do que ouvir os dois lados e o conteúdo dessas conversas parciais depois foi mais bem relembrado pelos bisbilhoteiros não intencionais porque isso aconteceu presumivelmente aqueles que ouviram metade da conversa ficaram muito compelidos a tentar inferir a metade faltante de modo a compor uma narrativa completa como os autores salientam o estudo pode ajudar a explicar porque consideramos conversas ao celular unilaterais tão intrusivas em espaços públicos mas também revela o modo inapelável com que somos atraídos a imbuir os acontecimentos a nosso redor com explicações racionais o desconforto com a ambigdade e a arbitrariedade é igualmente ou ainda mais poderoso em nossa necessidade por um entendimento racional em nossas próprias vidas esforçamos nos para enquadrar os acontecimentos de nossas vidas em uma história coisa que seja adequada com nossas circunstâncias as coisas que nos acontecem e as escolhas que fazemos cada um de nós tem uma narrativa diferente com múltiplos fios entrelaçados nela a partir de nossa cultura compartilhada e da experiência de sermos humanos bem como muitos fios distintos que explicam os acontecimentos singulares de nossos passados todas essas experiências influenciam o que vem à mente em uma situação atual bem como a narrativa pela qual você a impregna de significados porque ninguém na minha família frequentou a faculdade antes de mim porque meu pai nunca enriqueceu nos negócios porque eu nunca gostaria de trabalhar em uma empresa ou talvez porque eu nunca gostaria de trabalhar por conta própria gravitamos rumo às narrativas que explicam melhor nossas emoções assim narrativa e memória se tornam uma só as lembranças que organizamos significativamente tornam-se aquelas que são mais bem recordadas a narrativa fornece não só significado mas também uma estrutura mental para imbuir as futuras experiências e informações com significado efetivamente moldando novas lembranças para que elas se ajustem a nossas pré-estabelecidas construções sobre o mundo e nós mesmos nenhum leitor ao ser indagado sobre as escolhas feitas sob pressão pelo protagonista de um romance consegue impedir que sua própria experiência de vida contamine a explicação sobre o que deve estar acontecendo no mundo interior do personagem O sucesso de um mágico ou político como o de um romancista depende dos poderes sedutores da narrativa e da disposição do público em suspender o ceticismo Em nenhum lugar isso é mais evidente do que no debate político nacional em que pessoas que pensam de modo semelhante se reúnem online em encontros comunitários e na mídia para encontrar um propósito comum e expandir a história que na impressão deles melhor explica sua sensação de como o mundo funciona e como humanos e políticos devem se comportar Você pode ver o quão rapidamente a narrativa pessoal é invocada para explicar as emoções ao ler um artigo online cujo autor defende uma posição sobre praticamente qualquer assunto por exemplo um artigo de opinião apoiando o uso de testes como poderosa ferramenta de aprendizagem Corra o olhar pelos comentários postados pelos leitores alguns elogiam enquanto outros não conseguem conter seu ressentimento cada um invocando uma história pessoal que sustenta ou refuta os principais argumentos do texto Os psicólogos Larry Jacobi Bob Bjork e Kalino Kelly resumindo estudos sobre autoilusões de compreensão competência e recordações escrevem que é quase impossível não basear nossa apreciação em experiências subjetivas os seres humanos não conferem maior credibilidade aos registros objetivos de um evento passado do que as recordações subjetivas do mesmo evento Também mostramos uma surpreendente insensibilidade às formas como nossas interpretações particulares de uma situação são exclusivas a nós mesmos Assim, a narrativa da memória torna-se central para nossas intuições sobre as apreciações que fazemos e as ações que tomamos 2.5 Assim, é um estranho paradoxo o fato de que a natureza mutável de nossa memória não só pode enviesar nossas percepções, mas também é essencial para nossa capacidade de aprender. Como já deve ser familiar a você a essa altura, toda vez que recordamos uma memória, fortalecemos as rotas mentais para aquela memória, e essa capacidade de fortalecer, expandir e modificar a memória é fundamental para aprofundar nossa aprendizagem e ampliar as conexões com o que sabemos e o que podemos fazer. A memória tem algumas semelhanças com um algoritmo de busca do Google, pois quanto mais você conecta o que você aprende com o que já sabe, e quanto mais associações você fizer com uma memória, P.E.S., a conexão com uma imagem visual, um lugar ou uma história maior, mais pistas mentais para encontrar e recuperar a memória mais tarde você adquire. Essa capacidade expande nossa influência, nossa capacidade de agir e ser eficaz no mundo. Ao mesmo tempo, já que a memória vai mudando de forma, conciliando as necessidades concorrentes de emoções, sugestões e narrativas, convém ficar aberto à falibilidade de suas certezas, até mesmo suas lembranças mais acalentadas talvez não consigam representar os eventos da maneira exata em que eles ocorreram. A memória pode ser distorcida de várias maneiras. As pessoas interpretam uma história à luz de seus conhecimentos de mundo, impondo ordem onde ela não existia, a fim de compor uma história mais lógica. A memória é uma reconstrução. Não conseguimos nos lembrar de cada aspecto de um evento, então nos lembramos daqueles elementos que têm maior significado emocional para nós, e preenchemos as lacunas com detalhes criados por nós mesmos, que sejam consistentes com nossa narrativa, mas que podem estar errados. As pessoas lembram-se de coisas que estavam implícitas, mas não declaradas especificamente. A literatura científica está repleta de exemplos. em um deles, muitas pessoas que leiam um parágrafo sobre uma garota com problemas chamada Ellen Keller NT mais tarde recordam, equivocadamente, que a expressão surda, muda e cega estava presente no texto. Esse erro raramente foi cometido por outro grupo que leu o mesmo parágrafo sobre uma garota chamada Carol Harris. 6. A inflação da imaginação referisse à tendência de que as pessoas, após serem solicitadas a imaginar um evento vividamente, mais tarde, quando indagadas sobre isso, às vezes, começam a acreditar que o evento realmente ocorreu. Adultos que foram indagados algum dia você já quebrou uma janela com as próprias mãos, apresentaram maior probabilidade de relatar, em um posterior questionário, que acreditavam que esse evento havia ocorrido em suas vidas. Parece que fazer a pergunta os levou a imaginar o evento, e o ato de ter imaginado resultou no efeito, mais tarde, de torná-los mais propensos a pensar que o fato havia ocorrido, em relação a outro grupo que respondeu à pergunta sem previamente ter imaginado a ocorrência do fato. Eventos hipotéticos que são imaginados vividamente podem sedimentar no cérebro com tanta firmeza quanto as lembranças de acontecimentos reais. Por exemplo, quando existe a suspeita de que um menino está sofrendo abuso sexual, e ele é entrevistado e questionado sobre isso, ele pode imaginar experiências descritas pelo entrevistador e mais tarde lembrar-se de que ocorreram. 7 Infelizmente, é claro, muitas lembranças de abuso sexual na infância são absolutamente verdadeiras, em geral, aquelas relatadas logo após a ocorrência. Outro tipo de ilusão de memória é causado por sugestão, a qual pode surgir simplesmente na forma como uma pergunta é feita. Em um exemplo, pessoas assistiram ao vídeo de um carro passando no sinal vermelho em um cruzamento e colidindo com outro carro que passava. Aqueles que mais tarde foram convidados a estimar a velocidade dos veículos no momento em que eles se tocaram, calcularam, em média, 50 km por hora. Aqueles que foram convidados a estimar a velocidade quando os dois veículos se espatifarão, calcularão, em média, 60 km por hora. Se o limite de velocidade era de 50 km por hora, formular a pergunta da segunda maneira em vez da primeira poderia resultar em multa de excesso de velocidade para o motorista. Claro, o sistema jurídico conhece o perigo de entrevistar testemunhas com perguntas capciosas, aquelas que incentivam uma resposta específica, mas essas perguntas são difíceis de evitar completamente, porque a sugestão pode ser muito sutil. Afinal das contas, no caso mencionado, os dois carros realmente se espatifaram. 8 Algumas testemunhas de crimes que estão se esforçando para recuperar os detalhes são instruídas a deixar sua mente vagar com liberdade, para gerar seja lá o que vier à mente, mesmo se for uma adivinhação. No entanto, o ato de adivinhar possíveis eventos incentiva as pessoas a fornecerem suas próprias informações incorretas, as quais, se deixadas sem correção, podem mais tarde ser recuperadas como se fossem lembranças. Esse é o motivo pelo qual as pessoas entrevistadas após serem hipnotizadas são impedidas de testemunhar no tribunal em quase todos os estados e províncias canadenses. Em geral, a entrevista hipnótica incentiva as pessoas a deixar seus pensamentos vaguear livremente e apresentar tudo o que vem à cabeça, na esperança de recuperar informações que, de outra forma, não seriam apresentadas. Porém, esse processo as hindus a apresentar muitas informações erroneas, e estudos têm mostrado que, ao serem testadas mais tarde, sob instruções de dizer apenas o que se lembram dos acontecimentos reais, as adivinhações feitas sob hipnose e nevoam suas lembranças sobre o que realmente aconteceu. Em particular, elas se lembram dos acontecimentos apresentados sob hipnose como se tivessem sido experiências reais, mesmo sob condições, no laboratório, em que é possível saber que os eventos em questão não ocorreram de verdade. 9. A interferência de outros eventos pode distorcer a memória. Suponha que a polícia entreviste uma testemunha logo após o crime, mostrando fotos dos possíveis suspeitos. O tempo passa, e a polícia acaba prendendo um suspeito, cuja foto tinha sido vista pela testemunha. Se a testemunha é agora solicitada a ver suspeitos lado a lado, ela pode equivocadamente recordar que um dos suspeitos cuja foto ela viu estivesse na cena do crime. Um exemplo particularmente pitoresco de um processo relacionado aconteceu com o psicólogo australiano Donald M. Thompson. Uma mulher em Sydney estava assistindo à televisão no meio-dia quando ela ouviu uma batida na porta. Ao abrir a porta, foi atacada, estuprada e abandonada inconsciente. Ao acordar, a vítima ligou para a polícia, que veio em seu auxílio, obteve uma descrição do agressor e desencadeou uma busca. Avistaram Donald de Thompson andando por uma rua de Sydney, e ele combinava com a descrição. Foi preso na hora. Acontece que Thompson tinha um álibi irrefutável no exato momento do estupro, ele estava sendo entrevistado ao vivo em um programa de televisão. A polícia não acreditou e zumbou dele durante o interrogatório. No entanto, a história era verdadeira. A mulher estava assistindo ao programa de TV quando ouviu a batida na porta. A descrição que ela deu à polícia, aparentemente, era do homem que ela havia visto na televisão, Donald de Thompson, e não a do estuprador. A reação do sistema uma dela, rápido, mas às vezes equivocado, forneceu a descrição errada, provavelmente devido a seu estado emocional extremo. 10. O que os psicólogos chamam de maldição do conhecimento é nossa tendência a subestimar quanto tempo outra pessoa vai levar para aprender algo novo ou executar uma tarefa que já dominamos. Muitas vezes, professores sofrem essa ilusão à professora de cálculo que considera o cálculo tão fácil que ela já não consegue se colocar na pele do aluno que está apenas começando e se esforçando para aprender a matéria. O efeito da maldição do conhecimento é um parente próximo do viés de retrospectiva, também chamado frequentemente de efeito eu já sabia, no qual, após o fato, temos a impressão de que os eventos são mais previsíveis do que eram antes de ocorrerem. Especialistas do mercado de ações vão anunciar com confiança no Jornal da Noite o comportamento do mercado de ações daquele dia, mesmo que não pudessem ter previsto as movimentações naquela manhã. 11. Relatos que soam familiares podem criar a sensação de que já sabemos e ser confundidos com a verdade. Essa é a razão pela qual reivindicações políticas ou de publicidade que não são verídicas, mas são repetidas, podem ganhar força com o público, especialmente se tiverem ressonância emocional. Algo que você escuta uma vez e volta a escutar de novo carrega um aconchego de familiaridade que pode ser confundido por uma lembrança, um fragmento de algo que certa vez você sabia e não consegue localizar direito, mas está inclinado a acreditar. No mundo da propaganda, isso é chamado de técnica da grande mentira até mesmo uma grande mentira repetida várias vezes pode vir a ser aceita como verdade. Ilusões de fluência resultam de nossa tendência a confundir a fluência, familiaridade, textual com o domínio de seu conteúdo. Por exemplo, se você ler uma apresentação especialmente lúcida sobre um conceito difícil pode ter a ideia que o conceito é realmente muito simples e talvez até pense que já sabia. Como já foi discutido, alunos que estudam por meio de reler seus textos podem confundir sua fluência em relação ao texto, resultante de releitura, com a posse de conhecimentos acessíveis sobre o assunto e, por conseguinte, superestimar o quão bem eles irão em um teste. Nossas lembranças também estão sujeitas a influências sociais e tendem a se alinhar com as lembranças das pessoas a nosso redor. Se você estiver em um grupo relembrando experiências passadas e alguém adiciona um detalhe errado ao relato, você tende a incorporar esse detalhe em sua própria memória e, mais tarde, a lembrar-se da experiência com o detalhe errôneo. Esse processo é chamado de conformidade da memória ou contágio social da memória, o erro de uma pessoa pode infectar a memória de outra pessoa. Claro, nem sempre as influências sociais são ruins. Se alguém recorda detalhes de memórias comuns que, em sua cabeça, ainda estão meio nebulosas, sua memória posterior será atualizada e manterá um registro mais exato do evento passado. 12. No reverso do efeito da influência social, os seres humanos são predispostos a supor que os outros compartilham de suas crenças, processo chamado de efeito do falso consenso. Em geral, não reconhecemos a natureza idiosincrática de nosso entendimento do mundo e a interpretação pessoal sobre os acontecimentos, e que o nosso entendimento difere do entendimento dos outros. Recorde o quanto você se surpreendeu recentemente, ao solidarizar-se com uma amiga sobre a situação geral, só para então descobrir que ela enxerga sob um prisma totalmente diferente fatos sobre os quais você pensava que a visão correta era fundamental e óbvia, mudança do clima, controle de armas, o fracking de poços de gás ou talvez algo muito local, como aprovar ou não o financiamento para um prédio escolar ou opor-se à construção no bairro de um supermercado de uma grande rede. 13. Confiar em uma lembrança não é uma indicação confiável sobre sua exatidão. Podemos ter extrema convicção sobre uma lembrança vívida, quase literal de um evento e, mesmo assim, descobrir que, na prática, não foi bem assim. Tragédias nacionais, como o assassinato do presidente John Kennedy ou os eventos em torno do 11 barra 9, criam o que os psicólogos chamam de lembranças relâmpago, termo para definir as imagens vividas que retemos, onde estávamos quando recebemos a notícia, como ficamos sabendo, como nos sentimos, o que fizemos. Pensamos que essas lembranças são indeleves, gravadas em nossas mentes, e é verdade que os contornos gerais dessas catástrofes, minuciosamente relatados nos meios de comunicação, são bem lembrados, mas nossa lembrança sobre nossas circunstâncias pessoais que cercam os acontecimentos talvez não seja necessariamente exata. Há numerosos estudos desse fenômeno, incluindo levantamentos sobre as lembranças de 1.500 cidadãos estadunidenses sobre os ataques de 11 de setembro. Nesse estudo, as lembranças dos entrevistados foram levantadas uma semana após os atentados, um ano mais tarde e, de novo, três e dez anos mais tarde. As lembranças mais emocionais dos entrevistados sobre seus detalhes pessoais na época em que ficaram sabendo dos ataques também são aquelas sobre as quais eles se sentem mais confiantes e, paradoxalmente, as que mais se modificaram ao longo dos anos, em comparação com outras lembranças sobre o 11 de setembro de 2014. Modelos mentais À medida que adquirimos domínio nas diversas áreas de nossas vidas, tendemos a aglutinar os passos incrementais necessários para resolver diferentes tipos de problemas. Usando uma analogia de um capítulo anterior, você poderia pensar neles como algo parecido com aplicativos de smartphone no cérebro. Nós os chamamos de modelos mentais. Dois exemplos no trabalho da polícia são a rotineira coreografia de parar o trânsito e os movimentos para tomar a arma de um assaltante em um contato corpo a corpo. Cada uma dessas manobras envolve um conjunto de percepções e ações que os policiais podem adaptar com pouco pensamento consciente em resposta ao contexto e à situação. Para um barista, um modelo mental seria as etapas e os ingredientes para produzir meio litro de um perfeito frepo tino ou descafeinado. Para a recepcionista no atendimento de emergência, é fazer a triagem e o registro. Quanto mais você sabe sobre um tema, mais difícil se torna ensiná-lo. É o que garante o físico e educador Eric Mazur, da Harvard University. Por quê? À medida que você se torna mais especializado em áreas complexas, seus modelos nessas áreas ficam mais complexos, e os passos que os compõem desvanecem no fundo da memória, a maldição do conhecimento. Uma especialista em física, por exemplo, criará uma biblioteca mental sobre os princípios da física, que ela pode usar para resolver os vários tipos de problemas que encontra em seu trabalho, as leis do movimento de Newton, por exemplo, ou as leis da conservação do momento. Ela tenderá a resolver problemas com base nos princípios que os embasão, enquanto um novato vai agrupá-los por semelhanças de características superficiais, como o aparato sendo manipulado no problema, polia, plano inclinado, etc. Um dia, quando ela vai ministrar uma aula de física introdutória, ela explica como um problema particular requer algo da mecânica newtoniana, esquecendo-se de que seus alunos ainda precisam dominar os passos básicos que ela há muito tempo já incluiu em um modelo mental unificado. Essa suposição pela professora de que seus alunos prontamente vão entender algo complexo que aparenta ser fundamental em sua própria mente é um erro metacognitivo, um erro de apreciação sobre a equivalência entre o que ela sabe e o que os alunos dela sabem. Masura afirma que a pessoa que melhor sabe o quanto o aluno está se esforçando para assimilar novos conceitos não é o professor, mas outro aluno. 15. Esse problema é ilustrado por meio de um experimento muito simples, em que uma pessoa toca uma melodia comum dentro de sua cabeça e tamborila o ritmo com os nós de seus dedos e outra pessoa ouvindo o tamborilar rítmico deve adivinhar a melodia. Cada melodia vem de um conjunto fixo de 25 músicas, por isso, a chance estatística de adivinhar é de 4%. De modo revelador, os participantes que têm a melodia na cabeça estimam que a outra pessoa vai adivinhar corretamente 50% do tempo, mas, na verdade, os ouvintes adivinham corretamente apenas 2,5% do tempo, número inferior às chances estatísticas. 16. Como os jogadores de futebol americano do treinador Dulli que memorizam seus manuais de estratégia, todos nós construímos bibliotecas mentais sobre uma miríade de soluções úteis que podemos recordar, conforme a necessidade, para nos ajudar a superar os percalços ao longo do caminho. Mas podemos tropeçar nesses modelos, também, quando fracassamos em reconhecer que um novo problema que parece ser familiar é, na verdade, algo bem diferente, e escolhemos uma solução que não funciona ou só piora as coisas. A incapacidade de reconhecer quando sua solução não se encaixa no problema é outra forma de auto-observação defeituosa que pode colocá-lo em uma enrascada. Mike Ebersold, o neurocirurgião, um dia foi chamado à sala de operação para ajudar um cirurgião residente que, em meio à remoção de um tumor cerebral, estava perdendo o paciente. O modelo habitual para cortar um tumor exige e trabalhar sem pressa, exisar cuidadosamente ao redor do crescimento, deixar uma margem limpa e poupar os nervos circundantes. Mas, quando o crescimento está no cérebro, e se ocorre um sangramento por trás dele, a pressão no cérebro pode ser fatal. Em vez de ser lento e cuidadoso, você precisa exatamente o contrário, cortar o tumor com muita rapidez de modo a drenar o sangue e então trabalhar para restaurar o sangramento. No começo, talvez você possa ser um pouco tímido para dar o grande passo, explica Mike. Não é bonito, mas a sobrevivência do paciente depende de sua capacidade de trocar de engrenagens e proceder com rapidez. Mike auxiliou, e a cirurgia foi bem-sucedida. Como a criancinha que chama o desconhecido de papai, devemos cultivar a capacidade de discernir quando nossos modelos mentais não estão funcionando, quando uma situação aparenta ser familiar, mas é, na verdade, diferente, e exige que busquemos uma solução distinta e façamos algo novo. Sem habilidade e sem saber disso. As pessoas incompetentes carecem das habilidades para melhorar porque são incapazes de distinguir entre competência e incompetência. Esse fenômeno, de particular interesse para a metacognição, foi chamado de efeito do Ninkruger, em homenagem aos psicólogos David Dunning e Justin Kruger. A pesquisa deles mostrou que pessoas incompetentes superestimam sua própria competência e, fracassando em perceber uma incompatibilidade entre seu desempenho e o que seria desejável, não enxergam a necessidade de tentar melhorar. O título de seu artigo inicial sobre o tema foi sem habilidade e sem consciência disso. Danning e Kruger também demonstraram que pessoas incompetentes podem ser ensinadas a aprimorar suas competências, aprendendo as habilidades para julgar seu próprio desempenho com mais precisão, em suma, para tornar mais exata sua metacognição. Em uma série de estudos que demonstram essa constatação, eles apresentaram aos alunos um teste de lógica e lhes solicitaram para avaliar seu próprio desempenho. No primeiro experimento, os resultados confirmaram as expectativas de que os alunos menos competentes estavam mais desconectados em relação a seu desempenho, alunos que pontuaram no 12º percentil em média acreditavam que sua capacidade geral de raciocínio lógico girava em torno do 68º percentil. Em um segundo experimento, após fazer um teste inicial e classificar seu próprio desempenho, os alunos tiveram acesso às respostas dos outros alunos e, em seguida, às suas próprias respostas, sendo solicitados a reavaliar o número de perguntas do teste às quais eles haviam respondido corretamente. Os alunos cujo desempenho estavam no quartil inferior fracassaram em julgar seu próprio desempenho com mais exatidão após ver as escolhas mais competentes de seus pares e, de fato, tenderam a levantar suas já infladas estimativas sobre sua própria capacidade. Um terceiro experimento explorou se os alunos com fraco desempenho poderiam aprender a melhorá-lo. Os alunos receberam 10 problemas de raciocínio lógico e, após o teste, foram convidados a avaliar suas habilidades de raciocínio lógico e seu desempenho no teste. Mais uma vez, os alunos do quartil inferior superestimaram bastante seus desempenhos. Em seguida, metade dos estudantes recebeu 10 minutos de treinamento em lógica, como testar a exatidão de um silogismo, a outra metade dos alunos recebeu uma tarefa não relacionada. Todos os alunos foram então convidados a estimar novamente seus desempenhos no teste. Agora os alunos do quartil inferior, que receberam o treinamento, souberam estimar com muito mais precisão o número de perguntas certas e seu nível de desempenho em comparação com os outros alunos. Aqueles no quartil inferior que não receberam o treinamento realizado mantiveram sua convicção equivocada de que tinham apresentado um bom desempenho. Como que as pessoas incompetentes não conseguem aprender, por meio da experiência? Faltam-lhes certas habilidades. Dunning e Kruger oferecem várias teorias. Uma é que, no cotidiano, as pessoas raramente recebem dos outros um feedback negativo sobre suas capacidades e habilidades, pois ninguém gosta de dar más notícias. Mesmo quando recebem feedback negativo, as pessoas têm de chegar a uma compreensão exata de por que a falha ocorreu. Para obter sucesso, tudo precisa andar bem, mas, por outro lado, o fracasso pode ser atribuído a uma série de causas externas, é fácil culpar a ferramenta pelo que a mão é incapaz de fazer. Enfim, Dunning e Kruger sugerem que algumas pessoas simplesmente não revelam argúcia em avaliar o desempenho das outras pessoas e são, portanto, menos capazes de detectar a competência quando a enxergam, o que as torna menos capazes de fazer apreciações comparativas sobre seus próprios desempenhos. Esses efeitos têm maior probabilidade de ocorrer em alguns contextos e com algumas habilidades do que em outros. Em algumas áreas, a revelação sobre a incompetência de alguém pode ser de uma sinceridade brutal. Os autores se lembram de suas infâncias quando um professor indicava dois garotos para escolherem as equipes de beisebol. Os bons jogadores são escolhidos em primeiro lugar, e os poores por último. Você fica sabendo sobre as apreciações de seus pares quanto às suas habilidades nesse esporte de uma forma bastante pública, de modo que seria difícil o último jogador escolhido pensar, puxa, eu realmente sou um craque. Porém, na maioria dos setores da vida, não recebemos apreciações tão rigorosas sobre nossa capacidade. 17. Resumindo, o meio pelo qual navegamos no mundo, os sistemas 1 e 2 de Daniel Kahneman, confiam em nossos sistemas de percepção, intuição, memória e cognição, com todos seus tiques, 2 e 3 de Daniel Kahneman, confiam em suas habilidades. Cada um de nós constitui um impressionante feixe de habilidades perceptivas e cognitivas, coexistindo com as sementes de nossa própria ruína. Quando se trata de aprendizagem, nossas escolhas são guiadas por nossas apreciações sobre o que funciona e o que não, e facilmente nos equivocamos. Nossa suscetibilidade à ilusão e ao erro de apreciação deveria dar a todos uma trégua, e isso vale especialmente para os defensores da aprendizagem autodirigida pelo aluno, teoria bem atual entre alguns pais e educadores. Essa teoria sustenta que os próprios alunos sabem melhor o que precisam estudar para dominar um assunto, em qual ritmo e quais métodos funcionam melhor para eles. Por exemplo, na Manhattan Free School, no East Harlem, inaugurada em 2008, os alunos não recebem notas e provas, tampouco são obrigados a fazer algo, caso não tenham vontade. A Brooklyn Free School, inaugurada em 2004, juntamente com uma nova safra de escolas familiares que se autodenominam. Antiescolares, segue o preceito de que tudo o que deixa o aluno curioso resultará em melhor aprendizagem.18 A intenção é elogiável. Sabemos que os alunos precisam ter mais controle sobre sua própria aprendizagem, empregando estratégias como as que discutimos. Por exemplo, eles precisam testar a si próprios, tanto para atingir os benefícios diretos da retenção aumentada e para determinar o que sabem e não sabem, a fim de apreciar com mais exatidão seu progresso e focalizar o conteúdo que precisa de mais trabalho. Mas poucos alunos praticam essas estratégias, e aqueles que o fazem vão precisar mais do que incentivo se quiserem praticá-las efetivamente, acontece que, até mesmo quando os alunos entendem que a prática de recuperar informações é uma estratégia superior, muitas vezes eles não persistem o tempo suficiente para obter o benefício duradouro. Por exemplo, quando os alunos são apresentados a um conjunto de conteúdos para dominar, digamos, uma pilha de flashcards com palavras estrangeiras, e têm a liberdade para decidir quando retirar um cartão do baralho, pois já o aprenderam, a maioria dos alunos retira a carta após acertar uma ou duas vezes, muito mais cedo do que deveriam. O paradoxo é que os alunos que empregam as estratégias de estudo menos eficazes são os que mais superestimam sua aprendizagem e, em razão de sua confiança equivocada, não se mostram inclinados a mudar seus hábitos. O jogador de futebol americano se preparando para o jogo do próximo sábado não deixa seu desempenho por conta da intuição, ele repassa suas jogadas e as diversifica para descobrir os pontos a serem aprimorados, treinando-os no campo bem antes de vestir o uniforme para o grande jogo. Se esse tipo de comportamento estivesse perto da norma para os alunos em suas atividades acadêmicas atuais, nesse caso, a aprendizagem autodirigida seria altamente eficaz. Mas, é claro, o jogador de futebol americano não é autodirigido, sua prática é orientada pelo treinador. Da mesma forma, a maioria dos alunos aprenderá melhor seu conteúdo acadêmico sob a orientação de um instrutor que saiba onde o aprimoramento é necessário e estruture a prática necessária para alcançá-lo. 19 A resposta à ilusão e ao erro de apreciação é substituir a experiência subjetiva como a base para decisões por um conjunto de indicadores objetivos, exteriores a nós mesmos, para que nossa apreciação reflita o mundo real à nossa volta. Quando temos pontos de referência confiáveis, como instrumentos da cabine de um avião, e adquirimos o hábito de verificá-los, conseguimos tomar boas decisões sobre onde concentrar nossos esforços, reconhecer quando perdemos o rumo e reencontrar o caminho certo. Eis alguns exemplos. Ferramentas e hábitos para calibrar sua apreciação O mais importante é fazer o uso frequente de testes e da prática de recuperar informações para verificar o que você realmente sabe versus o que você acha que sabe. Testes frequentes, que não contam para a nota, em sala de aula ajudam o instrutor a verificar se os alunos estão realmente aprendendo como aparentam estar aprendendo, revelando as áreas em que a atenção extra é necessária. Preparar testes agregando vários temas, como Andy Sublio faz em seu curso de Economia Política, é especialmente poderoso para consolidar a aprendizagem e conectar os conceitos de uma fase de um curso com o novo conteúdo encontrado mais tarde. Na condição de aluno, você pode usar várias técnicas e práticas para autotestar seu domínio do conteúdo, desde responder perguntas em pilhas de flashcards até ser capaz de explicar os conceitos-chave com suas próprias palavras e praticando a instrução entre pares, confira a seguir. Não cometa o erro de retirar tópicos de seu programa de testes tão logo tenha acertado o item uma ou duas vezes. Se for importante, o item precisa ser praticado sucessivas vezes. E não aposte as fichas em ganhos momentâneos resultantes da prática intensiva. Faça os testes espaçados, diversifique sua prática e mantenha a visão de longo prazo. A instrução entre pares, modelo de ensino desenvolvido por Eric Mazur, incorpora muitos dos princípios citados. Os alunos recebem como tarefa a leitura prévia do conteúdo a ser estudado em aula. No dia da aula, a exposição é intercalada com testes rápidos que desafiam os alunos com uma pergunta conceitual. Os alunos recebem um ou dois minutos para analisar o problema, em seguida, procuram, em pequenos grupos, chegar a um consenso sobre a resposta certa. Na experiência de Mazur, esse processo envolve os alunos nos conceitos básicos do conteúdo da aula, revela os problemas dos alunos em atingir a compreensão, e lhes oferece oportunidades para explicar sua compreensão, receber feedback e avaliar sua aprendizagem em comparação com outros alunos. Da mesma forma, o processo atua como indicador para o instrutor sobre como os alunos estão assimilando o material e em que áreas é necessário mais esforço, ou menos. Mazur tenta emparelhar alunos que inicialmente tinham diferentes respostas a uma pergunta, para que eles consigam perceber ponto de vista do outro e tentem convencê-lo de que está certo. Consulte mais dois exemplos dessa técnica nos relatos sobre os professores Mary Pat Venderold e Michael de Mafios, no capítulo 8.20. Preste atenção nas pistas que você está usando para estimar o que você aprendeu. A sensação de ser familiar ou fluente nem sempre é um indicador confiável de aprendizagem. Tampouco é seu nível de facilidade em recuperar fatos ou frases em um questionário logo após encontrá-los em um texto ou palestra. A facilidade de recuperar informações após um tempo, no entanto, é um bom indicador da aprendizagem. Muito melhor é criar um modelo mental do conteúdo que integre as várias ideias ao longo de um texto, conecte-as ao que você já sabe e que lhe permita fazer inferências. Com que competência você consegue explicar um texto é uma excelente pista para apreciar a sua compreensão, porque você deve recordar os pontos salientes a partir da memória, colocá-los em suas próprias palavras e explicar por que eles são significativos ou seja, como eles se relacionam com o assunto maior. Os instrutores devem dar feedback corretivo, e os alunos devem procurá-lo. Em sua entrevista a Errol Morris, o psicólogo David Dunning argumenta que o caminho para a auto-percepção passa por outras pessoas. Então vai depender mesmo do tipo de feedback você está recebendo. O mundo está lhe dizendo coisas boas. O mundo está lhe recompensando da forma que você espera que uma pessoa competente seja recompensada. Se você presta atenção nas outras pessoas, muitas vezes encontra um jeito diferente de fazer as coisas, existem jeitos melhores de fazer as coisas. Não sou tão bom quanto pensei que eu era, mas tenho uma base a ser trabalhada. Pense nas crianças fazendo fila para entrar no time de beisebol. Você seria escolhido, 21 em muitos campos, a prática da avaliação por pares NT serve como indicador externo, fornecendo feedback sobre o desempenho de alguém. A maioria dos grupos de prática médica promove conferências sobre morbidade barra mortalidade, e se o paciente de um médico falece após um tratamento ou cirurgia, o caso é apresentado. Alguns médicos vão escarafunchar o caso, outros dizem você fez um bom trabalho, foi apenas uma situação desfavorável. Mike Ebersold argumenta que as pessoas no campo dele deveriam praticar como parte de um grupo. Se você tiver outros neurocirurgiões a seu redor, isso é uma salvaguarda. Se você estiver fazendo algo inaceitável, eles vão alertá-lo para isso. Em muitos contextos, sua apreciação e sua aprendizagem são calibradas trabalhando lado a lado com um parceiro mais experiente, copilotos com pilotos, policiais novatos com policiais experientes, médicos residentes com cirurgiões experientes. O modelo do aprendiz é muito antigo na experiência humana, já que os principiantes, sejam sapateiros ou advogados, tradicionalmente aprenderam seu ofício de profissionais experientes. Em outros contextos, equipes são formadas de pessoas com áreas de expertais e complementares. Quando médicos implantam dispositivos, como marcapassos e estimuladores neurais do tipo que tratam a incontinência urinária ou os sintomas da doença de Parkinson, o fabricante tem um representante do produto que acompanha o trabalho do cirurgião na própria sala de cirurgia. O representante já viu muitas cirurgias para implantar o dispositivo, conhece o tipo de paciente que se beneficiará com ele, sabe as contraindicações e os efeitos adversos e mantém uma linha direta com os engenheiros e médicos da equipe de funcionários da empresa. O representante acompanha a cirurgia para se certificar de que o dispositivo seja implantado na posição correta, os cabos estejam inseridos na profundidade correta, e assim por diante. Cada parte da equipe se beneficia com isso. Ao paciente, é assegurada uma cirurgia apropriada e bem-sucedida. O médico tem a seu alcance um especialista no produto, com expertise na solução de problemas, se necessário. E a empresa se certifica de que seus produtos sejam utilizados corretamente. O treinamento que simula os tipos de exigências e condições dinâmicas que podem ser esperadas nos contextos do mundo real ajuda alunos e instrutores a avaliar o domínio sobre o assunto e a se concentrar em áreas em que a compreensão ou as competências precisam ser aprimoradas. Por exemplo, no trabalho da polícia, muitas formas diferentes de simulação são usadas no treinamento. No treinamento com armas de fogo, muitas vezes os cenários baseiam-se em vídeos, com uma grande tela instalada na ponta de uma sala, na qual manequins foram colocados para imitar a situação enfrentada pelo policial, que entra no ambiente empunhando uma arma modificada para interagir com o vídeo. A tenente Caterine Johnson, da polícia de Mineápolis, descreve duas dessas simulações em seu treinamento, a primeira foi uma operação de abordagem de veículos no trânsito. A sala de treinamento tinha a tela em uma ponta e objetos ao redor da sala, uma grande caixa de correio azul, um hidrante, a entrada de um prédio, que você poderia usar como cobertura ao lidar com o que estava acontecendo na tela. Eu me lembro de caminhar em direção à tela, e, enquanto eu fazia isso, o vídeo foi simulando, de modo muito realista, minha aproximação com o carro. De repente, o porta-malas se abriu e um cara com uma espingarda saltou para fora e atirou em mim. Por isso, até hoje, cada vez que abordo um carro em uma operação no trânsito, eu empurro com força o porta-malas para me certificar de que não está aberto. E é por causa daquele cenário no treinamento que eu tive. A outra simulação de arma de fogo era um chamado residencial, e começava comigo me aproximando da casa e percebendo um sujeito na varanda. No instante em que apareço, vislumbro que ele tem uma arma na mão. Dou a ordem para ele largá-la, e a primeira coisa que ele faz é dar as costas para mim e começar a se afastar. E meu pensamento nesse ponto é que não posso atirar nesse cara pelas costas, e não há ninguém ali que pareça estar em perigo, então o que fazer? No tempo em que levo para processar se deveria ou não atirar no sujeito, ele já se virou e atirou em mim. Isso porque a minha reação foi mais lenta do que a ação dele. A ação supera a reação todas as vezes. Esse é o mantra que fica gravado em nossas mentes. 22 As simulações com armas de fogo podem imitar uma série de situações letais ou pacíficas. Para cada situação, não existe tanto uma resposta certa ou errada, mas sim um conjunto complexo de fatores, alguns dos quais, como saber se o indivíduo na varanda tem histórico criminal, já podem ser conhecidos da policial quando ela chega ao local. No final do treinamento, a policial troca ideias com o instrutor, obtendo feedback. O exercício não tem a ver apenas com técnicas, mas também com pensamento claro e reflexos adequados, pistas visuais e verbais para prestar atenção, resultados possíveis, ter clareza sobre o uso adequado de força letal e, após a ocorrência, encontrar as palavras que justificarão os atos que você fez no afã do momento. A simulação não é perfeita. Johnson relata como policiais são treinados para tomar a arma de um assaltante em situação de corpo a corpo, manobra praticada representando papéis com um colega policial. A manobra exige velocidade e destreza, golpear o pulso do meliante com uma das mãos para desfazer sua empunhadura e, simultaneamente, com a outra mão, arrancar a pistola solta. É um movimento que os policiais têm o hábito de aprimorar por meio da repetição, pegando a arma, devolvendo-a, pegando-a novamente. Até que um dos policiais, durante uma operação verdadeira, tomou a arma de um assaltante e a entregou de volta. Os dois ficaram perplexos, e, em um piscar de olhos, o policial deu um jeito de recuperar a arma, e dessa vez ficou com ela. O regime de treinamento tinha violado a regra que você deve praticar como você joga, pois vai jogar como pratica. Às vezes, o feedback mais poderoso para calibrar sua percepção sobre o que você realmente sabe e não sabe consiste nos erros que você comete nas operações de campo, desde que você sobreviva a eles e seja receptivo à lição. 23 N de T, escritora estadunidense, 1880-1968, primeira pessoa cega e surda a ganhar um diploma de bacharel. N de T, peer review, ou revisão por pares, ou revisão paritária. 6 Vá além dos estilos de aprendizagem. Todos os alunos são diferentes, e todo o acesso a uma alta função, como nos diz Francis Bacon, é por uma tortuosa escada em espiral. 1 Analise a história de Bruce Endry. Nascido em 1942, às margens do Mississipi, ao norte de Minneapolis, filho de um operador de máquinas e uma dona de casa, Bruce é apenas mais um menino estadunidense com joelhos esfolados e vontade de ficar rico. Quando o assunto são homens que enriquecem sozinhos, a história muitas vezes soa familiar. Não é uma história desse tipo. Bruce Endry enriqueceu sozinho, mas a história está na tortuosa escada em espiral, em como ele encontrou seu rumo, e de que modo sua trajetória nos ajuda a entender as diferenças de como as pessoas aprendem. A ideia de que os indivíduos têm estilos de aprendizagem distintos existe há tempo suficiente para tornar-se parte do folclore e da prática educativa e uma parte essencial de como muitas pessoas se auto-percebem. A premissa básica diz que as pessoas captam e reprocessam as novas informações de forma diferente, por exemplo, algumas aprendem melhor com conteúdos visuais, e outras aprendem melhor com o texto escrito ou Conteúdos auditivos Além disso, a teoria sustenta, pessoas que recebem aulas que não correspondem a seu estilo de aprendizagem tem prejuízos ao aprender. Neste capítulo, frisamos que todos têm preferências de aprendizagem, mas não estamos convencidos de que você aprende melhor quando o modo de instrução se encaixa nessas preferências. Porém, outros tipos de diferenças realmente importam na maneira como as pessoas aprendem. Mas antes, vamos à história de Bruce, para ajudar a estruturar nossa argumentação. Aprendizagem ativa desde o início Uma parcela do segredo de Bruce é sua percepção, desde os primeiros anos, de ser o responsável por si. Quando tinha dois anos, sua mãe, Doris, o avisou de que não podia atravessar a rua porque corria o risco de ser atropelado por um carro. Todos os dias, Bruce atravessava a rua, e todos os dias, Doris lhe dava umas palmadas. Ele nasceu atrevido, contava Doris aos amigos. Aos oito anos, ele comprou, por dez centavos, um rolo de barbante em um brechó. Cortou em pedaços e os vendeu por cinco centavos cada. Aos dez anos, tornou-se entregador de jornais. Aos onze, acrescentou outra atividade, carregador de tacos de golfe. Aos doze, o bolso forrado com trinta dólares em economias, antes do amanhecer, escapuliu furtivamente pela janela do quarto com uma mala vazia e, pegando carunas, fez o percurso de quatrocentos e dez quilômetros até Aberdeen, da Cota do Sul. Na Black Cats, comprou um estoque de rojões e fogos de artifício, produtos ilegais em Minnesota, e, antes do jantar, já estava de volta, também de carona. Ao longo da semana seguinte, Doris não conseguia entender por que todos os garotos entregadores de jornais passavam na casa dela por alguns minutos e logo iam embora. Bruce havia encontrado uma mina de ouro, mas o supervisor dos jornaleiros descobriu e avisou o pai de Bruce. O pai repreendeu o filho e avisou, se ele voltasse a fazer aquilo, levaria a maior surra da vida dele. Bruce repetiu a viagem de compras no verão seguinte e levou a prometida surra. Valeu a pena, conta ele. 2.2 Ele tinha 13 anos, e havia aprendido uma lição sobre alta procura e baixa oferta. Na visão de Bruce, as pessoas ricas provavelmente não eram mais inteligentes do que ele, só tinham conhecimentos que lhe faltavam. Vamos acompanhar como ele buscou os conhecimentos de que precisava. Isso ilustrará algumas diferenças de aprendizagem que realmente importam. Uma, é claro, é tomar conta de sua própria educação, hábito que adotou. Desde os dois anos de idade e continuou a mostrar ao longo dos anos, com notável persistência. Existem outros comportamentos reveladores. À medida que se lança em um estratagema após outro, Bruce vai tirando lições que aprimoram seu foco e sua capacidade de apreciação. Ele costura o que aprende em modelos mentais de investimentos, que então aplica para dimensionar oportunidades mais complexas e encontrar seu rumo em meio às ervas daninhas, arrancando os detalhes significativos em meio a um montão de informações irrelevantes, até alcançar a recompensa no final. Esses comportamentos são chamados pelos psicólogos de aprendizagem por meio de regras e construção de estrutura. As pessoas que, por questão de hábito, extraem princípios ou regras básicas a partir de novas experiências são alunos mais bem-sucedidos do que aquelas que aceitam suas experiências pelo valor nominal, fracassando em inferir lições que possam, mais tarde, ser aplicadas em situações semelhantes. Da mesma forma, as pessoas que conseguem separar os conceitos salientes das informações menos importantes que encontram em conteúdos novos e que conectam essas ideias-chave em uma estrutura mental são alunos mais bem-sucedidos do que aquelas que não conseguem separar o joio do trigo e entender como o trigo é transformado em farinha. Quando era adolescente, Bruce viu um panfleto de publicidade anunciando lotes arborizados à margem de um lago na região central de Minnesota. Aconselhado de que ninguém jamais perdeu dinheiro em investimentos imobiliários, ele adquiriu um lote. Ao longo de quatro verões seguintes, com a ajuda ocasional de seu pai, construiu uma casa, confrontando, uma por uma, cada etapa do processo, descobrindo por si mesmo ou encontrando alguém para lhe indicar o rumo. Para escavar o porão, pediu emprestado um reboque e o engatou em seu Hudson ano 1949. Pagou 50 centavos para cada carga que seus amigos escavaram, pasada por pasada, e depois cobrou um dólar do proprietário de um lote nas proximidades que precisava de aterro. Aprendeu a fazer blocos de concreto com um amigo cujo pai trabalhava no negócio de cimento e depois preparou as fundações. Aprendeu a estruturar as paredes com o vendedor da madeireira. Da mesma forma, fez a parte hidráulica e a parte elétrica, um jovem de olhos arregalados sem receio de perguntar às pessoas em volta sobre como fazer aquele tipo de coisa. O fiscal elétrico não aprovou, Bruce recorda. Na época, achei que eles queriam que um profissional do sindicato fizesse, então contratei um eletricista autorizado para vir da cidade e refazer toda a fiação. Em retrospectiva, tenho a certeza de que eu tinha feito algo muito perigoso. Foi em pleno verão, aos 19 anos, já universitário, que Bruce entrou com a casa em um negócio, servindo como adiantamento na aquisição de um prédio com quatro apartamentos em Mineápolis. A premissa era simples, quatro apartamentos gerariam quatro cheques na caixa de correio, todos os meses. Em breve, além de seus estudos na universidade, ele estava administrando os aluguéis da propriedade, pagando a hipoteca, atendendo chamadas à meia-noite sobre encanamento quebrado, aumentando os aluguéis e perdendo inquilinos, tentando preencher as unidades vazias e desembolsando mais dinheiro. Havia aprendido a como transformar um terreno baldio em uma casa e uma casa em um condomínio de apartamentos, mas, no frigir dos ovos, a lição se revelou amarga, provocando mais dores de cabeça do que recompensas. Ele vendeu o complexo de quatro apartamentos e se afastou dos investimentos imobiliários pelas duas décadas seguintes. Recém-formado, Bruce foi trabalhar na Kodak como vendedor de Minecraft Films. Em seu terceiro ano, tornou-se um dos cinco melhores vendedores do país. Foi nesse ano que descobriu o salário de seu gerente, menos do que ele ganhava como vendedor, considerando o carro da empresa e as despesas pagas. Vale mais a pena ser um vendedor bem sucedido do que um gerente, outra lição aprendida, mais um degrau na tortuosa escada de Bruce. Ele pediu demissão para entrar em uma corretora e vender ações. Nessa nova posição estratégica, mais lições, se eu trouxesse um dólar para a empresa em comissões de negócios, metade ia para o escritório e, da metade restante, metade ia para o imposto de lenda. Para ganhar dinheiro de verdade, eu precisava me concentrar mais em investir meu dinheiro e menos em fazer comissões de vendas. Opa, uma nova lição, investir em ações é arriscado. Perdeu tanto investindo o próprio dinheiro quanto ganhou em comissões vendendo investimentos a seus clientes. Você não tem controle sobre o lado negativo. Se uma ação cai cinquenta por cento, tem que subir cem por cento só para empatar. É muito mais difícil subir cem por cento do que perder cinquenta por cento. Mais conhecimentos acumulados. Esperou uma oportunidade, correndo o olhar em volta em busca da percepção que buscava. Entra em cena Sam Lepla Nas palavras de Bruce, Lepla era apenas um sujeito que naquela época perambulava nas calçadas de Minneapolis, entre uma empresa de investimento e outra, fechando negócios e prestando consultoria. Um dia ele contou a Bruce sobre os bônus de uma empresa em apuros que estavam sendo vendidos por vinte e dois por cento do preço original. Esses bônus tinham vinte e dois pontos de juros não pagos, atrasados, recorda Bruce. Por isso, quando a empresa saísse da falência, você recolheria os juros atrasados, em outras palavras, cem por cento de seu custo de investimento, e ainda teria um bônus válido. Equivalia a dinheiro livre. Não comprei nada, conta Bruce. Mas acompanhei, e funcionou exatamente como Sam previu. Então, liguei para ele e disse, que tal nos encontrarmos para você tentar me explicar como isso funciona, ponto. Lepla deu a Bruce um entendimento mais complexo sobre as inter-relações entre preços, oferta, procura e valor do que ele havia aprendido com uma mala cheia de fogos de artifício. O modus a purende de Lepla Baseava-se no seguinte preceito, quando uma empresa ficava em apuros financeiros, a primeira reivindicação sobre seus ativos não pertencia a seus donos, os acionistas, mas aos credores, os fornecedores e detentores de bônus. Há uma hierarquia nesses bônus. Aqueles bônus pagos primeiros são chamados de bônus seniors. Quaisquer ativos residuais após o pagamento dos bônus seniors são destinados a pagar os bônus juniores. Bônus juniores em uma empresa em apuros financeiros tornam-se baratos se os investidores temerem que faltarão ativos para cobrir seu valor, mas o medo, a preguiça e a ignorância dos investidores podem achatar os preços dos bônus para um valor bem abaixo dos ativos básicos. Se você for capaz de definir o valor real e souber o preço dos bônus, consegue investir com pouquíssimos riscos. Esse era o tipo de conhecimento que Bruce andava procurando. Na época, os fundos de investimento imobiliário da Flórida ficaram abalados, então Sam e Bruce começaram a prestar atenção neles, comprando-se percebiam que os preços de liquidação significativamente descontavam os valores básicos. Comprávamos por 5 dólares e vendíamos por 50. Tudo o que comprávamos dava lucro. Tiveram uma boa sequência, mas a margem diminuiu, e em breve estavam precisando de outra ideia. Na época, as empresas ferroviárias do leste estadunidense estavam indo à falência, e o governo federal estava comprando esses ativos para formar a Conraio e a Antraque. Bruce nos conta, um dia, Sam falou, de 50 em 50 anos, As ferrovias vão à falência, e ninguém sabe nada sobre elas. São muito complicadas e demoram anos para voltar a funcionar. Então encontramos um cara que entendia de empresas ferroviárias, Barney Dana Hill. Barney era um ex-auditor da Receita Federal e um entusiasta por ferrovias. Já conheceram um verdadeiro entusiasta por ferrovias. Eles só pensam nisso, respiram o assunto, sabem o peso dos trilhos na ponta da língua e todas as especificações dos motores. Ele era um desses caras. Um princípio essencial nesse modelo de investimento era descobrir mais informações do que os outros investidores sabiam sobre os ativos residuais e a ordem na qual os bônus seriam honrados. Munidos com os conhecimentos certos, eles poderiam escolher a dedo os bônus juniores subvalorizados com mais chance de dar lucro. Dana Hill conferiu as diferentes empresas ferroviárias e decidiu que a melhor para investir era a Eri Lekauana, que tinha os mais modernos equipamentos quando entrou em falência. Andri, Lepla e Dana Hill foram realizar uma investigação mais atenta. Percorreram todo o percurso da ferrovia da Eri para verificar sua condição. Contabilizaram os equipamentos que permaneciam, avaliaram sua condição e verificaram os manuais de transporte da Mood para calcular os valores. Basta fazer a aritmética, quanto vale um motor. Um vagão de carga. Um quilômetro de ferrovia. A Eri tinha emitido 15 bônus diferentes em seus 150 anos de operação, e o valor de cada bônus dependia, em parte, de sua posição em precedência em comparação com os outros. A pesquisa de Bruce revelou um pequeno documento em que as instituições financeiras tinham combinado a sequência em que os bônus seriam quitados quando os ativos fossem liquidados. Com o preço fixado no valor dos ativos e passivos da empresa, e a estrutura dos bônus, eles sabiam o quanto valia cada classe de bônus. Os portadores de bônus que não tivessem feito seu dever de casa estavam no escuro. Bônus juniores estavam sendo vendidos a preços abruptamente descontados, pois estavam tão na parte inferior da cadeia alimentar que os investidores duvidavam que pudessem recuperar seu dinheiro algum dia. Os cálculos de Bruce sugeriam o contrário, e ele estava comprando. É uma história mais comprida do que temos espaço para contar. A falência de uma empresa ferroviária é um assunto assombrosamente complicado. Bruce se propôs a entender, melhor do que ninguém, o processo na íntegra. Em seguida, ele bateu a porta de várias pessoas, desafiou a estrutura de poder dos retrógrados bonachões que gerenciavam. Os procedimentos, e, por fim, conseguiu ser indicado pelos tribunais para presidir a comissão que representava os interesses dos detentores de bônus no processo de falência. Quando a Eri saiu da falência, dois anos mais tarde, ele se tornou presidente e céu da empresa. Contratou Barney e Dana Hill para administrá-la. Andri, Dana Hill e o Conselho lideraram a corporação sobrevivente em meio aos processos jurídicos restantes, e, quando a poeira baixou, os bônus de Bruce valiam duas vezes o preço nominal, vinte vezes o que ele pagou por alguns dos bônus juniores que havia comprado. A Eri Lekauana, com toda a sua complexidade e qualidades de Davi vs. Golias, era o tipo de encrenca que se tornou o pão com manteiga de Bruce e Andri, encontrar uma empresa em apuros, escarafunchar seus ativos e passivos, ler as letras pequenas nas obrigações de crédito, analisar aquele setor da indústria, avaliar o rumo das coisas, compreender o processo contencioso e se inserir nele bem munido de informações sobre como as coisas evoluiriam. Há relatos sobre outras conquistas notáveis. Ele assumiu o controle da Kaiser Steel, sustou sua liquidação, a fez sair da falência, assumiu o cargo de Cell e, como prêmio, tornou-se dono de 2% da nova corporação. Ele intercedeu na bancarrota do Fast Republic Bank of Texas e saiu do outro lado com um lucro de 600% sobre alguns de seus primeiros investimentos na empresa. Quando os fabricantes pararam de fazer vagões ferroviários porque estavam em excesso de oferta, Bruce comprou as últimas mil unidades construídas, arrecadou 20% de seu investimento em contratos de locação que a ferrovia muito provavelmente iria honrar, e, por fim, vendeu os vagões um ano mais tarde, quando a oferta estava em baixa e o preço em alta. A história da ascensão de André é familiar e particular, familiar na natureza da busca e particular nas maneiras como Bruce aprendeu na escola da vida com seus empreendimentos, construindo seu próprio conjunto de regras sobre o que torna atraente uma oportunidade de investimento, costurando as regras em um modelo e, em seguida, encontrando maneiras novas e diferentes para aplicá-lo. Ao ser indagado como explica seu sucesso, Bruce menciona lições enganosamente simples, ir onde a concorrência não está, dedicar-se com afinco, fazer as perguntas certas, ver o panorama, arriscar-se, ser honesto. Mas essas explicações não são lá muito satisfatórias. Por trás delas, lendo nas entrelinhas, existe uma história mais interessante, como ele descobriu de quais conhecimentos precisava e como então partiu em busca deles, como os primeiros livres as ajudaram a desenvolver as habilidades de uma apreciação mais aguçada, e como ele aprimorou o faro por valor onde as outras pessoas só conseguem cheirar problemas. Seu dom para detectar valor parece sobrenatural. Suas narrativas evocam o garotinho que, ao acordar em seu aniversário de quatro anos e se deparar com um monte de estrume no quintal, saltita em torno do monte, gritando, aposto que tem um pônei por aí. Todas as pessoas são diferentes. Quando crianças, rapidamente discernimos esse lugar comum, comparando-nos com nossos irmãos. Isso fica claro nas notas da escola, no âmbito esportivo, na sala de reuniões. Mesmo se compartilhássemos o desejo e a determinação de Bruce e Endry, mesmo que adotássemos suas diretrizes, quantos de nós aprenderíamos a arte de saber em qual monte há um pônei escondido? Como a história de Bruce se deixa claro, algumas diferenças de aprendizagem importam mais do que outras. Mas quais diferenças? É isso que vamos explorar no restante deste capítulo. Uma diferença que parece importar muito é como você enxerga a si mesmo e as suas habilidades. Como diz o ditado, se você pensa que consegue ou pensa que não consegue, você tem razão. O trabalho de Karol Dweck, descrito no capítulo 7, Percore um longo caminho para validar esse sentimento. E também um artigo da Fortune de alguns anos atrás, que trata de uma aparente contradição, histórias de pessoas com dislexia que se tornaram grandes empreendedores em negócios e em outros campos, apesar de suas dificuldades de aprendizagem. Richard Branson, da Virgin Records e da Virgin Atlantic Airways, abandonou a escola aos 16 anos de idade para iniciar e administrar negócios que hoje valem bilhões de dólares, Dianne Svonk é uma das mais conceituadas analistas econômicas nos Estados Unidos, Craig M. Secau é um pioneiro da indústria de telefones celulares, Paul Orfaleia fundou a Kinkus. Esses empreendedores bem-sucedidos e outros, quando indagados, relataram como superaram as adversidades. Todos tiveram problemas na escola e com os métodos de aprendizagem aceitos, a maioria recebeu erronearmente o rótulo de que e baixo, alguns foram reprovados ou desviados para turmas de crianças com necessidades especiais e quase todos foram apoiados por pais, tutors e mentors que acreditaram neles. Branson recorda, chegou a um ponto em que eu decidi, é melhor ser desléxico do que ser estúpido. Em uma frase, Branson resumiu sua narrativa pessoal de excepcionalidade. 3 As histórias que criamos para entender a nós mesmos tornam-se as narrativas de nossas vidas, explicando os acassos e as opções que nos trouxeram até onde estamos, no que eu sou bom, com que eu me importo mais e onde estou indo. Se você estiver entre as últimas crianças na beira do campo durante a escolha dos times de beisebol, a forma como você entende seu lugar no mundo provavelmente se altera um pouco, moldando seu senso de habilidade e os próximos caminhos pelos quais você vai enveredar. O que você diz a si mesmo sobre sua habilidade exerce um papel em moldar as formas como você aprende e desempenha ou quão arduamente você se dedica, por exemplo, ou sua tolerância para correr riscos e sua vontade de perseverar diante das dificuldades. Mas diferenças nas habilidades, e nossa capacidade de converter novos conhecimentos em alicerces para a futura aprendizagem, também moldam nossas rotas para o sucesso. Nosso talento no beisebol, por exemplo, depende de uma constelação de habilidades diferentes, como sua capacidade de rebater a bola, correr entre as bases, pegar e arremessar a bola. Além disso, a habilidade no campo não é um pré-requisito para se tornar uma estrela do esporte em uma função diferente. Muitos dos melhores técnicos e treinadores esportivos foram jogadores razoáveis ou mediocres, mas acabaram se revelando estudantes extraordinários de seus esportes. Embora a carreira de Tony La Russa como jogador de beisebol tenha sido curta e apagada, ele passou a dirigir equipes com sucesso notável. Ao se aposentar, tendo conquistado seis campeonatos da Liga Nacional e três títulos mundiais, foi aclamado como um dos maiores técnicos de beisebol de todos os tempos. Cada um de nós tem uma vasta gama de recursos sob a forma de aptidões, conhecimentos prévios, inteligência, interesses e senso de empoderamento pessoal que moldam a forma como aprendemos e como podemos superar nossos defeitos. Algumas dessas diferenças importam muito, por exemplo, nossa capacidade de abstrair os princípios básicos de novas experiências e converter novos conhecimentos em estruturas mentais. Outras diferenças que imaginamos que talvez pesem muito, por exemplo, ter um estilo de aprendizagem verbal ou visual, na verdade, não tem importância. Em qualquer lista de diferenças mais importantes para a aprendizagem, o nível de fluência no idioma e capacidade de leitura estão no topo ou perto dele. Embora alguns tipos de dificuldades que exijam maior esforço cognitivo possam fortalecer a aprendizagem, nem todas as dificuldades que enfrentamos têm esse efeito. Se o esforço adicional necessário para superar o déficit não contribui para uma aprendizagem mais robusta, ele não é desejável. Um exemplo é o leitor de baixa proficiência que não consegue captar o fio da meada de um texto, mas decifra as palavras individuais em uma frase. Esse é o caso da dislexia, e embora ela não seja a única causa das dificuldades na leitura, é uma das mais comuns, estima-se que afete cerca de 15% da população. A dislexia resulta de desenvolvimento neural anômalo durante a gravidez que interfere na capacidade de ler, ao interromper a capacidade cerebral de conectar letras com os sons que elas fazem, algo essencial para o reconhecimento das palavras. As pessoas não eliminam a dislexia, mas, com ajuda, podem aprender a contornar e a superar os problemas que ela impõe. Os programas mais bem-sucedidos enfatizam a prática de manipular fonemas, construir vocabulário, ampliar a compreensão e melhorar a fluência de leitura. Neurologistas e psicólogos ressaltam a importância de diagnosticar a dislexia precocemente e trabalhar com as crianças antes do terceiro ano do ensino fundamental, enquanto o cérebro ainda está bastante plástico e potencialmente mais maleável, permitindo o redirecionamento de circuitos neurais. A dislexia é muito mais comum entre os detentos prisionais do que na população em geral, em decorrência de uma série de guinadas ruins que muitas vezes começam quando as crianças que não sabem ler caem em um padrão de fracasso escolar e desenvolvem baixa autoestima. Para compensar, alguns deles recorrem ao bullying ou outras formas de comportamento antissocial, e essa estratégia, se não for resolvida, pode se transformar em criminalidade. Embora seja difícil para os alunos com dislexia conquistarem as habilidades de leitura essenciais, e essa desvantagem possa criar uma constelação de outras dificuldades de aprendizagem, os grandes empreendedores entrevistados no artigo da Forte An argumentam que algumas pessoas com dislexia parecem possuir, ou desenvolver, uma maior capacidade para a criatividade e a resolução de problemas, seja resultante de suas conexões neurais, seja da necessidade que elas enfrentam para encontrar maneiras de compensar sua deficiência. Para alcançar o sucesso, muitos daqueles entrevistados relataram que tiveram que aprender bem cedo a captar o panorama em vez de tentar decifrar as partes componentes, a pensar fora da caixa, a agir estrategicamente e a gerenciar os riscos habilidades necessárias que, uma vez aprendidas, mais tarde alavancarão suas carreiras. Algumas dessas habilidades podem mesmo ter uma base neurológica. Experimentos de Gadgeiger e Jerome Letrin no Massachusetts Institute of Technology, MIT, descobriram que indivíduos com dislexia têm baixo desempenho em interpretar as informações em seu campo visual de foco quando comparados às pessoas sem dislexia. No entanto, eles superam significativamente os outros em sua capacidade de interpretar as informações de sua visão periférica, sugerindo que uma capacidade superior de captar o panorama pode ter suas origens nas conexões sinápticas do cérebro. 4. Há um enorme corpo de literatura sobre a dislexia, que não vamos aprofundar aqui. Por enquanto, basta reconhecer que algumas diferenças neurológicas podem exercer um peso grande no modo como aprendemos e, para um subconjunto desses indivíduos, uma combinação de alta motivação, apoio pessoal focado e contínuo, e habilidades ou inteligências compensatórias lhes permitiram prosperar. A fé no credo dos estilos de aprendizagem está arraigada. Avaliar os estilos de aprendizagem dos alunos tem sido recomendado em todos os níveis da educação, e os professores são instados a oferecer os conteúdos em sala de aula de muitas maneiras diferentes, para que cada aluno possa absorvê-los, da maneira que ele ou ela estiver mais bem equipado, a, para aprendê-lo. A teoria dos estilos de aprendizagem tem raízes no desenvolvimento gerencial, bem como nos contextos vocacionais e profissionais, incluindo a formação de aviadores militares, profissionais de saúde, polícia municipal, etc. Um relatório sobre um levantamento de 2004, conduzido pelo Learning End Skills Research Center, Centro de Pesquisas em Aprendizagem e Habilidades, da Grã-Bretanha, compara mais de 70 estilos de aprendizagem distintos hoje oferecidos no mercado, cada qual com seus instrumentos de avaliação para diagnosticar o estilo particular de uma pessoa. O relatório caracteriza os fornecedores desses instrumentos como uma indústria viciada em conflitos de interesses que promovem uma confusão de alegações contraditórias. Os autores expressam preocupações sobre a tentação de classificar, rotular e estereotipar indivíduos. Referência a um incidente em uma conferência em que um aluno relatou, ao preencher um instrumento de avaliação, aprendi que sou fraco como aluno auditivo e sinestésico. Para mim, não faz sentido ler um livro ou ouvir alguém por mais de alguns minutos. Cinco são múltiplos os equívocos dessa conclusão. Ela não é sustentada pela ciência e instila uma sensação corrosiva e ilusória de potencial diminuído. Não obstante, a grande variedade de modelos de estilos de aprendizagem, se estreitarmos o campo para aquelas que são mais amplamente aceitas, ainda assim não encontramos um padrão teórico consistente. Uma abordagem chamada de Varkentia pregoada por Neil Fleming, diferenciar as pessoas de acordo com suas preferências em aprender por meio de experiências que são principalmente visuais, auditivas, reconhecimento textual, leitura, ou sinestésicas, movimento, toque e exploração ativa. Segundo Fleming, a Vark descreve apenas um aspecto do estilo de aprendizagem da pessoa, que, em sua totalidade, consiste em 18 dimensões diferentes, incluindo preferências relativas a temperatura, luz, ingestão de alimentos, biorritmo e trabalhar em grupo ou sozinho. Outras teorias de estilos de aprendizagem baseiam-se em dimensões muito diferentes. Um inventário bastante utilizado, com base no trabalho de Kenneth Dan e Rita Dan, Avalia seis diferentes aspectos do estilo de aprendizagem de um indivíduo, ambiental, emocional, sociológico, perceptivo, fisiológico e psicológico. Ainda outros modelos avaliam estilos sob dimensões como Estilos de percepção concretos versus abstratos Modos de processamento com experimentação ativa versus observação reflexiva Estilos de organização aleatórios versus sequenciais O questionário sobre estilos de aprendizagem Rani e Malmford, popular em contextos corporativos, ajuda os funcionários a determinar se seus estilos são predominantemente ativistas, refletores, teóricos ou pragmáticos e a melhorar nas áreas em que obtêm baixa pontuação, a fim de se tornar alunos mais versáteis. O simples fato de que diferentes teorias abraçam dimensões tão intensamente discrepantes suscita preocupações sobre seus fundamentos científicos. Embora seja verdadeiro que a maioria de nós tenha uma preferência convicta sobre como gostamos de aprender novos conteúdos, a premissa por trás dos estilos de aprendizagem é que aprendemos melhor quando o modo de apresentação corresponde ao estilo particular no qual o indivíduo tem maior capacidade para aprender. Essa é a afirmação crucial. Em 2008, os psicólogos cognitivos Harold Pachler, Mark MC Daniel, Doug Horner e Bob Bjork foram encarregados de proceder a um teste para determinar se essa afirmação crucial se sustenta pela evidência científica. A equipe foi em busca de respostas a duas perguntas. Primeira, de quais tipos de evidência as instituições necessitam para justificar o embasamento de seus estilos de instrução em avaliações dos estilos de aprendizagem dos alunos ou dos funcionários. Para os resultados serem confiáveis, a equipe definiu que um estudo precisa ter vários atributos. O teste deve mostrar que os alunos com um estilo particular de aprendizagem, PEs, alunos visuais, tiveram melhor desempenho quando receberam instrução em seu próprio estilo de aprendizagem, visual, em relação à instrução em um estilo diferente, auditivo. Além disso, os outros tipos de alunos devem mostrar que tiveram melhor aproveitamento com seu estilo de instrução do que com outro estilo, aprendizes auditivos aprendendo melhor com apresentação auditiva do que com apresentação visual. Eis a segunda pergunta feita pela equipe, será que existe esse tipo de evidência? A resposta foi não. Constataram que pouquíssimos estudos haviam sido planejados para serem capazes de testar a validade da teoria dos estilos de aprendizagem na educação, e, desses, descobriram que praticamente nenhum estudo a validava e vários a contradiziam de modo categórico. Além disso, a análise deles mostrou que o mais importante é que o modo de instrução corresponda à natureza da matéria sendo ensinada, instrução visual para geometria e geografia, instrução verbal para poesia, e assim por diante. Quando o estilo instrucional corresponde à natureza do conteúdo, todos os alunos aprendem melhor, independentemente de suas preferências diferentes sobre como o conteúdo é ensinado. O fato de não haver evidências para validar a teoria dos estilos de aprendizagem não significa que todas as teorias estejam erradas. As teorias dos estilos de aprendizagem assumem múltiplas formas. Algumas podem ser válidas. Mas, se forem, não sabemos quais, como o número de estudos. Rigorosos é extremamente pequeno, não existe uma base de pesquisa para responder a essa pergunta. Com base em suas conclusões, Pachler e seus colegas defenderam que as evidências, hoje disponíveis, não justificam o enorme investimento de tempo e dinheiro que seria necessário para avaliar os alunos e reestruturar a instrução em termos dos estilos de aprendizagem. Até que essas evidências sejam geradas, faz mais sentido enfatizar as técnicas instrucionais, como aquelas esboçadas neste livro, que já foram validadas pela pesquisa como benéficas para os alunos, independentemente de suas preferências de estilo. 6. Inteligência bem-sucedida A inteligência é uma diferença de capacidade de aprendizagem que sabemos que importa, mas em que ela consiste, mais exatamente. Cada sociedade tem uma concepção do que seja inteligência e que corresponde à que temos em nossa cultura. Há mais de cem anos, enfrentamos o problema de como definir e medir esse construto chamado inteligência de forma a explicar o poder intelectual das pessoas e proporcionar um indicador justo do potencial delas. Desde o início do século XX, os psicólogos tentam medir esse construto. Hoje, os psicólogos em geral aceitam que os indivíduos possuem pelo menos dois tipos de inteligência. A inteligência fluida é a capacidade de raciocinar, perceber e ter relações, pensar de maneira abstrata e manter em mente as informações ao trabalhar em um problema. A inteligência cristalizada é o conhecimento acumulado de alguém sobre o mundo e os procedimentos ou modelos mentais que a pessoa desenvolveu a partir das aprendizagens e experiências prévias. Juntos, esses dois tipos de inteligência nos permitem aprender, raciocinar e resolver problemas. 2.7. Tradicionalmente, os testes de quociente de inteligência, QI, têm sido usados para medir o potencial lógico e verbal dos indivíduos. Esses testes atribuem um QI que denota a proporção de idade mental para a idade física, vezes 100. Ou seja, um menino de 8 anos de idade capaz de solucionar problemas em um teste que a maioria dos meninos de 10 anos consegue resolver tem QI de 125, 10 dividido por 8, vezes 100. Costumava-se pensar que o QI estava fixado desde o nascimento, mas as noções tradicionais de capacidade intelectual estão sendo desafiadas. Um contraponto, apresentado pelo psicólogo Howard Gardner para explicar a vasta gama de habilidades das pessoas, é a hipótese de que os seres humanos têm até oito tipos diferentes de inteligência. Inteligência lógico-matemática, a capacidade de pensar criticamente, trabalhar com números, abstrações e afins. Inteligência espacial, a capacidade de apreciação tridimensional e a habilidade de visualizar com a mente. Inteligência linguística, a capacidade de trabalhar com palavras e linguagens. Inteligência sinestésica, a destreza física e o controle do próprio corpo. Inteligência musical, a sensibilidade aos sons, ritmos, tons e música. Inteligência interpessoal, a capacidade de ler as outras pessoas e trabalhar com elas de forma eficaz. Inteligência intrapessoal, a capacidade de se autocompreender e fazer apreciações exatas sobre os conhecimentos, as habilidades e a eficácia próprias. Inteligência naturalista, a capacidade de diferenciar e correlacionar-se com o ambiente natural, p.s., os tipos de inteligência exigidas por jardineiros, caçadores ou chefes. As ideias de Gardiner são atraentes por muitas razões, principalmente porque tentam explicar as diferenças humanas que conseguimos observar, mas não conseguimos aferir com as modernas definições ocidentais sobre inteligência, com seu foco nas habilidades de linguagem e lógica. A exemplo do que acontece com a teoria dos estilos de aprendizagem, o modelo das inteligências múltiplas tem ajudado os educadores a diversificar os tipos de experiências de aprendizagem que eles oferecem. Ao contrário dos estilos de aprendizagem, que podem ter o efeito perverso de convencer os indivíduos de que suas habilidades de aprendizagem são limitadas, a teoria das inteligências múltiplas aumenta o leque de variedades de ferramentas em nossa caixa de ferramentas inata. O que falta nas duas teorias é uma base de validação empírica, problema que o próprio Gardiner aponta, reconhecendo que determinar a mescla particular de inteligências de uma pessoa é mais arte do que ciência.8 Enquanto Gardiner, de forma útil, expande nossa noção de inteligência, o psicólogo Robert J. Sternberg, também de forma útil, a destila de novo. Em vez de oito inteligências, o modelo de Sternberg propõe três, analítica, física, criativa e prática. Além disso, ao contrário da teoria de Gardiner, a de Sternberg é sustentada pela pesquisa empírica.9 Um dos estudos de Sternberg de particular interesse para a questão de como podemos medir a inteligência, foi realizado no meio rural do Quênia, onde ele e seus colaboradores analisaram o conhecimento informal de crianças sobre medicamentos fitoterápicos O uso rotineiro desses medicamentos é uma parte importante da vida cotidiana dos quênianos. Esse conhecimento não é ensinado nas escolas nem avaliado por testes, mas as crianças que sabem identificar as ervas e que conhecem suas utilizações e dosagens estão mais bem adaptadas a ter sucesso em seu ambiente do que crianças sem esses conhecimentos. As crianças com melhor desempenho em testes desse conhecimento nativo informal tiveram desempenho pior em relação a seus pares nos testes com assuntos acadêmicos formais ensinados na escola e, nas palavras de Sternberg, pareciam ser estúpidas pelos índices dos testes formais. Como conciliar a discrepância? Sternberg sugere que as crianças que se destacaram nos conhecimentos nativos vinham de famílias que valorizavam esse conhecimento prático com mais intensidade do que as famílias das crianças que se destacaram nos temas acadêmicos ensinados na escola. As crianças cujos ambientes valorizavam um tipo de aprendizagem em relação ao outro, prático em relação ao acadêmico, no caso das famílias que ensinavam seus filhos sobre a aplicação das ervas, estavam em um nível inferior de conhecimento nas áreas acadêmicas não enfatizadas por seu ambiente. Outras famílias depositavam mais valor nas informações analíticas, de base escolar, e menos no conhecimento prático sobre ervas. Aqui existem duas ideias importantes. Primeira, as medições tradicionais de inteligência fracassam em responder às diferenças ambientais, não há nenhuma razão para suspeitar que as crianças que se destacaram no conhecimento informal e nativo não possam acompanhar ou até mesmo ultrapassar seus pares no aprendizado acadêmico se receberem as oportunidades adequadas. Em segundo lugar, para as crianças cujos ambientes enfatizaram o conhecimento nativo, o domínio sobre os assuntos acadêmicos ainda está em desenvolvimento. No ponto de vista de Sternberg, todos nós estamos em uma condição de desenvolvimento de expertise, e qualquer teste que meça apenas o que sabemos em determinado momento é uma medida estática, que nada nos revela sobre nosso potencial no campo medido pelo teste. Aqui serão úteis mais duas breves histórias citadas por Sternberg. Uma é a série de estudos de meninos de rua no Brasil que precisam aprender a começar e manejar atividades de rua para sobreviver. A motivação é alta, se elas recorrem ao roubo como meio para se sustentar, correm o risco de acabarem presas ou mortas em conflitos com a polícia. Essas crianças, que estão usando a matemática necessária a fim de gerenciar negócios bem-sucedidos, não conseguem fazer a mesma matemática quando os problemas são apresentados no formato abstrato, com lápis e papel. Sternberg argumenta que esse resultado faz sentido quando analisado do ponto de vista da expertise e em desenvolvimento, as crianças vivem em um ambiente que enfatiza as habilidades práticas, não acadêmicas, e são as exigências práticas que determinam a substância e a forma da aprendizagem. 10. A outra história é sobre especialistas em apostas de corridas de turf, que concebem modelos mentais altamente complexos para apostar em cavalos, mas que alcançam apenas valores médios nos testes de QEI. Padrão Seus modelos para escolher os cavalos com maiores chances foram testados contra aqueles apostadores com menos expertise, mas com QEI equivalents. A escolha do cavalo exige comparar os cavalos de acordo. Com uma extensa lista de variáveis para cada montaria, como o currículo de vitórias, velocidade máxima, as corridas em que rendeu dinheiro, a habilidade de seu jockey na corrida atual e uma dúzia de características de cada um de seus pareus anteriores. Só para prever a velocidade na qual o cavalo vai correr o último quarto de milha, os especialistas se baseiam em um complexo modelo mental, envolvendo até sete variáveis. O estudo constatou que o QEI não está relacionado com a habilidade de escolher o cavalo na aposta, e, seja lá o que for que um teste de QEI mede, não é a capacidade de se envolver em formas cognitivamente complexas de raciocínio multivariado. .11 Nesse vácuo, Robert Sternberg introduziu sua teoria tripartida da inteligência bem-sucedida. A inteligência analítica é nossa capacidade de concluir tarefas de resolução de problemas, como aquelas normalmente contidas em testes, a inteligência criativa é nossa capacidade de sintetizar e aplicar conhecimentos e habilidades existentes para lidar com situações novas e incomuns, a inteligência prática é nossa capacidade de nos adaptarmos à vida cotidiana de entender o que precisa ser feito em um contexto específico e, em seguida, fazê-lo, o que chamamos de jogo de cintura. Diferentes culturas e situações de aprendizagem valem-se dessas inteligências de modo diferente, e boa parte do que é necessário para ter sucesso em uma situação específica não é medido pelos testes de QEI ou de aptidão padrão, que podem deixar de avaliar competências fundamentais. Teste dinâmico Robert Sternberg e Helena Grigorenko propuseram a ideia de usar testes para avaliar a capacidade de uma maneira dinâmica. O conceito de Sternberg sobre expertise em desenvolvimento defende que, com a experiência contínua em um campo, estamos sempre progredindo de um estado mais baixo de competência a um maior. O conceito dele também defende que os testes padronizados não conseguem classificar com precisão nosso potencial, pois o que o teste revela limitasse a um relatório estático de onde estamos no continuum de aprendizagem no momento em que o teste é aplicado. Em conjunto com seu modelo de inteligência tripartida, Sternberg propôs, junto com Grigorenko, um afastamento dos testes estáticos, substituindo-os com o que eles chamam de testes dinâmicos. Determinar o estado de expertise da pessoa, refocalizar a aprendizagem a áreas de baixo desempenho, fazer testes de acompanhamento para medir a melhoria e refocalizar a aprendizagem de modo a manter a expertise em ascensão. Assim, um teste pode avaliar uma fraqueza, mas, em vez de supor que a fraqueza indica uma inabilidade fixa, você a interpreta como uma falta de habilidade ou conhecimento que pode ser remediada. O teste dinâmico tem duas vantagens sobre o teste padrão. Concentra aluno e professor nas áreas que precisam ser aprimoradas, em vez de em áreas de bom aproveitamento, e a capacidade de medir o progresso de aprendizagem de um teste para o próximo fornecendo um indicador mais verdadeiro sobre seu potencial de aprendizagem. O teste dinâmico não supõe que alguém deva se adaptar a algum tipo de limitação de aprendizagem fixa, mas oferece uma avaliação de onde está o conhecimento ou o desempenho em certa dimensão e como a pessoa precisa avançar para ter sucesso, o que eu preciso aprender para melhorar. Ou seja, enquanto os testes de aptidão e a maior parte da teoria dos estilos de aprendizagem tendem a enfatizar nossos pontos fortes e a incentivar a nos concentrarmos neles, em vez, o teste dinâmico nos ajuda a descobrir nossas fraquezas e a corrigi-las. Na escola da experiência de vida, os contratempos nos mostram onde precisamos melhorar. Podemos evitar desafios semelhantes no futuro, ou podemos redobrar nossos esforços para dominá-los, ampliando nossas capacidades e expertise. As experiências de Bruce e Henry investindo no aluguel de imóveis e na bolsa de valores lhe proporcionaram livrosas, e as lições que ele tirou foram elementos essenciais em sua educação, ser cético quando alguém está tentando lhe vender algo, descobrir as perguntas certas e aprender como desencavar as respostas. Isso é expertise em desenvolvimento. Teste dinâmico tem três etapas. Etapa 1 – Um teste de algum tipo, talvez um experimento ou um teste escrito revela em que área eu preciso melhorar meus conhecimentos ou minhas habilidades. Etapa 2 – Dedico-me a aumentar minha competência, utilizando reflexão, prática, espaçamento e outras técnicas de aprendizagem eficaz. Etapa 3 – Testo-me novamente, prestando atenção para o que funciona melhor agora, mas também, e em especial, onde eu ainda preciso esforçar-me mais. Etapa 3 – Quando estamos aprendendo a caminhar e damos nossos primeiros passos, estamos nos envolvendo em um teste dinâmico. Etapa 3 – Ao escrever seu primeiro conto, submetê-lo aos colegas de escritório para receber feedback, depois revisá-lo e trazê-lo de volta, você está se envolvendo em teste dinâmico, aprendendo o ofício de escritor e obtendo uma percepção sobre seu potencial. Os limites superiores de seu desempenho em qualquer habilidade cognitiva ou manual podem ser definidos por fatores além de seu controle, como sua inteligência e os limites naturais de sua capacidade, mas... Etapa 4 – A maioria de nós é capaz de aprender a alcançar um desempenho mais perto de nosso potencial pleno, na maioria das áreas, descobrindo nossas fraquezas e trabalhando para superá-las. Construção de estrutura Parecem existir diferenças cognitivas em como aprendemos, embora não aquelas sugeridas pelos defensores dos estilos de aprendizagem. Uma dessas diferenças é a ideia antes mencionada, que os psicólogos chamam de construção de estrutura, o ato de, ao nos depararmos com novos conteúdos, extrair as ideias mais salientes e, a partir delas, construir uma estrutura mental coerente. Essas estruturas são chamadas de modelos mentais, ou mapas mentais. Construtores de estrutura eficientes aprendem novos conteúdos melhor do que construtores ineficientes. Esses últimos têm dificuldade para separar as informações irrelevantes ou contraditórias e, por isso, tendem a se apoiar em muitos conceitos a serem condensados em um modelo funcional, ou estrutura geral, que possa servir como alicerce para a aprendizagem futura. A teoria da construção de estrutura apresenta certa semelhança com um vilarejo construído com blocos de lego. Suponha que você esteja fazendo um curso relâmpago sobre um assunto novo. Você começa com um livro ou texto repleto de ideias e se propõe a construir um modelo mental coerente a partir dos conhecimentos nele contidos. Em nossa analogia com o lego, você começa com uma caixa repleta de peças de lego e se propõe a construir a cidadezinha estampada na caixa. Você despeja as peças e as classifica em várias pilhas. Primeiramente, você esquematiza as ruas e calçadas que definem o perímetro da cidade e seus diferentes lugares. Em seguida, classifica as peças restantes conforme os elementos que elas compõem, com domínio de apartamentos, escola, hospital, estádio, centro comercial, corpo de bombeiros. Cada um desses elementos é como uma ideia principal do livro-texto, e cada elemento adquire mais forma e nuance à medida que peças adicionais vão sendo adicionadas e encaixadas em seu lugar. Juntas, essas ideias principais formam a estrutura maior do vilarejo. Agora, vamos supor que seu irmão tenha usado esse conjunto de lego antes e guardado na caixa algumas peças de outro conjunto. À medida que você encontra as peças, algumas talvez não se encaixem em seus blocos de construção, e você pode separar as que não combinam. Ou pode descobrir que algumas das peças novas podem ser usadas para formar a subestrutura de um bloco de construção existente, conferindo-lhe mais profundidade e definição, varandas, pátios e decks, para infraestrutura de apartamentos, postes, hidrantes e árvores de biolavars, para a infraestrutura das ruas. Despreocupadamente, você acrescenta essas peças em seu vilarejo, mesmo que os criadores originais do conjunto não tenham planejado esse tipo de coisa. Construtores eficientes de estrutura desenvolvem a habilidade de identificar os conceitos fundamentais e seus blocos de construção essenciais, bem como de classificar as novas informações, se elas são um acréscimo à estrutura maior e aos conhecimentos prévios ou se elas são descartáveis e podem ser postas de lado. Por outro lado, construtores ineficientes de estrutura têm dificuldades para imaginar e definir uma estrutura abrangente e saber quais informações precisam se encaixar nela e o que deve ser descartado. A construção da estrutura é uma forma de disciplina consciente e subconsciente, as coisas se encaixam ou não, adicionam nuance, capacidade e significado, ou obscurecem e sobrecarregam. Uma analogia mais simples pode ser uma amiga que deseja contar uma história peculiar sobre esse menino de 4 anos de idade que ela conhece, menciona o nome da mãe, como elas se tornaram amigas em seu clube do livro, por fim, explicando que a mãe, por coincidência, recebeu uma grande carga de estrume para o jardim dela, justamente na manhã do aniversário do menino. A mãe é uma jardineira incrível, suas berinjelas foram premiadas na feira e ela foi entrevistada no programa de rádio matinal, e ela compra o esterco daquele senhor viúvo de sua igreja que cria cavalos clides dali e cujo filho é casado com. E assim por diante, sua amiga não consegue isolar as ideias principais a partir do festival de associações irrelevantes, e a ouvinte acaba não prestando atenção na história. Contar histórias, também, depende da estrutura. Nossa compreensão sobre construção de estrutura como uma diferença cognitiva na aprendizagem ainda está em fase inicial, a construção ineficiente de estrutura decorre de um mecanismo cognitivo defeituoso, ou a construção da estrutura é uma habilidade que alguns têm naturalmente e a outros precisam ser ensinadas. Sabemos que, quando perguntas são incorporadas em textos para ajudar os leitores a focalizar as ideias principais, o desempenho de aprendizagem dos construtores ineficientes de estrutura melhora a um nível equivalente ao dos construtores eficientes de estrutura. As perguntas incorporadas promovem uma representação mais coerente do texto do que aquela que os construtores ineficientes de estrutura conseguem construir por conta própria, redirecionando-os, assim, rumo ao nível alcançado pelos construtores mais eficientes. Por enquanto, o que está acontecendo nessa situação permanece uma questão em aberto, mas a implicação para os alunos parece reforçar a ideia já apresentada anteriormente pelo neurocirurgião Mike Ebersold e pelo neurologista pediátrico Doug Larson, cultivar o hábito de refletir sobre as próprias experiências, de transformá-las em uma narrativa, fortalece a aprendizagem. A teoria da construção de estrutura pode fornecer uma pista para explicar isso, refletir sobre o que deu certo, o que deu errado e como é possível fazer de modo diferente na próxima vez nos ajuda a isolar as ideias-chave, organizá-las em modelos mentais e aplicá-las novamente no futuro, com vistas a aprimorar e evoluir com base no que já aprendemos.13 Aprendizagem por meio de regras versus aprendizagem por meio de exemplos Outra diferença cognitiva que parece ter importância é se você aprende por meio de regras ou aprende meio de exemplos. A distinção é um pouco parecida com a que acabamos de discutir. Ao estudar os diferentes tipos de problemas em uma aula de química, ou espécimes em um curso sobre pássaros e como identificá-los, quem aprende por meio de regras tende a derivar os princípios básicos ou regras que diferenciam os exemplos sendo estudados. Mais tarde, ao encontrarem um novo problema de química ou espécime de pássaro, eles aplicam as regras como um meio para classificá-los e escolher a solução ou o espécime adequado. Quem aprende por meio de exemplos tende a memorizar os exemplos em vez dos princípios básicos. Quando se deparam com um caso desconhecido, falta-lhes a compreensão das regras necessárias para classificá-lo ou resolvê-lo, então generalizam o exemplo mais próximo de que conseguem se lembrar, mesmo se não for particularmente relevante para o novo caso. Porém, quem aprende por meio de exemplos pode melhorar sua capacidade de derivar as regras básicas quando são convidados a comparar dois exemplos diferentes em vez de se concentrar em estudar um exemplo de cada vez. Da mesma forma, são mais propensos a descobrir a solução comum para diferentes problemas se primeiro tiverem que comparar os problemas e tentar descobrir as semelhanças básicas. A título de ilustração, considere dois diferentes problemas hipotéticos enfrentados por um aprendiz. Esses problemas vêm de pesquisas sobre aprendizagem por meio de regras. em um problema, os exércitos de um general estão distribuídos para atacar um castelo que é protegido por um fosso. Espiões ficaram sabendo que as pontes sobre o fosso foram minadas pelo comandante do castelo. As minas são preparadas para permitir que pequenos grupos atravessem as pontes, de modo que os ocupantes do castelo possam ir buscar alimentos e combustível. Como o general vai conseguir que um numeroso exército ultrapasse as pontes para atacar o castelo sem detonar as minas? O outro problema envolve um tumor inoperável, que pode ser destruído por radiação concentrada. Porém, a radiação também precisa ultrapassar tecidos saudáveis. Um feixe de intensidade suficiente para destruir o tumor irá danificar o tecido saudável que ele atravessa. Como destruir o tumor sem danificar o tecido saudável? Nesses estudos, os alunos têm dificuldade em encontrar a solução para qualquer um desses problemas, a menos que sejam instruídos a olhar as semelhanças entre eles. Ao procurar semelhanças, muitos alunos observam que, 1, os dois problemas exigem que uma grande força seja dirigida a um alvo, 2, a força não pode ser maciça e entregue em uma única rota sem resultado adverso, e, 3, forças menores conseguem alcançar o alvo, mas uma força pequena é insuficiente para resolver o problema. Identificando essas semelhanças, os alunos muitas vezes chegam a uma estratégia de dividir a força maior em forças menores, e mandá-las em diferentes percursos para convergir no alvo e destruí-los sem acionar minas ou danificar o tecido saudável. Eis a recompensa, depois de descobrir essa solução básica comum, então os alunos são capazes de continuar e resolver uma série de diferentes problemas de convergência.14 Como acontece com construtores de estrutura eficientes e ineficientes, nosso entendimento sobre aprendizes por meio de regras versus por meio de exemplos ainda é muito preliminar. Porém, sabemos que construtores eficientes de estrutura e aprendizes por meio de regras são mais bem-sucedidos em transferir sua aprendizagem a situações desconhecidas do que construtores ineficientes de estrutura e aprendizes por meio de exemplos. Você pode se perguntar se a tendência a ser um construtor eficiente de estrutura está correlacionada com a tendência a ser um aprendiz por meio de regras. Infelizmente, não existem pesquisas disponíveis para responder a essa pergunta. Você pode observar o desenvolvimento das habilidades de construção de estrutura e aprendizagem por meio de regras na capacidade de uma criança contar piadas. Um menino de 3 anos de idade provavelmente não consegue contar uma piada do tipo toc-toc, de alguém batendo na porta, com perguntas e respostas, que termina com um trocadilho, pois ele não consegue entender a estrutura. Você indaga quem está aí, e ele pula para o final da piada, bem que você podia abrir a porta. Ele não entende a importância de, após quem está aí, responder bem para preparar a piada. Quando tiver completado os 5 anos, ele terá se tornado um virtuoso contador de piadas tipo toc-toc, ele memorizou a estrutura. No entanto, aos 5 anos, ele não domina ainda outros tipos de piadas, porque até então não aprendeu o elemento essencial que faz as piadas funcionarem, que, é claro, é a regra de que piadas de qualquer tipo precisam de uma preparação, explícita ou implícita. 15. Se você considerar a lição precoce de Bruce Endry sobre o valor elevado de uma maleta cheia de fogos de artifício escassos no mercado, percebe como, quando ele se depara com vagões muitos anos mais tarde, ele está lidando com o mesmo bloco de construção de oferta e procura, mas dentro de um modelo muito mais complexo, que emprega outros blocos de conhecimentos que ele construiu ao longo dos anos, para abranger conceitos como risco de crédito, ciclos de negócios e processos de falência. Por que a oferta de vagões em excesso? Por que incentivos fiscais aos investidores tinham encorajado a aplicação de muito dinheiro em sua produção? Quanto vale um vagão? Tinham o custo unitário de 42 mil dólares e estavam em excelentes condições, pois pertenciam a um dos últimos lotes a serem fabricados. Ele pesquisou a vida útil de um vagão de carga e seu valor de sucata e analisou os contratos de locação. Mesmo que todos os vagões dele ficassem ociosos, os pagamentos de locação já renderiam um bom retorno sobre seu investimento, quando o excesso fosse sendo absorvido pelo sistema e o mercado reagisse. Se estivéssemos lá, também teríamos comprado vagões. Ou pelo menos é assim que gostaríamos de pensar. Mas não é como encher uma mochila com fogos de artifício, mesmo se o princípio básico da oferta e da procura seja o equivalente. Você precisaria comprar os vagões direito e entender como o empreendimento funciona o que, em termos leigos, chamamos de Knovov. O conhecimento não se transforma em Knovov até você entender os princípios básicos em ação e conseguir encaixá-los, de modo coordenado, em uma estrutura maior que a soma de suas partes. O Knovov é a aprendizagem que lhe permite realizar a tarefa. A lição Considerando o que sabemos sobre as diferenças de aprendizagem, qual é a lição? Seja a pessoa no comando. Um velho adagio da escola de vendas diz que você não consegue caçar um servo sem sair da estalagem. O mesmo vale para a aprendizagem, você precisa se vestir, sair porta a fora e encontrar o que procura. Alcançar o domínio, especialmente de ideias, habilidades e processos complexos, exige uma busca. Não é uma nota em um teste, algo que um treinador lhe concede, ou uma qualidade que simplesmente é absorvida com a maturidade. Aceite a noção de inteligência bem-sucedida. Expanda os horizontes, não se empoleire no escaninho de seu estilo de aprendizagem preferido, mas tome as rédeas de seus recursos e explore todas as suas inteligências para dominar os conhecimentos ou as habilidades que você deseja adquirir. Descreva o que você quer saber, fazer ou realizar. Em seguida, liste as competências necessárias, o que você precisa aprender e onde pode encontrar os conhecimentos ou as habilidades. Então vá atrás deles. Considere que sua expertise está em contínuo desenvolvimento, Pratique testes dinâmicos como estratégia de aprendizagem para descobrir seus pontos fracos e se concentre em melhorar nessas áreas. É inteligente aprimorar seus pontos fortes, Mas você se tornará cada vez mais versátil e competente caso também usar os testes e o método da tentativa e erro para continuar a melhorar nas áreas em que seus conhecimentos ou desempenhos deixam a desejar. Adote estratégias de aprendizagem ativa, como a prática de recuperar informações, espaçamento e intercalação. Seja ousado. Como as pessoas Com deslexia que se tornaram grandes empreendedores, desenvolva soluções alternativas ou habilidades compensatórias para os defeitos ou lacunas em suas aptidões. Não confiei na sensação de conforto, como um bom aviador que verifica seus instrumentos, utilize testes, avaliação por pares e outras ferramentas descritas no capítulo 5 Para se certificar de que é exata sua apreciação sobre o que você sabe e pode fazer, e que sua estratégia está lhe guiando rumo a seus objetivos. Não suponha que você está fazendo algo errado se a aprendizagem parece difícil. Lembre-se de que as dificuldades que você consegue superar com maior esforço cognitivo vão mais do que recompensá-lo em termos de profundidade e durabilidade de sua aprendizagem. Destilhe os princípios básicos, construa a estrutura. Se você aprende por meio de exemplos, estude dois ou mais exemplos por vez, em vez de um por um, e se pergunte de que forma esses exemplos são iguais ou diferentes. São tão diferentes a ponto de exigir soluções diferentes, ou tão semelhantes a ponto de se enquadrarem em uma solução comum. Divida sua ideia ou competência desejada em seus componentes. Se você pensa que é um construtor ineficiente de estrutura ou aprende por meio de exemplos, tentando entender um conteúdo novo, periodicamente faça uma pausa e pergunte, quais são as ideias centrais, quais são as regras? Descreva cada ideia e lembre-se dos pontos relacionados a elas. Quais são as grandes ideias, e quais delas estão apoiando conceitos ou nuances? Se você fosse testar-se sobre as ideias principais, como as descreveria? Consegue imaginar algum tipo de andame ou estrutura que conecte essas ideias centrais? Se pedissemos emprestada a metáfora da tortosa escada em espiral como uma estrutura para o modelo de investimento de Bruce Endry, talvez funcionasse como algo assim, escadas em espiral tem três partes, uma coluna central, a base dos degraus e o espelho dos degraus. Digamos que a coluna central é a peça que nos conecta de onde estamos, aqui embaixo, para onde queremos estar, lá em cima. É a oportunidade de investimento. Cada base dos degraus é um elemento do negócio que nos protege contra perder dinheiro e cair para trás, e cada intervalo entre os degraus representa um passo acima. A base e o espaçamento dos degraus devem estar presentes para que a escadaria funcione e para que um acordo seja atraente. Saber o valor da sucata dos vagões é uma base de degraus e sabe que esse é o mínimo que vai obter a partir de seu investimento. Outra base de degraus é a renda de locação garantida, enquanto o capital estiver imobilizado. Quais são alguns dos espaçamentos entre os degraus? A escassez iminente, que vai elevar os valores. A condição excelente dos vagões, equivalente à de vagões novos, que é um valor latente. Um acordo que não tem base de degrau e seu espaçamento não nos protege contra as oscilações para baixo e nem nos traz segurança nos bons momentos. A estrutura nos rodeia e está disponível para nós pelo recurso poético da metáfora. Uma árvore, com suas raízes, tronco e ramos. Um rio. Um vilarejo, englobando ruas e quarteirões, casas e lojas e escritórios. A estrutura do vilarejo explica como esses elementos estão interligados, de modo que o vilarejo ganhe vida e um significado que não existiria se esses elementos estivessem espalhados aleatoriamente em uma paisagem vazia. Ao derivar as regras básicas e organizá-las de forma estruturada, você conquista mais do que conhecimento. Você conquista o Knovov. E esse tipo de conhecimento permitirá o seu crescimento. NDT, em inglês, VARC, Visual, Auditory, Reading End, Kinesfetic. Viva a eles e seja receptivo à lição. 23 NDT, escritora estadunidense, 1880-1968, primeira pessoa cega e surda a ganhar um diploma de bacharel. NDT, peer review, ou revisão por pares, ou revisão paritária. 7 Aumente suas habilidades. Em um famoso estudo feito na década de 1970, um pesquisador colocou, uma por uma, todas as crianças de uma creche em uma sala sem qualquer distração, exceto um marshmallow sobre uma bandeja na mesa. Pouco antes de sair da sala, o pesquisador avisava a criança de que podia comer o marshmallow naquele instante, ou, se esperasse 15 minutos, seria recompensada com um segundo marshmallow. Walter Michio e os seus estudantes de pós-graduação observaram através de um vidro espelhado como as crianças enfrentavam seu dilema. Algumas estalavam o marshmallow na boca assim que o pesquisador saia, mas outras conseguiam esperar. Para ajudar a se conter, essas crianças tentavam qualquer coisa que pudessem imaginar. Elas tapavam os olhos com as mãos, repousavam a cabeça nos braços, conversavam sozinhas, cantavam, inventavam jogos com as mãos e os pés e até tentavam dormir, para desviar os olhos e se distrair da recompensa. Das mais de 600 crianças que participaram da experiência, apenas um terço conseguiu resistir à tentação o tempo suficiente para ganhar o segundo marshmallow. Uma série de estudos subsequentes, o mais recente de 2011, constatou que as crianças da creche que tinham sido mais bem-sucedidas em postergar a gratificação nesse exercício, tiveram carreiras mais bem-sucedidas na idade adulta. O estudo com os marshmallows é sublime em sua simplicidade e como metáfora para a vida. Nascemos com o dom de nossos genes, mas nosso sucesso também será determinado, em grau surpreendente, pelo foco e pela autodisciplina, que se originam da motivação e do senso de empoderamento pessoal. 1. Considere James Patterson, galês e requieto de seus trinta e poucos anos, com sua atração espontânea pelo poder das fórmulas mnemônicas e pelo mundo das competições de memória. O termo mnemônico vem da palavra grega que significa memória. Fórmulas mnemônicas são ferramentas mentais que podem assumir muitas formas, mas geralmente são utilizadas para ajudar a reter um grande volume de novos conteúdos na memória, com pistas para pronta recuperação. James ouviu falar a primeira vez sobre mnemônicos quando um de seus professores universitários mencionou sua utilidade durante uma palestra. Ele foi direto para casa, procurou na internet, comprou um livro. Se aprendisse aquelas técnicas, imaginava ele, conseguiria memorizar os assuntos das aulas com rapidez, sobrando muito mais tempo para sair com os amigos. Começou a praticar a memorização, nomes e datas para suas aulas de psicologia e as páginas do livro-texto onde eles eram citados. Também praticou truques de salão, como memorizar sequências de cartas embaralhadas ou encadeamentos de números aleatórios lidos a partir de listas feitas por amigos. Passou muitas e muitas horas aperfeiçoando suas técnicas, tornando-se hábil e, também, uma atração em suas redes sociais. O ano era 2006, e, ao saber que uma competição de memória seria realizada em Cambridge, Inglaterra, por diversão, decidiu se inscrever. Lá, surpreendeu-se ao conquistar o primeiro lugar na categoria dos novatos. Proeza que lhe valeu mil euros. Foi fisgado Imaginando que não tinha nada a perder ao se arriscar de novo, resolveu competir no primeiro campeonato mundial de memória, em Londres, no mesmo ano. Com os mnemônicos, James tinha vislumbrado como guardar alguns fatos fáceis para vencer suas provas sem gastar o tempo e o esforço para dominar plenamente o conteúdo, Mas descobriu algo bem diferente, como veremos em seguida. Atletas da memória, como esses competidores se autodenominam, sempre começam de modos diferentes. Nelson Delis, o campeão de memória dos Estados Unidos, em 2012, começou depois que a sua avó morreu da doença de Alzheimer. Nelson a observou definhar com o tempo, e a capacidade dela de se recordar das coisas foi a primeira faculdade cognitiva a se deteriorar. Embora estivesse apenas na faixa dos vinte e poucos anos, Nelson pensava se estaria fadado ao mesmo destino, e o que poderia fazer em relação a isso. Descobriu os esportes mentais, na esperança de que, se conseguisse desenvolver uma memória excelente, de grande capacidade, então poderia ter reservas, caso a doença lhe atingisse ao longo da vida. Nelson é outro atleta da memória em ascensão, e criou uma fundação, a Climb for Memory, a fim de conscientizar as pessoas e angariar fundos para pesquisar essa terrível doença. Não por acaso, Nelson também escala montanhas, por duas vezes chegou perto do Cume do Monte Everest, daí o nome da fundação. Neste capítulo, vamos conhecer outras pessoas que, como Patterson e Delis, tiveram êxito ao procurar elevar suas habilidades cognitivas de uma forma ou de outra. O cérebro é extraordinariamente plástico, para utilizar o termo aplicado em neurociência, mesmo em idade avançada para a maioria das pessoas. Neste capítulo, ao discutir o aprimoramento das capacidades intelectuais, também analisamos algumas das perguntas que a ciência está tentando responder sobre a capacidade do cérebro de mudar ao longo da vida e a capacidade das pessoas para influenciar essas mudanças e de aumentar seus quês. Então descrevemos três estratégias cognitivas conhecidas viçando aumentar a capacidade mental que você já tem. De certa forma, a infância do cérebro é como a infância de uma nação. Quando John Fremont chegou com suas forças expedicionárias a Pueblo de Los Angeles, em 1846, na campanha dos Estados Unidos para tomar o território do noroeste do México, ele não teve outro recurso para relatar seu progresso ao presidente James Puck, em Washington, exceto enviar seu batedor, Kit Carson, continente afora no lombo de sua mula uma viagem de quase 6 mil milhas através de montanhas, desetos pradarias, florestas e territórios selvagens. Fremont pressionou Carson para imprimir um ritmo alucinante, sem parar nem mesmo para caçar ao longo do caminho, mas que se sustentasse comendo as mulas à medida que desfalecessem e precisassem ser substituídas. A necessidade de fazer uma jornada dessas revela o nível de subdesenvolvimento do país. Com seus escassos 1,65 metro e 63 quilogramas, Carson era o melhor que tinha o país para enviar uma mensagem de uma costa à outra. Apesar dos ilimitados recursos naturais do continente, a jovem nação engatinhava em termos de sua capacidade. Para tornar-se poderosa, precisaria de cidades, universidades, fábricas e fazendas, e mais portos, estradas, trens e linhas de telégrafo para conectá-las. 2 O mesmo acontece com o cérebro. Nascemos dotados da matéria-prima de nossos genes, mas só nos tornamos mais capazes por meio da aprendizagem e do desenvolvimento de modelos mentais e padrões neurais que nos permitem raciocinar, resolver e criar. Fomos educados para pensar que a inteligência é inata e que nosso potencial intelectual se encontra mais ou menos definido desde o nascimento. Agora sabemos que não funciona assim. As médias de Qs subiram ao longo do século passado, com as melhorias nas condições de vida. Quando as pessoas sofrem dano cerebral Devido a derramizou acidentes, os cientistas vêm testemunhando que o cérebro de alguma forma reatribui funções, para que as redes adjacentes de neurônios assumam o trabalho de áreas danificadas, permitindo que as pessoas recuperem as capacidades perdidas. As competições entre atletas da memória como James Patterson e Nelson Delis têm surgido como um esporte internacional entre pessoas que se prepararam para executar atos surpreendentes de memória. Revelou-se que o desempenho de especialistas em medicina, ciência, música, xadrez ou esportes não é o produto apenas de danzinatos, como há muito tempo se pensava, mas de habilidades que foram se estabelecendo, camada por camada, ao longo de milhares de horas de prática. Em suma, as pesquisas e os registros modernos têm mostrado que nós e nossos cérebros somos capazes de façanhas muito maiores do que os cientistas imaginavam algumas décadas atrás. Neuroplasticidade Todos os conhecimentos e memórias são fenômenos fisiológicos, que acontecem em nossos neurônios e redes neurais. A ideia de que a capacidade cerebral não é apenas inata, mas plástica, mutável, algo que se reorganiza com cada nova tarefa, é uma revelação recente, e estamos apenas no limiar de entender o que isso significa e como funciona. Em uma útil revisão sobre a neurociência, John Tebruar abordou essa questão do desenvolvimento inicial e da estabilização dos circuitos cerebrais, bem como nossa capacidade de reforçar a capacidade intelectual de nossos filhos por meio da estimulação precoce. Nascemos com cerca de 100 bilhões de células nervosas, chamadas de neurônios. Entre os neurônios existem as sinapses, as conexões que lhes permitem transmitir os sinais. No período pouco antes e logo após o nascimento, passamos por uma exuberante explosão na criação de sinapses, por meio das quais o cérebro se conecta, dos neurônios brotam ramos microscópicos, chamados de achônios, que se estendem em busca de minúsculos nós em outros neurônios, chamados de dendritos. Quando o achônio se junta a um dendrito, uma sinapse é formada. Para encontrar seus dendritos-alvo, alguns achônios precisam viajar grandes distâncias para completar as conexões que compõem nossos circuitos neurais, uma jornada de escala e precisão tão assustadoras que Bruar a compara com alguém atravessar os Estados Unidos até encontrar um parceiro que o espera na costa oposta, não muito diferente da missão que Kit Carson recebeu do general Fremont para enviar a mensagem ao presidente Puck. É esse circuito que capacita nossos sentidos, cognição e coordenação motora, inclusive a aprendizagem e a memória. É ele que forma as possibilidades e os limites de nossa capacidade intelectual. O número de sinapses alcança o auge com a idade de um ou dois anos, número cerca de 50% mais alto do que a média que possuímos como adultos. Um período de platô segue e perdura até em torno da puberdade, quando essa superabundância começa a declinar, à medida que o cérebro enfrenta um período de poda sináptica. O nível adulto chega por volta dos 16 anos de idade, com um número ainda fantástico, calculado em torno de 150 trilhões de conexões. Não sabemos por que o cérebro infantil produz um excesso de conexões nem como ele determina quais serão podadas. Alguns neurocientistas acreditam que as conexões que deixamos de utilizar são aquelas que fenecem e desaparecem, noção que parece manifestar o princípio de utilize ou perca e justifica a estimulação precoce do máximo de conexões possíveis, na esperança de mantê-las para toda a vida. Outra teoria sugere que o florescimento e a poda sejam determinados pela genética e que exercemos pouca ou nenhuma influência sobre quais sinapses sobrevivem e quais não sobrevivem. Embora o cérebro da criança adquira uma imensa quantidade de informações durante os primeiros anos, relatou a neurocientista Patricia Goldman-Hakika à Comissão de Educação dos Estados, a maior parte da aprendizagem é adquirida após a formação sináptica se estabilizar. Porém, desde o momento em que a criança entra no primeiro ano do ensino fundamental, até o ensino médio, faculdade e além, há pouca mudança no número de sinapses. É justamente durante esse período no qual ocorrem poucas, ou nenhuma, formações sinápticas que acontece a maior parte da aprendizagem. É nesse período em que desenvolvemos habilidades de nível adulto em línguas, matemática e lógica. 13 Provavelmente é nesse período, mais do que durante a primeira infância, no entender do neurocientista R.T. Shugani, que a experiência e a estimulação ambiental fazem a sintonia fina de nossos circuitos e tornam exclusiva do homem a nossa arquitetura neuronal. 4 Em um artigo de 2011, uma equipe de acadêmicos britânicos nos campos da psicologia e sociologia analisaram as evidências da neurociência e concluíram que a arquitetura e a estrutura genérica do cérebro parecem ser substancialmente determinadas pelos genes, mas que a requintada estrutura das redes neurais parece ser moldada pela experiência e ser capaz de substancial modificação. 5 O fato de o cérebro ser mutável se tornou claro em muitas frentes. Norman Doidgee, em seu livro O Cérebro que se Transforma, se debruça sobre interessantes casos de pacientes que superam graves lesões com o auxílio de neurologistas, cuja pesquisa e prática estão avançando as fronteiras de nosso entendimento sobre a neuroplasticidade. Um deles foi Paul Bypsilon Rita, pioneiro na aplicação de um dispositivo para ajudar pacientes que sofreram danos aos órgãos sensoriais. O dispositivo de Bypsilon Rita permite aos pacientes recuperar as habilidades perdidas ensinando o cérebro a responder ao estímulo de outras partes de seus corpos, substituindo um sistema sensorial por outro, praticamente da mesma forma com que uma pessoa cega aprende a se orientar por meio da ecolocalização, enxergando seu entorno ao interpretar os diferentes sons dos toques de uma bengala, ou aprende a ler com o sentido do tato, utilizando o método Braille.6 Uma das pacientes de Bypsilon Rita sofrera danos ao seu sistema vestibular, a maneira como o ouvido interno percebe o equilíbrio e a orientação espacial. Por isso, ela ficou tão sem equilíbrio que era incapaz de se levantar, caminhar ou sobreviver com independência. Bypsilon Rita instalou em um capacete com níveis, como os usados por carpinteiros, e os conectou para que enviasse impulsos a um sensor flexível, do tamanho de um selo postal, contendo 144 microelétrodos, instalado na língua da paciente. Quando ela inclinava a cabeça, os eletrodos fascavam na língua, simulando efervescência, mas em padrões distintos, conforme a direção e o ângulo de seus movimentos da cabeça. Com a prática de utilização do dispositivo, ela gradativamente conseguiu retreinar seu cérebro e o sistema vestibular, recuperando seu senso de equilíbrio por períodos cada vez mais longos após as sessões de treinamento. Outro paciente, um homem de 35 anos que perderá a visão aos 13 anos de idade, foi equipado com uma pequena câmera montada em um capacete e habilitada a enviar impulsos também para a língua. Como explicou Bachirrita, não são os olhos que enxergam, é o cérebro. Os olhos percebem, e o cérebro interpreta. O sucesso desse dispositivo depende de o cérebro aprender a interpretar os sinais da língua como visão. Esses resultados notáveis foram relatados no New York Times, pela primeira vez em 20 anos o paciente encontrou portas, pegou bolas rolando em direção a ele e brincou com a sua filhinha em um jogo infantil de adivinhar como os dedos estão dobrados, pedra, papel e tesoura. Declarou que, com a prática, o sentido comprometido melhora, como se o cérebro estivesse se reprogramado. 7. Em mais outra aplicação, interessante à luz de nosso debate prévio sobre metacognição, estimuladores estão sendo anexados aos tórax dos aviadores para transmitir leituras de instrumento, ajudando o cérebro a perceber as mudanças em inclinação e altitude que o sistema vestibular do aviador é incapaz de detectar sob determinadas condições de voo. Os corpos das células neurais compõem a maior parte de nosso cérebro, o que os cientistas chamam de massa cinzenta. O que eles chamam de massa branca é a fiação, os achônios que se conectam aos dendritos de outros corpos celulares neurais, e as bainhas de mielina serosas que envolvem alguns achônios, como o revestimento de plástico no fio de um abajur. Tanto a massa cinzenta quanto a branca são alvos de intenso estudo científico, à medida que tentamos entender como funcionam os componentes que moldam a cognição e as habilidades motoras e como eles mudam ao longo de nossas vidas. Essas pesquisas vêm alcançando um grande progresso como resultado dos recentes saltos na tecnologia de imagens cerebrais. Um ambicioso esforço é o Human Connectome Project, projeto conectoma humano, financiado pelo National Institute of Health, NIH, para mapear as conexões no cérebro humano. O termo conectoma refere-se à arquitetura dos neurocircuitos humanos, no mesmo espírito que genoma foi cunhado para o mapa do código genético humano. Em seus sites, as instituições de pesquisa participantes mostram imagens surpreendentes da arquitetura fibrosa do cérebro, feixes de achônios humanos, similares a fios, apresentados em cores neon para indicar direções de sinal e revelando uma bizarra semelhança com a gigantesca fiação interna dos supercomputadores da década de 1970. Os primeiros resultados de pesquisa são intrigantes. Um estudo, feito na UCLA, comparou a arquitetura sináptica de gêmeos univitelinos, cujos genes são iguais, e a de gêmeos bivitelinos, que compartilham apenas alguns genes. Esse estudo mostrou o que outros já haviam sugerido, que a velocidade de nossas habilidades mentais é determinada pela robustez de nossas conexões neurais, que essa robustez, na fase inicial, em grande parte é determinada por nossos genes, mas que nossos circuitos neuronais não amadurecem tão precocemente quanto o nosso desenvolvimento físico. Em vez disso, eles continuam a mudar e evoluir ao longo da vida, até completarmos 40, 50 e 60 anos. Parte da maturação dessas conexões é o espessamento gradual do revestimento de mielina dos achônios. Em geral, a mielinização começa na parte de trás de nossos cérebros e se move à frente, atingindo os lobos frontais quando entramos na vida adulta. Os lobos frontais desempenham as funções executivas do cérebro e são a localização dos processos de raciocínio e apreciação de alto nível, habilidades que são desenvolvidas por meio da experiência. A espessura do revestimento de mielina correlaciona-se com a capacidade de cada um de nós, e, de acordo com as pesquisas, há fortes indícios de que o aumento da prática constrói mais mielina ao longo dos caminhos relacionados, melhorando a força e a velocidade dos sinais elétricos e, por conseguinte, o desempenho. A intensificação na prática de piano, por exemplo, tem mostrado aumentos correspondentes na mielinização das fibras nervosas associadas com o movimento dos dedos e os processos cognitivos envolvidos em fazer música, mudanças inexistentes em quem não toca piano. O estudo da formação de hábito fornece uma percepção interessante sobre a neuroplasticidade. Os circuitos neurais que utilizamos ao tomar ação consciente rumo a um objetivo não são os mesmos que utilizamos quando nossas ações se tornaram automáticas, em decorrência do hábito. As ações empreendidas por hábitos são controladas por uma região localizada mais ao fundo do cérebro, os gânglios basais. Quando nos envolvemos em treinamento e repetição de alguns tipos de aprendizagem, em especial, habilidades motoras e tarefas sequenciais, nossa aprendizagem aparenta ser recodificada nessa região mais profunda, a mesma área que controla ações subconscientes, como movimentos aquelars. Como parte desse processo de recodificação, imagina-se que o cérebro agrupe as sequências de ação cognitivas e motoras no mesmo bloco, de modo que elas possam ser executadas como uma só unidade, ou seja, sem exigir uma série de decisões conscientes, as quais retardariam substancialmente nossas respostas. Essas sequências se tornam automáticas. Ou seja, elas podem começar como ações que nos ensinamos a fazer em busca de um objetivo, mas tornam-se respostas automáticas aos estímulos. Alguns pesquisadores têm utilizado a palavra macro, um simples aplicativo de computador, para descrever o funcionamento desse agrupamento como uma forma de aprendizagem altamente eficiente e consolidada. Segundo essas teorias, o agrupamento é essencial ao processo da formação de hábito, e isso ajuda a explicar várias situações. Nos esportes, desenvolvemos a capacidade de responder ao rápido desdobramento dos eventos mais instantaneamente do que o tempo necessário para pensar neles, a maneira como o pianista supera, com os movimentos dos dedos, seus pensamentos conscientes, ou como um jogador de xadrez aprende a antecipar as incontáveis jogadas possíveis e as implicações apresentadas por diferentes configurações do tabuleiro. A maioria de nós exibe o mesmo talento ao digitar. Outro sinal fundamental da duradoura mutabilidade cerebral é a descoberta de que o hipocampo, onde consolidamos a aprendizagem e a memória, é capaz de gerar novos neurônios ao longo da vida. Pensa-se que esse fenômeno, chamado de neuroguenese, exerça um papel fulcral na capacidade cerebral de se recuperar de uma lesão física e na capacidade humana de aprender ao longo da vida. A relação da neuroguenese com a aprendizagem e a memória é um novo campo de pesquisas, mas os cientistas já demonstraram que a atividade da aprendizagem associativa, ou seja, de aprender e lembrar a relação entre itens não relacionados, como nomes e rostos, estimula um aumento na criação de novos neurônios no hipocampo. Esse aumento na neuroguenese começa antes de as novas atividades de aprendizagem serem realizadas, sugerindo a intenção do cérebro em aprender. Da mesma forma, o aumento continua por um período após a atividade de aprendizagem, sugerindo que a neuroguenese desempenha um papel na consolidação da memória, bem como nos efeitos benéficos que a prática espaçada e a prática de recuperar informações à custa de esforço exercem na retenção de longo prazo. 9. Claro, a aprendizagem e a memória são processos neurais. O fato de que a prática de recuperar informações, a prática espaçada, o ensaio, a aprendizagem por meio de regras e a construção de modelos mentais melhoram a aprendizagem e a memória é uma evidência da neuroplasticidade. Esse fato se coaduna com a compreensão dos cientistas sobre a consolidação da memória na condição de agente para aumentar e fortalecer as vias neurais, pelas quais mais tarde a pessoa é capaz de recuperar e aplicar a aprendizagem. Nas palavras de Anne e Richard Barnett, o desenvolvimento intelectual humano é um eterno diálogo entre as tendências herdadas e nossa história de vida. 10. A natureza desse diálogo é a questão central que exploramos no restante deste capítulo. O que é mutável? O que é um produto dos genes e do ambiente? Compare-o com a estatura, é principalmente herdada, mas, ao longo das décadas, à medida que a nutrição tem melhorado, as gerações seguintes mostram alturas maiores. Da mesma forma, os quês em todas as regiões industrializadas do mundo mostraram um aumento contínuo desde o início da amostragem padronizada em 1932, fenômeno chamado de efeito Flynn, em homenagem ao cientista político que foi o primeiro a chamar a atenção geral para o fato. 18.11 nos Estados Unidos, o QI médio aumentou 18 pontos nos últimos 60 anos. Para qualquer dado grupo etário, um QI de 100 é a pontuação média daqueles que fazem os testes de QI, então esse aumento significa que ter hoje um QI de 100 equivale à inteligência daqueles com QI 118, há 60 anos. Foi a média que aumentou, e várias teorias tentam explicar isso. A principal é que as escolas, a cultura, PEs, televisão, e a nutrição mudaram substancialmente, de maneiras que afetam as capacidades verbais e matemáticas das pessoas conforme medidas pelos segmentos dos testes que compõem o teste de QI. Richard Nisbeth, em seu livro Intelligence and How to Get It, discute a influência de estímulos na sociedade moderna que não existiam anos atrás, oferecendo como exemplo singelo um labirinto que o McDonald's incluía no MC Lanche Feliz há alguns anos, que era mais difícil do que os labirintos incluídos em testes de QI para crianças superdotadas. 12 Nisbeth também escreve sobre multiplicadores ambientais, sugerindo que um garoto alto que escolhe o basquete desenvolve uma proficiência no esporte. Que uma criança mais baixa não desenvolve, exatamente como uma criança curiosa que se dedica a aprender se torna mais inteligente do que uma criança de igual inteligência, mas sem curiosidade para aprender. As opções de aprendizagem se expandirão exponencialmente. Talvez uma pequena diferença genética torne uma criança mais curiosa do que outras, mas o efeito é multiplicado em um ambiente onde a curiosidade é facilmente estimulada e logo satisfeita. Outro fator ambiental que molda o QI é o status socioeconômico e o maior estímulo e carinho que estão mais geralmente disponíveis em famílias com mais educação e recursos. Em média, as crianças de famílias abastadas obtêm resultados superiores em testes de QI do que as crianças de famílias pobres. Da mesma forma, as crianças de famílias pobres que são adotadas por famílias abastadas obtêm maior pontuação em testes de QI, independentemente de os pais naturais apresentarem alto ou baixo status socioeconômico. A possibilidade de aumentar o QI é repleta de controvérsias e objeto de inúmeros estudos, refletindo grandes disparidades de rigor científico. Uma revisão abrangente publicada em 2013, abordando as pesquisas existentes sobre aumentos de inteligência em crianças pequenas, ajuda a esclarecer o assunto, em parte devido aos rigorosos critérios que os autores estabeleceram para determinar quais estudos se qualificariam para consideração. Os estudos considerados tinham de avaliar uma população geral, não casos clínicos, ter um desenho experimental aleatório, consistir em intervenções contínuas, não em tratamentos rápidos ou apenas manipulações durante a experiência dos testes, e usar uma medição aceita e padronizada de inteligência. Os autores concentrarão-se em experimentos envolvendo crianças desde o período pré-natal até os 5 anos de idade, e os estudos que satisfizeram seus requisitos envolveram mais de 37 mil participantes. O que eles constataram? A nutrição afeta o QEI. Fornecer suplementos dietéticos de ácidos graxos para mulheres grávidas, mulheres em lactação e bebês teve o efeito de aumentar o QEI entre 3,5 a 6,5 pontos. Certos ácidos graxos fornecem os alicerces para o desenvolvimento de células nervosas que o corpo não consegue produzir sozinho e a teoria por trás dos resultados é que esses suplementos reforçam a criação de novas sinapses. Estudos sobre outros suplementos, como ferro e vitaminas do complexo B, sugeriram benefícios, mas precisam de validação com novas pesquisas antes que possam ser considerados definitivos. No âmbito dos efeitos ambientais, os autores constataram que matricular crianças pobres na educação inicial aumenta o QEI em mais de quatro pontos e em mais de sete pontos se a intervenção acontecer em um centro de ensino e não em casa, onde a estimulação é sustentada com menos consistência. A educação inicial foi definida como enriquecimento ambiental e aprendizagem estruturada antes da matrícula na pré-escola. NT Crianças mais ricas, que presumivelmente têm muitos desses benefícios em casa, talvez não revelem ganhos semelhantes ao se matricularem em programas de educação inicial. Além disso, nenhuma evidência sustenta a noção amplamente difundida de que, quanto mais cedo as crianças forem matriculadas nesses programas, melhores os resultados. Em vez disso, as evidências sugerem que, como afirma John Brewer, os primeiros anos de vida não são janelas estreitas para o desenvolvimento que logo se fecham. Foram observados ganhos no que e como resultado de diversas modalidades de treinamento cognitivo. Quando as mães em lores de baixa renda receberam os meios para proporcionar a seus filhos ferramentas educacionais, livros e quebra-cabeças e foram treinadas em como ajudar seus filhos a aprender a falar e identificar objetos em casa, as crianças apresentaram ganhos de querer. Quando as mães de crianças de 3 anos em famílias de baixa renda foram treinadas a falar com seus filhos com frequência e desafiar as crianças com muitas questões de resposta aberta, o que e das crianças aumentou. Ler para uma criança de 4 anos de idade ou mais jovem aumenta o que e da criança, especialmente se a criança participar ativamente na leitura e é incentivada pelo pai ou pela mãe a elaborar o que entendeu. Após a idade de 4 anos, ler para a criança não aumenta o que e, mas continua a acelerar o desenvolvimento da linguagem da criança. A pré-escola impulsiona o que e das crianças em mais de 4 pontos e, se a escola inclui treinamento no uso da linguagem, em mais de 7 pontos. Novamente, não há um corpo de evidências que sustente a conclusão de que a educação inicial, a pré-escola ou a treinamento no uso da linguagem mostrariam ganhos de que e em crianças de famílias abastadas, onde elas já se beneficiam das vantagens de um ambiente mais rico. 13. Treinamento mental E o que dizer dos jogos de treinamento mental? Estamos vendo o surgimento de um novo tipo de negócio, oferecer jogos e vídeos online com a promessa de exercitar seu cérebro como se ele fosse um músculo, melhorando suas capacidades cognitivas. Esses produtos são em grande parte fundamentados nos achados de um estudo suíço, apresentado em 2008, mas que foi muito limitado em escopo e que não foi replicado. .14 O estudo se concentrava em melhorar a inteligência fluida, a facilidade para realizar raciocínio abstrato, captar inter-relações desconhecidas e solucionar novos tipos de problemas. A inteligência fluida é um dos dois tipos de inteligência que compõem o QEI. A outra é a inteligência cristalizada, o repositório de conhecimentos que acumulamos ao longo dos anos. É óbvio que podemos aumentar nossa inteligência cristalizada por meio de estratégias eficazes de aprendizagem e memória, mas o que dizer sobre nossa inteligência fluida? Um fator determinante e essencial da inteligência fluida é a capacidade da memória de trabalho de uma pessoa ao número de novas ideias e inter-relações que uma pessoa consegue guardar na mente enquanto trabalha na solução de um problema, em especial, diante de certa quantidade de distração. O foco do estudo suíço era dar aos participantes tarefas que exigiam desafios cada vez mais difíceis para a memória de trabalho, mantendo em mente dois estímulos diferentes durante períodos de distração cada vez mais longos. Um estímulo era uma sequência de numerais. O outro era um pequeno quadrado luminoso que aparecia em vários locais de uma tela. Tanto os numerais quanto os locais do quadrado mudavam a cada três segundos. A tarefa era decidir enquanto visualizava uma sequência de numerais modificados e quadrados reposicionados para cada combinação de numeral e quadrado, se ela equivalia a uma combinação que já havia sido apresentada anteriormente a N itens da série. O número N aumentava durante os experimentos, tornando o desafio para a memória de trabalho progressivamente mais árdua. Todos os participantes foram testados em tarefas de inteligência fluida no início do estudo. Depois, receberam esses exercícios de dificuldade crescente para sua memória de trabalho, por períodos que variaram em até 19 dias. Ao cabo do treinamento, eles foram reexaminados para avaliar a sua inteligência fluida. Todos obtiveram um desempenho melhor do que antes do treinamento, e aqueles que se envolveram no treinamento por períodos mais longos mostraram os maiores avanços. Esses resultados mostraram pela primeira vez que a inteligência fluida pode ser aumentada por meio do treinamento. Qual é o problema? Os participantes eram poucos, apenas 35, e foram todos recrutados de uma população parecida e altamente inteligente. Além do mais, o estudo concentrou-se no treinamento em apenas uma tarefa. Assim, não está claro até que ponto isso pode se aplicar ao treinamento em outras tarefas para a memória de trabalho, ou se os resultados são realmente sobre a memória de trabalho, em vez de alguma peculiaridade do treinamento em particular. Por fim, a permanência do desempenho melhorado é desconhecida, e os resultados, conforme observados, não foram replicados por outros estudos. Lembremos-nos, a possibilidade de replicar os resultados empíricos é o alicerce da teoria científica. O site psych filedrawer.org mantém uma lista dos 20 principais estudos de pesquisas psicológicas que os usuários gostariam de ver replicados, e o estudo suíço é o primeiro da lista. Uma tentativa recente cujos resultados foram publicados em 2013 não conseguiu encontrar quaisquer melhorias na inteligência fluida na replicação dos exercícios do estudo suíço. Curiosamente, os participantes do estudo acreditavam que suas capacidades mentais tinham melhorado, fenômeno que os autores descrevem como ilusório. No entanto, os autores também reconhecem que uma maior sensação de autoeficácia pode levar a maior persistência em resolver problemas difíceis, se a pessoa for encorajada pela convicção de que o treinamento melhorou suas habilidades. 15 O cérebro não é um músculo, portanto, fortalecer uma habilidade não fortalece automaticamente as outras. Estratégias de aprendizagem e memória, como a prática de recuperar informações e a construção de modelos mentais, são eficazes para melhorar as capacidades intelectuais nos conteúdos e nas habilidades praticados, mas os benefícios não se estendem ao domínio de outros conteúdos ou habilidades. Estudos dos cérebros de especialistas mostram a mielinização reforçada dos axônios relacionados à área de atuação, mas não em outro lugar no cérebro. Mudanças na mielinização observadas em pianistas virtuosos são específicas para o virtuosismo no piano. Mas a capacidade de tornar a prática um hábito é generalizável. Na medida em que o treinamento cerebral melhora a eficácia e a autoconfiança, como alegam seus divulgadores, é mais provável que os benefícios sejam os frutos de melhores hábitos, como aprender a concentrar a atenção e persistir na prática. Richard Nisbet escreve sobre multiplicadores ambientais que acarretam um efeito desproporcional a partir de uma pequena predisposição genética à criança que é geneticamente apenas um pouco mais curiosa se torna muito mais inteligente se estiver em um ambiente que alimenta a curiosidade. Agora vire essa ideia de cabeça para baixo. Sendo improvável que eu consiga aumentar de imediato meu que existem estratégias ou comportamentos que possam servir como multiplicadores cognitivos para turbinar o desempenho da inteligência que eu já tenho. Sim? Acredite na possibilidade de mentalidade voltada ao crescimento, pratique como especialista e construa pistas para a memória. Mentalidade voltada ao crescimento Vamos retornar ao velho ditado, se você pensa que consegue ou pensa que não consegue, você tem razão. Eis que nisso há mais verdade do que sabedoria popular. A atitude é muito importante. Os estudos da psicóloga Karol Dweck chamaram enorme atenção por mostrar exatamente o quão significativo pode ser o impacto de uma simples convicção na aprendizagem e no desempenho, a opinião de que seu nível de habilidade intelectual não é fixo, mas em grande medida, está em suas próprias mãos. 16 Dweck seus colegas vêm replicando e expandindo seus resultados em muitos estudos. Em um dos primeiros experimentos, ela promoveu uma oficina entre os alunos do sétimo ano com baixo desempenho em uma escola da cidade de Nova York, ensinando-lhes sobre o funcionamento do cérebro e sobre técnicas de estudo eficazes. Metade do grupo também recebeu uma apresentação sobre memória, mas a outra metade foi explicado como o cérebro muda em decorrência da aprendizagem à custa de esforço, quando você se esforça muito e aprende alguma coisa nova, o cérebro forma novas conexões, e essas novas conexões, ao longo do tempo, tornam você mais inteligente. Esse grupo aprendeu que o desenvolvimento intelectual não é o desdobramento natural da inteligência, mas resulta das novas conexões que são formadas por meio do esforço e da aprendizagem. Após a oficina, os dois grupos de crianças retomaram seu trabalho escolar. Seus professores não sabiam que alguns tinham sido ensinados que o cérebro muda com a aprendizagem à custa de esforço, mas, à medida que o ano letivo foi progredindo, aqueles estudantes do segundo grupo adotaram o que Dvek chama de mentalidade voltada ao crescimento, ou seja, a convicção de que a inteligência deles estava sob seu próprio controle. Esses alunos foram se tornando alunos mais ousados e com desempenho melhor do que os do primeiro grupo, que continuaram a manter a visão convencional, que Dvek chama de mentalidade voltada à fixidez, de que sua capacidade intelectual foi definida no nascimento pelos talentos naturais com os quais eles nasceram. A pesquisa de Dvek havia sido desencadeada sua pela curiosidade sobre por que algumas pessoas se sentem incapazes ao se deparar com desafios e desistem, enquanto outras respondem ao fracasso buscando novas estratégias e redobrando seus esforços. Ela descobriu que uma diferença fundamental entre as duas respostas reside em como a pessoa explica o fracasso, aqueles que atribuem o fracasso à sua própria incapacidade não sou inteligente se sentem incapazes. Aquelas que interpretam o fracasso como decorrente de uma estratégia ineficaz ou esforço insuficiente se dedicam com mais afinco e tentam diferentes abordagens. Dvek percebeu que alguns alunos ficham objetivos de desempenho, enquanto outros se esforçam rumo a objetivos de aprendizagem. No primeiro caso, você está trabalhando para validar sua capacidade. No segundo, você está trabalhando para adquirir novos conhecimentos ou habilidades. As pessoas com objetivos de desempenho, inconscientemente, limitam seu potencial. Se seu foco está em validar ou exibir sua capacidade, você escolhe desafios mais fáceis de serem superados. Você quer parecer inteligente, então usa o mesmo truque, repetidamente. Mas se seu objetivo é aumentar sua capacidade, você escolhe desafios crescents, interpreta lives como informações úteis que lhe ajudam a aguçar seu foco, a ser mais criativo e a trabalhar mais arduamente. Se você quer sempre demonstrar algo, tem a sensação de que a capacidade é algo estático que mora no seu interior. Por outro lado, aqueles que querem aumentar sua capacidade, tem a sensação de que ela é dinâmica e maleável, frisa Dvek. Objetivos de aprendizagem acionam cadeias de pensamento e ação inteiramente diferentes das acionadas pelos objetivos de desempenho. 17 Paradoxalmente, um foco em desempenho atrapalha alguns atletas de elite. Elogiados por serem naturais, eles acreditam que seus desempenhos resultam de danzinatos. De acordo com essa ideia, se fossem naturais, não precisariam se esforçar para se sobressair. É, de fato, muitos simplesmente evitavam praticar, pois a necessidade de treino é a evidência pública de que, afinal de contas, seus danos naturais não eram bons o suficiente para dar conta do recado. Um foco no desempenho, em vez de na aprendizagem e no crescimento, provoca nas pessoas uma aversão a correr riscos e a expor sua autoimagem ao ridículo. Assim, elas evitam colocar-se em situações em que precisem se esforçar para alcançar o resultado crucial. O trabalho de Dvek estendeu-se para o elogio e o poder que ele tem para moldar a maneira como as pessoas respondem aos desafios. Eis um exemplo. Um grupo de alunos do quinto ano recebe individualmente um quebra-cabeça para resolver. Alguns dos alunos que resolvem o enigma são elogiados por serem inteligentes, outros alunos que também o solucionam são elogiados por terem se esforçado muito. Em seguida, os alunos são convidados a escolher outro enigma, um com dificuldade semelhante ou outro mais difícil, mas com o qual aprenderiam por meio do esforço para tentar resolvê-lo. A maioria dos alunos que são elogiados por sua inteligência escolhe o enigma mais fácil, 90% das crianças elogiadas pelo esforço escolhem o mais difícil. Em uma variante desse estudo, os alunos recebem quebra-cabeças de duas pessoas, Tom e Bill. Os quebra-cabeças que Tom dá aos alunos podem ser resolvidos com esforço, mas os que Bill lhes dá não podem. Cada aluno recebe quebra-cabeças dos dois, Tom e Bill. Após trabalhar para resolver Lulos, algumas crianças são elogiadas por serem inteligentes e outras por serem esforçadas. Em uma segunda rodada, as crianças recebem mais quebra-cabeças de Tom e de Bill, e, dessa vez, todos podem ser resolvidos. Eis a surpresa, dos alunos que foram elogiados por serem inteligentes, poucos resolveram os quebra-cabeças aplicados por Bill, ainda que fossem os mesmos que esses alunos tinham resolvido antes, quando os receberam de Tom. Para alguns, ser considerado inteligente era fundamental. Justamente esses, ao fracassarem na primeira rodada com os quebra-cabeças de Bill, foram tomados por um sentimento de derrota e impotência. Quando você elogia a inteligência, as crianças recebem a mensagem de que o essencial é ser visto como inteligente. Enfatizar o esforço dá à criança uma variável peculiar, que elas podem controlar, afirma Dweck. Mas enfatizar a inteligência natural retira o desempenho do controle da criança, e não fornece uma boa receita para responder a um fracasso. 18. Paul Taff, em seu recente livro Como as crianças aprendem, inspira-se no trabalho de Dweck e outros para defender que nosso sucesso é menos dependente do que e do que de determinação, curiosidade e persistência. O ingrediente essencial é se deparar com as adversidades na infância e aprender a superá-las. Taff escreve que as crianças nos estratos mais baixos da sociedade são tão atingidas por desafios e carentes de recursos que elas não têm oportunidades para experimentar o sucesso. Mas, e aqui temos um novo paradoxo, as crianças no topo da pirâmide, que são criadas em ambientes protegidos, elogiadas por serem inteligentes, e em situações de aperto, resgatadas por pais superprotetores, sem nunca serem permitidas a encarar o fracasso ou a superar as adversidades por iniciativa própria, também têm o acesso negado às experiências de formação do caráter essenciais para o sucesso posterior na vida. 19 É improvável que a criança que ganha tudo de mão beijada abrace os desafios que a permita descobrir seu pleno potencial Um foco em parecer inteligente impede uma pessoa de assumir riscos na vida, os pequenos riscos que ajudam as pessoas para materializar as suas aspirações, bem como as jogadas ousadas e visionárias que conduzem à grandeza. O fracasso, de acordo com Karol Dweck, nos dá informações úteis, bem como a oportunidade de descobrir o que somos capazes de fazer quando estamos realmente determinados. Qual é a lição ensinada por Dweck, Taff e seus colegas que trabalham nesse campo? A fim de incutir em uma pessoa a criatividade, a persistência e o senso de capacidade necessários para aprender mais e obter sucesso, outros fatores são mais importantes do que o que e, a disciplina, a determinação e uma mentalidade voltada ao crescimento. As habilidades de estudo e as habilidades de aprendizagem ficam inertes até serem alimentadas por um ingrediente ativo, afirma. O ingrediente ativo é a simples, mas profunda percepção de que o poder para aumentar suas habilidades jaz essencialmente sob seu próprio controle. Prática deliberada Quando você assiste a performances estelares por um especialista em qualquer campo pianista, enxadrista, golfista, talvez você fique se perguntando, que talento natural deve embasar as capacidades dessa gente? Porém, em geral, um desempenho de especialista não indica uma predisposição genética ou vantagem de que ele surge de milhares de horas daquilo que Anders Erikson chama de prática deliberada e contínua. Se apenas fizer algo repetidamente pode ser considerado prática, a prática deliberada é diferente, é direcionada ao objetivo, frequentemente solitária, e consiste em esforços repetidos para ir além de seu atual nível de desempenho. seja qual for o campo, acredita-se que o desempenho de especialista é conquistado por meio da vagarosa aquisição de um número maior de esquemas mentais cada vez mais complexos, e que são aplicados para armazenar conhecimentos sobre quais ações tomarem um vasto vocabulário de situações diferentes. Assista a um campeão de xadrez em ação Ao estudar as posições em um tabuleiro, ele consegue contemplar muitos movimentos alternativos e incontáveis rumos diferentes que cada jogada pode precipitar. O esforço, o fracasso, a resolução de problemas e as tentativas renovadas que caracterizam a prática deliberada constroem os novos conhecimentos, as adaptações fisiológicas e os complexos modelos mentais necessários para atingir patamares mais elevados. Quando Michelangelo enfim concluiu a pintura de mais de quatrocentos personagens em tamanho natural na abóbada da Capela Sistina, disse que ele teria escrito, se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei até dominar meu ofício, isso não pareceria tão maravilhoso assim. O que parecia a seus admiradores ser fruto de genialidade pura havia exigido quatro penosos anos de trabalho e dedicação. 20. Em geral, a prática deliberada não é agradável, e a maioria dos alunos exige um culto ou instrutor que consiga ajudar a identificar áreas de desempenho que precisam ser melhoradas, ajudar a focalizar a atenção em aspectos específicos e fornecer feedback com o objetivo de manter a exatidão das percepções e apreciações. O esforço e a persistência da prática deliberada remodelam o cérebro e a fisiologia para se adaptarem a um desempenho superior, mas alcançar a expertise em qualquer campo é específico daquele campo em si. Isso não confere qualquer tipo de vantagem ou avanço que permita obter expertise em outros domínios. Um exemplo simples de prática remodelando o cérebro é o tratamento da distonia focal da mão, síndrome que afeta alguns guitarristas e pianistas cuja prática intensiva reprogramou seus cérebros para pensar que dois dedos se fundirão em um só. Por meio de uma série de exercícios difíceis, eles podem ser ajudados, de modo gradativo, a retreinar seus dedos a se moverem separadamente. Uma razão pela qual, às vezes, consideramos que os especialistas possuem um talento incrível é que alguns são capazes de observar um desempenho complexo em seu campo e depois reconstruir da memória cada aspecto daquele desempenho, nos mínimos detalhes. Mozart grangeou a fama de ser capaz de reconstruir partituras musicais complexas após uma única audição. Mas essa habilidade, afirma Erickson, provem não de um sexto sentido, mas da percepção e memórias superiores de um especialista no âmbito de seu domínio, as quais resultam de anos de habilidades e conhecimentos nele adquiridos. A maioria das pessoas que alcança expertize em um campo tende a mostrar um desempenho mediano em outros setores da vida. 10 mil horas ou 10 anos de prática foi o tempo médio que as pessoas estudadas por Erickson tinham investido para se tornarem especialistas em seus campos, e os melhores entre eles haviam passado o maior percentual dessas horas em prática deliberada e solitária. Aqui, a ideia principal é que o desempenho do especialista é um produto da quantidade e da qualidade da prática, não de predisposição genética, e que tornar-se especialista não está fora do alcance de pessoas normalmente dotadas, desde que elas tenham motivação, tempo e disciplina para perseguir esse objetivo. Pistas para a memória Fórmulas mnemônicas, como mencionamos, são ferramentas mentais para guardar conteúdos na memória, com pistas para a pronta recuperação. Mnemosine, uma das nove mussas da mitologia grega, era a deusa da memória. Alguns exemplos de simples fórmulas mnemônicas são os acrônimos, como Vavaval NT para as cores do arco-íris, e acrônimos reversos, como iniatismo, vôlei, xadrez, lutas, ciclismo, decathlon e maratona NT para o valor crescente de algarismos romanos de 1 a 1 mil, Pes, V igual 5, D igual 500. O Palácio de Memória é um dispositivo mnemônico de um tipo mais complexo, útil para organizar e guardar maiores volumes de conteúdo na memória. baseia-se no método dos Locke, ou método dos locais, que remonta aos gregos antigos e envolve associar imagens mentais com uma série de ambientes físicos para ajudar a dar pistas às lembranças. Por exemplo, imagine-se dentro de um espaço que lhe é muito familiar, como sua casa, e então você associa características proeminentes do espaço, como sua poltrona, com uma imagem visual de algo que você deseja recordar. Ao pensar em sua poltrona, você pode visualizar uma flexível yoga sentada ali, para lembrar-se de voltar às suas aulas de yoga. Os recursos de sua casa podem ser associados com um número incontável de pistas visuais para recuperar lembranças mais tarde, quando você simplesmente fizer uma caminhada imaginária pela casa. Se for importante recordar o material em determinada ordem, as pistas podem ser sequenciadas ao longo do percurso através de sua casa. O método dos locais também é usado para associar as pistas com recursos que você encontra ao longo de um trajeto muito familiar, como sua caminhada até o mercadinho da esquina. No momento em que escrevemos este trecho, um grupo de estudantes em Oxford, Inglaterra, está construindo palácios de memória como preparação para os exames de nível ANT em psicologia. Durante seis semanas a fio, juntos com seu professor, eles visitaram diferentes esquefatírias da cidade, onde relaxaram tomando café, familiarizaram-se com o layout do lugar e analisaram como poderiam imaginá-lo com personagens vividos, que fornecessem pistas para a memória sobre importantes aspectos da psicologia sobre os quais eles precisarão escrever no dia da prova. Vamos retornar ao caso desses alunos, mas primeiro vamos dizer mais umas palavras sobre essa técnica, que é surpreendentemente eficaz e deriva da forma como as imagens servem para contribuir com ligações vividas e conectivas para a memória. Humanos lembram-se de imagens mais facilmente do que palavras. Por exemplo, a imagem de um elefante é mais fácil de recordar do que a palavra elefante. Portanto, é lógico que associar imagens mentais vividas com conteúdo verbal ou abstrato facilita a recuperação desse conteúdo da memória. Uma forte imagem mental pode revelar-se tão segura e útil como uma fieira de peixes mergulhada na água. NT Basta puxar a fieira e a pesca de um dia inteiro vem à tona. Quando uma amiga está tentando fazer você se lembrar de uma conversa com alguém que vocês dois conheceram em uma viagem você se esforça para recordar da conversa. A amiga conta a você onde a conversa aconteceu e você imagina o lugar. Súbito, você pensa, claro, e tudo lhe retorna à mente. As imagens dão pistas às lembranças. 20 e um Mark Tuen escreveu sobre suas experiências pessoais com esse fenômeno em um artigo publicado na revista Arpers. Na época em que costumava dar palestras, Tuen usava uma lista de frases parciais para se lembrar das diferentes etapas de sua fala, mas achou o sistema insatisfatório quando você olha de relance, trechos de texto parecem todos iguais. Ele testou alternativas e, enfim, teve a ideia de esboçar sua fala em uma série de desenhos feitos a lápis. Os desenhos cumpriram a missão. Um monte de feno com uma cobra embaixo indicava a hora de começar a narrativa de suas aventuras no Vale Carson, em Nevada. Um guarda-chuva inclinado. Contra um vento forte o levava à parte seguinte de sua história, os ventos ferozes que sopravam das sierras todos os dias, por volta das duas horas da tarde. E assim por diante. O poder desses desenhos para evocar a memória impressionou Tuen e um dia lhe deu uma ideia para ajudar seus filhos, que ainda estavam com dificuldades para aprender os reis e rainhas da Inglaterra, mesmo após o longo tempo investido pela babá na tentativa de martelar nas crianças nomes e datas, por meio da simples repetição nua e crua. Tuen vislumbrou uma ideia para tentar visualizar os reinados sucessivos. Naquele dia, estávamos na fazenda. Da varanda da casa, o terreno descia suavemente até a cerca e se erguia à direita para o terreno mais alto onde ficava meu pequeno escritório. Uma estradinha serpenteava através do terreno, colina acima. Marquei a estrada com uma estaca para cada monarca, começando com Guilherme, o conquistador, e você poderia ficar na varanda e visualizar claramente cada reinado e sua extensão, desde a conquista até a rainha Vitória, então no 46º ano do seu reinado 817 anos da história inglesa se descortinando diante de nossos olhos. Médio 817 pés em tê da estrada, cada pé representando um ano, e no início e no final de cada reinado enfiei uma estaca de pinho branco de um metro na grama na beira da estrada e escrevi o nome e as datas na madeira. Twin e as crianças desenharam ícones para cada um dos manarcas, um gorila NT para Guilherme, o conquistador, porque os dois nomes começam com G e porque o gorila é o maior primata que existe e Guilherme é o vulto mais visível da história inglesa, a arpia para Henrique e, e assim por diante. foi uma diversão e tanto construir aquela estrada histórica e um bom exercício também. Percorremos o trecho desde o conquistador até o estúdio, com as crianças falando os nomes, as datas e a duração dos reinados enquanto passávamos pelas estacas. As crianças foram incentivadas a não mais localizar as coisas como se elas estivessem perto do Caramanchão ou ao pé do Carvalho ou nos degraus de pedra. Em vez disso, localizavam-se em Estevão ou na Comunidade das Nações Britânicas ou em Jorge III. Elas se habituaram sem problemas. Mapear o traçado da estrada com tanta exatidão foi uma grande benção para mim, pois eu tinha o hábito de deixar livros e outros artigos espalhados por todo o lado e antes não conseguia identificar precisamente o lugar. Assim, muitas vezes fui obrigado a ir buscá-los eu mesmo, para poupar tempo e enganos, mas agora eu podia dizer o nome do reinado em que havia deixado e mandar as crianças buscarem para mim. 22 Esquemas de rimas também podem servir como ferramentas mnemônicas. O método dos ganchos é um esquema de rimas para se lembrar de listas. Cada número de 1 a 20 é pareado com uma imagem concreta que rima com o nome do algarismo, 1 é rum, 2 é arroz, 3 é torquês, 4 é prato, 5 é brinco, 6 é freguês, 7 é confete, 8 é biscoito, 9 é chove, 10 é pés. Após 10 você adiciona a dezena e recomeça com palavras pistas com 3 sílabas, 11 é dezena e 1, girimum, 12 é dezena e 2, lá vem os bois, 13 é dezena e 3, cadê o marquês, e assim por diante até 20. Depois, basta utilizar as imagens concretas rimadas como ganchos de um cabideiro em que você pendura itens que deseja se lembrar, como as tarefas que deseja fazer hoje. Essas 20 imagens permanecem com você, sempre a postos, sempre que você precisar de ajuda para se lembrar de uma lista de coisas. Assim, para executar as incumbências do dia a dia, por exemplo, 1 lhe lembra que precisa comprar leite, arroz lhe lembra da festa de casamento, e que você precisa comprar o presente para os noivos, torquês sugere cortar, e você tem que pagar a conta de luz, caso contrário terá a luz cortada. As imagens das rimas permanecem iguais, enquanto as associações que elas evocam mudam cada vez que você precisar guardar uma nova lista na mente. Uma música que você conhece bem pode fornecer uma estrutura mnemônica, conectando as letras em cada verso a uma imagem que fornecerá uma pista para recuperar a informação, ou seja, a memória desejada. De acordo com o antropólogo Jack Wederford, o proeminente historiador de Gengis Khan e do Império Mongol, canções e poemas tradicionais parecem ter sido usados como dispositivos mnemônicos para o envio de mensagens com precisão ao longo de vastas distâncias, desde a China, em uma das extremidades do Império, até a Europa, no extremo oposto. Os militares eram proibidos de enviar mensagens escritas, e seus métodos de comunicação permanecem desconhecidos. Porém, Wederford pensa que um provável método tenha sido as técnicas mnemônicas. Ele observa, por exemplo, que a canção mongol conhecida como Long Song, que descreve o movimento de um cavalo, pode ser cantada em vários tons e trinados, a fim de comunicar a travessia de um local específico, como a estepe ou as colinas. A versatilidade das fórmulas mnemônicas é quase interminável. O que elas têm em comum é um tipo de estrutura, esquema de algarismos, rota de viagem, planta baixa, canção, poema, aforismo, acrônimo, que seja profundamente familiar e cujos elementos podem ser facilmente vinculados às informações alvo a serem lembradas. 23 Voltando aos estudantes de psicologia se preparando para os exames de nível A, em uma sala de aula do Belerba Skylid, em Oxford, uma moça de 18 anos e cabelos escuros, a quem chamaremos de Marlis, senta-se para escrever seus exames a dois em psicologia. Ela vai ser solicitada a redigir cinco ensaios ao longo de duas baterias de testes, totalizando três horas e meia. Os cursos de nível A são pré-requisitos para ser aceito na universidade. Marlis está sentindo a pressão. Não é para menos, suas notas na prova definirão se ela vai ou não entrar na universidade de sua escolha. Ela se candidatou para a London School of Economics. Para garantir uma vaga em uma universidade de elite no Reino Unido, os alunos são obrigados a fazer cursos de nível A em três matérias, e as notas que devem alcançar são estipuladas antecipadamente pelas universidades. Não é nada incomum que sejam obrigados a ganhar conceito A em todas as matérias. Se obtiverem conceito inferior ao exigido, devem competir em um difícil processo de eliminação, pelo qual as universidades preenchem suas vagas restantes, que se assemelha muito a uma loteria. Por si só, isso já seria suficiente para induzir o estresse. Mas, para piorar, Marles precisava estar pronta para mostrar, na próxima hora e meia, que domina uma quantidade absurda de conteúdos. Ela e outros colegas, alunos de psicologia, estudaram seis tópicos principais em seu segundo ano preparatório de nível A, comportamento alimentar, agressão, interrelacionamentos, esquizofrenia, psicologia anomalística e os métodos de pesquisa psicológica. No âmbito de cada um dos cinco primeiros tópicos, ela deveria estar preparada para escrever ensaios sobre sete questões diferentes. Cada ensaio deve esboçar a resposta em doze parágrafos curtos que descrevam, por exemplo, a tese ou condição, as pesquisas existentes e seu significado, as opiniões contrárias, quaisquer tratamentos biológicos, digamos, para esquizofrenia, e como esses fatores se relacionam com os conceitos fundamentais da psicologia que ela dominou nos cursos de nível a do primeiro ano. Assim, ela enfrenta cinco grandes temas, com sete itens de ensaio para cada tópico, com uma dúzia de parágrafos sucintos e bem fundamentados em cada ensaio para mostrar domínio do assunto. Em outras palavras, o universo de diferentes ensaios que ela deve dominar ao entrar nas provas totaliza 35 afora uma série de respostas breves às perguntas sobre os métodos de pesquisa psicológica. Marley sabe quais dos temas principais serão objetos do exame de hoje, mas não tem ideia de quais itens de ensaio serão designados, portanto, ela precisou se preparar para escrever sobre todos eles. muitos estudantes que chegam a esse ponto simplesmente ficam paralisados. Apesar de estarem com os conteúdos bem sedimentados, muita coisa está em jogo, e isso pode ocasionar um branco na hora de confrontar o papel em branco da prova e o tic-tac do relógio do inspetor. É nesse ponto que ter dedicado tempo para construir um palácio da memória revelasse algo tão valioso quanto ouro. Não é importante que você entenda em minucias os cursos e exames de nível a britânicos, apenas que eles são difíceis e que seus resultados têm uma elevada importância na carreira acadêmica de cada um. Por isso, as fórmulas mnemônicas são uma ferramenta tão bem-vinda na época dos exames. No caso em pauta, os três tópicos do teste acabam sendo explicações evolutivas da agressividade humana, os tratamentos psicológicos e biológicos para a esquizofrenia e o sucesso e o fracasso das dietas. Certo? Para a agressividade, Marles tem a loba com seus filhotes esfaimados na vitrine da loja Crispy Crime, na Castle Street. Para a esquizofrenia, ela tem o barista com excesso de cafeína nos Starbucks, da High Street. Para a dieta, o exemplo é o pote de folhagem decorando o café preta a manjer, na cor Marque Street, com sua aparência extremamente volumosa e enérgica. Excelente! Ela se acomoda na cadeira, convicta sobre seus conhecimentos e de sua capacidade de recordá-los. Resolve começar pelo ensaio sobre dietas. O preta manjer é o palácio da memória de Marles para salvaguardar o que ela aprendeu sobre o sucesso e o fracasso das dietas. Em uma visita anterior ao local, ela ficou completamente familiarizada com seus espaços imobília, e os preencheu com personagens que são muito familiares e vividos em sua imaginação. Os nomes e as ações dos personagens agora servem como pistas para os 12 pontos chave de seu ensaio. Em sua mente, ela entra na loja La Fern, a planta carnívora que come pessoas no filme A pequena loja dos horrores, um dos seus filmes prediletos de Marley está mantendo irmã, o amigo de Marley cativo, enrolando suas restes ao redor dele, restringindo-o e impedindo-o de pegar um grande prato de macarrão com queijo ali perto, mas fora do alcance dele. Marley abre o seu livreto da prova e começa a escrever. A teoria da restrição alimentar de irmã e Mac sugere que a tentativa de não comer em excesso pode, na verdade, aumentar a probabilidade de comer em excesso. Ou seja, em comador sob restrição, o que provoca o comer em excesso é a desinibição, a perda de controle, ponto. Assim, Marley's vai avançando pelo café e pelo ensaio. Com um urro, irmã se liberta de seu comedimento e, que beleza, pula em cima do prato e se empanturra de massa, quase explodindo de tanto comer. A teoria da restrição foi sustentada pelos estudos de Vardley e Bale, que constataram que mulheres obesas que restringem sua alimentação na verdade comem mais se empanturrão de massa do que as mulheres obesas que começam a praticar exercícios e mais do que aquelas que não fizeram mudanças na dieta ou no estilo de vida. Porém, Ogden argumenta que, e assim por diante, Marles se movimenta mentalmente pela cafeteria em sentido horário, encontrando suas pistas para o modelo dos limites de fome e saciedade, tendenciosidades decorrentes de inclinações culturais à obesidade, os problemas com os dados de dietas que se baseiam em depoimentos informais, as diferenças metabólicas relacionadas com altos níveis da lipoproteína lipase, lindos pequenos limões, e o restante. Ela sai do café preta manger e vai até a loja crisp crime, onde uma caminhada mental pelo interior do estabelecimento dá pistas a imagens que, por sua vez, dão pistas ao que ela aprendeu sobre as explicações evolutivas de agressão. Depois, nos Starbucks, onde o barista enlouquecido, a planta baixa do local e a clientela lhe dão pistas aos 12 parágrafos sobre os tratamentos biológicos de esquizofrenia. O professor de psicologia de Marles Nubeler Baiscal e Jenning menos que James Patterson, o jovial galês que, não por acaso, é uma figura em ascensão nas competições mundiais de memória. 24 Quando os professores em Beler Bais preenchem a papelada para levar os alunos em saídas de campo, normalmente isso inclui uma palestra na escola de administração Said, ou talvez o Museu Ajmoleã ou a Biblioteca Bodleian, em Oxford. Com James, o destino é outro. A papelada provavelmente solicita autorização para levar os alunos a várias quefatírias, cenários confortáveis onde possam explorar sua imaginação e construir seus esquemas mnemônicos. Para que os alunos fichem todos os 35 ensaios firmemente na memória, eles dividem os tópicos em vários blocos. Para um bloco, eles constroem palácios de memória em quefatírias e locais familiares em volta do campus da Belerbais. Para outro bloco, eles usam o método dos ganchos. É, ainda, outros blocos são conectados a imagens em músicas e filmes favoritos. Mas é preciso fazer uma ressalva importante. Antes de Patterson levar seus alunos a excursões mnemônicas para construir palácios de memória, ele já ministrou todos os conteúdos em aula, de modo que eles os compreendam. Entre os ex-alunos de Patterson que se formaram em Belerbais e continuaram a utilizar a técnica na universidade, está Michelle Assyong-Yunkin, que nos descreveu como estuda para os exames de nível universitário em psicologia. Primeiro, ela reúne todos os materiais, desde os slides das aulas, as leituras extras e as anotações feitas em aula. Ela reduz esse conteúdo em ideias-chave e não frases inteiras. Esses tópicos formam o plano para o ensaio dela. Em seguida, ela seleciona o local para seu palácio de memória. Amarra cada ideia-chave a um ponto no palácio que ela consiga visualizar em sua mente. Em seguida, ela preenche cada ponto com uma coisa louca que vai ligá-la a uma das ideias principais. Ao sentar-se na sala da prova e descobrir os temas do ensaio, ela dedica dez minutos para percorrer mentalmente os palácios de memória relevantes e listar as ideias-chave para cada ensaio. Se ela se esqueceu de um ponto, ela avança ao próximo e preenche a lacuna mais tarde. Tão logo o plano está esboçado, ela coloca mãos à obra, livre da ansiedade estressante de que não vai se lembrar do que aprendeu, sob a pressão de acertar. 25 O que ela faz não é tão diferente do que Mark tu enfazia ao utilizar desenhos para se lembrar de seus discursos. Michela diz que a ideia de pular um tópico do qual não se lembra para preencher mais tarde era algo que ela nunca imaginava fazer antes de aprender a usar mnemônicos, mas as técnicas lhes deram a confiança para fazer isso, sabendo que o conteúdo virá à mente na hora propícia. O Palácio de Memória serve não como ferramenta de aprendizagem, mas como método para organizar o que já foi aprendido de modo a ser facilmente recuperado na hora de redigir o ensaio. Esse é um ponto-chave e ajuda a superar as costumeiras críticas de que os mnemônicos são úteis apenas para a memorização tipo decoreba. Muito pelo contrário, quando usados corretamente, os mnemônicos podem ajudar a organizar grandes corpos de conhecimento para permitir sua pronta recuperação. A confiança de Michela em conseguir trazer à tona os conhecimentos quando precisar deles é um incrível alívio para o estresse e economiza tempo, salienta James. Vale a pena observar que nem sempre as lojas, tão populares como Crispy Crime e Starbucks são chamadas de palácios, mas a mente é capaz de coisas maravilhosas. Em seu primeiro campeonato mundial de memória, em 2006, o estreante Patterson se classificou bem, obtendo o décimo segundo lugar, superando por pouco o estadunidense Joshua Feuer, que, mais tarde, publicou um relato de suas experiências com mnemônicos no livro Um Passeio na Lua com Einstein. Patterson memoriza as cartas de um baralho em menos de dois minutos, entrega o baralho e então recita a sequência de olhos fechados. Se você lhe der uma hora, e ele vai memorizar dez ou doze baralhos e recitá-los sem erros. Os supercampeões de memória conseguem memorizar um baralho em trinta segundos ou menos, e mais de vinte e cinco baralhos em uma hora, por isso, Patterson tem um longo caminho a percorrer, mas é um competidor dedicado e cada vez mais forte, construindo suas habilidades e ferramentas de memória. Por exemplo, exatamente como o método dos ganchos envolve memorizar uma imagem para os dígitos de um a dez, um é um, dois é arroz, etc. a fim de se lembrar de sequências mais compridas de números, Patterson fixou na memória uma imagem exclusiva para todos os numerais de zero a um mil. Esse tipo de proeza leva muitas horas de prática e foco intenso o tipo de esforço solitário que, segundo Anders Eriksson, caracteriza a aquisição de conhecimentos. Patterson levou um ano para dominar as mil imagens gravadas na memória, em meio às demais exigências relativas à família, trabalho e amigos. Fomos nos encontrar com Patterson em um gabinete escolar e perguntamos se ele se importaria de nos dar uma rápida demonstração de memória, desafio que ele prontamente aceitou. Recitamos, uma vez, a sequência aleatória de números 615 392 611 333 517. Patterson escutou atentamente e disse, OK. Vamos usar este espaço. Correu o olhar ao redor pelos eletrodomésticos. Vejo este bebedouro aqui, tornando-se o ônibus espacial, que está decolando bem na hora em que o metrô passa zunindo embaixo do bebedouro. Nas prateleiras detrás do bebedouro, vejo o rapper Eminem envolvido em um tiroteio com Leslie Nielsen, da série Corra que a polícia vem aí, enquanto o tenente Columbus observa com desprezo. 26. Como entender isso? Ele se lembra de dígitos em grupos de três. Cada número de três dígitos é uma imagem distinta. Por exemplo, o número 615 é sempre um ônibus espacial, 392 é sempre a estação de metrô em Beckman em Londres, 611 é Leslie Nielsen, 333 é Eminem e 517 é o tenente Columbo. Para entender essas imagens, você precisa entender outro mnemônico básico, a cada número de 0 a 9, James associou um fonema. O algarismo 6 é sempre um fonema Xé ou J, o 1 é sempre um T ou da, e o 5 é um som de L. Portanto, a imagem para o número 615 é Xé, T ou Xá, tal, ônibus espacial. Praticamente todos os números de 3 dígitos de 0 00 a 999 habitam a mente de Patterson como uma imagem única, que é uma incorporação desses sons. Para nosso teste espontâneo, por exemplo, além do ônibus espacial, ele se baseou nas imagens seguintes, 392611333517. 3 igual M, 9 igual B, 2 igual N6 igual SH, 1 igual T, 1 igual T, 3 igual M, 3 igual M, 3 igual M, 5 igual L, 1 igual T, 7 igual C. Embackment chuta ao TNTM nem Elte Columbo. No campeonato de memória, uma das etapas é a dos números falados, na qual, ao ritmo de um por segundo, números são lidos em voz alta para os concorrentes. Patterson é capaz de memorizar e repetir 74 números sem erros, e, a custa de muita prática, ele está melhorando essa marca. Minha esposa diz que é viúva por culpa da memória. Sem ferramentas mnemônicas, o número máximo de dígitos que a maioria das pessoas consegue armazenar na memória de trabalho é em torno de 7. É por isso que os números de telefone locais foram projetados para ter não mais de 7 dígitos. A propósito, no momento em que escrevemos o recorde mundial em números falados, o que os psicólogos chamam de intervalo de memória, é de 364 dígitos, recorde pertencente ao alemão Johannes Malov. James reconhece logo que o motivo inicial que o atraiu aos mnemônicos foi como atalho para seus estudos. Não é o melhor dos motivos, admite ele. Ele aprendeu sozinho as técnicas e tornou-se um pouco indolente, indo para as provas sabendo que tinha todos os nomes, datas e fatos relacionados à pronta disposição. Mas percebeu que não tinha o domínio dos conceitos, relações e princípios básicos. Ele tinha o topo das montanhas, mas não a cordilheira. Os vales, os rios ou a flora e fauna que compõem os mindros da paisagem que constitui o conhecimento. As fórmulas mnemônicas são, às vezes, menosprezadas sob a alegação de serem miras truques de memória, e não ferramentas que acrescentam fundamentalmente à aprendizagem e, de certa forma, isso está certo. O valor dos mnemônicos para aumentar as capacidades intelectuais vem após o domínio de novos conteúdos, como os estudantes em Belerbais os estão utilizando, como úteis bolsos mentais para arquivar o que aprenderam e conectar as ideias principais em cada bolso a pistas vividas para a memória, de modo que consigam prontamente trazê-las à tona e recuperar os conceitos e detalhes associados, em profundidade, nos momentos inesperados em que surgir a necessidade. Quando Matt Brown, o piloto de jatos, descreve suas horas a bordo de um simulador treinando o ritmo dos diferentes movimentos manuais exigidos por potenciais situações de emergência, ele reconstrói padrões distintos que memorizou para diferentes contingências, coreografias de olhos e mãos, em que a sequência correta e completa de instrumentos e comutadores é primordial. Cada coreografia diferente é um mnemônico para uma manobra corretiva. Karen Kim é uma virtuose do violino. Quando a entrevistamos, Kim tocava o segundo violino no mundialmente famoso quarteto Parker, que toca a maioria de suas peças de memória, uma raridade na música clássica. Muitas vezes, o segundo violino tem função de acompanhamento e um mnemônico para memorizar as harmonias é o principal tema melódico. Você cantarola a melodia em sua cabeça, realça Kim, e sabe, quando a melodia chega nesse ponto, você muda a harmonia 27 as harmonias de algumas obras, como as fugas, com até quatro temas que vão passando pelo quarteto de formas intricadas, são especialmente difíceis de memorizar. Você precisa saber que, enquanto eu estiver tocando o segundo tema, você estará tocando o primeiro. Memorizar fugas é dificílimo. Tenho de aprender melhor a parte de todos os outros. Então eu começo a reconhecer padrões que talvez eu já soubesse, intelectualmente, mas não estivesse prestando atenção neles. Memorizar as harmonias é uma parte essencial de conhecer a arquitetura da peça, o seu mapa. Quando o quarteto está dominando uma peça nova, dedica muito tempo tocando as coisas devagarinho, sem a partitura e, aos poucos, vão acelerando. Pense em vincidule gradativamente sincronizando as diferentes posições no time de futebol americano dos Georgia Bulldogs, à medida que adapta suas jogadas para superar um novo adversário, sábado à noite. Ou no neurocirurgião Mike Ebersold, examinando uma vítima baleada na sala de emergência e metodicamente recapitulando o que vai encontrar na cirurgia de cérebro que está prestes a executar. Perceber o padrão de movimentos físicos como uma espécie de coreografia, visualizar uma melodia complexa sendo interpretada como se fosse uma bola de futebol passada de um jogador a outro, ver o mapa geral, todos são exemplos de pistas mnemônicas para a memória e o desempenho. Com a contínua prática de recuperar informações, conteúdos complexos podem se tornar a segunda natureza para uma pessoa, e as pistas mnemônicas deixam de ser necessárias, você consolida conceitos como as três leis do movimento de Newton em modelos mentais que você usa como uma espécie de taquigrafia. Por meio do uso repetido, seu cérebro codifica e agrupa sequências de ações motoras e cognitivas, e sua capacidade de recordar e aplicá-las torna-se tão automática quanto um hábito. A lição Tudo se resume à verdade simples, mas não menos profunda, de que a aprendizagem penosa modifica o cérebro, construindo novas conexões e capacidades. Esse fato singelo de que as nossas capacidades intelectuais não estão fixas no nascimento, mas são, em grau considerável, moldadas por nosso esforço é uma retumbante resposta para a irritante voz que muitas vezes nos indaga, por que deveria me importar com isso? Fazemos o esforço porque o esforço amplia os limites de nossas habilidades. O que fazemos molda quem nos tornamos e o que somos capazes de fazer? Quanto mais fazemos, mais conseguimos fazer. Abraçamos esse princípio e colhemos seus benefícios se mantivermos ao longo da vida uma mentalidade voltada ao crescimento. E tudo se resume ao simples fato de que os caminhos para o domínio complexo ou o desempenho de especialista não necessariamente começam em genes excepcionais, mas certamente exigem autodisciplina, determinação e persistência. Com essas qualidades em medida saudável, se você quiser se tornar um especialista, provavelmente conseguirá. E seja qual for a tarefa que você estiver se esforçando para dominar, um poema que você escreveu para o aniversário de um amigo, o conceito de condicionamento clássico em psicologia, ou a parte do segundo violino na quinta sinfonia de Haydn, dispositivos mnemônicos conscientes podem ajudar a organizar e dar pistas à pronta recuperação até que a prática deliberada e contínua, junto com o uso repetido, formem a codificação mais profunda e o domínio subconsciente que caracterizam o desempenho de especialista. NDT, educação inicial, de early education, e pré-escola, de pre-escola, equivalem à educação infantil no Brasil. Nos Estados Unidos, a pré-escola abrange crianças de 4 e 5 anos, enquanto a educação inicial é todo ensino anterior à pre-escola. NDT, vermelho, azul claro, verde, azul escuro, violeta, amarelo, laranja, em inglês, roi gbiv, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violeta. NDT, o original é Ivelius I Lafons Like Caus Dig Milk. NDT, A Level, ou nível avançado, é um exame de proficiência compulsório utilizado nos ensinos médio e superior do sistema de educação da Grã-Bretanha e de outros países. NDT, em inglês, Streear of Fish, técnica que pescadores utilizam para manter vivos os peixes capturados. NDT, medida equivalente a 30,48 cm. Aqui não foi feita a conversão ao sistema métrico para manter as proporções da estrada. NDT, aqui, e em outros trechos neste capítulo, a tradução precisou fazer adaptações, sem, porém, perder de vista a fórmula mnemônica. Compare os pares no original, William barra Weill, Henry barra Han. NDT, tiroteio, em inglês. 8. Fixe o conhecimento. Não importa o que você queira fazer ou se tornar, se quiser ser um competidor sério, só uma coisa vai colocá-lo e mantê-lo no jogo, dominar a sua capacidade de aprender. Nos capítulos anteriores, resistimos à tentação de sermos abertamente prescritivos, sentindo que, se lançássemos as ideias principais das pesquisas empíricas e, com exemplos, as ilustrássemos bem, você poderia chegar às suas próprias conclusões sobre a melhor forma de aplicá-las. Mas os primeiros leitores daqueles capítulos nos solicitaram que fôssemos mais específicos e dessemos conselhos práticos. Então é isso que vamos fazer aqui. Começamos com dicas para os alunos, pensando especialmente em alunos do ensino médio, de graduação e pós-graduação. Em seguida, dirigimos-nos aos eternos aprendizes, aos professores e, por fim, aos instrutores. Embora os princípios fundamentais sejam consistentes entre esses grupos, há uma diferença de contextos, estágios de vida e conteúdos de aprendizagem. para ajudá-lo a entender como aplicar essas dicas, vamos contar as histórias de várias pessoas que, de um jeito ou de outro, já conseguiram dominar essas estratégias e as estão utilizando com resultados excelentes. Dicas de aprendizagem para alunos Lembre-se de que os alunos mais bem-sucedidos são aqueles que tomam a si a gestão do seu próprio aprendizado e seguem uma estratégia simples, mas disciplinada. Talvez você não tenha sido ensinado a como fazer isso, mas você pode fazê-lo, e provavelmente se surpreenderá com os resultados. Aceite o fato de que o aprendizado significativo é, com frequência, ou quase sempre, um pouco mais difícil. Você vai enfrentar livzas. Mas livzas são sinais de esforço, não de fracasso. Eles vêm com o esforço, e o esforço constrói a expertise. O aprendizado à custa de esforço modifica seu cérebro, formando novas conexões, construindo modelos mentais e aumentando sua competência. A implicação desses fatos é poderosa, suas capacidades intelectuais estão, em grande medida, dentro de seu próprio controle. Se você tem consciência disso, passa a valer a pena enfrentar as dificuldades. A seguir, descrevemos três estratégias fundamentais de estudo. Torne-as um hábito e estruture seu tempo a fim de aprofundá-las de forma sistemática. Pratique recuperar da memória seus aprendizados recentes. O que significa isso? Por prática de recuperar informações entende-se aplicar-se testes. Recuperar conhecimentos e habilidades da memória deve tornar-se sua estratégia de estudo principal substituindo a releitura. Como usar a prática de recuperar informações como estratégia de estudo, ao ler um texto ou estudar as anotações de uma palestra, faça pausas periódicas e, sem olhar o texto, formule perguntas como estas, quais são as ideias principais? Que termos ou ideias são novos para mim? Como eu os definiria? Como estas ideias se relacionam com o que eu já sei? Muitos livros didáticos incluem perguntas no fim de cada capítulo, e esses testes podem ser autoaplicados. gerar perguntas para si mesmo e anotar as respostas também é uma boa maneira de estudar. Em cada semana, ao longo do semestre, reserve um tempinho para criar e responder um teste sobre o conteúdo de um curso, tanto a matéria da semana atual quanto os conteúdos ministrados nas semanas anteriores. Após o autoteste, verifique suas respostas e se assegure de que é exata sua apreciação sobre o que você sabe e não sabe. Use o teste para identificar áreas mal compreendidas e concentre nelas seu estudo. Quanto mais dificuldades você enfrentar para recuperar da memória os novos aprendizados, maiores os benefícios dessa prática. Se cometer erros, não desanime, basta conferir as respostas e corrigir seus erros. O que sua intuição lhe diz para fazer, a maioria dos estudantes se concentra em sublinhar e realçar textos, anotações de aulas e slides. Dedicam seu tempo a reler esse conteúdo sublinhado ou realçado, tornando-os influentes no texto e na terminologia, porque isso dá a sensação de aprendizagem. Porque a prática de recuperar informações é melhor, após uma ou duas leituras de um texto, o autoteste é bem mais poderoso do que releituras adicionais. Por que isso acontece? Isso é explicado em mais detalhes no capítulo 2, mas eis alguns pontos principais. A familiaridade com um texto, que é obtida a partir da releitura, cria a ilusão de que você já sabe, mas não é um indicador confiável sobre o domínio do conteúdo. A fluência com um texto tem dois fatores contra si, é um indicador enganoso sobre o que você já aprendeu e cria a falsa impressão de que você se lembrará do conteúdo. Por outro lado, um autoteste com perguntas sobre as ideias e os significados principais por trás dos termos ajuda a focalizar os conceitos centrais em vez de os conteúdos periféricos ou os floreios verbais de um professor. O teste fornece uma medida confiável sobre o que você já aprendeu e o que ainda falta dominar. Além do mais, interrompe o processo de esquecimento. Esquecer faz parte da natureza humana, mas a prática de recordar a nova aprendizagem a fixa na memória e lhe ajuda a recordá-la no futuro. Por em prática periodicamente os novos conhecimentos e habilidades por meio de testes fortalece seu aprendizado e sua capacidade de conectá-lo aos conhecimentos prévios. A prática frequente de recuperar informações ao longo de um curso acaba com as noites em claro, com a cara enfiada nos livros. Você só vai precisar um pouco de estudo na época das provas. Revisar o conteúdo na noite anterior é muito mais fácil do que aprendê-lo por primeira vez. Qual é sua sensação? Comparado com reler, o teste pode parecer estranho e frustrante, especialmente quando o novo aprendizado é difícil de lembrar. Não parece tão produtivo quanto reler suas anotações de aula e os trechos sublinhados. Mas o que você não percebe quando está se esforçando para recuperar os novos aprendizados é o fato de que, cada vez que você trabalha arduamente para lembrar-se de alguma coisa, na prática, você reforça a memória dela. Se você não consegue recordar um conteúdo e depois o reestuda, na prática, o aprende melhor do que se não tivesse tentado recordá-lo. O esforço de recuperar conhecimentos ou habilidades aumenta a permanência deles na sua memória, bem como sua capacidade de recordá-los no futuro. Procure espaçar a prática de recuperar informações. O que significa isso? Prática espaçada significa estudar as informações mais de uma vez, mas de modo escalonado, deixando um tempo considerável entre as sessões de prática. Como usar a prática espaçada como estratégia de estudo, estabeleça um cronograma de autotestes que permitam um decurso de tempo entre as sessões de estudo. Quanto tempo? Depende do conteúdo. Se você estiver aprendendo um conjunto de nomes e rostos, você precisará revisá-los dentro de alguns minutos após o primeiro contato, pois essas associações são esquecidas rapidamente. Novos conteúdos em um texto talvez precisem ser revisados um ou dois dias após o primeiro contato com eles. Depois, talvez não seja preciso novo contato por vários dias ou até uma semana. Quando você estiver se sentindo mais seguro de seu domínio sobre certos conteúdos, teste-se sobre eles, uma vez por mês. Ao longo de um semestre, à medida que você se aplica testes sobre os novos conteúdos, também aproveite para recapitular os conteúdos prévios. Pergunte a si mesmo como esses primeiros conhecimentos se relacionam com o que você aprendeu depois. Se você utilizar flashcards, não retire do teste aqueles cartões que você já respondeu corretamente algumas vezes. Continue a embaralhá-los de volta na pilha até que estejam bem dominados. só então o separe mas em uma pilha que você revisite de modo periódico, digamos, uma vez por mês. Qualquer coisa que você queira se lembrar deve ser periodicamente recuperado da memória. Outra maneira de espaçar a prática de recuperar informações é intercalar o estudo de dois ou mais tópicos, de modo que esse alternar entre eles exija que você refresque continuamente a memória sobre cada tópico, sempre que retornar a ele. O que sua intuição lhe diz para fazer, a intuição nos persuada a dedicar períodos de tempo à prática focada e repetitiva em algo que desejamos dominar, é o regime de prática mais prática mais prática que temos sido levados a considerar essencial para dominar uma habilidade ou aprender novos conhecimentos. É difícil não confiar nessas intuições tão atraentes, por dois motivos. Primeiro, à medida que praticamos uma coisa repetidamente, vemos com frequência nosso desempenho melhorando, o que serve como poderoso reforço dessa estratégia. Segundo, não conseguimos perceber que os ganhos obtidos durante o treino repetitivo e focado vêm da memória de curto prazo e se esvain rapidamente. Nossa incapacidade de perceber como os ganhos se esvain rapidamente nos dá a impressão de que a prática intensiva é eficaz. Além disso, a maioria dos alunos, considerando sua fé equivocada na prática intensiva, é de a revisão até a hora da prova se aproximar, e então enterram a cara no conteúdo, repetindo sem parar, na tentativa de gravá-lo na memória. Porque a prática espaçada é melhor, é comum, mas equivocada, a crença de que você pode gravar algo na memória por meio da repetição pura. Praticar bastante funciona, mas só se a prática for espaçada ou distribuída. Se você usa o autoteste como principal estratégia de estudo e espaça suas sessões de estudo a fim de ocorrer um pouco de esquecimento entre as sessões de prática, você terá que se esforçar mais para lembrar-se do que já estudou. Na verdade, você está recarregando a informação da memória de longo prazo. Esse esforço para reconstruir a aprendizagem torna as ideias importantes mais salientes e fáceis de serem lembradas, e as conecta com mais firmeza a outros conhecimentos e a aprendizagem mais recente. É uma poderosa estratégia de aprendizagem. Discutimos como e por que ela funciona em mais profundidade no capítulo 4. Qual é sua sensação? A prática intensiva parece mais produtiva do que a prática espaçada, mas não é. A prática espaçada parece mais difícil, pois você ficou meio enferrujado e sente mais dificuldades para se lembrar do conteúdo. A sensação é a de que você não está ficando com o conteúdo na ponta da língua, mas, na verdade, está acontecendo justamente o contrário, à medida que você reconstrói a aprendizagem a partir da memória de longo prazo, por mais estranho que pareça, você está fortalecendo seu domínio do assunto e também a sua memória. Intercale o estudo de diferentes tipos de problemas. O que significa isso? Se você estiver tentando aprender fórmulas matemáticas, estude mais de um tipo de cada vez, de modo a alternar entre diferentes problemas que exigem soluções diferentes. Se você estiver estudando espécimes de biologia, pintores holandeses ou os princípios de macroeconomia, misture os exemplos. Como usar a prática intercalada como estratégia de estudo, muitos livros textos são estruturados em blocos de conteúdos, cada um apresenta a solução para um tipo particular de problema, digamos, calcular o volume de um esferoide, e oferecem muitos exemplos para serem resolvidos antes de prosseguir a algum outro tipo de problema, exemplo, calcular o volume de um cone. A prática em blocos de conteúdo não é tão eficaz quanto a prática intercalada, sendo assim, explicamos abaixo o que você deve fazer. Ao estruturar seu programa de estudo, assim que você atinge o ponto em que entende um novo tipo de problema e sua solução, embora sua compreensão permaneça rudimentar, redistribua esse problema ao longo de sua sequência de práticas. Assim, alternadamente, vá se testando com vários tipos de problemas e encontre as soluções adequadas para cada um deles. Se você nota que está se envolvendo em práticas focadas e repetitivas sobre um tópico ou habilidade específica, mescle-as, diversifique com a prática de outras disciplinas, outras habilidades, desafiando constantemente sua capacidade de reconhecer o tipo de problema e de escolher a solução certa. Recorrendo novamente a um exemplo esportivo, capítulo 4, um jogador de beisebol que treina rebater 15 bolas rápidas, depois 15 bolas curvas e, por fim, 15 bolas lentas, durante a prática, terá um desempenho melhor do que o jogador que diversifica os arremessos a serem rebatidos. Mas o jogador que solicita arremessos aleatórios durante a prática constrói sua capacidade de decifrar e responder a cada arremesso à medida que cada bola vem em sua direção. Como consequência, ele se torna um melhor rebatedor. O que sua intuição lhe diz para fazer, a maioria dos alunos enfoca muitos exemplos de um problema ou tipo de conteúdo de cada vez, querendo dominar aquele tipo na ponta da língua antes de ir em frente e estudar outra coisa. Porque a prática intercalada é melhor, diversificar os tipos de problemas e de conteúdos melhor a sua capacidade de diferenciar um tipo do outro, bem como de identificar as características unificadoras dentro de um tipo. Da mesma forma, diversificar melhora seu sucesso em um teste posterior ou em contextos do mundo real em que você precise discernir o tipo de problema que está tentando resolver, a fim de aplicar a solução correta. Isso é esmiuçado no capítulo 3. Qual é sua sensação, a prática em blocos ou seja, dominar tudo relativo a um tipo de problema antes de avançar para a prática de outro tipo da sensação e a aparência de que você está obtendo melhor domínio do assunto à medida que prossegue, enquanto interromper o estudo de um tipo para praticar um tipo diferente dá uma sensação perturbadora e contraproducente. Mesmo quando os alunos alcançam um melhor domínio a partir da prática intercalada, eles persistem na opinião de que a prática em bloco funciona melhor. Talvez você também experimente essa sensação, mas agora você tem a vantagem de saber que os estudos mostram ser essa sensação ilusória. Outras estratégias de estudo eficazes A elaboração melhora seu domínio de conteúdos novos e multiplica as pistas mentais disponíveis para depois você recordar e aplicar esses conteúdos. Capítulo 4 Em que consiste isso? A elaboração é o processo de encontrar camadas adicionais de significado em um novo conteúdo. Por exemplo, relacionar o conteúdo com o que você já sabe, explicá-lo para outra pessoa com suas próprias palavras, ou explicar como o conteúdo se relaciona com sua vida fora da sala de aula. Uma poderosa forma de elaboração é descobrir uma metáfora ou imagem visual para o novo conteúdo. Por exemplo, a fim de entender melhor os princípios do momento angular em física, visualize como uma patinadora gira seu corpo mais rápido ao trazer os braços juntos ao corpo. Ao estudar os princípios da transferência de calor, talvez você entenda melhor o fenômeno da condução se imaginar suas mãos se aquecendo em torno de uma xícara de chocolate quente. Para entender a radiação, visualize como o sol penetra pelo vidro e esquenta o seu escritório em um dia de inverno. Para entender a convecção, imagine o sopro fresco do ar condicionado. Quando você aprendeu sobre a estrutura de um átomo, seu professor de física pode ter usado a analogia do sistema solar, com o Sol sendo núcleo e os elétrons girando ao seu redor, no lugar dos planetas. Quanto mais você consegue elaborar sobre como o novo aprendizado se relaciona com o que você já sabe, mais forte será sua compreensão sobre ele, e mais conexões você cria para lembrá-lo mais adiante. Neste mesmo capítulo, relatamos como a professora de biologia Mary Pat Venderod incentiva a elaboração entre seus alunos, dando-lhes a tarefa de criar grandes mapas conceituais. Os alunos são convidados a ilustrar em uma única folha os diversos sistemas biológicos estudados durante a semana e mostrar graficamente e por meio de palavras-chave como se interrelacionam uns com os outros. Essa é uma forma de elaboração que adiciona camadas de significado e promove o aprendizado de conceitos, estruturas e inter-relações. Os alunos que não têm a sorte de estar na aula de Venderod podem, por iniciativa própria, adotar essa estratégia. Geração tem o efeito de tornar a mente mais receptiva a novas aprendizagens. Em que consiste isso? A geração é uma tentativa de responder a perguntas ou solucionar problemas antes que as respostas ou as soluções sejam apresentadas. Por exemplo, o simples ato de preencher uma palavra que falta em um texto, isto é, gerar a palavra por conta própria, em percebê-la pronta no texto, resulta em melhor aprendizado e lembrança do que simplesmente ler o texto completo. Muitas pessoas percebem que seu aprendizado é mais eficaz quando se baseia na experiência ou seja, aprender fazendo, em vez de lendo um texto ou ouvindo uma palestra. O aprendizado pela experiência é uma forma de geração, você decide realizar uma tarefa, encontra um problema e consulta sua criatividade e seu estoque de conhecimentos para tentar resolvê-lo. Se necessário, você busca respostas de quem sabe do assunto, textos, ou na web. É bem mais provável que você aprenda e se lembre da solução se primeiro se embrenhar no desconhecido e quebrar a cabeça no processo do que se primeiro alguém sentar-se a seu lado para lhe ensinar o tal assunto. Bonnie Blodier, jardineira e escritora premiada, proporciona um bom exemplo de aprendizagem geradora no capítulo 4. Você pode praticar a geração ao ler o novo conteúdo de aula tentando explicar as ideias-chave que você espera encontrar no conteúdo e como espera que elas se relacionem com seus conhecimentos prévios. Em seguida, leia o conteúdo para ver se você estava correto. Em razão de ter empreendido um esforço inicial, você terá mais facilidade para captar o teu e a relevância do conteúdo de leitura, mesmo se ele diferir de sua expectativa. Se você estiver em um curso de ciências ou matemática, aprendendo diferentes tipos de soluções para diferentes tipos de problemas, tente resolvê-los antes de ir à aula. Atualmente, o Departamento de Física da Washington University, em Street Lewis, exige que os alunos tentem resolver os problemas antes das aulas. Alguns alunos se ofendem, argumentando que é função do professor ensinar a solução, mas, na percepção dos professores, quando os alunos se esforçam para entender o conteúdo de antemão, o aprendizado em sala de aula é fortalecido. Reflexão é uma combinação da prática de recuperar informações com a elaboração que adiciona camadas ao aprendizado e reforça as habilidades. Em que consiste isso? A reflexão é o ato de levar alguns minutos para revisar o que foi aprendido em uma aula recente ou experiência e se fazer perguntas. O que correu bem? O que poderia ter sido melhor? De que outros conhecimentos ou experiências o conteúdo lhe faz lembrar? O que você talvez precise aprender para melhorar o seu domínio do assunto, ou quais estratégias você poderia usar da próxima vez para obter melhores resultados? Por exemplo, a professora de biologia Mary Pat Vender designa, como tarefa semanal, a redação de parágrafos de aprendizagem, sem valer para a nota, nos quais os alunos são convidados a refletir sobre o que aprenderam na semana anterior e a caracterizar como sua aprendizagem em aula conecta-se à vida fora da sala de aula. Esse é um excelente modelo para os alunos adotarem por si próprios e uma estratégia de aprendizagem mais proveitosa do que passar horas transcrevendo em um caderno os slides de palestras ou as anotações de aula, palavra por palavra. Calibração é o ato de alinhar sua apreciação sobre o que você sabe e não sabe por meio de feedback objetivo, de modo a evitar ser enganado por uma falsa compreensão que pega de surpresa muitos alunos na hora do teste. Em que consiste isso? Todo mundo está sujeito a várias ilusões cognitivas, e algumas foram descritas no capítulo 5. Confundir a fluência textual com o domínio do conteúdo básico é apenas um exemplo. A calibração é simplesmente o ato de usar um instrumento objetivo para eliminar ilusões e ajustar nossa apreciação para que ela reflita melhor a realidade. O objetivo é ter certeza de que nossa percepção sobre o que sabemos e podemos fazer é exata. Por exemplo, pilotos usam instrumentos de voo para saber quando seus sistemas perceptuais os estão enganando em relação a fatores cruciais, como, por exemplo, se o avião está voando nivelado. Os alunos usam testes e simulados para ver se sabem mesmo o que eles pensam que sabem. Aqui, vale a pena ser explícito sobre a importância de responder às perguntas dos testes que você mesmo se aplica. Com muita frequência, olhamos para uma pergunta em um teste prático e falamos com nossos botões, tá bom, isso eu já sei e, em seguida, viramos a página sem fazer o esforço para escrever a resposta. Se você não dá a resposta, pode estar cedendo à ilusão de que já sabe, quando, na verdade, você teria dificuldade de oferecer uma resposta exata e completa. Trate os testes simulados como se fossem testes reais, confira suas respostas e concentre seu esforço em estudar os tópicos em que seu conhecimento deixa a desejar. Dispositivos mnemônicos ajudam a recuperar o que você aprendeu e a manter informações soltas na memória, capítulo 7. Em que eles consistem? Um mnemônico vem da palavra grega para memória, e fórmulas mnemônicas equivalem a armários de arquivos em nossas mentes. Eles nos fornecem técnicas úteis para estocar informações e encontrá-las novamente quando precisamos delas. Por exemplo, eis a adaptação para o português de uma simplicíssima fórmula mnemônica que alguns alunos aprendem para se lembrar dos grandes lagos dos Estados Unidos em sequência geográfica, de leste a oeste, ousados ela fan teis habitam majestosas savanas, Ontário, Erie, Huron, Michigan, Superior. N.T. Mark Twain usou mnemônicos para ensinar a seus filhos a sucessão de manarcas ingleses, marcando com estacas a sequência e a duração de seus reinados ao longo da estradinha dentro de sua propriedade, percorrendo o trecho com as crianças e elaborando, desenvolvendo, com imagens e narração de histórias. Os alunos de psicologia no Bel Air by Skylid, em Oxford, utilizam fórmulas mnemônicas chamadas de palácios da memória para organizar o conteúdo que aprenderam e devem estar preparados para expor nos ensaios de seus exames de nível mnemônicos não são ferramentas para a aprendizagem em si, mas para criar estruturas mentais que tornem mais fácil recuperar o que você aprendeu. A seguir, contamos as histórias sucintas de dois alunos que usaram essas estratégias para chegar ao topo de suas turmas. Mikael Yang, estudante de medicina Mikael Yang é um aluno de medicina de excelente aproveitamento na Georgia Ridge University. Alterando a sua forma de estudar, ele deixou de ser um dos poores da turma para se tornar um dos melhores. Yang ingressou na faculdade de medicina sem a habitual base do curso de graduação voltado para esta carreira. NT Todos os colegas dele tinham estudado fundamentos de bioquímica, farmacologia e afins. A faculdade de medicina é difícil em uma sob quaisquer circunstâncias, mas, no caso de Yang, ainda mais, por falta de uma base de conhecimentos. O escopo do desafio que se descortinava à sua frente tornou-se subitamente óbvio. Apesar de dedicar cada minuto disponível a estudar os conteúdos do curso, ele mal conseguiu obter 65 pontos, em 100, na primeira prova. Vou ser sincero com você, puxaram meu tapete, conta ele. Fiquei perturbado com isso. Não conseguia acreditar no grau de dificuldade. Não era nada parecido com o ensino que eu tivera antes. A gente vem para a aula, e, em um dia normal, assiste a 400 slides de PowerPoint. Isso é informação demais. Um já que passar mais tempo estudando não era uma opção, Yang tinha de encontrar uma maneira de tornar o estudo mais eficaz. começou a ler estudos científicos sobre teoria da aprendizagem e ficou profundamente interessado no efeito do teste. Foi assim que ouvimos falar em Yang pela primeira vez, ele nos enviou um e-mail com perguntas sobre a aplicação da prática espaçada de recuperar informações em um contexto de faculdade de medicina. Olhando em retrospectiva para aquele período estressante, Yang Pandera, eu não queria apenas encontrar a opinião de alguém sobre como estudar. Opinião, todo mundo tem uma. Eu queria dados reais, pesquisas verdadeiras sobre o assunto. Você pode estar se perguntando como ele conseguiu entrar na faculdade de medicina sem a graduação voltada para a pré-medicina. Ele obtivera o grau de mestre em psicologia e havia trabalhado em contextos clínicos, inclusive como consultor sobre dependência em drogas. Colaborou com várias equipes de médicos e, aos poucos, começou a imaginar se não seria mais feliz na medicina. Teria errado na escolha da profissão. Eu não me considerava especialmente inteligente, mas eu queria mais realizações em minha vida, e a ideia não saía da minha cabeça. Um dia, ele foi ao departamento de biologia em sua universidade local, a Columbus State, em Columbus, Georgia, e indagou sobre quais cursos ele precisaria para se tornar médico. Eles deram risada. disseram, ora, ninguém desta faculdade se torna médico. É o pessoal da Univers of Georgia e da Georgia Tech que vai para medicina. Há mais de dez anos que ninguém sai daqui para estudar medicina. Para não adiar seus planos, Yang apressadamente cursou algumas cadeiras. Por exemplo, para o requisito de biologia, a única coisa que ele poderia cursar na Columbus State era uma cadeira sobre pesca. E esse foi seu curso em biologia. Em um ano, ele havia cursado todo e qualquer curso ligado à área médica disponível na escola, em seguida, por um mês, meteu a cara nos livros para fazer o teste de admissão à faculdade de medicina e conseguiu uma pontuação aceitável. matriculou-se então na Georgia Regions. Mas o pior ainda estava longe de ser superado. Como a primeira prova havia deixado bem claro, a estrada à sua frente era íngreme. Se quisesse nutrir alguma esperança de subi-la, teria de mudar algo em seus hábitos de estudo. Então o que mudou? Ele nos explica assim. Eu me dedicava muito a ler o conteúdo, mas minha técnica de estudo se resumia a isso. Eu só lia os conteúdos e não sabia fazer nada além disso. Portanto, se eu lia e não fixava em minha memória, aí eu ficava sem saber o que fazer. O que eu aprendi lendo as pesquisas sobre aprendizagem é que você tem que fazer algo além de apenas absorver passivamente as informações. Claro que a grande sacada é descobrir um jeito de recuperar as informações da memória, pois é isso que você vai ser convidado a fazer na hora da prova. Se você não consegue fazê-lo durante os estudos, não vai ser capaz de fazê-lo na prova. Ele se tornou mais consciente disso enquanto estudava, eu interrompia a leitura. Certo, o que acabei de ler? De que se trata? E eu precisava pensar no assunto. Bem, acho que a coisa acontece assim, a enzima faz isso, e depois aquilo. E então eu tinha que voltar e verificar se eu estava me desviando ou no caminho certo. O processo não foi um ajuste natural. No começo, você não fica muito à vontade. Se interrompe a leitura, questiona-se sobre o que está lendo e testa o seu conhecimento, o processo é bem mais demorado. Se você tem um teste na próxima semana e muita matéria para estudar, essa lentidão nos deixa com os nervos à flor da pele. Mas a única maneira que ele conhecia para estudar mais rápido, seu hábito costumeiro de dedicar muitas horas à releitura, já não estava mais gerando os resultados necessários. Por mais que fosse difícil, ele resolveu perseverar com a prática de recuperar informações. Ao menos, o tempo bastante para ver se aquilo funcionava. basta você confiar no processo, e o maior obstáculo para mim foi justamente este, convencer-me de que eu confiava nele. E acabou funcionando as mil maravilhas para mim. As mil maravilhas, mesmo. Lá pelo começo do segundo ano, Yang tinha alavancado suas notas, que estavam entre as poores de duzentos alunos, para o nível das melhores notas, junto com os alunos de desempenho excelente. Desde então, permaneceu ali. Yang falou conosco sobre como ele adaptou os princípios da prática espaçada de recuperar informações e da elaboração durante seu curso na Faculdade de Medicina. Nesse ramo, existem dois desafios, o grande volume de conteúdo a ser memorizado e a necessidade de aprender o funcionamento de sistemas complexos e a interrelação entre esses sistemas. Os comentários deles são muito esclarecedores. Sobre decidir o que é importante, se for um conteúdo dado em aula expositiva e você tiver 400 slides de PowerPoint, você não tem tempo de ensaiar cada pequeno detalhe. Então você precisa definir, bem, isto é importante, e aquilo não é. O segredo da Faculdade de Medicina é aprender a administrar seu tempo. Sobre obrigar a si mesmo a responder a pergunta, ao voltar e revisar, em vez de apenas reler, você precisa conferir se consegue recordar o aprendido. Eu me lembro de que trata esse assunto. Você sempre se testa primeiro. E se você não se lembra, então aí você volta, dá uma olhada e tenta novamente. Sobre encontrar o espaçamento certo, eu estava ciente do efeito do espaçamento. Eu sabia que, quanto mais tempo você espera para a prática de recuperar informações, melhor para a memória, mas também há uma contrapartida, você tem menos sucesso ao tentar recordar. Quando você tem essas enzimas com nomes compridos, por exemplo, e esse processo passo a passo de como a enzima atua, talvez após aprender dez passos do que a enzima está fazendo, precisa parar e pensar, será que vou me lembrar desses dez passos? assim que eu descobri uma boa estratégia de quanto espaçar a prática e comecei a notar resultados consistentes, ficou mais fácil de prosseguir, pois nesse ponto eu já confiava no processo e tinha a convicção de que ele ia funcionar. Sobre desacelerar para encontrar o significado, Yang também desacelera o ritmo em que leu conteúdo, pensando no significado e utilizando a elaboração para melhor compreendê-lo e guardá-lo na memória. Quando leio que a dopamina é liberada da área tegmental ventral, isso não me diz muita coisa. A ideia é não deixar que as palavras apenas deslizem através de seu cérebro. Para extrair o significado da afirmação sobre dopamina, ele estudava com mais afinco, identificava a estrutura do interior do cérebro e analisava imagens dela, capturando visualmente a ideia. Só o fato de ter esse tipo de visualização do que se trata e onde fica na anatomia realmente me ajuda a lembrar daquilo. Ele afirma que não há tempo suficiente para aprender tudo sobre tudo, mas fazer uma pausa para dar significado ao conhecimento ajuda a fixá-lo na memória. O impressionante desempenho de Yang não passou despercebido a seus professores ou pares. Ele foi convidado a orientar alunos com dificuldades, uma honra que poucos recebem. Ele vem ensinando essas técnicas, e as notas dos colegas estão melhorando. O que me empolga é o quanto as pessoas estão interessadas nisso. Na Faculdade de Medicina, falei com todos os meus amigos sobre isso, e agora eles estão realmente levando a sério. O pessoal quer saber como aprender. Timothy Fellows, aluno de Psicologia Introdutória Stephen Maldigan, professor na Universitat of Southern California, foi surpreendido pelo desempenho de um aluno em seu curso de introdução à psicologia. É um curso difícil, garante Maldigan. Eu uso o livro texto mais difícil e avançado, e é conteúdo que não acaba mais. Lá pelas tantas, faltando uns 25% do curso, percebi que um aluno chamado Timothy Fellows estava obtendo 90% a 95% dos pontos em todas as atividades de aula provas, trabalhos, perguntas de respostas curtas, questões de múltipla escolha. Aquelas notas eram simplesmente extraordinárias. É raro encontrar alunos com um desempenho tão bom definitivamente ele era um ponto fora da curva. E assim, um dia, eu o puxei para o lado e indaguei, pode me contar sobre seus hábitos de estudo, ponto. 2 O ano era 2005. Madigan não conhecia Fellows fora da sala de aula, mas o via pelo campus e em jogos de futebol o suficiente para observar que ele tinha uma vida além dos estudos acadêmicos. A psicologia não era sua ênfase, mas um assunto que o interessava, e ele apenas pôs em prática todas as suas habilidades. Madigan ainda tem a lista de hábitos de estudo resumida por Fellows, e até hoje a compartilha com os alunos novatos. Os principais pontos eram item 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 Sempre faz a leitura antes das aulas expositivas. Durante a leitura, antecipa as perguntas do teste e as respectivas respostas. Responde a perguntas retóricas em sua cabeça durante as aulas para testar sua retenção da leitura. Revisa guias de estudo, encontra termos que não sabe ou dos quais não se lembra e reaprende esses termos. Copia os termos em negrito e suas definições em um caderno de leitura, certificando-se de que os entende. Faz o teste simulado que é fornecido online pelo seu professor, a partir disso, descobre quais conceitos não sabe e se esforça para aprendê-los. Reorganiza as informações do curso em um guia de estudos projetado por ele. Escreve os conceitos que são detalhados ou importantes, afixa-os acima de sua cama e testa-se neles de vez em quando. Utiliza a tática de espaçar a revisão e a prática ao longo da duração do curso. Os hábitos de estudo de fellows são um bom exemplo de fazer o que funciona e ser fiel a seus hábitos, de modo que a prática seja espaçada e a aprendizagem esteja solidamente incorporada quando chegar a hora das provas. Dicas para eternos aprendizes As estratégias de aprendizagem recém esboçadas para alunos são eficazes para qualquer pessoa em qualquer idade. Mas elas foram até aqui centradas na instrução em sala de aula. Contudo, os eternos aprendizes estão aplicando os mesmos princípios em uma série de contextos menos estruturados. Em certo sentido, é claro, todos nós somos eternos aprendizes. Desde a hora em que nascemos, começamos a aprender sobre o mundo que nos rodeia por meio de experimentação, tentativa e erro, além de encontros aleatórios com desafios que nos exigem recordar o que fizemos da última vez que nos deparamos com circunstâncias semelhantes. Em outras palavras, as técnicas de geração e a prática espaçada e afins apresentadas neste livro são orgânicas, mesmo sendo contraintuitivas, e não surpreende o fato de que muitas pessoas já tenham descoberto o poder dessas técnicas, em especial quem envereda em interesses e carreiras que exigem aprendizagem contínua. Prática de recuperar informações. Nathaniel Fuller é ator profissional do teatro Gaffrey, em Mineápolis. Ficamos curiosos por conhecê-lo após um jantar em que Joe Dowling, o renomado diretor artístico deste teatro, tomou conhecimento do nosso trabalho e de imediato sugeriu que entrevistássemos Fuller. Parece que Fuller tem a capacidade de aprender tão integralmente as falas e os gestos dos papéis para os quais ele atua como substituto que ele consegue subir ao palco de última hora e alcançar grande sucesso, mesmo sem ter o benefício de aprender e ensaiar em condições normais. Fuller é um consumado profissional dos Pellacos que, ao longo de muitos anos, vem aprimorando suas técnicas para o aprendizado de papéis. Muitas vezes, ele é escalado como protagonista, noutras, pode interpretar vários personagens coadjuvantes em uma mesma peça e também atuar como substituto do ator principal. Como ele consegue isso? Ao começar a leitura de um novo roteiro, Fuller o coloca em colecionador, lê o texto completo e realça, com uma caneta marca texto, todas as falas de seu personagem. Eu avalio o quanto tenho a aprender. Procuro estimar o quanto posso aprender em um dia, e então tento começar cedo o suficiente para cumprir a minha meta de aprendizagem. 3. Realçando as suas falas no roteiro também as torna fáceis de encontrar e lhe dá um sentido da construção, portanto, esse uso do realce é um pouco diferente do que os alunos fazem na aula quando realçam apenas para fins de releitura. Você capta o formato da fala e como o diálogo funciona. Fuller utiliza a prática de recuperar informações de várias formas. Primeiro, com uma folha em branco, tapa uma página do roteiro. Ele a desliza para baixo, silenciosamente recapitulando as falas dos personagens com os quais divide as cenas, pois essas falas dão pistas às suas próprias falas, e a emoção nelas é refletida de uma maneira ou de outra por seu próprio personagem. Ele mantém oculta sua própria fala e tenta dizê-la em voz alta, de memória. Confere sua precisão. Se comete algum erro na fala, ele esconde o texto e tenta de novo. Quando consegue repetir a fala corretamente, ele descobre o trecho seguinte e continua. Saber o momento certo de sua fala é meio caminho andado. Saber o teor da fala é a outra metade do caminho. Não tenho um cérebro excepcional para memorizar, mas uma das chaves que encontrei é que preciso me esforçar ao máximo para dizer minha fala sem olhar para ela. Preciso fazer esse esforço para conseguir me lembrar. Trabalho que nem louco. Quando chega ao ponto em que a coisa deixa de fluir, eu paro. No dia seguinte, retomo e não me lembro daquela parte. Aí que a maioria de meus amigos entraria em pânico. Eu simplesmente tenho fé de que agora já estou internalizando e vou lembrar um pouco melhor da próxima vez. Então me dedico a trabalhar em um novo trecho, até chegar ao final da peça. À medida que avança pelo roteiro, ele está constantemente percorrendo as páginas e cenas com as quais já está familiarizado e entrando em conteúdo novo. assim, a peça começa a tomar forma, como retalhos que vão sendo costurados a uma colcha, cada cena adquirindo significado por meio daquelas que vieram antes, a história encontrando o fio da meada. Quando chega ao fim, ele pratica de trás para a frente, avançando da última cena, com a qual está menos familiarizado, até a imediatamente anterior, com a qual está mais familiarizado, e então avança de novo na ordem certa, até a última cena. Em seguida, ele vai para a parte que antecede essas duas cenas e pratica de novo até o fim. Continua praticando, a cada vez retrocedendo uma cena adicional, até alcançar o começo da peça. Esse trabalho de retroceder e avançar o ajuda a costurar o conteúdo menos familiar com o mais familiar, aprofundando seu domínio do papel como um todo. Aprender as falas é visual, exatamente como elas estão dispostas no roteiro, mas, salienta ele, também é um ato corporal, um ato muscular, por isso procuro recitar as falas de acordo com o caráter do papel, para ter a sensação de encarná-lo. Fuller examina a linguagem do roteiro, as texturas das palavras e as figuras de retórica para descobrir como elas revelam o significado. Ele se esforça para desvendar os jeitos e trejeitos do personagem, o modo como ele se move no palco, suas expressões faciais todas as facetas que revelam as emoções básicas que impulsionam cada cena. Essas formas de elaboração ajudam a desenvolver uma abordagem emocional para o papel e uma conexão mais profunda com o personagem. Ele também intensifica sua prática de recuperar informações. Em vez do roteiro escrito, agora ele captura cada fala dos outros atores da peça em um gravador digital que cabe na palma da mão, pronunciada de acordo com o caráter do papel, da melhor maneira que ele consegue discernir isso. Pegando o gravador na mão, Fuller já sabe onde encontrar os controles. Pressiona a play, ouve as falas dos personagens e, em seguida, sua deixa. Aperta a pose e entra com sua fala de memória. Se estiverem dúvidas sobre sua exatidão, ele confere o roteiro, reproduz o trecho, se necessário, recita as suas falas e então continua a cena. Quando ele está treinando para ser substituto em um papel, antes que o diretor e o elenco tenham feito a marcação, como os atores se movimentam em relação um ao outro e aos elementos do cenário, Fuller pratica em casa, imaginando que sua sala de estar é o palco e a forma como a marcação pode ser desenvolvida. Ali, enquanto repassa as cenas com o seu gravador, ouvindo as falas dos outros e recitando as suas, ele se move através da cena imaginada, adicionando os gestos ao papel, interagindo com acessórios de cena imaginários. quando o ator que ele estiver substituindo está ensaiando, Fuller observa do fundo do teatro, detrás da última fileira da plateia, imitando a marcação enquanto os atores ensaiam no palco. Mais tarde, ele continua a praticar em casa, adaptando o palco imaginário dentro de sua sala de estar a marcação já estabelecida. O processo de aprendizagem de Fuller é uma mescla perfeita de dificuldades desejáveis, prática de recuperar informações, espaçamento, intercalação, geração, a alma, a postura, as motivações e as idiosincrasias de seu personagem, e elaboração. Por meio dessas técnicas, ele aprende o papel e os muitos níveis de significado que fazem uma atuação ganhar vida para ele e suas plateias. Geração Em 2013, John M. C. Feiy publicou um artigo na revista New Yorker sobre escritores com bloqueio criativo. Na época com 82 anos de idade, M. C. Feiy ofereceu suas observações favorecido pela sua posição de destaque, no topo de uma carreira ilustre na qual recebeu muitos prêmios e reconhecimentos como pioneiro da arte criativa da não-ficção. O bloqueio criativo é aparentemente intransponível barreira que o escritor deve, de alguma forma, escalar se deseja ter alguma esperança de se envolver no tema escolhido. Escrever, como qualquer forma de arte, é um processo iterativo de criação e descoberta. Muitos espurentes a escritor não conseguem encontrar sua expressão pelo simples fato de que, até terem a certeza do que querem dizer, não conseguem mergulhar no assunto. A solução de M. C. Feiy para esse problema Escreve uma carta à mãe dele. Conta a ela o quanto está se sentindo péssimo, quais as expectativas dele em relação ao assunto sobre o qual tenciona escrever, um urso, mas que não tem ideia como abordá-lo, e, realmente, parece que, no fim das contas, ele não é talhado a ser escritor. Ele gostaria de pôr no papel o tamanho assustador do urso, e o quanto o urso é extremamente preguiçoso, preferindo dormir quinze horas por dia, e assim por diante. Daí você volta, apaga o querida mãe e todos os queixumes e as lamúrias, e só mantém o urso. Um horrível improviso, é assim que MC Fee define esse primeiro rascunho, então você deixa aquilo de lado. Entra no carro e vai para casa. No trajeto, sua mente continua tricotando as palavras. Você imagina uma forma melhor de dizer algo, uma boa frase para corrigir um certo problema. Sem a versão rascunhada se ela não existisse, obviamente você não poderia estar pensando em maneiras de melhorá-la. Em suma, talvez na prática você esteja escrevendo apenas duas ou três horas por dia, mas sua mente, de uma forma ou de outra, está trabalhando nisso 24 horas por dia sim, enquanto você dorme, mas só se existir algum tipo de rascunho ou versão inicial. Até que esse rascunho exista, a escrita realmente não começou. 4 Este é o ponto crucial, a aprendizagem funciona de modo semelhante ao horrível improviso de MC efei. Com frequência, a compreensão de conteúdos pouco conhecidos parece desajeitada e nebulosa. Mas tão logo você envolve a mente na tentativa de entender algo novo, a mente começa a tricotar o problema por conta própria. Você não envolve a mente ao ler e reler um texto, repetidas vezes, muito menos assistindo passivamente a slides de PowerPoint. Você a envolve se esforçando para explicar o conteúdo a você mesmo, com suas próprias palavras conectando os fatos, insuflando vida neles, relacionando-os com o que você já sabe. A aprendizagem, como a escrita, é um ato de envolvimento. Esforçar-se para resolver a charada provoca seus instintos criativos, estimula a mente a buscar paralelos e metáforas em outros lugares de sua experiência, conhecimentos que podem ser transferidos e aplicados aqui. Deixa você faminto pela solução. É, quando você alcança, a solução torna-se mais profundamente incorporada a seus conhecimentos e habilidades prévios do que itens colados na superfície de seu cérebro com apresentações de PowerPoint. Portanto, siga o exemplo de MC Fei, se quiser dominar algo novo, exclua as lamúrias e vai enfrentar o urso. Reflexão No capítulo 2, contamos como o neurocirurgião Mike Ebersold, da clínica Mayo, usa o hábito da reflexão para melhorar as suas habilidades na sala de cirurgia. A reflexão envolve a recuperação de informações, o que eu fiz, como funcionou, e a geração, como posso fazer melhor na próxima vez, invocação de imagens e também ensaio mental, e se eu pegasse um pedaço menor de tecido com a agulha. Foi esse hábito de reflexão que o levou a conceber uma solução cirúrgica para o reparo de uma veia delicada na parte de trás do crânio, e que não pode ser suturada porque é um pouco achatada e se dilacera quando você aperta o ponto. Vince Dulli, treinador de futebol americano dos Georgia Bulldogs, capítulo 3, ajudou seus jogadores a usar reflexão e ensaio mental para aprender seus manuais estratégicos e seus ajustes para o jogo do sábado seguinte. O policial de Minneapolis, David Garman, capítulo 5, usa a reflexão para melhorar suas estratégias de trabalho à paisana. O poder da reflexão como técnica de aprendizagem é aparente ao longo do relato autobiográfico Sully, milagre no rio Hudson, do capitão Chesley. Sulam Bardar Sully é o piloto do voo 1549 da US Airways que, de forma bem-sucedida e miraculosa, fez um pouso forçado nas águas do rio Hudson, em 2009. E a cada vez que lemos seu relato, vemos como ele aprimorou sua compreensão sobre o voo e o controle de sua aeronave por meio de treinamento, experiência pessoal e observação detalhada dos outros. O processo começou em seus primeiros dias no Mante de um monomotor usado para pulverizar lavouras, continuou até seus dias pilotando aviões de caça, o período em que investigou desastres aéreos, e sua metódica análise dos poucos exemplos disponíveis sobre o pouso forçado na água de jatos comerciais, nos quais prestou especial atenção às lições de inclinação, velocidade e nível das asas. A evolução do Comandante Sulambardjar nos mostra que o hábito da reflexão é mais do que simplesmente acumular experiências pessoais ou observar as experiências dos outros. Em sua versão mais poderosa, esse hábito envolve engajar a mente por meio de geração, visualização e ensaio mental. Elaboração Quando a conhecemos, a pianista Thelma Hunter, do alto de seus 88 anos, estava aprendendo quatro novas obras para o próximo concerto, peças de William Bulkan, Mozart, Forir Armananoff. Hunter ganhou seu primeiro prêmio como pianista aos cinco anos de idade em Nova York e, desde então, vem realizando apresentações. Ela insiste, não é um prodígio, nem sequer especialmente famosa, mas é uma profissional consumada. Além de uma vida agitada criando seis filhos com seu marido Sam, cirurgião cardíaco, Hunter desfruta de uma longa vida de aprender, ensinar e tocar piano em concertos. Continua na ativa, solicitada e dedicada ao prazer de sua vida, o teclado. Dar várias camadas de significado à nova aprendizagem tem sido fundamental aos métodos de Hunter e ilustra o modo como a elaboração fortalece a aprendizagem e a memória. Ao estudar uma nova partitura, ela a aprende fisicamente, ao dedilhar as teclas, foneticamente, ao escutar os sons, visualmente, ao observar as notas na partitura, e intelectualmente, ao treinar as transições. Hunter fez algumas concessões à idade. Ela não costumava se aquecer antes de tocar, mas agora se aquece, minha energia não é tão grande quanto costumava ser. Meus braços não se movimentam com a mesma facilidade. Agora, se eu memorizo algo, eu tenho que pensar nisso. Nunca precisei fazer isso, eu só trabalhava todos os aspectos da peça e a memorização vinha naturalmente. 5 Ela visualiza a partitura e, mentalmente, vai fazendo anotações nas margens. quando estou treinando, algumas vezes, digo em voz alta, uma oitava acima, neste ponto, mas, em minha mente, eu também visualizo o lugar na partitura. Em comentários que ressoam as observações de John M. C. Fez sobre a escrita, Hunter afirma, quando está prestes a memorizar a música, lá estou eu ao volante, e consigo pensar na música inteira, coisa que eu faço. Penso em seu formato, como se eu fosse um maestro, ah, essa passagem faz mais sentido se eu acelerá-la. Tenho que praticar isso para tocar mais rápido. Esses são os aspectos gerais que consigo pensar quando estou longe do piano. O regime de prática de Hunter é diário, treinando as novas músicas, tocando mais devagar para analisar as passagens difíceis. Atualmente, ela costuma se apresentar como uma violoncelista e uma violinista, por isso, as três juntas ensaiam as músicas para sincronizar suas interpretações individuais. No capítulo 7, descrevemos a pesquisa de Anders Eriksson sobre como especialistas, ao longo de milhares de horas de prática deliberada e solitária, construíram bibliotecas de modelos mentais que empregam para abordar um vasto universo de situações encontradas em suas áreas de expertise. As experiências que Hunter descreve parecem manifestar a teoria de Eriksson. Às vezes, ela precisa sentar-se ao piano e idealizar um plano de dedilhado para tocar um trecho difícil. Estranhamente, conta ela, após se afastar da peça por uma semana, ela se senta e a toca, usando um padrão de dedilhado que não havia planejado, mas que lhe parece totalmente natural e familiar. É um paradoxo, embora talvez não seja inteiramente surpreendente. Ela acredita ao seu subconsciente, inspirando-se em seus longos anos de interpretação, o fato de conceber uma solução mais fluente do que ela considera experimentando no teclado. Mas talvez tenha sido o esforço no teclado, como M. C. Fe enfrentando seu urso, que estimulou sua mente a escolher, nas prateleiras da memória, algo um pouco mais elegante e natural para se adaptar à ocasião. Dicas para professores Aqui, de novo, estamos receosos sobre sermos prescritivos demais. Cada professora ou professor deve descobrir o que funciona em sua sala de aula. Mas alguns pontos específicos podem ser úteis. Então, eis algumas estratégias básicas que, a nosso ver, serão eficientes para ajudar os alunos a melhorar sua aprendizagem em sala de aula. A seguir, apresentamos breves descrições do que certos professores já estão fazendo nesse âmbito. Entre as recomendações e os exemplos, esperamos que você encontre ideias práticas que possa adaptar e colocar em uso. Explique aos alunos como funciona a aprendizagem Os alunos trabalham sob a influência de inúmeros mitos e ilusões sobre a aprendizagem, que os levam a tomar algumas decisões infelizes sobre correr riscos intelectuais e sobre quando e como estudar. Cabe ao professor explicar o que os estudos empíricos descobriram sobre como as pessoas aprendem, para que o aluno possa gerenciar melhor sua própria educação. Em particular, os alunos devem ser ajudados a entender ideias tão fundamentais quanto estas, item, item, item. Alguns tipos de dificuldades durante a aprendizagem ajudam a torná-la mais profunda e mais fácil de ser lembrada. Quando a aprendizagem é fácil, muitas vezes é superficial e logo esquecida. Nem todas as nossas capacidades intelectuais são inatas. Na verdade, quando a aprendizagem acontece à custa de esforço, ela modifica o cérebro, criando novas conexões e aumentando a capacidade intelectual. Item, item, item. Você aprende melhor quando enfrenta novos problemas, antes de ser apresentado a solução, e não o contrário. Para alcançar a excelência em qualquer esfera, você deve se esforçar para superar seu nível atual de desempenho. Esforçar-se, por sua natureza, com frequência resulta em livsas, e, também com frequência, são os livsas que fornecem as dicas essenciais necessárias para ajustar as estratégias para atingir o domínio de um campo. Esses tópicos, entremeados ao longo do livro, são discutidos em profundidade nos capítulos 4 e 7. Ensine aos alunos como estudar. Em geral, os alunos não são ensinados a estudar, e, quando o são, muitas vezes recebem aconselhamento equivocado. Por isso, eles gravitam rumo a atividades que estão longe de serem as ideais, como a releitura, a prática intensiva e meter a cara nos livros. No início deste capítulo, apresentamos estratégias eficazes de estudo. Os alunos irão se beneficiar de professores que os ajudem a entender essas estratégias e as mantêm por tempo suficiente para experimentar seus benefícios, que inicialmente podem parecer duvidosos. Crie dificuldades desejáveis em sala de aula. Onde for prático, use testes frequentes para ajudar os alunos a consolidar a aprendizagem e interromper o processo de esquecimento. Estabeleça regras básicas que sejam aceitáveis para seus alunos e você mesmo. Os alunos consideram os testes mais aceitáveis quando forem previsíveis e não contem para a nota. Os professores consideram os testes mais aceitáveis quando forem simples, rápidos e eliminam a trabalheira de aplicar provas de recuperação. Para você ter uma ideia, considere a maneira com que Kathleen M. C. Dermot, cujo trabalho descrevemos a seguir, usa os testes diariamente em sua cátedra universitária sobre aprendizagem humana e memória. Crie ferramentas de estudo que incorporem a prática de recuperar informações, a geração e a elaboração. Por exemplo, utilize exercícios que exijam que os alunos se esforcem na tentativa de resolver um novo tipo de problema antes de ministrar a aula em que a solução é ensinada, testes práticos que os alunos possam baixar e usar para revisar o conteúdo e calibrar suas apreciações sobre o que sabem e não sabem, exercícios de redação que estimulem os alunos a refletir sobre o conteúdo anterior e o relacionem com outros conhecimentos ou outros aspectos de suas vidas, exercícios que incentivem os alunos a criar frases curtas que resumam as ideias principais do conteúdo recente abordado em um texto ou uma palestra. Faça a pontuação dos testes e dos exercícios práticos ajudar na nota final do curso, mesmo se tiverem uma ponderação muito baixa. Alunos de turmas em que os exercícios práticos trazem consequências para a nota do curso aprendem melhor do que aqueles de turmas em que os exercícios são os mesmos, mas não trazem consequências. Projete testes e exercícios que recapitulem os conceitos e a aprendizagem abordados anteriormente no semestre, a fim de que a prática de recuperar informações continue e a aprendizagem seja cumulativa, ajudando os alunos a construir modelos mentais mais complexos, a fortalecer a aprendizagem conceitual e a desenvolver uma compreensão mais profunda das relações entre ideias ou sistemas. No capítulo 2, leia um exemplo de como Andy Sublio utiliza testes cumulativos de baixo impacto em seu curso universitário sobre economia política. Utilize as práticas de espaçar, intercalar e diversificar tópicos e problemas abrangidos em aula, para que os alunos estejam sempre recapitulando, à medida que precisam recarregar o que já sabem sobre cada tópico, a fim de descobrir relações ou diferenças com o novo conteúdo. Seja transparente. Ajude seus alunos a compreender as estratégias que você usou para incorporar dificuldades desejáveis em suas aulas, e o porquê. Seja sincero sobre algumas das frustrações e dificuldades que esse tipo de aprendizagem provoca e explique por que vale a pena perseverar. Sugira que os alunos leiam o perfil, no início deste capítulo, do aluno de medicina Mikael Young, que descreve claramente as dificuldades e os principais benefícios da utilização dessas estratégias. Mary Pett Venderod, professora de Biologia e Universitat of Washington. Em suas aulas, a professora Mary Pett Venderod explica o que são dificuldades desejáveis, com o objetivo de ajudar os alunos a dominar o conteúdo do curso. Ela também trabalha para ajudar os alunos a aprender a serem eficazes em administrar sua própria aprendizagem a serem alunos capazes de se tornar os profissionais que almejam. Ao longo desse caminho, ela também enfrenta outro desafio, ajudar os alunos a aprender a fazer uma apreciação sobre a posição, na taxonomia de Bloom, da compreensão deles do conteúdo do curso, e a como aumentar os níveis de síntese e avaliação. A taxonomia de Bloom classifica a aprendizagem cognitiva em seis níveis. Foi desenvolvida, em 1956, por uma comissão de educadores, presidida pelo psicólogo Benjamin Bloom. Os seis níveis variam desde ganhar conhecimento, o nível mais fundamental, até desenvolver compreensão de ideias e fatos básicos, ser capaz de aplicar a aprendizagem para resolver problemas, ser capaz de analisar ideias e relações no intuito de fazer inferências, ser capaz de sintetizar conhecimentos e ideias de novas maneiras e, no nível mais sofisticado, ser capaz de usar a aprendizagem para avaliar opiniões e ideias e fazer apreciações com base em evidências e em critérios objetivos. Aqui estão algumas das principais técnicas usadas por Venderod. Transparência No início, Venderod ensina aos alunos sobre o efeito do teste, o princípio das dificuldades desejáveis e os perigos da ilusão de que você já sabe. Ela promete tornar sua filosofia instrucional transparente e modelar esses princípios em sala de aula. Como nos explicou recentemente, a ideia geral do efeito do teste é que você aprende mais auto-aplicando testes do que relendo o conteúdo. Ora, é dificílimo convencer os alunos a fazer isso, pois foram treinados por muito tempo a ficar lendo e relendo o livro. 6 Já perdi a conta de quantos alunos me procuram e me mostram o livro todo realçado em canetas marca-textos, em quatro cores diferentes. Eu lhes digo, percebo que vocês tiveram um trabalhão e que realmente querem ter sucesso neste curso, porque vocês usaram marca-textos azul, amarelo, laranja e verde em seus livros. É, em seguida, procuro explicar que o tempo que eles investirão nas novas releituras foi um desperdício. perplexos, eles perguntam, como isso é possível? Eu digo, o que vocês têm de fazer é ler um pouco e então precisam testar a si mesmos, mas eles não sabem direito como fazer isso. Então, em aula, eu mostro um modelo para eles. A cada cinco minutos, mais ou menos, eu lanço uma pergunta sobre o conteúdo recém-debatido e percebo que eles começam a remexer em suas anotações. Eu aviso, podem parar. Não olhem para suas anotações. Só levam um minuto para pensar sobre isso sozinho. Digo-lhes que nossos cérebros são como uma floresta e a memória está lá em algum lugar. Você está aqui e a memória está ali? Quanto mais vezes você percore o caminho até aquela memória, melhor se torna o caminho. Assim, na próxima vez que você precisar daquela memória, será mais fácil de encontrá-la. Mas a cada vez que você recorre às suas anotações, você pulou direto para a solução. Deixou de explorar o caminho, alguém lhe contou como chegar lá. Outras vezes Venderod propõe uma pergunta para a turma e dá um tempo para eles pensarem no assunto. Pede aos alunos para escreverem três possíveis respostas no quadro lá na frente e depois votarem em qual resposta eles acham que é correta, mostrando o número de dedos que correspondem à resposta escolhida do quadro. Ela instrui os alunos a encontrar alguém que escolheu uma resposta diferente da sua e a conversar uns com os outros para descobrir quem tem a resposta certa. Venderod dá a seus alunos uma nova forma de pensar sobre a aprendizagem e lhes dá um novo vocabulário para descrever os livros. Quando alunos tropeçam em uma questão da prova, em geral acusam o teste de conter perguntas capciosas. Quando o aluno põe a culpa na prova, ela pandera, esse não é um bom ponto de partida para solucionar o problema. Mas agora os alunos a procuram após terem ido mal em uma prova e indagam, eu tenho a ilusão de que já sei. Como posso melhorar? Esse é um problema que Venderod pode auxiliar a resolver. Grupos de teste Venderod transformou os grupos de estudo da turma em grupos de teste. Em um grupo de estudo, quem sabe mais toma a palavra e os demais escutam. A ênfase está em memorizar as coisas. Porém, em um grupo de teste, todos os membros se esforçam para resolver uma pergunta juntos, sem abrir o livro-texto. todo mundo traz informações, você fala com seus colegas e vislumbra uma solução. A ênfase está em explorar e compreender. Venderod pergunta aos alunos de um grupo de teste quais ideias eles ainda não dominam com clareza. Depois manda uma aluna ao quadro branco para tentar explicar o conceito. À medida que a aluna se esforça, talvez buscando os assuntos cuja resposta ela sabe, o restante do grupo é instruído a testá-la, por meio de perguntas cujas respostas vão guiá-la ao conceito mais amplo. Durante o tempo inteiro, todos os livros didáticos permanecem fechados. Recordação livre Venderod solicita que os alunos dediquem dez minutos, ao final de cada dia, para se sentar com uma folha de papel em branco e escrever tudo que se lembram da aula. Eles precisam dedicar dez minutos a essa tarefa. Ela avisa que será difícil, vai demorar uns dois minutos até as ideias surgirem, mas eles têm de persistir. Após dez minutos, eles podem conferir as anotações que fizeram em aula e descobrir do que se lembraram e do que se esqueceram e concentrar-se no material esquecido. O que eles descobrem a partir desse exercício orienta suas anotações e perguntas para a próxima aula. Venderod considera que o exercício de recordação livre ajuda os alunos a dar um salto no aprendizado e desenvolver um entendimento mais complexo sobre como os conteúdos se interrelacionam. Mapas conceituais Todas as segundas feiras, os alunos de Venderod são convidados a entregar, em uma folha única de dimensões específicas, um mapa conceitual no qual devem ilustrar o conteúdo da semana anterior, com ideias-chave, setas e elementos gráficos. Ela leciona fisiologia, que é sobre como as coisas funcionam, então os mapas conceituais assumem a forma de grandes cartoons cheios de textos explicativos, setas e afins. Os mapas conceituais ajudam seus alunos a sintetizar as informações de uma semana, pensando em como os sistemas se interconectam, algo está causando isto, que causa isso, que influencia aquilo. Usamos uma porção de setas em fisiologia. Os alunos podem trabalhar em conjunto, eu não me importo. Mas o mapa conceitual que eles entregam deve ser individual. Parágrafos de aprendizagem De vez em quando, em uma sexta-feira, se ela sentir que não está lhe sobrecarregando, Venderod atribui aos alunos a tarefa de escrever parágrafos de aprendizagem, sem valer para nota. Nessa tarefa, ela propõe uma questão e pede que os alunos elaborem uma resposta de cinco ou seis frases. Um exemplo de pergunta é, quais as semelhanças entre o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório? Ou você acaba de receber suas provas, o que faria de diferente na próxima vez? O objetivo é estimular a recuperação de informações e a reflexão, bem como capturar a aprendizagem da semana antes que as informações se percam em meio às inúmeras outras preocupações e distrações da vida universitária. Ao longo dos anos, descobri o seguinte, se eu não fizer nada antes do teste, os alunos não fazem nada até a véspera do teste. Os parágrafos de aprendizagem também dão a seus alunos voltados para carreiras científicas a oportunidade de praticar a redação de trechos em prosa clara. Ela lê as respostas e faz questão de comentá-las em aula, para que os alunos saibam que estão sendo lidos. Taxonomia de Bloom dos níveis de aprendizagem Para para remover parte da abstração da taxonomia de Bloom, Venderod traduziu seu conteúdo de aula para os diferentes níveis da taxonomia em uma chave de resposta para os testes que ela aplica. Ou seja, para qualquer questão determinada, ela fornece uma resposta diferente para cada nível da taxonomia, uma que reflete a aprendizagem ao nível do conhecimento, uma resposta mais completa que reflete o entendimento, uma resposta ainda mais complexa que reflete a análise, e assim por diante. Quando os alunos recebem seus testes de volta, também recebem a chave de respostas e são convidados a identificar onde suas respostas incidirão na taxonomia e a pensar no que eles precisam saber a fim dar uma resposta à altura de um nível de aprendizagem superior. Reduzindo as disparidades de aproveitamento em ciências. Venderod e seus colegas fizeram experimentos com a estrutura da turma e os princípios de aprendizagem ativa para ajudar a reduzir as disparidades de aproveitamento em ciências. Os alunos mal preparados raramente sobrevivem aos cursos de ciências de nível introdutório. Por isso, até mesmo alunos cujos interesses e aptidões poderiam levá-los a carreiras científicas bem-sucedidas nunca chegam lá. Seja qual for o motivo, esses alunos não têm um histórico, desenvolvido durante o ensino médio ou na vida familiar, de aprender a ter sucesso nesses contextos acadêmicos altamente desafiadores. Venderod explica como isso acontece. Para a maioria de nós que progride no ramo das ciências, quando levamos um tombo, sempre há alguém por perto para nos ajudar ou dizer, é assim que se levanta. Você aprende que, se as coisas não andarem bem, você continua insistindo e não desiste. Você persevera? Em seus experimentos, Venderod e seus colegas compararam os resultados de aulas de baixa estrutura, palestras tradicionais seguidas de testes de alto impacto parciais e finais, com aulas altamente estruturadas, exercícios semanais sem valer para nota para proporcionar a prática constante das habilidades analíticas necessárias e ter um bom desempenho nos exames. Também ensinam aos alunos a importância de ter uma mentalidade voltada ao crescimento, ver trabalho de Karol Dweck, discutido no capítulo 7, ou seja, de que aprender é um trabalho árduo e que esse esforço aumenta as habilidades intelectuais. Os resultados As aulas altamente estruturadas em um curso introdutório de Biologia reduziram significativamente as taxas de fracasso dos alunos em relação às aulas pouco estruturadas reduzindo a disparidade de aproveitamento entre os alunos sem base e seus pares mais bem preparados e, ao mesmo tempo, mostrando, nas provas, melhores resultados nos níveis mais elevados da taxonomia de Bloom. Além disso, não está em jogo apenas se o aluno consegue ou não completar os exercícios práticos. Nas aulas em que os exercícios contam para a nota do curso, ainda que com ponderação muito baixa, os alunos alcançam maior sucesso ao longo do semestre, em comparação com os alunos em aulas nas quais os exercícios são os mesmos, mas não influenciam as notas. Conversamos com os alunos sobre a importância desses hábitos mentais, explica Venderod. Você precisa de disciplina para alcançar sucesso no campo das ciências. Eles nunca pensaram que cada matéria tem uma cultura. Nós lhes ensinamos a pensar como os profissionais que eles querem se tornar. é, quando eles tropeçam e caem, mostramos a eles como fazer para se reerguerem. 7. Mikael Demafios, professor de psicologia, academia militar dos Estados Unidos, em West Point. A filosofia pedagógica em West Point fundamenta-se em um sistema instrucional, chamado de método Feier, desenvolvido há quase 200 anos por um dos primeiros superintendentes da academia, chamado Silvanus Feier. O método fornece objetivos de aprendizagem muito específicos para cada disciplina, deposita a responsabilidade para alcançar esses objetivos no aluno e incorpora testes e argição em todas as aulas. As notas dos alunos da academia dependem de três pilares de treinamento, acadêmico, militar e físico. Mike Mafios, professor de psicologia da engenharia na academia, afirma que a carga de matérias sobre os alunos é enorme, maior do que as horas disponíveis para estudar. Para sobreviver na academia, os cadetes de West Point devem desenvolver uma capacidade de se concentrar no que é essencial e deixar de lado o restante. Isso envolve cultivar expectativas altíssimas em múltiplas dimensões e manter os alunos realmente ocupados, diz Mafios. De fato, por mais surpreendente que pareça, Mafios alerta o aluno, se você leu todas as palavras deste capítulo, então não está sendo muito eficiente. O objetivo é não apenas passar os olhos nas palavras. Você começa fazendo perguntas, depois lê para construir as respostas. 8 A pouca ou nenhuma aula expositiva nos cursos de Mafios A aula começa com um teste sobre os objetivos de aprendizagem para a leitura designada. A partir daí, ao longo de vários dias, os alunos trabalham nos quadros. As salas de aula têm quadros de ardósia nas quatro paredes, e um grupo de alunos é enviado a cada quadro para, em um processo colaborativo, responderem a uma pergunta lançada pelo professor. Essas são perguntas de ordem superior em comparação às fornecidas nos testes rotineiros, exigindo que os alunos integrem as ideias da leitura e as apliquem em um nível conceitual. É uma forma prática de recuperar informações, geração e instrução entre pares. Um aluno de cada grupo é selecionado para fazer uma apresentação à classe, explicando como o grupo respondeu à pergunta, e depois o trabalho do grupo é alvo de críticas. Todos. os encontros em aula se concentram em lidar com teorias, não com fatos específicos, e nos dias em que os alunos não trabalham nos quadros, eles se envolvem em outras formas de exercício, demonstrações ou trabalho em grupo visando compreender e articular os principais conceitos básicos do tópico em questão. Objetivos de aprendizagem claros antes de cada aula, junto com os testes diários e a solução ativa de problemas com feedback, mantém os alunos concentrados, atentos e trabalhando arduamente. Uma das habilidades mais importantes ensinadas em West Point é algo aprendido fora da sala de aula, como estabelecer um azimuth. é uma habilidade usada para se orientar em território desconhecido. Você sobe em uma árvore ou uma colina e avista um marco distante na direção para onde está indo. Com a bússola na mão, você observa quantos graus seu marco encontrasse distanciado do norte magnético. Em seguida, você desce para o meio da floresta e caminha naquela direção. Periodicamente, você faz uma pausa para estabelecer um novo azimuth e se certificar de que está no rumo certo. Aplicar um teste é uma forma de extrair um azimuth em sala de aula, você está obtendo o domínio que precisa para chegar ao destino pretendido. Máfios teve o privilégio de ver dois de seus alunos ganharem bolsas de estudo RODs. A mais recente foi a cadete Kylie Haclar, agora segundo tenente Haclar. Ela vai passar os próximos dois anos na Oxford University, e depois vai se matricular na Johns Hopkins Medical School. Foi Haclar quem nos contou sobre as maneiras de determinar um azimuth. Tudo na academia tem a ver com responsabilidade pessoal, com ser dono da busca de nosso caminho rumo ao objetivo, conta ela. 9 O teste de admissão para o Medical College, por exemplo, engloba quatro blocos principais do curso, leitura, química, fisiologia e redação. Para cada um desses blocos, Haclar criou em sua cabeça os objetivos de aprendizagem que ela considerou mais importantes, e, em seguida, dedicou-se a respondê-los enquanto estudava. Eu fazia um teste simulado a cada três dias. Percebia o que havia entendido errado e fazia os ajustes. Estava estabelecendo o seu azimuth. Muitos alunos estudam por meses a fio, tentando memorizar tudo, mas eu me importava mais com entender os conceitos. Então, para conferir meu azimuth, eu pensava, certo, qual é o assunto desta pergunta, qual é o tema mais amplo aqui? Isso combina com o que esbocei para aquela sessão. Um dos autores deste livro, Roediger, fez o ensino médio na Academia Militar de Riverside, em Gainesville, Geórgia. Riverside aplicava uma versão do método Feyer, com os alunos diariamente respondendo a testes, conjuntos de problemas ou tarefas a serem completadas em sala de aula. A capacidade desses cadetes mais jovens era muito mais variada do que na elitizada Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, mas o método Feyer funcionava bem. Na verdade, métodos como esses, que incluem a participação diária, têm mais chances de ajudar justamente aqueles alunos pouco propensos a estudar bastante por conta própria, fora do horário das aulas. O método Feyer é um forte incentivo para eles se dedicarem, ecoando o que Mary Pat Venderod, ver sessão anterior, constatou em seus estudos empíricos, aulas altamente estruturadas ajudam alunos sem histórico de utilizar hábitos e técnicas de aprendizagem eficazes a desenvolve-los e alcançar sucesso em contextos rigorosos. Kathleen M. C. Dermott, professora de psicologia, Washington University, em Street. Louise. Kathleen M. C. Dermott aplica diariamente testes sem valer para nota em um curso universitário sobre aprendizagem humana e memória. É uma turma de 25 alunos que se reúne duas vezes por semana, ao longo de 14 semanas, menos as provas parciais e o exame final. Ela apresenta um teste de quatro itens nos últimos três a cinco minutos de cada aula. As perguntas envolvem os pontos principais da aula, da leitura ou de ambas. Se os alunos entenderam o material, vão acertar as quatro respostas, mas tem que raciocinar para fazê-lo. Todo e qualquer conteúdo abrangido no curso até aquela data pode ser incluído no teste, e, às vezes, ela inclui conteúdo prévio que ela sente que os alunos ainda não entenderam plenamente e precisam revisar. MC Dermot define as regras básicas claramente no início do semestre. Recapitula as pesquisas sobre aprendizagem e efeito do teste, explica por que os testes são úteis, mesmo se não pareçam úteis. Os alunos têm a permissão de perder quatro testes em todo o semestre. Em troca, as ausências não precisam ser justificadas, e não haverá recuperação para os testes perdidos. Os alunos inicialmente não gostam do regime de testes, e, nas primeiras semanas do semestre, MC Dermot receberá e-mails de alunos explicando que tinham uma desculpa legítima para a ausência e deveriam ter a permissão de refazer o teste perdido. Ela reitera os termos, quatro ausências livres, e não há testes de recuperação. MC Dermot afirma, os testes fornecem um incentivo para os alunos comparecerem às aulas e dão a eles uma chance de melhorar a nota a cada dia, bastando acertar todas as respostas de um conjunto de quatro perguntas. No final do semestre, seus alunos afirmam que os testes os ajudaram a acompanhar o curso e a descobrir quando estavam se desviando da rota e precisando caprichar mais. O segredo dos testes é estabelecer regras claras para o aluno e torná-las gerenciáveis para o professor, explica MC Dermot. Se você é aluno, das duas, uma, está presente e faz, ou está ausente. para o professor, não há o incômodo de fazer provas de recuperação. Dez os questionários compõem 20% da nota do aluno no curso. Além disso, MC Dermot aplica duas provas parciais e uma final. As duas últimas provas são cumulativas. Aplicar provas cumulativas reforça a aprendizagem, pois exige dos alunos a prática espaçada de revisar os conteúdos. Distrito Escolar Público de Columbia, Illinois. Conforme relatado no capítulo 2, trabalhamos com o quadro docente de uma escola dos anos finais do ensino fundamental em Columbia, Illinois, para testar os efeitos de integrar os testes sem valer para nota no currículo. Testes rotineiros e outras formas da prática de recuperar informações têm sido adotados por professores na escola que fizeram parte da pesquisa e por outros que não participaram, mas que notaram os resultados benéficos. O projeto de pesquisa inicial já foi ampliado para as aulas de História e Ciências no Ensino Médio do Distrito, nas quais a prática de recuperar informações está sendo usada com frequência para reforçar a aprendizagem e ajudar os professores a concentrar as aulas nas áreas em que a compreensão e o desempenho dos alunos precisam ser melhorados. O Conselho Estadual de Educação de Illinois aprovou novos padrões para matemática e língua inglesa para o ensino fundamental e o ensino médio NT em consonância com a Common Core State Standards Initiative liderada pela Associação Nacional dos Governadores e endossada pelo Secretário da Educação. O Common Core estabelece para os formandos do ensino médio os níveis de preparação requeridos para entrar no ensino superior e a preparação para outras carreiras. O Distrito Escolar de Columbia, como outros, está remodelando seu currículo e seus testes para serem mais rigorosos e exigir dos alunos mais trabalhos de redação e análise, com o objetivo de promover habilidades de nível superior de entendimento conceitual, raciocínio e resolução de problemas, as quais permitirão que alcancem os padrões estaduais estabelecidos. Como exemplo dessa remodelação, o currículo de ciências está sendo alinhado verticalmente para que os alunos sejam reexpostos a um assunto em várias fases de sua trajetória escolar. O resultado é uma instrução mais espaçada e intercalada. Nas ciências físicas, por exemplo, os alunos dos anos finais do ensino fundamental identificam as seis máquinas básicas, plano inclinado, cunha, parafuso, alavanca, eixo com roda e polia, e como elas funcionam. Depois, em anos seguintes, irão retomar a esses conceitos, investigando a física por trás deles e como essas ferramentas básicas podem ser combinadas e aplicadas para resolver problemas diferentes. Dicas para instrutores Aqui apresentamos algumas maneiras pelas quais os instrutores estão aplicando os mesmos princípios daqueles profissionais que ensinam nas escolas, em uma variedade de contextos menos estruturados e fora das salas de aula. Capacitação contínua Nos Estados Unidos, há muitas profissões, como a medicina, que exigem cursos de reciclagem e recredenciamento periódico, para que se possa continuar a exercê-las. Como descreve o pediatra neurologista Doug Larson no capítulo 3, esse tipo de formação para médicos é geralmente condensado em um simpósio de fim de semana, em virtude das agendas sobrecarregadas dos participantes. Os cursos têm como cenário um hotel ou resort e é estruturado em torno de refeições e palestras de PowerPoint. Em outras palavras, estratégias como a prática de recuperar informações, a prática espaçada e a prática intercalada não tem vez. Só com muita sorte os participantes conseguem reter boa parte do que aprendem. Se você se faz parte desse cenário, pode considerar o uso de algumas táticas. Primeiro, obtenha uma cópia do conteúdo da apresentação e utilizeia para fazer um autoteste, de modo muito semelhante ao que Nathaniel Fuller utiliza para se autotestar sobre a estrutura da peça e suas falas, representando um personagem complexo. Segundo, programe o envio de e-mails de acompanhamento à sua caixa de entrada com frequência mensal ou similar, com perguntas que lhe exijam recuperar o aprendizado essencial que você obteve no seminário. Terceiro, entre em contato com sua associação profissional e sugira que seja realizada uma reformulação na abordagem das formações contínuas, para que elas se enquadrem nas linhas descritas neste livro. O efeito do teste constitui a base de uma nova plataforma de formação comercial chamada Xtreon, que ajuda os instrutores a enviar aos alunos testes periódicos por meio de seus smartphones e celulares, para reforçar a aprendizagem com a prática de recuperação espaçada. Da mesma forma, uma plataforma emergente, chamada de Asmosis, usa software com base na web e em dispositivos móveis para fornecer aos alunos acesso a milhares de perguntas e explicações em crowdsourcing ou colaboração coletiva. Asmosis combina o efeito do teste, o espaçamento e as redes sociais para facilitar o que seus desenvolvedores chamam de aprendizagem social autodirigida pelos alunos. A Xtreon, Xtreon.com, e as moces, osmoseit.com, sugerem possibilidades interessantes para remodelar a formação continuada para profissionais. Diversas outras empresas estão desenvolvendo programas semelhantes. Kate Meissner, CUT empresarial. O grupo Meissner é uma empresa de consultoria com sede em Portland, Oregon, que ajuda as empresas a identificar estratégias de crescimento e a melhorar suas táticas de vendas. Caiu na rede, é peixe. Kate Meissner trabalha com pequenas, médias e grandes empresas. Um peixe grande acrescentou 21 milhões de dólares em sua receita anual seguindo os aconselhamentos de Meissner. Um dos pequenos, a Energetec Upakjar, ver perfil adiante neste capítulo, aprendeu como estabelecer uma sólida base de gestão de negócios em uma clínica de acupuntura cujo crescimento estava desafiando seus sistemas de controle. Estamos interessados em Meissner, pois as técnicas de Kut que ela desenvolveu ao longo da carreira se alinham perfeitamente com os princípios de aprendizagem descritos neste livro. Em suma, Meissner julga que o papel dela é ajudar o cliente a investigar o passado em busca dos sintomas de um problema até descobrir suas causas e, em seguida, gerar soluções possíveis e explicitar as implicações de diferentes estratégias antes de adotá-las. Mas Meissner nos contou, se você entrega a solução às pessoas, elas não precisam explorar como você chegou àquela solução. Se elas próprias geram a solução, daí são elas que estão percorrendo aquela estrada. Devemos tomar este ou aquele caminho. debatemos as opções. 11 Os anos de experiência de Meissner trabalhando com clientes em muitos campos diferentes lhe ajudam a antever os perigos. Em geral, ela usa a dramatização ou psicodrama para simular problemas, induzindo seus clientes a gerar soluções, experimentá-las, obter feedback e implementar o que funciona. Em outras palavras, ela introduz as dificuldades que tornam o aprendizado mais robusto, refletindo com mais precisão o que o cliente vai encontrar no mercado. Farmers Insurance O treinamento de vendas corporativo pode ser complicado. Normalmente, tem a ver com a cultura, as convicções e o comportamento da empresa, e com aprender a promover e proteger a marca. Também envolve técnica, ou seja, aprender as características e as vantagens dos produtos. E é em parte estratégico, aprender sobre o mercado alvo e como gerar prospecções e fazer vendas. Na Farmers Insurance, cuja principal força de vendas é uma equipe de cerca de 14 mil corretores de seguros independentes, o treinamento também deve equipar os representantes das suas empresas a se tornarem bem-sucedidos como empreendedores, construindo e administrando sua própria agência. A Farmers vende apólices de seguros de imóveis e acidentes pessoais, além de produtos de mercado financeiro, como pensões e fundos mútuos que totalizam cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Descrever a abrangência total do treinamento da Farmers poderia preencher muitos livros, mas vamos nos concentrar no modo que a seguradora introduz novos corretores. De seguros no mercado, treinando-os em quatro áreas, vendas, marketing, planejamento de negócios e defesa da marca. A formação de novos corretores de seguros para a empresa é um excelente exemplo de intercalar a aprendizagem e praticar tópicos diferentes, mas relacionados, de modo que cada tópico acrescente significado ao outro, ampliando e aprofundando as competências. A cada ano, a empresa recruta mais de dois mil novos corretores. Muitos saem de empregos tradicionais em outros lugares, atraídos pelos atrativos de administrar seu próprio negócio e pela oportunidade de representar uma linha de produtos bem estabelecida. Os corretores recém-contratados chegam a um dos dois campi de treinamento para um programa intensivo de uma semana com exercícios de aprendizagem que lembram uma escada em espiral, cada degrau sendo mais sofisticado que o outro. No início, os participantes recebem uma pilha de revistas, tesouras e canetas marca-texto para ilustrar, em um cartaz, o que, na visão deles, envolverá ser um corretor da Farmars bem-sucedido, após cinco anos na estrada. Para alguns, o pôster mostra palacetes e carros do ano. para outros, filhos sendo enviados para a faculdade e pais na maturidade sendo cuidados. A questão é simples, se sua definição de sucesso exige, digamos, 250 mil dólares por ano em receitas e 2.500 apólices em vigor, ajudamos você a ir andando para trás no tempo, definindo os índices onde você precisa estar daqui a 4 anos, 3 anos e até 3 meses a partir de agora. A imagem do cartaz mostra suas metas, os índices são o mapa da estrada, e as habilidades que forem aprendidas ao longo dos próximos dias e meses são as ferramentas que lhe permitirão empreender a jornada. A partir desse ponto, a semana não é mais de ensino de cima para baixo, não há nenhuma palestra tipo PowerPoint ou coisa parecida, mas sim de aprender de baixo para cima, como na pergunta, que conhecimentos e habilidades eu preciso para alcançar sucesso. A aprendizagem se desenvolve por meio de uma série de exercícios que percorrem os principais tópicos de vendas, marketing, planejamento de negócios e defesa dos valores da empresa e suas marcas sempre retornando a cada item, exigindo que os participantes se lembrem do que aprenderam antes e o apliquem a um contexto novo, mais amplo. Por exemplo, logo que os participantes chegam, eles são designados a um grupo vermelho, azul ou verde. O grupo vermelho é instruído a conhecer as pessoas na sala. O grupo azul é instruído a aprender três coisas sobre alguém na sala. O grupo verde é instruído a indagar a outro membro da turma sobre a família dele ou dela, ocupação prévia, formas prediletas de recreação e o que a pessoa mais gosta. Quando a turma volta a se reunir, compartilha o que aprendeu sobre os outros e logo fica claro que o grupo verde, que seguiu uma estrutura para falar com os outros, coletou uma quantidade de informações bem maior do que seus pares. No decorrer do fim de semana, falando sobre vendas, surge a pergunta, existe uma maneira eficaz de coletar informações sobre um cliente em potencial? Alguém se recorda do exercício inicial de entabular o primeiro contato, que se revelou tão frutífero, perguntar sobre família, ocupação, recriação e o que gostam de fazer. Esse quebra-gelo se transforma em uma ferramenta útil para conhecer um cliente em potencial, na forma de um acrônimo, FORE, FAMILY, ACQUIAPATION, RECREATION and ENJOYMENT. Durante a semana, os quatro tópicos principais de treinamento são mencionados repetidamente, uma mensagem é transmitida, e os exercícios mudam para outras perguntas associadas. Em uma sessão, os participantes fazem um brainstorm sobre quais tipos de estratégias de marketing e de desenvolvimento podem gerar o fluxo de clientes potenciais que eles precisam para atender as metas de vendas. Um sistema de marketing e vendas eficiente tem uma estrutura chamada de 5-4-3-2-1. Cinco novas iniciativas de marketing empresarial a cada mês, quatro estratégias de cross-marketing e quatro programas de manutenção do cliente em vigor, 3. Encontros agendados por dia, dois encontros efetivos, é comum que clientes em potencial precisem reagendar, um novo cliente adquirindo, em média, duas apólices por venda. Em 22 dias úteis por mês, isso equivale a 500 novas apólices por ano, totalizando 2.500 no horizonte de cinco anos, o que constava da visão inicial do corretor de seguros. A prática é crucial como estratégia de aprendizagem. Por exemplo, eles praticam como responder a um cliente em potencial. Aprendem a vender na prática, tentando vender os produtos da empresa, e é assim que aprendem também sobre os produtos que estão vendendo, e não sentados diante de slides de PowerPoint contemplando extensas listas de características dos produtos. Você é o corretor de seguros, eu sou o cliente. Depois trocamos de papel. Entre meados com esses exercícios estão outros que ajudam os novos corretores de seguros a aprender sobre a história da empresa, os princípios que ela defende e o valor de seus produtos na vida das pessoas, por exemplo, por meio de histórias de como a empresa ajudou as pessoas a se recuperarem de catástrofes como o furacão Katrina. Considerando a ênfase em marketing e os recursos limitados que os novos corretores de seguros têm para investir, como um corretor vai determinar quais estratégias terão retorno. Surge a questão, qual seria um retorno razoável a ser esperado com uma campanha de mala direta? Os corretores de seguros meditam sobre o assunto e arriscam palpites. Normalmente, alguns corretores terão tido uma experiência de marketing via mala direta e oferecem a resposta realista, os retornos estão mais próximos de 1% do que dos 50% que muitos tinham imaginado. A propósito, como eles descobrem as necessidades de clientes em potencial que os produtos da empresa podem satisfazer, retornam ao útil acrônimo FORE. Assim, o hábito de perguntar sobre família, ocupação, recreação e o que traz prazer se torna algo ainda mais poderoso do que as regras para começar a conhecer alguém. Fornece uma perspectiva sobre 4 dos campos mais importantes da vida de um cliente em potencial, justamente nos campos em que os produtos de seguros e financeiros podem ajudar essa pessoa a proteger seu patrimônio e a alcançar seus objetivos financeiros. Cada vez que se retorna ao tema, a compreensão se aprofunda, e novas habilidades se moldam. Dessa forma, por meio de geração, prática espaçada e intercalação do currículo essencial, sempre de óleo na visão de 5 anos e no mapa da estrada, os novos corretores de seguros aprendem o que, e como, precisam fazer para prosperar como parte da família da Farmers Insurance. Diflube Se você duvida que inovações no treinamento possam surgir de uma oficina de manutenção local, a Diflube pode surpreendê-lo. Um conjunto integrado de programas educacionais com o apropriado nome de Diflube e Universat está ajudando os franqueados da empresa a aumentar a clientela, reduzir a rotatividade de funcionários, ampliar a oferta de serviços e impulsionar as vendas. A Diflube é uma rede com mais de 2 mil centros de serviços nos Estados Unidos e no Canadá, que fornecem mudanças de óleo, rotação de pneus e outros serviços automotivos. Embora a empresa seja uma subsidiária da Shell Oil Company, cada unidade pertence a, e é operada por, um franqueado independente, que contrata seus próprios funcionários para atender aos clientes. O negócio de troca de óleo expressa, como a maioria dos outros, teve de se adaptar às mudanças no mercado e aos avanços na tecnologia. Lubrificantes sintéticos tornaram as mudanças de óleo menos frequentes, e, à medida que os carros foram se tornando mais sofisticados, os funcionários da oficina precisam de níveis mais elevados de treinamento para compreender os códigos de diagnóstico do computador de bordo e prestar os serviços adequados. Nenhum funcionário pode trabalhar no carro de um cliente até que ele receba um certificado de proficiência. Para isso, os candidatos ingressam na Diflube e Universat, uma plataforma de aprendizagem com base na web. A certificação começa com e-learning interativo, envolvendo testes e feedback frequentes, a fim de aprender as implicações de cada tarefa específica e como ela deve ser executada. Quando os funcionários alcançam 80% ou mais de aproveitamento em uma prova, estão aptas a começar o treinamento prático, exercitando as novas habilidades com o auxílio de um guia escrito que decompõe cada atividade de serviço em suas etapas. Algumas tarefas podem ter até 30 etapas e são executadas como parte de uma equipe, geralmente envolvendo perguntas e respostas, P.E.s, entre um técnico trabalhando do lado de cima do motor e outro embaixo. Um supervisor acompanha e avalia o desempenho do funcionário em cada etapa. Quando o técnico passa a revelar o domínio das tarefas, a certificação é registrada no arquivo permanente dele e assinada pelo supervisor. Os técnicos devem renovar seus certificados a cada dois anos, para atualizarem seus conhecimentos e se adaptarem às mudanças operacionais e técnicas. Tarefas voltadas para serviços mais complexos, como conserto de freios ou execução de diagnóstico do motor, são treinadas da mesma maneira. O e-learning e o treinamento prático em serviço são estratégias ativas de aprendizagem que incorporam várias formas de testes, feedback e prática espaçada e intercalada. Todo o progresso é mostrado via computador em um painel de controle virtual, que fornece um plano de aprendizagem individualizado, permitindo ao funcionário acompanhar seu próprio desempenho, concentrar-se nas habilidades que precisam ser melhoradas e monitorar seu progresso em relação ao cronograma de conclusão da empresa. Os funcionários da Diflube normalmente estão em seu primeiro emprego formal e têm de 18 a 25 anos. À medida que o técnico obtém certificação em uma tarefa, ele ou o treinamento em outra, até ser treinado em todas as funções da oficina, inclusive a gerência. Kim Barber, gerente de aprendizagem e desenvolvimento da Diflube International, afirma que o treinamento tem de ser envolvente para manter a atenção dos funcionários. Quando conversamos, Barber dava os retoques finais em um jogo de simulação com base em computador para gerentes da empresa. Chama-se um dia na vida de um gerente de loja. NT o gerente do centro de serviço enfrenta vários desafios e precisa escolher dentre um leque de possíveis estratégias para resolvê-los. As escolhas do gerente determinam como o jogo se desenrola, fornecendo feedback, a oportunidade de alcançar melhores resultados e aguçando a capacidade de tomar decisões. Em seis anos de atividades, a Diflube Universat recebeu muitos elogios dos profissionais de treinamento e obteve credenciamento pelo Conselho Americano de Educação. Os funcionários que evoluem no treinamento e obtêm certificações em todas as tarefas podem se inscrever em uma instituição de ensino superior, já com um crédito de nível universitário de sete horas. Desde o início do programa, a rotatividade de funcionários caiu e a satisfação da clientela aumentou. Para a maioria dos funcionários de um franqueado Diflube, essa é uma maneira de entrar no mercado de trabalho, e o currículo de treinamento os ajuda a continuar a crescer e a expandir seus conhecimentos, comenta Barber. Isso os ajuda a encontrar o caminho para o sucesso dos Andersen Windows Enddoors. Na Andersen Windows Enddoors, uma cultura de melhoria contínua vira a aprendizagem de cabeça para baixo, os trabalhadores do chão de fábrica ensinam os gestores a tornar a fábrica mais eficiente. Esta história é um pouco diferente das outras neste capítulo em dois aspectos. Em parte tem a ver com criar uma cultura de aprendizagem no local de trabalho, e também com capacitar os funcionários a usar o que eles aprendem para transformar o local de trabalho. Ao encorajar os funcionários a identificar problemas no trabalho e propor melhorias, a empresa está apoiando uma das mais pudarussas técnicas de aprendizagem que discutimos, esforçar-se para resolver um problema. Vamos focalizar a divisão da empresa chamada de Linil Albaian Dersey, que produz janelas de reposição de todos os tipos e tamanhos, janelas de guilhotina dupla, janelas de batente, janelas deslizantes, janelas panorâmicas e janelas especiais em formatos não tradicionais. Na fábrica da Linil Albaian Dersey, em Cottage Grove, Minnesota, a linha de produção de janelas de guilhotina dupla emprega 36 pessoas durante um turno de 8 horas dividido em 3 células de trabalho, uma para a fabricação do caixilho, outra para a fabricação do marco e uma para a montagem final. Cada célula tem 4 estações de trabalho e é liderada por um chefe de equipe responsável por itens como segurança, qualidade, custo e entrega no âmbito daquela célula. Os trabalhadores trocam de função a cada 2 horas, para minimizar lesões de esforço repetitivo e ampliar o treinamento cruzado. Como acontece ao intercalarmos a prática de dois ou mais tópicos diferentes, mas relacionados, a frequente troca entre tarefas constrói uma compreensão do processo integrado pelo qual unidade é responsável, capacitando os funcionários a responder com mais repertório a eventos inesperados que porventura apareçam. Provavelmente, você não vai se surpreender ao ficar sabendo que cada tarefa é executada de acordo com uma norma escrita, que descreve cada passo e o caminho a ser tomado. A norma escrita é essencial para a uniformidade e a qualidade do produto. Sem ela, afirma o gerente de fábrica Rick Vinveno, quatro pessoas diferentes irão executar o trabalho de quatro maneiras diferentes e produzir quatro diferentes versões do produto. Quando um novo funcionário é contratado, ele é treinado de acordo com uma sequência instrucional de prática e feedback que Vinveno chama de falar-mostrar-fazer-revisar. O novo colaborador faz dupla com um colaborador experiente, a prática é feita durante o trabalho, e o feedback. Alinha a aprendizagem e o desempenho em conformidade com a norma escrita. Como os colaboradores treinam os gerentes? Quando algum deles tem uma ideia para melhorar a produtividade e a gerência a endossa, por exemplo, remodelar a chegada das peças à estação de trabalho para facilitar a operação e acelerar a montagem, o colaborador que deu a ideia tira uma licença de sua função para ajudar a implementar a nova norma. As ideias de todos são valorizadas, conta Vinveno. Não importa se você é engenheiro, técnico de manutenção ou operador da linha de produção 13 da mesma forma, quando uma das equipes da linha de produção não consegue alcançar suas metas, os próprios operadores são convidados a identificar o problema e redesenhar o processo de produção para resolvê-lo. O papel instrucional dos operadores é ilustrado mais drasticamente no que Vinveno chama de evento Kaizen, um termo japonês para melhoramento. Como se sabe, foi central para o sucesso da Toyota Motor Company e tem sido adotado por muitas outras empresas para ajudar a criar uma cultura de melhoria contínua. Quando Vinveno quis efetivar um aumento significativo na produtividade da linha de janelas de guilhotina dupla, ele recrutou uma equipe de projetos para participar de um evento Kaizen. O grupo consistia em um engenheiro, um técnico de manutenção, um líder de equipe da linha de produção e cinco operadores da própria linha de produção. Eles receberam as metas elásticas NT de reduzir, em 40%, a exigência de espaço da linha e dobrar a produção. Metas elásticas são aquelas que não podem ser alcançadas por meio de melhorias incrementais, mas exigem uma reestruturação significativa dos métodos. A equipe se reuniu em uma sala de conferências, oito horas por dia, durante uma semana, para ensinar, uns aos outros, os elementos, capacidades e restrições do processo de produção e se perguntar sobre como fazer o trabalho melhor e em menos espaço. Na semana seguinte, a equipe voltou a Vinveno dizendo eis o que pensamos que podemos fazer. Vinveno levou o plano deles a cada uma das doze estações de trabalho na linha de montagem, com uma pergunta simples, quais são as mudanças necessárias para fazer esse plano funcionar? Os trabalhadores da produção e seus líderes de equipe pensaram juntos e remodelaram os componentes para adequá-los ao novo plano. A linha foi desmontada e reconstruída em duas metades, durante dois fins de semana, reiniciada e aperfeiçoada ao longo dos meses seguintes, processo que gerou duzentas melhorias adicionais sugeridas pelos operadores da linha de produção, um processo de aprendizagem envolvendo teste, feedback e correção. O resultado Após cinco meses, a fábrica alcançou as metas elásticas de Vinveno e cortou os custos pela metade. Na fase de conversão e transição, as equipes de produção nunca atrasaram uma remessa e nunca tiveram um problema de qualidade. O princípio do envolvimento buscar ativamente as ideias dos funcionários de todos os níveis da fábrica é crucial para a cultura de melhoramento contínuo da Andersey. O envolvimento é um estilo de gestão. Tem a ver com a confiança, com a disposição para de discutir os assuntos, explica Vinveno. Os funcionários da produção aprenderam a aprimorar o design à medida que trabalhavam, e a empresa ofereceu uma forma pela qual as sugestões podem ser ouvidas e de os funcionários participarem de sua execução. Uma cultura de aprendizagem põe a responsabilidade pelo conhecimento nos funcionários e os empoderá a mudar o sistema. Problemas tornam-se informações em vez de falhas. E aprender por meio de resolver os problemas, geração, e de ensinar os outros, elaboração, torná-se a força motriz para o contínuo aprimoramento do desempenho pelos indivíduos e pela linha de produção que eles compõem. Energetec e o Pactiar Existem ocasiões em que coordenar o ensino e a aprendizagem pode mudar a trajetória de uma vida inteira. Analise o caso de Eric Isaacman, de trinta e poucos anos, casado, pai de dois filhos e praticante apaixonado pela medicina tradicional chinesa, acupuntura, massagem e fitoterapia. Vamos concluir este capítulo com a história de uma reviravolta na incipiente clínica de Eric, o Centro de Acupuntura Energet, em Portland, Oregon. É a história de uma clínica que tinha sucesso em sua missão terapêutica, mas tropeçava na parte empresarial. Eric e seu parceiro de negócios, Oliver Lianetti, abriram a Energet em 2005, após concluírem uma pós-graduação em medicina chinesa tradicional. Por meio de networking e marketing criativo, começaram a cultivar um bom fluxo de clientes, já que Portland é um território fértil para terapias alternativas. O negócio cresceu, bem como as despesas, alugaram um espaço maior, contrataram uma secretária para fazer os agendamentos e gerenciar o escritório, trouxeram um terceiro profissional de saúde e contrataram um auxiliar de escritório. Cresciamos entre 35% a 50% a cada ano, recorda-se Eric em nosso bate-papo, o crescimento mascarava muita coisa que estava faltando, não tínhamos sistemas funcionais para gerenciar os custos. Não tínhamos metas claras nem uma hierarquia de gestão. Rapidamente foi ficando claro que não sabíamos como gerir um negócio. O crescimento não gerenciado é assustador, explicou-nos ela. Você dá um pulo à frente, e então tropeça. Ela fez uma série de perguntas que rapidamente focalizou o pensamento de Eric e de Oliver sobre as lacunas críticas em seus sistemas. Os três então estabeleceram um cronograma de sessões de cut frequentes. Entre uma sessão e outra, Eric e Oliver desenvolviam os elementos da infraestrutura que faltavam, manual de operação, descrições das funções, objetivos financeiros, parâmetros para medir o desempenho dos membros do corpo clínico. Cada empresa serve a dois mestres, a clientela e ao resultado final. Nosso pessoal médico precisa saber mais coisas além de praticar a tradicional medicina chinesa, observou Eric, enquanto refletia na curva de aprendizagem dele e de Oliver. Eles precisam entender como transformar um novo paciente em um relacionamento permanente e como ajudar o paciente a entender sua cobertura de seguro. Satisfazer nossos clientes é nossa maior prioridade. Mas temos contas a pagar, também. Mas Nero usou geração, reflexão, elaboração e ensaio em suas sessões de cut, fazendo perguntas que revelavam lacunas no pensamento ou que convidavam os parceiros a fortalecer sua compreensão sobre o comportamento e as ferramentas que precisavam adotar a fim de serem gerentes eficazes, que delegam e empoderam seus colaboradores. Eles desenvolveram um sistema para rastrear os índices da clínica, como o número de visitas de cada paciente, taxas de evasão de pacientes e fontes de referência. Aprenderam a garantir que fossem ressarcidos apropriadamente pelas empresas de seguros, elevando o valor dos reembolsos que mal chegavam a 30 centavos de dólar. Elaboraram um protocolo ou instruções uniformes para os clínicos seguirem ao receber um novo paciente. Simulavam conversas, com funcionários no papel dos clientes. A disposição de Eric em se tornar cut e professor efetivo de seus colegas de trabalho foi fundamental para recuperar a saúde financeira da clínica. Não estamos deixando o processo apenas por conta da intuição, frisou ele. Por exemplo, o novo protocolo para os clínicos seguirem na sessão inicial dos pacientes ajuda a esclarecer o que trouxe o paciente à clínica, as terapias que podem ser úteis, como descrever essas terapias em uma terminologia que o paciente seja capaz de entender, como discutir as tarifas e as opções de reembolso de seguro e como recomendar um plano de tratamento. Se você é o médico, vamos representar papéis, agora você é o paciente, e eu sou o médico. Formulamos perguntas, objeções, e praticamos como responder e chegar a um denominador comum, para o paciente e para a clínica. Depois trocamos de papéis. Gravamos a representação de papéis, e escutamos a diferenças, como você respondeu ao paciente, e como eu respondi. Em outras palavras, aprendizagem por meio de simulação, geração, testes, feedback e prática. No momento em que escrevemos este texto, a Energet está em seu oitavo ano, oferecendo serviços de quatro médicos, com o apoio de três pessoas no setor de administração, uma delas em meio turno. Um quinto médico está prestes a ser contratado, e os sócios estão pensando em abrir uma filial. Dedicando-se a serem aprendizes, assim como professores, Eric e Oliver transformaram sua paixão em um sólido empreendimento e em uma conceituada clínica de acupuntura em Portland. Ao longo desta obra, falamos sobre aprendizado, não sobre educação. A responsabilidade pelo aprendizado recai em cada indivíduo, enquanto a responsabilidade pela educação, e o treinamento, também, recai nas instituições da sociedade. A educação abarca uma vastidão de perguntas difíceis. Estamos ensinando as coisas certas. Conseguimos alcançar as crianças com suficiente precocidade. Como medimos os resultados? Nossos jovens estão hipotecando seu futuro para pagar por um diploma universitário. Essas questões são urgentes, e temos de enfrentá-las. Mas enquanto fazemos isso, as técnicas para uma aprendizagem de alta eficácia que estão descritas neste livro podem ser colocadas em prática imediatamente, em todos os lugares em que alunos, professores e instrutores estiverem atuando. Elas não têm custo algum, não exigem nenhuma reforma estrutural, e os benefícios que prometem são reais e duradouros. N de T, em inglês, o mnemônico é o N de T, nos Estados Unidos, N de T, nos Estados Unidos, Medicina é um curso de pós-graduação. N de T, nos Estados Unidos, K-12 é de Akeshom, ou seja, os 5 anos da Elementary School, os 3 anos da Middle School e os 4 anos da High School. N de T, referência à canção dos Beatles, A Day in the Life. N de T, em inglês, Stretch goals, ou seja, metas ambiciosas e desafiadoras que nos forçam a sair da zona de conforto e a repensar o trabalho.